Olá, que bom ter você por aqui. Eu vou ler o livro A Guerra Santa, de John Bunyan. Esta alegoria de John Bunyan conta a história da famosa cidade de alma humana, um lugar único cujo criador, o grande rei Shadai, mantinha belo, feliz e abençoado com base em seus preceitos e suas leis. A paz reinava entre os muros da cidade, até que o poderoso gigante Diabolos infiltrou-se pelos portões, enganando e incitando os habitantes contra o seu verdadeiro rei. Bom, agora eu não vou dizer mais nada, você vai ter que ouvir para saber o que acontece depois. Então vamos começar, pegue a sua xícara de café e vamos lá! Livro A Guerra Santa, de John Bunyan. A grande batalha entre o bem e o mal na cidade de alma humana. Uma leitura indispensável para todos os cristãos. Capítulo 1 Em minhas viagens, enquanto andava por muitas regiões e países, tive a oportunidade de adentrar o famoso continente chamado Universo. Era um país muito grande e espaçoso, localizava-se entre os dois polos e no meio dos quatro pontos do céu. Um lugar bem irrigado e ricamente adornado, com montes e vales bravamente colocados, e em sua maior parte, pelo menos onde eu me encontrava, muito frutífero, além de bem povoado e com ar muito doce. As pessoas não tinham o mesmo aspecto, nem o mesmo idioma, hábitos ou religião, sendo em verdade muito diferentes entre si, como os próprios planetas. Alguns estavam certos e outros errados, assim como ocorria em regiões menores. Por esse país, como eu disse, foi a minha sorte viajar, e por lá viajei por tanto tempo, que até aprendi boa parte de sua língua materna, assim como os costumes e hábitos daqueles entre os quais eu habitava. E para falar a verdade, agradou-me bastante ver e ouvir muito do que vi e ouvir entre eles. Sim, eu até teria vivido e morrido como um nativo, por estar tão envolvido com as pessoas e seus costumes, se meu senhor não tivesse me chamado para sua casa, a fim de realizar deveres para ele e supervisionar os negócios acordados. Havia, então, nesse elegante país chamado Universo, uma cidade bela e delicada, uma comunidade chamada Alma Humana, uma cidade interessante pelas construções, cômoda pela localização, vantajosa pelos privilégios. Digo isso em relação às suas origens, que posso dizer dela o mesmo que foi dito anteriormente, sobre o continente onde está localizada, não há outra igual, sob todo o céu. Esta cidade localizava-se entre os dois mundos, e o seu primeiro fundador e construtor, de acordo com os melhores e mais autênticos registros que pude obter, era Shaddai. E ele a construiu para o próprio deleite. Ele a fez como espelho e glória de tudo o que criara, mesmo sua melhor obra, além de qualquer outra coisa que fizera naquele país. Sim, Alma Humana era uma cidade tão maravilhosa, quando ele a construiu, que alguns dizem que os deuses, em sua fundação, desceram para vê-la e cantaram de alegria. E Shaddai a fez bela aos olhos e também poderosa, para dominar sobre todo o país. Sim, todos receberam a ordem de reconhecer Alma Humana como sua metrópole, e todos deveriam prestar honras a ela. A própria cidade recebeu a ordem e a autoridade do seu rei para governar sobre todos e também para subjugar aqueles que se negassem a fazê-lo. No meio da cidade foi edificado um majestoso e notável palácio, pela força poderia ser chamado de castelo, pela satisfação de paraíso, pela amplitude de um lugar tão abundante que poderia conter todo mundo. Esse lugar foi planejado por Shaddai somente para ele, e ninguém mais, em parte para sua própria satisfação, e em parte para que o terror dos desconhecidos estivesse sobre a cidade. Shaddai também fez desse lugar um forte, mas confiou a proteção dele somente aos homens da cidade. Os muros da cidade foram bem construídos, sim, costurados e unidos tão rapidamente e de maneira tão firme, que se não fosse pelos próprios cidadãos, eles não poderiam nunca ser abalados ou destruídos. Afinal, ali estava a excelente sabedoria daquele que construiu Alma Humana. Os muros nunca poderiam ser derrubados ou destruídos, nem mesmo pela potestade mais poderosamente adversa, a menos que os próprios cidadãos o permitissem. Essa notável cidade de Alma Humana possuía cinco portões para sair e entrar. Foram feitos da mesma forma responsável dos muros, com inteligência inexpugnáveis, e também não poderiam ser abertos ou forçados, se não fosse pela vontade e permissão dos habitantes. Os nomes dos portões eram ouvidos, olhos, boca, nariz e tato. Havia outros itens que pertenciam à cidade de Alma Humana, os quais, se adicionados a esses, demonstrariam ainda mais para todos a glória e a força do lugar. Sempre havia provisão dentre os muros. A cidade possui a melhor, mais completa e excelente lei vigente em todo o mundo. Não havia um malandro, um desonesto ou traidor entre os muros. Todos eram homens honestos e logo se uniram. E isso, você sabe, é algo muito importante. Todos eles sempre podiam contar, contanto que se mantivessem fiéis a Shaddai, o rei, com o seu favor e a sua proteção. E eram a satisfação dele. Bem, certa vez, alguém chamado Diabolus, um poderoso gigante, atacou essa notável cidade de Alma Humana para tomá-la e fazer dela sua própria habitação. Esse gigante era o rei dos clandestinos, além de um príncipe muito delirante. Vamos primeiro, se você permitir, falar sobre a origem de Diabolus e depois sobre a tomada dessa famosa cidade de Alma Humana. Diabolus é, de fato, um grande e poderoso príncipe e, ainda assim, pobre e miserável. Quanto à sua origem, no início ele era um dos servos do rei Shaddai, criado, conduzido e colocado por ele em uma prisão alta e de grande autoridade. Sim, foi colocado sobre os principados que pertenciam aos melhores territórios e domínios. Diabolus foi feito o filho da manhã e possuía um lugar de prestígio, proporcionava-lhe grande glória e muito destaque, algo que poderia ter contentado seu coração luciferiano, se este não fosse insaciável e amplo como o próprio inferno. Bem, ao ver-se exaltado a tal grandiosidade e honra e gritado em sua mente por mais autoridade e posição, ele começou a pensar como poderia ser nomeado senhor, sobretudo, e possuir o único poder abaixo de Shaddai, algo que o rei já reservara a seu filho, sim, e já lhe concedera. Primeiro, Diabolus consultou a si próprio sobre o que de melhor havia de ser feito. Em seguida, compartilhou os pensamentos com seus companheiros, que com ele concordaram. Enfim, chegaram à conclusão de que deveriam ir contra o filho do rei para destruí-lo, a fim de que a herança fosse deles. Bom, para resumir a traição, como eu disse, foi concluída o momento decidido, a palavra dada, os rebeldes preparados e o ataque iniciado. Entretanto, como estavam sempre vigiando o rei e seu filho, podiam ver todas as passagens de seus domínios, e Shaddai, amando tanto seu filho como a si mesmo, sentiu-se provocado e ofendido. Portanto, capturou-os na primeira caminhada em direção ao seu objetivo, condenou-os por traição, terrível rebelião e conspiração que haviam planejado, e tentavam colocar em prática, e os lançou para fora de todo o território de confiança, benefício, honra e privilégio. Feito isso, Shaddai os baniu do tribunal e lançou-os em seus postos horríveis, amarrados com correntes, para que nunca mais experimentassem sequer o menor favor daquelas mãos, e para que suportassem o julgamento que lhe havia determinado para sempre. Depois deles serem lançados para fora de todo o alcance da confiança, benefício e honra. E sabendo também que haviam perdido o favor de seu príncipe para sempre, sendo banidos de seu tribunal e lançados em poços, você pode ter certeza de que eles acrescentariam ao próprio orgulho toda a malícia e raiva que pudessem contra Shaddai e seu filho. Pretendiam, vagando e esbravejando, com muita fúria, de um lugar para o outro, encontrar algo que fosse do rei para destruir e vingar-se dele. Por fim, chegaram a esse amplo país do universo e seguiram seu curso em direção à cidade de Alma Humana. Ao observar que a cidade era uma das obras-primas e maiores satisfações do rei Shaddai, após uma reunião, decidiram atacá-la. Eles sabiam que Alma Humana pertencia à Shaddai, pois estavam lá quando ele a construiu para si. Então, assim que encontraram o lugar, gritaram de alegria e rugiram sobre ele como um leão sobre sua presa, dizendo, Agora encontramos o prêmio e poderemos nos vingar do rei Shaddai pelo que ele fez contra nós. Então eles sentaram-se e convocaram o conselho de guerra e consideraram entre si quais seriam as melhores formas e métodos que poderiam utilizar para ganhar a cidade de Alma Humana. Quatro pontos foram propostos e levados em consideração. Primeiro, se seria melhor que todos eles se mostrassem dessa maneira na cidade de Alma Humana. Segundo, se seria melhor entrar e atacar a Alma Humana em seu novo disfarce, maltrapilhos e miseráveis. Terceiro, se seria melhor mostrar as suas intenções à Alma Humana e com qual objetivo eles estavam ali ou atacá-la diretamente com palavras e enganos. Quarto, se não, seria mais conveniente que alguns de seus companheiros dessem ordens privadas para tirar vantagem quando um ou mais dos principais moradores da cidade disparassem contra esses caso acreditassem que sua causa pudesse ser promovida por meio deles. 1. A primeira dessas propostas recebeu uma resposta negativa, ou seja, que não seria bom todos eles se apresentarem à cidade porque a aparência de muitos deles poderia alarmar e aterrorizar o local, considerando que apenas alguns deles estavam dispostos a fazê-lo. E para reforçar que isso aconteceria, foi acrescentado que se a Alma Humana se assustasse ou ficasse alarmada, seria impossível nas palavras de Diabolos, pois agora era ele quem falava, tomar a cidade, pois ninguém pode entrar ali sem consentimento. Vão então, poucos ou mesmo um para atacar a Alma Humana e em minha opinião permitam que eu o faça. E todos concordaram com isso. 2. Para a segunda proposta que surgiu, se seria melhor entrar e atacar a Alma Humana com um novo disfarce de maltrapilhos e miseráveis. A resposta também foi negativa. De jeito nenhum. E isso porque, embora a cidade de Alma Humana fosse conhecida e estivesse relacionada àquilo que não se vê, eles ainda não haviam visto seus companheiros de criação de forma tão triste e miserável. E esse foi o conselho do corajoso alecto. Então disse Apolion, Esse conselho é pertinente, pois mesmo se apenas um de nós aparecer para eles como estamos agora, deveríamos despertar e multiplicar certos pensamentos neles e os deixar com o espírito consternado, colocando-os em alerta. E se isso acontecer então, como meu senhor diabo os disse agora mesmo, seria em vão pensar em tomar a cidade. Em seguida, pronunciou-se o poderoso gigante Beelzebú. O conselho que foi dado é seguro. Embora cidadãos de Alma Humana já tenham visto criaturas como nós éramos, nunca viram criaturas como agora somos. Em minha opinião, é melhor então irmos até a cidade com um disfarce comum e muito familiar entre eles. após concordarem o que deveria ser considerado a seguir era qual forma, artimanha ou disfarce diabo deveria usar ao tentar tomar a alma humana para si. Então alguém disse algo e em seguida outro disse o contrário. Por fim, Lúcifer opinou que seria melhor que seu senhor assumisse a forma de alguma daquelas criaturas que os cidadãos já dominassem. pois disse ele tais criaturas não são apenas familiares para eles mas como já estão dominadas por eles nunca imaginarão que elas tentariam tomar a cidade e para cegar a todos que diabolos tome a forma de um daqueles animais selvagens que a alma humana julga serem mais sábios em relação aos demais. O conselho foi aplaudido por todos e então determinou-se que o gigante diabolos assumiria a forma de um dragão. Naquela época esse animal era tão familiar para a cidade de alma humana quando o pássaro é agora para um menino. Afinal, nada que estivesse em seu estado primitivo era admirável para eles. Então seguiram para a terceira visão. 3. Se era melhor revelarem as intenções ou o motivo de sua ida à alma humana ou não, essa pergunta também recebeu resposta negativa devido ao peso dos acontecimentos anteriores. Ou seja, o povo de alma humana era forte, um povo forte em uma cidade forte, cujos muros e portões eram intransponíveis, sem mencionar o seu castelo e que não poderiam ser vencidos de modo algum a não ser com seu próprio consentimento. Além disso, disse Legião, pois ele respondeu desta vez, a descoberta de nossas intenções pode fazê-los recorrer ao rei por ajuda e se isso for feito, sei bem o que acontecerá conosco. Portanto, vamos atacá-los com uma justiça fingida, encobrindo nossas intenções com todo tipo de mentiras, elogios, palavras enganadoras, inventando coisas que nunca ocorrerão e prometendo a eles o que nunca vão obter. essa é a maneira de ganhar alma humana e fazê-los abrir os próprios portões para nós, sim, e desejar que entremos por eles. Acredito que esse projeto dará certo porque o povo de alma humana é simples e inocente, todos honestos e verdadeiros, nenhum deles sabe o que é ser atacado pelo engano, pela fraude e hipocrisia. Eles desconhecem o que são hábios mentirosos e dissimulados, portanto, não podemos, se estivermos disfarçados, ser reconhecidos por eles. Nossas mentiras passarão como verdades e nossas dissimulações por falas corretas. Eles acreditarão no que nós prometermos, principalmente se em todas nossas mentiras e palavras falsas fingirmos, não apenas sentir amor por eles, mas também termos como nosso único objetivo, seu benefício e honra. Nesse momento, não houve sequer um comentário contra e foi aceito rapidamente, como a água correndo por um solo íngreme. Em seguida, consideraram a última proposta. Quatro, se era bom ou não que eles dessem ordens a alguns de seus companheiros para mirarem alguns dos principais cidadãos de alma humana, caso acreditassem que sua causa pudesse ser promovida por meio deles. Essa proposta recebeu resposta afirmativa e o homem escolhido para ser destruído por esse estratagema foi o senhor Resistência, já chamado de Capitão Resistência, um grande homem de alma humana, mais temido pelo gigante Diabolos e seu grupo do que a cidade inteira. Agora, quem seria o agente para realizar o assassinato? Isso foi decidido em seguida e eles apontaram Tisífone, a fúria do lago, para fazê-lo. Tendo encerrado seu concílio de guerra, eles levantaram e planejaram colocar em prática o que haviam decidido. Marcharam, então, em direção à alma humana, todos de maneira invisível, exceto um e apenas um. No entanto, ele não se aproximou da cidade em sua forma comum, mas sob a forma e a sombra de um dragão. Então, os homens organizaram-se e sentaram-se diante do portão dos ouvidos, pois esse era o local onde toda a cidade conseguia ouvir. Assim como o portão dos olhos era o lugar para a vigilância, então, como eu disse, ele veio com seu grupo até o portão e preparou a emboscada para o capitão resistência a uma distância de um tiro de flecha. Feito isso, o gigante se aproximou do portão e chamou a cidade de alma humana para uma audiência. Ele não levou ninguém consigo, a não ser pausa para lamentos, seu orador em todos os assuntos difíceis. Desse modo, depois de se aproximar do portão, como era feito naquela época, ele soou sua trombeta pedindo uma audiência, ao som vieram o chefe da cidade de alma humana, assim como meu senhor inocente, meu senhor vontade seja feita, meu senhor prefeito, senhor registro e o capitão resistência até o muro para ver quem era e do que se tratava. Quando meu senhor vontade seja feita olhou e viu quem estava no portão, perguntou o que ele era e de onde viera e por que ela armara a cidade de alma humana com um som tão incomum. Diabolos, então, como se fosse um cordeio, começou o seu discurso. Senhores da famosa cidade de alma humana, eu sou, como podem perceber, um habitante não tão distante de vocês e fui enviado pelo rei para prestar minha homenagem e qualquer serviço que eu possa fazer. Entretanto, para ser fiel a mim mesmo e a vocês, tenho uma preocupação a compartilhar. concedam-me uma audiência e ouçam-me pacientemente. Em primeiro lugar, garanto que não é para o meu próprio benefício e sim para vocês, que quero fazer o que faço. Assim, será manifesto um bem completo e abro minha mente a vocês. Pois, senhores, estou aqui para dizer a verdade a fim de mostrar-lhes como obter uma libertação ampla e maravilhosa de uma escravidão de que, sem saber, vocês são cativos e prisioneiros. Nesse momento, a cidade de alma humana começou a levantar seus ouvidos e diziam o que é? Por favor, o que é? Tenho algo a dizer para vocês sobre seu rei a respeito de suas leis e que afeta todos. Sobre seu rei, sei que ele é grande e poderoso, mas mesmo assim, nada do que ele diz a vocês é verdadeiro e nem traz benefício algum. Primeiro, não é verdadeiro porque o que ele usou para assustá-los não irá acontecer nem se cumprir, ainda que vocês façam o que ele proibiu. Mesmo se houvesse perigo, que escravidão seria viver sempre com medo do maior dos castigos por fazer algo tão pequeno e comum como comer uma pequena fruta? Em segundo lugar, sobre suas leis, como disse antes, elas são sem razão, complexas e intoleráveis. Sem razão, pois a punição não é proporcional à ofensa, se há uma grande diferença entre a vida e uma maçã. No entanto, na lei de seu Shaddai, uma vale em troca da outra, mas também é complicado porque, primeiro, ele diz que você pode comer de tudo e depois os proíbe de comer uma delas e, por último, é intolerável, pois o fruto que vocês foram proibidos de comer, se é que foram, é bem o que pode ser consumido, oferecer-lhes um bem ainda desconhecido. E isso é demonstrado pelo próprio nome da árvore. Ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês já possuem esse conhecimento? Não, não. Nem conseguirão conceber como é bom, agradável e desejável se tornar sábio enquanto seguirem o mandamento do rei. Por que vocês devem ser mantidos em ignorância e cegueira? E por que não podem receber mais conhecimento e compreensão? E agora, ó habitantes da famosa cidade de alma humana, para falar de modo mais particular a cada um de vocês, vocês não são um povo livre, são mantidos em servidão e escravidão e isso sob uma terrível ameaça por nenhum outro motivo. Além de assim eu desejo, assim será. E não é terrível imaginar que exatamente o que vocês são proibidos de fazer é o que irá trazê-los sabedoria e honra? Então, seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Portanto, é isto. Vocês podem ser mantidos por algum príncipe em qualquer escravidão e servidão maior do que as que já estão agora? Vocês foram feitos serviçais, enrolados em inconveniências como acabei de revelar, pois qual escravidão é maior do que ser mantido na cegueira? A razão não lhes dirá que é melhor ter olhos do que viver sem eles? Então, viver em liberdade é melhor do que ser preso em uma caverna escura e fedorenta? Enquanto Diabolos discursava para a cidade de Alma Humana, Tisífone atirou no Capitão Resistência, que se encontrava sobre o portão, ferindo-o mortalmente na cabeça. Então, ele, para o espanto de todos os cidadãos e felicidade de Diabolos, caiu morto sobre o muro. Agora, com o Capitão Resistência morto, ele era o único homem de guerra na cidade. A pobre Alma Humana estava completamente desencorajada e não tinha forças para resistir. Exatamente como o diabo queria. Então, à frente, veio ele, senhor, pausa para lamentos, o orador que Diabolos trouxera consigo e começou a falar com a cidade de Alma Humana. Aqui está o teor do discurso. Senhores, disse ele, é a alegria do meu mestre ter hoje uma plateia quieta e ensinável e esperamos que influenciemos vocês a não desperdiçar um bom conselho. Meu mestre tem muito amor por todos aqui. E apesar de, como ele bem sabe, correr o risco de sofrer a ira do rei Shaddai pelo amor que sente por vocês, fará mais do que isso. Não há necessidade de que alguma palavra mais seja dita a fim de confirmar de fato o que ele disse. A palavra em si carrega em seu interior a evidência. O próprio nome da árvore coloca um fim a toda controvérsia nesse assunto. Eu, portanto, devo acrescentar apenas este conselho para vocês com a permissão do meu senhor. Com isso, ele fez uma longa reverência a Diabolos. Considere suas palavras. Olhem para a árvore e para o seu promissor fruto. Lembrem-se também de que sabem pouco e essa é a maneira de saber mais. E se a sua razão não for convencida a aceitar tão bom conselho, vocês não são os homens que pensei que fossem. Quando os cidadãos viram que a árvore era não apenas boa para ser comida, mas também agradável aos olhos, além de ser desejada para fornecer sabedoria, seguiram o conselho de pausa para lamentos, pegaram seu fruto e comeram. Bom, eu deveria ter dito isso a vocês antes, mas, mesmo enquanto pausa para lamentos discursava para a cidade, meu senhor inocente, por um tiro vindo do acampamento do gigante, ou por alguma terrível aflição que o atingiu repentinamente, ou pelo hálito fedorento daquele terrível vilão pausa para lamentos que me impediu de pensar, desmaiou no lugar onde estava e não pôde ser ressuscitado novamente. Portanto, dois bravos homens morreram. Chama-os de bravos, pois eles eram a beleza e a glória de alma humana enquanto ali viveram. Agora não havia mais nenhum espírito nobre em alma humana. Todos caíram e obedeceram a diábolos, tornando-se seus escravos e vassalos, como vocês acompanharão em seguida. Com esses homens mortos, o que o restante dos cidadãos poderia fazer a não ser, como homens que encontraram o paraíso dos tolos, como citado anteriormente, seguir para provar as palavras do gigante? Primeiro, agiram como pausa para lamentos lhe ensinara. Eles olharam, consideraram que foram enganados com o fruto, pegaram e comeram. Ao comer, ficaram imediatamente bêbados, então abriram os portões, tanto o portão dos ouvidos, quanto o portão dos olhos, e permitiram que diábolos e seus companheiros entrassem, esquecendo seu bom Shaddai, suas leis e o julgamento que viria com elas, com ameaças solenes até destruí-los. Capítulo 2 Diábolos, ao conseguir entrar nos portões da cidade, começou a marchar em direção ao centro para tornar a sua conquista tão certa quanto possível. Ao descobrir que o afeto das pessoas estava inclinado a ele, pensou que seria melhor realizar o golpe enquanto o ferro ainda estava quente e fez seu discurso enganoso para o cidadão dizendo, Ai, minha pobre alma humana, prestei esse serviço a vocês para promover sua honra e aumentar a sua liberdade, mas Alas, Alas, pobre alma humana, você queria alguém para defendê-la, mas tenho certeza de que quando Shaddai ao ver o que aconteceu ele virá, ele lamentará que você quebrou as suas correntes e lançou suas cordas para longe. O que você fará? Irá você após crescer sofrer os privilégios de ser invadida e levada ou o que decidirá? Eles então em concordância responderam, reine você sobre nós. Então, Diabolos aceitou e tornou-se o rei da cidade de alma humana. Feito isso, o passo seguinte era entregar a ele a posse do castelo e, portanto, toda a força da cidade. Sendo assim, ele dirigiu-se ao castelo. Shaddai havia construído aquele castelo em alma humana para sua própria alegria e satisfação e agora o local se tornara uma habitação para o gigante Diabolos. Naquele momento, em posse do majestoso palácio ou castelo, fez dele sua base e o fortaleceu e fortificou com todos os tipos de provisão contra o rei Shaddai ou contra aqueles que tentariam reconquistá-lo para o rei e seu controle novamente. Feito isso, mas, sem ainda se achar seguro o bastante, começou a pensar consigo mesmo em remodelar a cidade e o fez construindo uma e destruindo a outra a seu bel prazer. Meu senhor prefeito, cujo nome era senhor entendimento e o senhor registrador, cujo nome era senhor consciência, foram retirados de seus cargos e autoridades. Quanto ao senhor prefeito, embora fosse um homem compreensivo e um dos que também haviam concordado com o restante dos moradores de alma humana em aceitar o gigante na cidade, Diabolos não achou certo mantê-lo em sua antiga posição de brilho e glória, pois ele era um homem vigilante. Então o gigante o deixou na escuridão, não apenas ao retirá-lo de seus deveres e autoridade, mas também ao construir uma torre alta e forte entre os raios do sol e as janelas do palácio, o que significava que sua casa, bem como toda a sua habitação, ficou tão escura quanto as próprias trevas. Portanto, ao ser alienado da luz, ele tornou-se semelhante a um cego de nascença. Assim, permaneceu em casa como confinado em uma prisão e não conseguia ir além dos próprios limites. E agora, se quisesse fazer algo por alma humana, o que poderia fazer? Ou no que poderia ser útil para ela? Então, enquanto alma humana ficou sob o poder e o governo de Diabolos, e ficaram sob sua obediência durante tanto tempo, que somente por uma guerra a cidade foi libertada de suas mãos. Também meu senhor prefeito, foi mais um impedimento do que um benefício para a maravilhosa cidade. O senhor registrador, antes da cidade ser tomada, era um profundo conhecedor das leis de seu rei e também um homem de coragem e fidelidade para falar a verdade. em todas as ocasiões, sua língua era tão afiada, assim como sua cabeça era repleta de julgamentos. Agora, Diabolos, não poderia conviver com ele, pois, embora esse homem tivesse dado seu consentimento para que o gigante entrasse na cidade, ele não poderia, de maneira alguma, com seus julgamentos, estratagemas e artimanhas tornasse completamente de Diabolos. Verdade, o senhor registrador se afastara muito do seu antigo rei e se agradou muito com as leis e os trabalhos do gigante. Mas isso não seria o bastante, pois ele não era do gigante por completo. Vez ou outra, ele pensava em Shaddai e temia suas leis sobre ele. E então falava contra Diabolos com uma voz tão forte quanto o rugido de um leão. Sim, e também quando suas terríveis garras estavam sobre ele. Pois você deve saber que às vezes ele tinha garras terríveis, fazia a cidade inteira de alma humana tremer com a voz e o então rei de alma humana não conseguia suportá-lo. Portanto Diabolos temia o senhor registrador mais do que qualquer outro que ele permanecia vivo na cidade de alma humana, pois como eu disse, suas palavras abalavam toda a cidade e eram como barulho de trovões e como estalos. Pelo fato do gigante não conseguir conquistá-lo completamente, pôde apenas estudar tudo o que poderia fazer para debochar do velho homem. E com o deboche entorpecer-lhe a mente e endurecer-lhe o coração nos caminhos da vaidade. E assim que ele tentou e alcançou seu objetivo, ele corrompeu o homem e pouco a pouco o atraiu para o pecado e para a perversidade, a ponto de no fim ele não estar apenas corrompido como no início e por consequência contaminado, mas quase por fim eu digo. Além de toda e qualquer consciência de pecado, e foi o mais longe que diabos chegou, a partir daí começou um novo projeto, o de convencer os homens da cidade de que o senhor registrador estava louco e não deveria ser levado em consideração. E para isso ele estimulou seus ataques e disse Se ele ainda é ele mesmo, por que não permanece assim sempre? Mas, assim como todos os homens loucos têm os seus momentos de ataques e com eles sua linguagem delirante, assim está esse velho e caduco cavalheiro. Desse modo, ele rapidamente conseguiu que a alma humana desdenhasse, negligenciasse e desprezasse tudo o que o senhor registrador dissesse. Pois, além de tudo o que você já observou, Diabolos possuía uma maneira de fazer o ancião negar quando estava feliz tudo o que dissera durante seus ataques. E, de fato, isso era o próximo passo para ridicularizar o homem e para fazer com que ninguém o levasse a sério. Agora, o senhor registrador não falava nunca livremente pelo rei Shaddai, mas também por força e obrigação. Além disso, em alguns momentos ele se irava contra a situação e em outros ficava em paz, pois tão constante estava em todos os seus atos. Às vezes, parecia que dormia profundamente e em outras parecia estar morto, mesmo quando a cidade inteira de alma humana estava em seu caminho atrás da vaidade e em sua dança atrás do gigante. Por isso, quando a alma humana começava a se assustar com a voz de trovão do senhor registrador e quando falavam sobre isso com diabos, ele respondia que o velho cavaleiro dizia não era nem por amor a ele nem por dó deles, e sim por uma tola afeição que possuía portagarelar. E isso acalmava, sossegava e silenciava a cidade novamente. E para que Diabolos não deixasse nenhum argumento sem resposta que pudesse fazê-los duvidar, ele disse e o dizia com frequência ó alma humana, considere que apesar da ira desse velho homem e da perturbação de suas palavras altas como trovão, nada do que ele fala vem do próprio Shaddai. Embora Diabolos fosse mentiroso e enganador e cada grito do senhor registrador contra o pecado de alma humana fosse a voz de Deus falando para a cidade por meio dele, o gigante continuou e disse vocês veem que ele não valoriza a perda ou a rebelião da cidade de alma humana nem irá se perturbar ao chamar a cidade para um ajuste de contas por ter se entregado a mim. Ele sabe que apesar de vocês antes pertencerem a ele agora são por lei meus então abandonando-os uns com os outros agora nos tira de suas mãos além do mais ao alma humana continuou ele pensem em como eu tenho servido vocês até o máximo do meu poder e com o melhor que tenho que posso conseguir ou buscar para vocês no mundo inteiro e mais eu me atrevo a dizer que as leis e os costumes que agora os governam e pelos quais vocês servem a mim proporcionam-lhes mais conforto e contentamento do que o antigo paraíso que vocês possuíam sua liberdade também como já sabem muito bem foi largamente ampliada por mim pois eu os considerava um povo aprisionado não lhes coloquei restrição alguma vocês não tem lei nem estatuto nem julgamento de minha parte para aterrorizá-los não convoco nenhum de vocês para prestar conta por seus atos exceto aquele homem louco vocês sabem sobre quem estou falando eu lhes garanti a vida como se cada um fosse seu próprio príncipe ainda que tenha um pouco de controle sobre vocês como vocês tem sobre mim e assim diábolos calava e aquietava a cidade de alma humana quando o senhor registrador os incomodava sim e com discursos analdiçoadores como esse levantava a ira da cidade inteira contra o velho homem o grupo de malandros queria destruí-los eles desejavam como eu mesmo ouvi que o homem vivesse a milhares de quilômetros de distância deles sua companhia suas palavras sim a presença dele principalmente quando lembravam como nos tempos antigos o registrador costumava ameaçá-los e condená-los pois agora ele estava muito corrompido e isso os aterrorizava e afligia todos esses desejos entretanto foram em vão porque não sei como a não ser pelo poder de Shaddai e sua sabedoria o homem foi preservado entre eles além disso sua casa era forte como um castelo e estava firme ao lado de uma fortaleza da cidade se alguns dos malandros ou da multidão tentasse expulsá-los ele poderia puxar as comportas e permitir que as águas entrassem inundando tudo ao redor no entanto deixemos o senhor registrador e falemos sobre o senhor vontade seja feita outro entre o senhorio da maravilhosa cidade de alma humana esse homem era tão nobre como qualquer outro em alma humana e tão proprietário da cidade como os outros se não mais aliás se me lembro bem de minha história ele possui alguns privilégios peculiares na cidade com tudo isso o homem tinha grande força firmeza e coragem e assim ninguém conseguia ignorá-lo eu porém digo não sei se ele se orgulhava de seus bens privilégios força ou o que mas com certeza ele se orgulhava de alguma coisa porém ele desprezou a ideia de ser um escravo em alma humana portanto resolveu fazer parte do grupo de diabolos para que fosse um líder mesquinho e um governador em alma humana e que o homem obstinado senhor vontade seja feita era ele logo começou pois esse homem quando o diabolos fez o seu discurso no portão dos ouvidos foi um dos primeiros a concordar com as suas palavras e a aceitar os seus conselhos completamente e foi a favor de abrir o portão e de permitir que ele entrasse na cidade por esse motivo o diabolos sentia afeição por ele e portanto deu-lhe um cargo ao perceber o seu valor e sua firmeza ele desejou tê-lo entre seus grandes homens para agir e opinar em assuntos de grande importância então o homem foi enviado a diabolos e eles conversaram sobre aquele assunto secreto que estava em sua mente mas não precisou de muita persuasão pois de início o senhor vontade seja feita estava disposto a permitir que diabolos entrasse na cidade e agora estava disposto a servi-lo ali então quando o tirano percebeu a disposição do homem e que sua mente estava inclinada a servi-lo imediatamente o tornou capitão do castelo governador do muro e guarda dos portões de alma humana sim havia uma cláusula em seu acordo de que nada deveria ser feito na cidade sem a presença dele quem havia então em toda a cidade de alma humana ao lado de diabolos senão o meu senhor vontade seja feita tudo na cidade de alma humana deveria ser feito de acordo com a sua vontade e satisfação ele também contava com o senhor mente em seu escriturário um homem para falar em tudo como seu mestre em princípio ele e seu senhor eram como um e não tão separados na prática e assim a alma humana foi submetida a esse propósito e feita para saciar os desejos da vontade e da mente no entanto não sai de meus pensamentos como esse homem vontade seja feita ficou desesperado quando teve poder nas mãos primeiro negou categoricamente que devia qualquer respeito ou serviço ao seu antigo príncipe e seu senhor feudal em seguida fez um juramento e prometeu fidelidade ao seu grande mestre diabolos e assim tendo declarado tudo e ocupado seu lugar escritório promoção e prioridades ah você não pode imaginar a não ser que tenha visto a obra estranha que esse homem trabalhador realizou na cidade de alma humana primeiro condenou o senhor registrador a morte ele não suportava vê-lo ou ouvir as palavras de sua boca fechava os olhos quando ouvia e tampava os ouvidos quando escutava falar ele também não suportava a ideia de sequer um fragmento da lei de Shaddai pudesse ser visto em algum lugar da cidade por exemplo seu escriturário senhor mente possuía alguns pergaminhos velhos desgastados e despedaçados da lei de Shaddai em sua casa mas quando vontade seja feita os viu lançou-os para longe verdade o senhor registrador possuía algumas das leis em seu escritório mas meu senhor não podia de forma alguma chegar até elas também pensava e dizia que as janelas da casa do senhor prefeito eram sempre claras demais para a cidade de alma humana ele não suportava nem mesmo a luz de uma vela agora vontade seja feita só se agradava com o que agradava ao seu senhor diabolos não havia ninguém como ele para anunciar pelas ruas da cidade a natureza corajosa a conduta sábia e a grande glória do rei diabolos ele percorria as ruas da cidade e perambulava por elas para louvar o seu nobre senhor tornando-se até mesmo desprezível entre o grupo de Biltris para gritar sobre seu valoroso príncipe e conto a vocês sempre e onde quer que ele encontrasse um desses vassalos tornava-se como um deles o homem agia maldosamente sem que ordenassem e provocava danos sem que mandassem o senhor vontade seja feita também contava com um delegado abaixo de si o senhor afeição outro homem que foi grandemente corrompido em seus princípios o que afetou a sua vida diretamente ele se entregou por completo a carne por isso começaram a chamá-lo de afeição vil ele e luxúria carnal filha do senhor mente apaixonaram-se casaram-se tiveram diversos filhos como o sem vergonha o boca suja e o repreensão odiosa esses três eram meninos negros além deles tiveram três filhas despreza a verdade e menospreza a deus a mais nova chamava-se vingança eles também se casaram na cidade e geraram muitos filhos ruins filhos demais para ser citados aqui mas vamos passar direto por isso quando o gigante conseguiu ocupar a cidade de alma humana e retirar homens de seus cargos colocando aqueles que julgava bons começou a desfiguração havia no mercado em alma humana e também sobre os portões do castelo uma figura do bendito rei Shaddai essa imagem tão perfeitamente esculpida e entalhada em ouro era o item mais parecido com Shaddai mais do que tudo que existia no mundo então Diabolos ordenou de modo baixo que ela fosse desfigurada e assim foi feito pelas mãos do senhor sem verdade você deve imaginar que assim como a imagem de Shaddai foi destruída pelas mãos do senhor sem verdade Diabolos também deu ordens para que o senhor sem verdade colocasse em seu lugar horrenda e formidável imagem dele próprio em desrespeito ao antigo rei para humilhação de sua cidade de alma humana além disso Diabolos destruiu todos os vestígios das leis e estatutos de Shaddai que poderiam ser encontrados na cidade de alma humana ou seja todos que continham as doutrinas de moral e todos os documentos civis e naturais também tentou extinguir todo o rigor que os acompanhavam para resumir não havia vestígio algum do bem de alma humana que ele e vontade seja feita não procuraram destruir pois seu objetivo era transformar a alma humana em algo estúpido e conferir a ela um aspecto sensual tudo pelas mãos do senhor sem verdade após ter destruído todas as leis e boas ordenanças que conseguiu para concluir seu objetivo ou seja a apartar a alma humana de seu rei Shaddai ele ordenou os homens estabeleceram seus próprios decretos estatutos e leis em todos os lugares de ajuntamentos e multidões de alma humana esses decretos davam liberdade às luxúrias da carne dos olhos e aos orgulhos da vida as quais não pertencem a Shaddai e sim ao mundo ele encorajou aprovou e promoveu a lascivia e toda forma de impiedade Diabolos ainda fez muito mais para encorajar a maldade na cidade de alma humana ele lhes prometeu paz satisfação alegria e contentamento caso obedecessem as suas leis e afirmou que nunca teriam de prestar contas caso não o fizessem e que isso sirva de exemplo para aqueles que amam ouvir sobre o que é feito em outros países sem o seu conhecimento com alma humana completamente as suas ordens e totalmente sob seu controle tudo o que era ouvido ou falado dentro da cidade deveria ter relação com ele agora ele após depor o senhor prefeito e o senhor registrador de suas posições em alma humana ao ver que antes de tomar a cidade ela era uma das mais antigas organizações do mundo e temendo que se ele não mantivesse a sua grandeza os cidadãos protestassem dizendo que ele lhes insultara então eu digo para que eles pudessem ver que diablos não pretendia diminuir a sua grandeza ou retirar deles qualquer um de seus benefícios ele mesmo escolheu um prefeito e um registrador para eles e assim satisfez seu coração e também se agradou muito o nome do prefeito escolhido por diablos era o senhor desejos um homem que não tinha olhos nem ouvidos tudo o que ele fazia seja como homem ou como funcionário fazia naturalmente assim como um animal e o que deixava ainda mais inóbil era não para a alma humana mas para aqueles que contemplavam suas ruínas e lamentavam era o fato de ele nunca conseguir provar o bem só o mal o registrador era um homem chamado esqueça o bem era um homem muito melancólico ele só conseguia se lembrar de maldades e de realizá-las com prazer era naturalmente inclinado a ter atitudes danosas mesmo para a cidade de alma humana e para todos os seus habitantes esses dois portanto por seu poder e prática exemplos e sorrisos para o que é mal influenciaram a mente das pessoas e as acomodaram nos caminhos maus há alguns que não sabem mas quando aqueles em alta posição são maus e corruptos eles corrompem toda a região e o país onde estão além deles Diabolos estabeleceu diversos deputados e conselheiros em alma humana dentre os quais a cidade quando necessário pudesse escolher para si oficiais governadores e magistrados e aqui estão os nomes dos chefes entre eles senhor incredulidade senhor arrogância senhor ofensa senhor prostituição senhor coração duro senhor impiedoso senhor fúria senhor sem verdade senhor defende mentiras senhor falsa paz senhor embriaguez senhor traição e o senhor ateísmo treze ao todo o senhor incredulidade era o mais velho e o senhor ateísmo o mais novo da companhia houve também uma eleição de vereadores e outros como meirinhos sargentos guardas e todos eles como já citados eram pais irmãos primos ou sobrinhos cujos nomes não irei mencionar para ser breve quando o gigante continuou seu trabalho começou a construir algumas fortalezas pela cidade construiu três que pareciam intransponíveis a primeira ele chamou de forte da rebeldia porque foi criada para comandar toda a cidade e para afastá-la do conhecimento de seu antigo rei a segunda ele chamou de forte da meia noite porque foi construída com o propósito de manter a alma humana longe do verdadeiro autoconhecimento a terceira foi chamada de forte do doce pecado porque por meio dela o gigante fortaleceu a alma humana contra todos os desejos pelo bem a primeira dessas fortalezas localizava-se próximo ao portão dos olhos para que toda a luz pudesse escurecer ali a segunda foi construída ao lado do antigo castelo para que todo se tornasse mais cego se possível e a terceira estava localizada no mercado o homem que Diabolos designou governador sobre os primeiros deles era chamado de ódio a Deus um blásfemo miserável ele chegou com toda a turba daquele que se levantaram contra a alma humana de início e era um deles o homem colocado como governador do forte da meia noite era o não ama a luz que também fazia parte do grupo que se levantou contra a cidade o homem que foi feito governador da fortaleza chamada forte do doce pecado era ama a carne ele também era um homem muito lascivo mas não vinha do país de onde vieram os outros esse companheiro encontrava mais doçura ao provar uma luxúria do que em todo o paraíso de Deus agora Diabolos pensava estar seguro ele tomara alma humana estabelecera-se dentro da cidade depusera os antigos líderes e elegera novos ele havia desfeito a imagem de Shaddai e erguido a sua própria havia destruído todos os antigos livros da lei promovido as próprias mentiras vãs construir a novos magistrados e estabelecer a novos conselheiros construíra novas fortalezas e havia tripulado cada uma delas para si e fez tudo isso para se sentir seguro caso o bom Shaddai ou seu filho tentassem invadir a cidade capítulo 3 agora você bem pode imaginar que muito antes disso a notícia de que sua alma humana no continente de universo estava perdida haveria de chegar ao bom rei Shaddai e que o gigante desertor chamado Diabolos que já foram um dos servos de sua majestade tinha em rebelião contra o rei feito questão de tomá-la para si as informações foram levadas ao rei e relatadas detalhadamente primeiro como Diabolos agiu sobre a alma humana um povo simples e inocente com artimanhas sutilezas mentiras e fraude como ele matara o nobre e valioso capitão seu capitão resistência enquanto este estava sobre o portão com o restante dos líderes também como o senhor inocente caiu morto de tristeza alguns dizem ou ao ser envenenado com o fete do hálito de pausa para lamentos como dizem outros ao ouvir seu justo senhor e príncipe xadai ser tão ofendido pelos lábios de um diaboliano tão imundo quanto aquele patife de pausa para lamentos em seguida o mensageiro contou que após pausa para lamentos fazer um curto discurso para os cidadãos no lugar de diabolos seu mestre a inocente cidade acreditando que o que era dito era verdade com o único consentimento abriu o portão dos ouvidos o principal portão da sociedade e permitiu que ele e seu grupo tomassem posse da maravilhosa cidade de alma humana ele também demonstrou como diabolos trataram o senhor prefeito e o senhor registrador ou seja como ele os havia retirado da posição de poder e confiança além disso contou também que o senhor vontade seja feita se transformara em um homem rebelde e traidor o que também aconteceu com o senhor mente seu escriturário além do fato de que eles dois caminhavam pela cidade e ensinavam seus caminhos para os maus o homem também falou que vontade seja feita fora colocado em uma posição de grande confiança e particularmente que diabolos havia entregado nas mãos de vontade seja feita todas as fortalezas de alma humana e que o senhor afeição fora feito deputado de vontade seja feita em seus assuntos mais rebeldes sim dizia o mensageiro esse monstro o senhor vontade seja feita repudiara abertamente seu rei Shaddai e havia entregado sua fé e jurado fidelidade a diabolos e também disse o mensageiro além de tudo isso o novo rei ou melhor o tirano rebelde estabeleceu seu próprio prefeito registrador sobre a cidade de alma humana que um dia foi maravilhosa mas que agora perece para prefeito colocou o senhor desejos e para registrador o senhor esqueça o bem dois dos piores homens de alma humana esse fiel mensageiro também continuou e contou que tipo de deputados ele formara e também que havia construído diversos fortes torres e fortalezas em alma humana além disso contou e quase me esqueci como diabolos armaram os cidadãos para capacitá-los a resistir a Shaddai seu rei caso ele tentasse reduzi-los a sua antiga obediência o portador de notícias não entregou essas informações em particular e sim em tribunal aberto para o rei seu filho altos senhores capitães e nobres todos estavam lá para ouvir no entanto após terem escutado toda a história maravilharia quem tivesse visto se alguém pudesse estar lá para ver tamanha tristeza e pesar e contrição de espírito que houve no meio de todos ao pensar que a maravilhosa cidade de alma humana fora tomada apenas o rei e seu filho já tinham previsto tudo isso muito antes e providenciaram o alívio para a alma humana embora não houvessem falado sobre o assunto com ninguém ainda assim como eles também compartilhavam do pesar sobre a miséria de alma humana também lamentaram a perda de alma humana isto é em voz alta o rei disse claramente que isso lhe cortou o coração e você pode ter certeza de que seu filho sentia o mesmo Gênesis 6 versos 5 e 6 isso deu a todos a convicção de que eles tinham amor e compaixão pela maravilhosa alma humana bem quando o rei e seu filho se retiraram para um aposento particular conversaram sobre o que haviam combinado anteriormente ou seja que a alma humana em dado momento se perderia tão certo quanto seria recuperada recuperada eu digo de tal maneira que tanto o rei quanto seu filho receberiam fama e glória eternas pelo que fariam após essa conversa ao filho de Shaddai uma pessoa doce e graciosa e que sempre teve grande afeição por aqueles que estavam aflitos mas que nutria em seu coração uma inimizade mortal contra diábolos porque ele foi designado para isso e porque o homem ansiava sua coroa e glória esse filho de Shaddai apertando as mãos de seu pai prometeu que seria seu servo para recuperar a alma humana manteve-se firme em sua decisão e não se arrependeria dela Isaías 49 5 1 Timóteo 1 15 e Hebreus 13 14 o teor desse acordo era o seguinte que em certo momento determinado por ambos o filho do rei deveria passar por uma jornada no país do universo e lá com justiça e equidade para promover a reconciliação com os loucos de alma humana ele deveria completar a sua libertação de diábolos e de sua tirania além disso Emmanuel decidiu organizar no momento conveniente uma guerra contra o gigante diábolos enquanto ele ainda possuísse a cidade de alma humana e afirmou que iria pela força de sua mão retirá-lo de seu abrigo seu ninho e tomá-lo para si para ser a sua própria habitação depois de decidir isso foi dada uma ordem ao secretário-chefe para que ele elaborasse um relato preciso sobre o que ficou determinado e para que o fizesse ser publicado em todos os cantos do reino do universo você pode se assim desejar ler um breve resumo do seu conteúdo como segue a todos os homens a quem interessar possa o filho de Shaddai o grande rei está comprometido em aliança com seu pai a reconquistar a alma humana sim e a colocá-la por meio de seu amor incomparável em uma condição muito melhor e mais feliz do que estava antes de ser tomada por diábolos então esses papéis foram publicados em diversos lugares para o grande incômodo do tirano diábolos pois pensou ele agora serei atacado e minha habitação será tomada de mim no entanto quando esse assunto quero dizer esse propósito entre o rei e seu filho alcançou o tribunal pela primeira vez quem pode dizer como os altos oficiais os capitães e os nobres príncipes receberão a notícia primeiro eles sussurraram uns para os outros e logo ela começou a se espalhar por todo o palácio do rei todos imaginando o glorioso projeto que estava em curso entre o rei e seu filho para a miserável cidade de alma humana sim os cortesãos podiam fazer pouco pelo rei ou pelo reino mas misturavam o que faziam com o som sobre o amor que o rei e seu filho sentiam pela cidade de alma humana os oficiais e capitães e os príncipes não ficaram satisfeitos em guardar essa notícia no tribunal e antes de os registros serem aperfeiçoados eles mesmos foram espalhar a notícia em universo por fim como eu disse o assunto chegou aos ouvidos de diábolos para o seu grande descontentamento você pode pensar que o gigante se surpreenderia ao ouvir sobre tal esquema contra ele mas após realizar alguns cálculos em sua mente ele chegou a quatro conclusões primeiro que as notícias essas boas informações se possível deveriam ser mantidas longe dos ouvidos da cidade de alma humana pois se soubessem que Shaddai seu antigo rei e Emmanuel seu filho estavam planejando algo bom para a cidade de alma humana perguntou ele o que poderei esperar a não ser que alma humana inicie uma revolta contra minhas mãos e meu governo e volte para ele para cumprir esse objetivo ele renova seus privilégios com o senhor vontade seja feita ele entrega a responsabilidade e ordem escrita de que deveria vigiar todos os portões da cidade dia e noite principalmente os portões de ouvidos e olhos pois eu ouvi sobre um plano disse ele um plano para nos fazer traidores e para que alma humana seja reduzida a sua antiga escravidão novamente espero que sejam histórias vãs ele continuou no entanto não permita que tais notícias entrem em alma humana de forma alguma a fim de que as pessoas não desanimem eu acredito meu senhor que essas notícias não são boas para você assim como não são boas para mim e penso que neste momento devemos usar a nossa sabedoria e cuidado para cortarmos a cabeça de tais rumores que querem perturbar o nosso povo portanto meu senhor desejo que você faça o que digo e coloque guardas fortes todos os dias em cada portão da cidade pare também e examine de onde vem aqueles que querem se aproximar não permitindo de maneira alguma que eles sejam aceitos em alma humana a não ser que você tenha certeza de que são apoiadores de nosso excelente governo eu ordeno também disse diablos que espiões caminhem continuamente por toda a cidade de alma humana e permita que tenham autoridade para eliminar e destruir qualquer um que eles percebam que está tramando contra nós ou que possa tagarelar sobre o que Shaddai e Emmanuel pretendem fazer e isso foi feito conforme ordenado meu senhor vontade seja feito ouviu com atenção ao seu senhor e mestre e seguiu prontamente suas ordens e com toda diligência que podia afastou qualquer um que vinha de fora da cidade ou que deveria levar essas notícias para a alma humana segundo feito isso diablos para deixar a alma humana mais segura possível criou e impôs um novo juramento e um terrível acordo para os cidadãos que eles nunca o abandonassem ou seu governo ou o traíssem ou tentassem alterar suas leis e que pudessem ter confessar defender e reconhecê-lo como seu rei por direito em oposição a todos que queriam ou poderiam querer por meio de qualquer pretexto lei ou título tomar posse de alma humana pensando que Shaddai não poderia absolvê-los dessa aliança com a morte e acordo com o inferno Isaías 28 15 a inocente alma humana não se assustou nem um pouco com esse monstruoso acordo e assim como um pequeno peixe na boca de uma baleia eles o engoliram sem mastigar se ficaram incomodados com o novo acordo não eles começaram a gabar-se e a orgulhar-se de sua corajosa fidelidade ao tirano seu suposto rei jurando que nunca trocariam de lugar ou abandonariam seu antigo senhor por outro assim Diabolos rapidamente prendeu a alma humana terceiro a inveja no entanto que nunca se acha forte o bastante fez o homem dar o passo seguinte em direção a sua próxima façanha que era se possível corromper ainda mais a cidade de alma humana então ele fez com que o senhor imundisse registrasse por escrito algumas palavras odiosas indecentes e lascivas para serem colocadas sobre os portões do castelo e deu permissão para seus súditos confiáveis em alma humana fazerem tudo que seu apetite luxurioso os compelisse e nenhum homem deveria contê-los ou controlá-los sob o risco de provocar a insatisfação de seu príncipe ele fez isso pelas seguintes razões primeiro para que a cidade de alma humana ficasse cada vez mais fraca e portanto mais incapaz de acreditar de ter esperança ou de concordar com a verdade caso as notícias sobre o plano para sua redenção a alcançassem pois a razão diz quanto maior o pecador menos espaço há para a esperança de obter misericórdia segundo a segunda razão era a seguinte talvez Emmanuel filho de Shadai seu rei ao ver os terríveis e profanos atos da cidade de alma humana pudesse se arrepender de cumprir o pacto da redenção da cidade ainda que o prometera ele sabia que Shadai era santo e que seu filho Emmanuel era santo sim ele sabia por sua própria experiência terrível pois por sua iniquidade e pecado Diabolos foi expulso das mais altas esferas portanto o que seria mais óbvio para ele a não ser concluir que por causa do pecado o mesmo aconteceria com a alma humana no entanto temendo que isso pudesse talvez não funcionar ele elaborou mais um plano quarto empenhar-se em convencer todos os corações de alma humana de que Shadai estava preparando um exército para arruinar e depois destruir a cidade e ele fez isso para antecipar-se a qualquer notícia capaz de chegar aos ouvidos dele sobre a sua libertação pois pensou ele se eu espalhar esse boato as notícias que chegarem depois serão engolidas por ele pois o que mais a alma humana poderá dizer quando ouvirem sobre sua libertação a não ser que o significado é que Shadai quer destruí-los assim ele convocou toda a cidade para o mercado e ali com uma língua enganadora falou com eles senhores meus bons amigos todos vocês são como já sabem meus súditos por direito e cidadãos da maravilhosa cidade de alma humana sabem como tenho me comportado com vocês desde o primeiro dia até agora e sabem qual liberdade e grandes privilégios vocês têm desfrutado debaixo de meu governo espero que para sua honra e também para minha e para seu contentamento e satisfação agora minha maravilhosa alma humana aí fora um barulho perturbador para a cidade desculpe se falo isso para o seu bem pois eu recebi agora mesmo uma notícia de meu senhor Lúcifer e ele possuía muita inteligência de que seu antigo rei Shaddai está preparando um exército para vir contra vocês para destruí-los raiz e galhos e isso ó alma humana é um motivo por eu ter chamado vocês até aqui para alertá-los sobre o que é o melhor a ser feito de minha parte sou apenas um e posso muito bem me virar sozinho se eu procurasse a minha própria proteção deixando a alma humana em meio a todo perigo mas meu coração está tão firmemente unido ao de vocês e não quero deixá-los que estou disposto a permanecer aqui e cair com vocês até o último mal que vier sobre mim o que vocês dizem ao alma humana vocês agora abandonarão seu amigo ou ficarão do meu lado então como um só homem em uma só voz eles gritaram juntos deixe-o morrer a morte que não sofreremos então novamente falou diabos é vão esperarmos clemência pois esse rei não sabe como demonstrá-la é verdade que talvez em sua primeira conversa conosco ele finge a misericórdia e assim com mais calma e menos confusão tem de se tornar novamente o mestre de alma humana no entanto o que quer que ele diga não acreditem em nenhuma palavra ou traço pois tal linguagem é só para nos enganar e nos fazer de troféus de sua vitória impiedosa enquanto nadamos em nosso próprio sangue minha sugestão é que decidamos até o último dos homens resistir e não acreditar nele de modo algum pois por essa porta entrará toda a nossa ruína devemos porém estagnar a nossa vida espero que vocês saibam mais sobre os rudimentos da política do que deixar que os tratem de modo tão miserável mas vamos supor que ele mereça caso consiga que nos entreguemos vamos receber um pouco de nossas vidas ou da vida daqueles que são estranhos para a alma humana que bem isso faria vocês que são os chefes da cidade principalmente a vocês a quem eu escolhi e cuja grandeza tem sido obtida por vocês durante todo o tempo em que foram fiéis a mim e vamos supor mais uma vez que ele seja clemente com cada um de vocês tenham certeza de que ele trará sobre vocês a mesma escravidão sobre a qual estavam cativos antes ou até pior e que bem ele lhes trará sua própria vida será que com ele vocês viverão com a mesma satisfação de agora não não estarão presos a leis que irão oprimi-los e obrigá-los a fazer o que agora lhes é odioso eu estou do lado de vocês e vocês estão do meu é melhor morrer como valentes do que viver como escravos desprezíveis mas eu digo a vida de um escravo será considerada boa demais para a alma humana sangue sangue nada além de sangue está em cada toque da trombeta de Shaddai contra a pobre alma humana orem preocupem-se ouço que ele está chegando em breve armem-se pois agora que vocês têm oportunidade eu posso ensinar-lhes alguns truques de guerra tenho armaduras para vocês feitas por mim e é suficiente para proteger a alma humana da cabeça aos pés vocês não serão feridos por tudo que a força dele pode fazer se a mantiverem amarrada e bem presa venham então para o meu castelo sejam bem-vindos preparem-se para a guerra há capacetes peitorais espadas e escudos e isso lhes fará lutar como homens então Diabolos continuou em primeiro lugar meu capacete também chamado de testeira é a esperança de ficar tudo bem no final sem importar com que tipo de vida você viveu é isso que eles usavam quando disseram que deveriam ter paz mesmo ao caminhar pela rebeldia de seus corações para trazer desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca Deuteronômio 29,19 essa é uma peça aprovada de armadura e quem a tiver e conseguir mantê-la não será ferido por flecha dardo espada ou escudo algum por isso mantenham-la no corpo e afastarão muitos golpes minha alma humana em segundo lugar meu peitoral é feito de ferro ele foi forjado em meu próprio país e todos os meus soldados estão armados com ele em linguagem clara é um coração duro duro como ferro e tão sensível quanto uma pedra se vocês conseguirem usá-lo a misericórdia não lhes alcançará e o julgamento não os atemorizará Apocalipse 9,9 portanto essa é uma parte extremamente necessária da armadura para todos os que odeiam Shaddai e irão lutar contra ele sob o meu comando terceiro a minha espada é uma língua incendiada pelo fogo do inferno Salmo 57,4 e que pode se inclinar para falar contra Shaddai seu filho seus caminhos e seu povo Salmo 64,3 usem-na ela foi usada inúmeras vezes quem a empunhar e usá-la da mesma forma que eu usaria nunca será conquistado por meu inimigo Tiago 3,2 3 ao 5 o quarto ponto é que meu escudo é a incredulidade ou questionamento sobre a verdade da palavra ou de qualquer comentário sobre o julgamento que Shaddai determinou para os ímpios usem esse escudo Jó 15,26 muitos já tentaram contra ele é verdade e às vezes ele ficou danificado Salmo 76,3 mas aqueles que escreveram sobre as guerras de Emmanuel contra meus servos testemunharam que ele não pôde fazer muito por causa de sua incredulidade Marcos 6,5 agora para usar a minha arma corretamente é necessário não acreditar nas coisas só porque são verdade independentemente do tipo ou de quem quer que tenha falado se ele falar sobre julgamento não dê ouvidos se ele falar sobre misericórdia não dê ouvidos se ele prometer e jurar que fará apenas bem para a alma humana não preste atenção no que for falado questione tudo pois é assim que se usa corretamente o escudo da incredulidade é assim que meus servos devem agir aquele que não me ama não passa de um inimigo para mim continuando seu discurso Diabolos acrescentou em quinto lugar outra parte ou peça de minha excelente armadora é um espírito calado que não ora um espírito que se recusa a aclamar por misericórdia tenha certeza de usar isso minha alma humana o que? nunca peçam clemência se quiserem ser meus sei que vocês são homens resistentes e tenho certeza de que eles equipei com o que que há de melhor em armaduras portanto que esteja longe de vocês o clamar a Shaddai por misericórdia além de tudo isso tenha marretas tições e morte todas boas armas de mão e como tais poderão matar após equipar os homens com armaduras e armas falou com eles usando palavras como estas lembrem-se de que eu sou rei por direito e vocês fizeram pacto em uma aliança de serem fiéis a mim e a minha causa digo de novo lembrem-se e mostrem-se como homens fortes e valentes de alma humana recordem-se também da bondade que sempre mostrei a vocês e isso sem pedirem concedi-lhes bens materiais portanto as regalias os privilégios as imunidades os benefícios e as honras que doei a vocês pedem de suas mãos como retorno a lealdade meus ferozes homens de alma humana e que melhor momento para mostrar essa lealdade do que quando outra pessoa quer tomar o meu domínio sobre vocês mais uma palavra e eu encerrarei o que podemos fazer a não ser nos manter firmes e superar esse ataque crise acredito que em pouco tempo o mundo inteiro será nosso e quando esse dia chegar meus queridos farei de vocês reis príncipes e capitães que dias maravilhosos teremos então diabolos após armar e preparar seus servos e vassalos em alma humana contra seu bom e legítimo rei Shaddai dobrou o número de guarda nos portões da cidade e dirigiu seu castelo a sua fortaleza seus vassalos também a fim de mostrar sua boa vontade e suposta mas inóbel bravura treinavam em suas armas todos os dias e ensinavam os truques de guerra uns para os outros também desafiavam os inimigos e cantavam os louvores do seu tirano pensavam que homens seriam se tudo chegasse a ponto de uma guerra entre Shaddai e seu rei capítulo 4 nesse momento o bom rei o rei Shaddai estava preparando um exército para recuperar a cidade de alma humana novamente de debaixo da tirania do seu falso rei Diabolos no entanto ele pensou ser melhor de início não enviar o exército pela mão do seu corajoso filho Emanuel e sim pela mão de alguns de seus servos para ver primeiro por meio deles o estado de alma humana e se seriam conquistados pela obediência ao seu rei o exército era formado por mais de 40 mil homens valorosos vindos da própria corte do rei e faziam parte daqueles que ele mesmo havia escolhido chegaram a alma humana seguindo quatro valentes generais cada um sendo capitão de 10 mil homens o nome do primeiro general era Boanerges o nome do segundo era Convicção do terceiro era Capitão Julgamento e o nome do quarto era Execução esses eram os capitães que Shaddai enviou para recuperar a alma humana o rei como já dito pensou que seria melhor enviar a alma humana os quatro capitães em primeiro lugar para que tentassem reconquistá-la de fato em todas as suas guerras eles costumavam enviar a frente esses quatro capitães pois eram homens muito valentes e rudes perfeitos para despedaçar o gelo e abrir o caminho pela força da espada e seus homens eram também como eles Salmos 60 verso 4 para cada um desses capitães o rei entregou uma bandeira que deveria ser mostrada em virtude da bondade de sua causa e do direito que ele possuía sobre a alma humana primeiro para o capitão Boanerges pois ele era o chefe para ele foram dados dez mil homens sua flâmula era o senhor trovão ele usava cores negras e seu escudo eram três raios com trovões o segundo capitão convicção recebeu também dez mil homens o nome de sua flâmula era senhor pesar e ele tinha cores pálidas e seu escudo era o livro da lei bem aberto de onde saia uma chama de fogo Deuteronômio 33 2 o terceiro capitão julgamento contava assim como os outros com dez mil homens o nome de sua flâmula era a senhor terror suas cores eram avermelhadas e seu escudo era uma fornada ardente Mateus 13 40 o quarto era o capitão execução e aí foram dados também dez mil homens sua flâmula era o senhor justiça ele também usava as cores avermelhadas e seu escudo era uma árvore sem frutos com machado na raiz Mateus 3 verso 10 cada um desses quatro capitães como eu disse contava com dez mil homens sob seu comando todos fiéis ao rei e valentes em seus atos militares bem os capitães e suas forças seus homens e subordinados já um dia enviados para o campo por Shaddai e ali chamados cada um pelo seu nome foram colocados em armaduras equivalentes aos seus cargos e ao serviço que agora fariam para o seu rei então depois que o rei reuniu todas as tropas pois era ele quem comandava a batalha entregou diversas incumbências a cada capitão com responsabilidade e ordens na presença de todos os soldados para que eles as executassem com cautela felicidade e coragem suas incumbências eram por essência as mesmas título local e posição dos capitães com algumas mas bem poucas diferenças e aqui permita que eu relate o conteúdo e o tema do que estava escrito em seu comissionamento uma comissão do grande Shaddai rei de alma humana para seu fiel e nobre capitão Boanerges por sua guerra contra a cidade de alma humana Ó Boanerges um de meus bravos e fortes capitães colocado sobre dez mil de meus valentes e fiéis servos vá você em meu nome com sua força até a miserável cidade de alma humana ao chegar lá ofereça-lhes primeiro acordos de paz Mateus 10,11 Lucas 10,5 e ordene a eles livrando-se do julgo e da tirania do perverso diabolos que retornem a mim seu legítimo príncipe e senhor ordene-lhes também que se purifiquem de tudo que é dele na cidade de alma humana e olhem para você que tem satisfação ao ver a verdade de sua obediência se depois que você emitir essa ordem eles em verdade se submeterem a você com o máximo de seu poder estabeleça para mim uma fortaleza na maravilhosa cidade de alma humana não machuque nenhum habitante que se move ou respira dentro da cidade se eles se submeteram a mim mas trate-os como se fossem seus amigos ou irmãos pois eu os amo e são preciosos para mim e diga-lhes que separei um tempo para estar com eles e fazê-los saber que sou misericordioso 1 Tessalonicenses 2,7 mas se eles resistirem apesar de seu chamado e da demonstração de sua autoridade levantando-se contra você e rebelando-se então ordeno que você faça uso de toda sua astúcia poder e autoridade e força para conquistá-lo pela força de sua mão até breve aqui você vê o conteúdo de suas comissões pois como eu disse antes elas eram as mesmas que as dos outros nobres e capitães após cada comandante receber a sua autoridade sob as ordens de seu rei quando o dia chegou e o local do seu encontro foi indicado todos os capitães surgiram em aparente bravura que se tornou sua causa e chamado então depois de uma apresentação de Shaddai com cores flutuantes eles começaram a marchar em direção a famosa cidade de alma humana o capitão Boanerges liderava o grupo o capitão convicção e o capitão julgamento ocupavam o corpo central e o capitão execução e atrás Efésios 2.13 com um longo caminho a percorrer já que a cidade de alma humana era muito distante do reino de Shaddai eles marcharam por regiões e países de muitos povos sem ferir ou incomodar ninguém mas abençoando a todos por onde passavam em todos os lugares onde iam as pessoas também viviam a custa do rei tendo viajado por muitos dias finalmente conseguia iram avistar alma humana e com essa visão os capitães não conseguiram em seus corações fazer mais nada a não ser lamentar a condição da cidade logo perceberam que ela estava entregue excelente disse ele eles são aqueles eles são aqueles de quem falei há muito tempo aqueles que viriam para destruir esta cidade e contra quem já equipei vocês com uma armadura para o corpo e fortalecendo-lhes a mente por que então vocês não gritaram dispararam os sinalizadores e deram toda a cidade um aviso sobre eles a fim de que pudéssemos ficar na defensiva e prontos para recebê-los com atos de coragem assim teriam se mostrado homens do meu gosto agora considerando a atitude de vocês deixaram-me um pouco temeroso eu digo um pouco pois será que quando de fato nós o enfrentarmos eu iria descobrir que vocês não tem coragem para suportar não ordenei vigilância e que dobrassem o número de guardas sobre os portões não me esforcei para deixá-los duros como ferro e seus corações insensíveis como um pedaço de pedra de moinho será que estão se mostrando como umas donzelas e saindo como uma companhia de ingênuos para observar seus inimigos mortais que vergonha coloquem-se em posição de defesa rufem os tambores reúnam-se como em uma batalha para que seus inimigos saibam antes de atacarem essa sociedade que há homens valentes na cidade de alma humana agora vou parar de repreendê-los e não os reprovarei mais mas ordeno que daqui para frente não permitam que eu presencie mais condutas como as que tiveram de agora em diante que nenhum homem entre vocês sequer mostre sua cabeça sobre o muro da cidade de alma humana sem primeiro receber uma ordem direta minha vocês já me ouviram agora façam como ordenei e desse modo habitarei seguramente entre vocês e cuidarei de sua segurança e honra como se fossem minhas até breve neste momento os cidadãos ficaram estranhamente alterados como homens atacados pelo pânico correram de um lado para o outro pelas ruas da cidade de alma humana gritando socorro socorro os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo estão vindo para cá também nenhum deles conseguiu se aquietar depois mas como homens privados de juízo clamaram ah os destruidores da nossa paz e do povo estão chegando isso chegou até diablos ah suspirou ele isso me agrada pois é como eu gostaria que fosse agora demonstrem obediência ao seu príncipe permaneçam aqui e deixem-nos tomar a cidade se conseguirem antes de chegar ao terceiro dia de acampamento das forças do rei diante de alma humana o capitão Boanerges ordenou ao tocador de trombeta que fosse até o portão dos ouvidos e lá em nome do grande Shaddai convocasse alma humana para ouvir a mensagem que ele em nome de seu mestre foi ordenado a entregar-lhes então o mensageiro chamado escute-se atentamente o que ouvir dirigiu-se até o portão dos ouvidos como fora ordenado e ali soou sua trombeta no entanto ninguém apareceu para responder a seu chamado pois assim Diabolos havia ordenado o que fizessem então o tocador de trombeta voltou para o seu capitão contando-lhes o que fizera e como se apressar em voltar o capitão lamentou mas disse ao mensageiro que voltasse para a sua tenda novamente o capitão Boanerges enviou o mensageiro para o portão dos ouvidos a fim de soar a sua trombeta como antes pedindo uma audiência entretanto novamente os portões continuaram fechados e ninguém saiu e ninguém lhe respondeu tão obedientes estavam as ordens de diabo o seu rei desse modo os capitães e outros oficiais convocaram um conselho de guerra para discutir o que deveria ser feito em seguida para reconquistar a cidade de alma humana após debaterem muito e pensarem bem sobre o conteúdo de suas comissões concluíram que deveriam dar a cidade por meio do já citado mensageiro outro chamado para uma audiência no entanto caso eles recusassem e a cidade permanecesse como estava então consideraram necessário enviar o mensageiro e informar aos cidadãos que os capitães iriam empenhar-se por todos os meios possíveis para obrigá-los a obedecer a seu rei Lucas 14 23 então o capitão Boanerges ordenou ao mensageiro que fosse até o portão dos ouvidos mais uma vez e em nome do grande rei Shaddai convocasse em voz alta toda a cidade a ir sem demora até aquele local para dar atenção aos mais nobres capitães do rei o mensageiro portanto agiu conforme o ordenado dirigiu-se até o portão dos ouvidos e soou sua trombeta entregando a terceira convocação para a alma humana além disso declarou que caso se recusassem a fazer o que ele dizia os capitães de seu príncipe os atacariam com poder e os obrigariam a submeter-se a eles a força Isaías 58 1 então se levantou o senhor vontade seja feita o governador da cidade esse homem era aquele apóstata já mencionado anteriormente o guarda dos portões de alma humana ele portanto falando alto e irritado perguntou ao mensageiro quem ele era de onde vinha e qual era o motivo de fazer um barulho tão medonho nos portões e usar palavras tão intoleráveis contra a cidade de alma humana o tocador de trombetas respondeu eu sou o servo do mais nobre capitão capitão bonerges general das forças do grande rei Shaddai contra quem tanto você quanto toda a cidade de alma humana se rebelaram e a quem abandonaram meu mestre o capitão tem uma mensagem especial para esta cidade e para você como habitante dela todos vocês de alma humana devem ouvir pacificamente a mensagem e a aceitar o que se seguirá então disse o senhor vontade seja feita levarei suas palavras até o meu senhor e ouvirei o que ele dirá no entanto o mensageiro logo respondeu dizendo nossa mensagem não é para o gigante diablos e sim para a miserável cidade de alma humana não queremos saber qual resposta será dada por ele ou por qualquer outro nome dele nós fomos enviados para esta cidade a fim de retirá-la dessa cruel tirania e para persuadi-la a render-se como já fez em outros tempos ao mais excelente rei Shaddai o senhor vontade seja feita rebateu passarei seu recado para a cidade senhor não nos engane pois ao fazê-lo vocês enganam mais a si mesmos nós estamos decididos se não se renderem a nós pacificamente então entraremos em guerra contra vocês e os reconquistaremos à força e como sinal de que digo a verdade vocês verão amanhã a bandeira negra com seus trovões e relâmpagos erguida sobre o monte como um símbolo de nosso desafio contra o seu príncipe e como demonstração de nossa resolução submetê-los ao seu senhor e rei legítimo informou o mensageiro então o senhor vontade seja feita afastou-se do muro e o mensageiro retornou ao acampamento quando chegou os capitães e os oficiais do poderoso rei Shaddai se reuniram para manter-se e para saber se ele conseguiria uma audiência e qual havia sido o efeito de seu recado o mensageiro contou-lhes quando suei a minha trombeta e chamei toda a cidade para uma audiência o senhor vontade seja feita governador da cidade e responsável pelos portões apareceu ao me ouvir chamar olhou por cima do muro perguntou-me quem eu era de onde eu vinha e qual era o motivo daquele barulho então dei a ele meu recado e disse pela ordem de quem eu trouxera em seguida ele disse que iria transmiti-lo para o governador e para a alma humana e eu voltei para vocês então o bravo Boanerges disse vamos aguardar um pouco em nossas trincheiras para ver o que esses rebeldes farão quando se aproximou o tempo em que a alma humana deveria conceder uma audiência a Boanerges e seus companheiros uma ordem foi dada para que todos os homens de guerra em todo o acampamento de Shaddai ficassem preparados com as suas armas como se fossem o único homem caso a cidade de alma humana desse ouvidos para recebê-los com misericórdia mas se não para forçar uma rendição quando o dia chegou e as trombetas soaram em todo o acampamento os homens de guerra estavam prontos para o que tivesse de ser feito entretanto quando os que estavam na cidade de alma humana ouviram o som das trombetas por todo o acampamento de Shaddai pensaram que seria para invadir a cidade de início e ficar com o espírito atribulado mas depois de se acalmarem também fizeram todas as preparações necessárias para uma guerra a fim de se protegerem caso fossem atacados quando o prazo máximo chegou Boanerges estava decidido a ouvir a resposta da cidade assim enviou o mensageiro novamente para convocar a alma humana a ouvir a mensagem que eles haviam trazido da parte de Shaddai então ele soou a trombeta e os cidadãos apareceram mas protegeram o portão dos ouvidos o máximo que conseguiram Zacarias 7.11 quando já haviam alcançado o topo do muro capitão Boanerges desejou ver o senhor prefeito mas o senhor incredulidade era o prefeito pois havia ocupado o lugar do senhor desejos então incredulidade se aproximou e apareceu sobre o muro mas quando o capitão Boanerges o viu perguntou em voz alta esse não é ele onde está o senhor entendimento o antigo prefeito da cidade de alma humana para entregar a ele minha mensagem então disse o gigante pois Diabolos também estava lá para o capitão senhor capitão por sua ousadia você já entregou a alma humana pelo menos quatro avisos de que iria submetê-la a seu rei cuja autoridade não conheço nem vou discutir agora portanto pergunto qual é a razão de todo esse barulho o que quer fazer se é que você sabe então capitão Boanerges a quem pertenciam as cores negras e cujo escudo eram os três trovões com relâmpagos sem dar atenção ao gigante ou ao discurso dele dirigiu-se a cidade de alma humana que seja conhecido por vocês ó infeliz e rebelde alma humana que o mais benevolente rei o grande rei Shaddai meu mestre enviou-me a vocês como a missão e assim ele mostrou para toda a cidade o seu largo selo a missão de submetê-los à obediência dele e ordenou que eu caso vocês se rendessem aos meus chamados tratasse-os como se fossem meus amigos ou irmãos mas ele também ordenou que se depois dos chamados à rendição vocês resistissem e se rebelassem deveríamos nos empenhar para tomá-los à força apresentou-se então o capitão convicção suas cores eram pálidas e como escudo ele possuía o livro da lei bem aberto de onde saía uma chama de fogo e disse ouça ó alma humana você ó alma humana certa vez foi conhecida por sua inocência mas agora está degenerada em mentiras e enganos romanos 3 3 vocês ouviram que meu irmão capitão buanerges disse e a sua sabedoria e será sua felicidade humilhar-se e aceitar as condições de paz e de misericórdia quando oferecidas principalmente quando são oferecidas por aquele contra quem vocês se rebelaram e aquele que tem o poder de despedaçá-los pois assim é Shaddai o nosso rei quando ele se ira nada pode segurá-lo Salmos 1 verso 21 se vocês disserem que não picaram ou que não agiram de forma rebelde contra o nosso rei todos os seus atos desde que dispensaram seu serviço e aí foi o início do seu pecado já testificaram contra vocês o que mais pode explicar vocês darem ouvidos ao tirano e recebê-lo como rei o que mais significa vocês rejeitarem as leis de Shaddai e obedecerem a diablos sim o que significa o que fazem agora armarem-se e fecharem os portões contra nós fiéis servos de seu rei decidam-se então e aceitem o convite de meu irmão e não deixem passar o tempo da misericórdia mas concordem rapidamente com seu inimigo Lucas 12 58 a alma humana não sufra ao se afastar da misericórdia e ao mergulhar em milhares de misérias pelas astúcias de diabos talvez esse pedaço de engano tente fazê-los acreditar que buscamos nosso próprio benefício nisso que fazemos mas saibam que é a obediência ao nosso rei e amor a sua felicidade que são o motivo da nossa empreitada novamente eu digo a vocês ó alma humana considerem se não é por uma graça maravilhosa que Shaddai se humilha como ele tem feito ele por meio de nossos argumentos com vocês com súplica e doces persuasões deseja que vocês se submetam a ele será que ele precisa de vocês como vocês precisam dele não não mas Shaddai é misericordioso e não quer que a alma humana morra e sim que volte para ele e viva então adiantou-se o capitão julgamento cujas cores eram vermelhas e que tinham como escudo uma fornalha ardente e disse vocês habitantes da cidade de alma humana que viveram tanto tempo em rebelião e atos de traição contra o rei Shaddai saibam que não viemos até este lugar desta forma com uma mensagem de nossa própria mente ou para vingar a nossa própria batalha foi o rei meu mestre que nos mandou para submetê-los a obediência dele a quem vocês se recusam a render-se pacificamente e temos a incumbência de fazê-los cumprir isso não pensem em vocês e nem permitam que o tirano diabo os persuada a pensar também que nosso rei por seu poder não é capaz de vencê-los e humilhá-los ele é o criador de todas as coisas e se toca as montanhas elas fumegam a porta de clemência do rei não ficará sempre aberta pois o dia em que queimará como um forno está diante dele sim e venha apressadamente e não dormirá Malaquias 4 verso 1 ó alma humana é pouco aos seus olhos o que o nosso rei lhes ofereça a sua misericórdia e isso depois de tantas provocações sim seu cetro dourado continua estendido para vocês e ainda não fechará suas portas sobre vocês irão provocá-lo a fazê-lo se sim considerem o que digo para vocês a porta não estará para sempre aberta Jó 36 14 se disserem que não querem vê-lo o julgamento está diante dele portanto confiem nele sim porque é furor guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento pois nem com resgate algum te livrarias dele estimaria ele suas riquezas? não nem ouro nem todas as forças do poder ele já preparou seu trono para julgar Salmo 9 verso 7 ele virá com fogo e com suas carruagens como um redemoinho para retribuir com sua fúria e sua repreensão como chamas de fogo Isaías 66 15 portanto ó alma humana preste atenção a fim de que a justiça e o julgamento não controlem vocês após o julgamento dos ímpios então enquanto o capitão julgamento discursava para a cidade de alma humana alguns observaram que diablos tremeu mas o capitão continuou em sua fala ó lamentável cidade de alma humana vocês ainda não abrirão seus portões para nos receber nós representantes do seu rei e que se alegrariam ao vê-los viver estará firme o seu coração estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu lidarei com vocês em julgamento esse aqui é o 22 14 vocês suportarão ser forçados a beber como quem bebe um vinho doce da ira que nosso rei tem preparado para diábolos e seus anjos pensem logo pensem então foi à frente o quarto capitão o nobre capitão execução e declarou ó cidade de alma humana certa vez maravilhosa mas agora como um ramo sem frutos antes a satisfação dos nobres mas agora uma habitação para diábolos ouçam-me atentamente também e escutem as palavras que falarei a vocês em nome do grande Shaddai observem que uma chave está colocada na raiz das árvores portanto toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo Mateus 3 7 você ó cidade de alma humana tem sido essa árvore sem frutos produz apenas espinhos e arbustos espinhosos esse fruto ruim já anuncia que vocês não são uma boa árvore suas uvas são uvas de fel e seus cachos são amargos Deuteronômio 32 32 vocês se rebelaram contra seu rei e vejam nós o poder e a força de Shaddai somos o machado colocado sobre as raízes de vocês o que dizem para quem se voltarão falo novamente digam-me antes que o primeiro golpe seja dado para quem vocês se voltarão nosso machado deve primeiro ser colocado perto de suas raízes antes de diretamente nelas primeiro perto de suas raízes como forma de ameaças antes de ser colocado nelas como forma de execução entre esses dois momentos é necessário seu arrependimento e agora é todo o tempo que vocês têm o que farão? vocês se arrependerão ou devo copiá-los? se eu desferir meu golpe alma humana vocês serão derrotados pois tenho a incumbência de colocar o meu machado perto de suas raízes e também nelas e nada além de vocês se submeterem ao nosso rei impedirá que eu realize a execução aqui estão dispostos ó alma humana a misericórdia ou serão derrubados lançados ao fogo e queimados ó alma humana paciência e tolerância não duram para sempre um ano ou dois ou três talvez mas se alguém estimular uma rebelião por mais de três anos e vocês já fizeram muito mais que isso então o que mais se pode fazer a senão cortá-lo sim depois disso você deverá cortá-lo Lucas 13,9 e vocês devem pensar que são apenas ameaças ou que nosso rei não tem poder para executar suas palavras ó alma humana você descobrirá que nas palavras do nosso rei quando a pecadores que as desprezam e menos prezam não há apenas ameaças e sim brasas ardentes vocês têm sido um peso morto há bastante tempo e vão continuar a ser seu pecado trouxe esse exército até seus muros e deverá ele trazer julgamento e execução para dentro da cidade vocês ouviram que os capitães disseram mas seus portões permanecem fechados fale alma humana vocês continuarão assim ou aceitarão as condições de paz a cidade de alma humana recusou-se a ouvir os corajosos discursos dos quatro nobres capitães e um som rompeu contra o portão dos ouvidos embora sua força não tenha conseguido abri-lo a cidade desejou ter um tempo a fim de se preparar para responder a essas exigências então os capitães disseram se os cidadãos entregarem pausa para lamentos que está na cidade para nós o recompensarmos segundo suas obras então daremos tempo para a cidade pensar mas se não lançarem sobre o muro de alma humana então não daremos nada pois nós sabemos que enquanto pausa para lamentos estiver vivo em alma humana todas as boas considerações serão confundidas e não haverá nada além de engano então Diabolos que estava presente relutante em perder pausa para lamentos por ele ser o seu porta-voz e tinha certeza de que o perderia assim que os capitães colocassem as mãos sobre ele estava decidido em responder-lhes por si só mas então ao mudar sua mente ele ordenou o senhor prefeito o senhor em credulidade que o fizesse dizendo meu senhor dê-me uma resposta a esses vagabundos e fale alto para que alma humana consiga ouvir e compreendê-lo então em credulidade sobre as ordens de diabos começou a dizer cavalheiros como podemos observar e para a perturbação de nosso príncipe e incômodo da cidade de alma humana vocês acamparam aqui contra nós mas não acreditamos de onde vocês vieram e nem em quem são de fato afirmam em seu terrível discurso que tem essa autoridade de Shaddai mas por qual direito ele os ordena fazer isso também não sabemos vocês também pela autoridade já citada intimaram esta cidade a abandonar o seu senhor e por proteção a render seu grande Shaddai seu rei elogiosamente dizendo-lhe que se ela fizer isso ele os ignorará e não os condenará por suas ofensas além disso vocês também ameaçaram para o terror da cidade de alma humana com grande e dolorosa destruição punir esta sociedade se não aceitarmos fazer como vocês querem agora capitães de onde quer que tenham vindo e apesar de seus desígnios não serem tão corretos saibam que nem meu senhor diabos nem eu seu servo em credulidade nem nossa valente alma humana daremos atenção a vocês a sua mensagem ou ao rei que vocês afirmam tê-los enviado de seu poder sua grandeza sua vingança nós não temos medo e não iremos nos render ao seu chamado quanto a guerra que vocês ameaçam trazer contra nós iremos nos defender como pudermos e saibam que temos maneiras de lutarmos contra vocês e em resumo pois não quero ser tedioso digo a vocês que os consideramos um grupo de vagabundos que livrando-se de toda a obediência ao seu rei reuniram-se de forma tumultuada e estão indo de um local ao outro para ver-se por meio de elogios feitos com habilidades de um lado e de outro ameaças que pensam assustar conseguem fazer alguma cidade ou país tola abandonar o seu lugar e deixá-lo para vocês mas alma humana não é uma coisa nem outra para concluir não tememos não temos medo e não vamos obedecer as suas convocações nossos portões permanecerão fechados para vocês vamos manter distância tampouco iremos tolerar que fiquem acampados diante de nós nosso povo deve viver em paz sua presença não deve incomodá-los Lucas 11 21 portanto levantem acampamento com todas as suas bagagens e vão embora ou os atacaremos por cima do muro o discurso feito por incredulidade foi seguido pelo desesperado vontade seja feita cavaleiros ouvimos suas exigências e o barulho de suas ameaças e o som de sua convocação mas não temos medo de sua força não os vemos como ameaças e permaneceremos como vocês nos encontraram e ordenamos a vocês que no período de três dias parem de aparecer por essa região ou saberão o que é ousar despertar o leão diábolos quando esse estava dormindo em sua cidade de alma humana o registrador cujo nome era esqueça o bem também acrescentou cavaleiros meus senhores como vocês podem ver responderam seus discursos severos e raivosos com palavras leves e gentis além disso ao meu ver eles também lhes deram a oportunidade de partir da forma que vieram aceitem portanto sua bondade e vão embora nós poderíamos tê-los atacado com nossas forças e tê-los feito sentir o golpe de nossas espadas mas como amamos a calmaria e o silêncio não gostamos de ferir ou incomodar os outros então a cidade de alma humana gritou de alegria como se Diabolos e seu grupo tivessem grande vantagem sobre os capitães também soaram os sinos e se alegraram e dançaram sobre os muros Diabolos também retornou para o castelo e o senhor prefeito e o senhor registrador ao seu lugar mas o senhor vontade seja feita tomou cuidado de verificar que os portões estivessem seguros com o dobro de guardas de ferrolhos de trancas e de barras e também principalmente para que o portão dos ouvidos fosse o mais vigiado pois era por ele que as forças do rei queriam entrar o senhor vontade seja feita escolheu o senhor preconceito um companheiro nervoso e com temperamento ruim para capitão da guarnição daquele portão e sob sua autoridade colocou mais 60 homens chamados surdos homens proveitosos por seu serviço visto que não ouviam palavra alguma dos capitães ou de seus soldados capítulo 5 quando os capitães ouviram a resposta dos líderes e souberam que não conseguiriam uma audiência com os antigos moradores da cidade além do fato de a alma humana estar decidida a lutar com o exército do rei eles se prepararam não apenas para recebê-los mas também para tentar conquistá-los pelo poder das armas primeiro fortaleceram seu grupo contra o portão dos ouvidos pois sabiam que a menos que conseguissem penetrá-lo nada de bom poderia ser feito pela cidade depois disso posicionaram o restante de seus homens e depois espalharam a palavra que era é necessário nascer de novo então soaram a trombeta e aqueles na cidade responderam grito contra grito acusação contra acusação e a batalha começou os moradores da cidade haviam colocado duas grandes armas na torre acima do portão dos ouvidos uma chamada pretensão e a outra precipitação eles confiavam muito nessas duas armas ambas foram criadas no castelo pelo ajudante de Diabolos cujo nome era Soberba e eram peças maquiavélicas no entanto quando os capitães as viram ficaram tão vigilantes e atentos que embora alguns tiros passassem raspando em suas orelhas não os feriram com essas armas os cidadãos fizeram questão de incomodar o acampamento de Shaddai e também de proteger o portão mas eles não tinham muito para agabar-se pelo que fizeram em virtude do que será descrito a seguir a famosa cidade de alma humana também possuía outras pequenas armas e usaram algumas delas contra o acampamento de Shaddai os homens do acampamento também agiram com bravura e com muito louvor disparando contra a cidade e o portão dos ouvidos pois perceberam que a menos que conseguissem abri-lo quebraria o muro em vão os capitães do rei haviam levado diversas atiradeiras e arietes com as atiradeiras eles bombardearam as casas e pessoas da cidade e com os arietes tentaram abrir o portão dos ouvidos o acampamento e a cidade enfrentavam várias disputas e fortes encontros enquanto os capitães com suas ferramentas tentavam abrir o portão dos ouvidos ou derrubar a torre que estava sobre ele para entrar no entanto a alma humana o defendia tão vigorosamente por meio da ira de diávolos da coragem do senhor a vontade seja feita e da direção de incredulidade o prefeito e do senhor esqueçam bem o registrador que a carga e o despende com essa guerra do lado do rei mostrava-se quase perdida e a vantagem parecia voltar para a alma humana entretanto quando os capitães viram como estava resolveram recuar e se fortificarem em seu acampamento de inverno para essa guerra é necessário observar que houve muita perda dos dois lados e espero que seja o bastante esse breve relato que se segue os capitães do rei quando marcharam na corte a fim de se levantarem contra a alma humana para uma guerra enquanto cruzavam o país encontraram três jovens que tinham vontade de acompanhá-los como soldados eram homens distintos e aparentemente homens de coragem e habilidade seus nomes eram senhor tradição senhor sabedoria humana e senhor invenção do homem desse modo eles foram até os capitães e ofereceram seus serviços a Shaddai então os capitães lhe contaram seus desígnios e os aconselharam a não se apressarem em sua oferta os rapazes entretanto disseram-lhes que já haviam pensado nisso antes e que ao ouvirem que estavam em seu caminho para tal objetivo foram até lá com o propósito de encontrá-los a fim de que pudessem se alistar em suas forças o capitão Boanerges ao ver que eram homens de coragem alistou-os em sua companhia e assim dirigiram-se para a guerra quando ela começou em um dos conflitos mais acirrados ocorreu que uma companhia dos homens do Senhor Vontade seja feita e investiu contra a porta de saída da fortaleza ou portão dos fundos da cidade e atacou a retaguarda dos homens de capitão Boanerges no local onde estavam esses três homens e os levou como prisioneiros para dentro da cidade estando presos há não muito tempo começou um rumor pelas ruas da cidade de que o Senhor Vontade seja feita levar a três notáveis homens como prisioneiros do acampamento de Shaddai logo a notícia sobre o que o Senhor Vontade seja feita realizara e sobre quem levar como prisioneiro chegou ao castelo do Diabolos então Diabolos chamou Vontade seja feita para saber de fato o que havia acontecido ele lhe perguntou e este lhe respondeu em seguida o gigante chamou os prisioneiros e lhe perguntou quem eles eram de onde vinham e o que faziam no acampamento de Shaddai os homens lhe responderam e foram enviados para a prisão novamente poucos dias depois Diabolos o chamou de novo e perguntou se eles estavam dispostos a servi-lo contra seus antigos capitães eles lhe disseram que não viviam tanto pela religião e sim pelos passos da sorte e como ele estava disposto a recebê-los eles deveriam estar dispostos a servi-lo enquanto isso acontecia havia o capitão qualquer coisa um grande executor na cidade de alma humana e Diabolos enviou os três homens para ele com o bilhete em mãos que lhe dizia que aceitasse os homens em sua companhia esse era o conteúdo da carta qualquer coisa meu querido os três homens que carregam esta carta tem o desejo de me servir na guerra e não há ninguém melhor que você para conduzi-los receba-os pois em meu nome e conforme surgir a necessidade use-os contra Xadai e seus homens até breve ele então recebeu os homens e tornou dois deles sargentos mas fez do senhor invenção humana seu escudeiro mas já basta sobre isso vamos voltar ao acampamento os homens do acampamento também realizaram alguns ataques contra a cidade conseguiram destruir o telhado da casa do senhor prefeito e o deixaram mais desprotegido do que antes com uma tiradeira quase mataram o senhor vontade seja feita mas este conseguiu se recuperar no entanto conseguiram matar alguns homens importantes entre os conselheiros da cidade com apenas um tiro assassinaram seis deles senhor ofensa senhor prostituição senhor fúria senhor defende mentiras senhor embriaguez e senhor traição eles também desmontaram as duas armas que estavam na torre sobre o portão dos ouvidos e as derrubaram sobre o chão eu lhes disse antes que os capitães do rei haviam recuado para seu acampamento de inverno e lá fortaleceram a si mesmos e as suas carruagens então com mais vantagem para seu rei grande incômodo para o inimigo eles puderam emitir alertas adequados para a cidade de alma humana e este objetivo surtiu tanto efeito que fizeram tudo o que podiam para incomodar a cidade assim a alma humana já não conseguia dormir tão seguramente como antes e também não conseguia ir para sua libertinagem com o mesmo sossego de antes pois do acampamento de Shaddai soavam alarmes frequentes altos e assustadores um atrás do outro primeiro em um portão depois em outro em seguida mais uma vez em todos os portões simultaneamente e a cidade não conseguia ter paz sim os alarmes eram tão frequentes e isso quando as noites eram mais longas o clima mais frio e por consequência a estação mais difícil de suportar que o inverno para a cidade de alma humana foi incomparável algumas vezes as trombetas soavam e outras as atiradeiras lançavam pedras na cidade às vezes dez mil soldados do rei corriam em volta dos muros de alma humana à meia noite gritando e erguendo a voz para a batalha às vezes novamente alguns dos cidadãos ficavam feridos e sua voz de choro e lamento podia ser ouvida para a grande perturbação da agora abatida cidade de alma humana sim os cidadãos estavam tão aflitos com aqueles que os atacavam que ouso dizer naqueles dias o descanso de seu rei diábolos fora quebrado nesses dias como fui informado novos pensamentos e pensamentos que iam um contra o outro começaram a ocupar a mente dos homens da cidade de alma humana alguns diziam não há como viver assim outros respondiam isso logo vai acabar então o terceiro se levantava e afirmava vamos voltar para o rei chadá e assim colocar um fim nesses problemas e um quarto se levantava com temor dizendo duvido que ele não nos receba o velho senhor também o registrador da cidade antes de diábolos tomar alma humana começou a falar em voz alta e suas palavras dirigiram-se à cidade de alma humana como estalos de um trovão não havia um som tão terrível para a alma humana como esse com o barulho dos soldados e os gritos dos capitães tudo começou a ficar raro para a alma humana tudo que sua alma desejava estava afastando-se dela havia uma explosão sobre tudo que era agradável nela e fogo em verde beleza rugas e alguns sinais de sombra da morte estavam sobre os habitantes de alma humana e como alma humana seria feliz de desfrutar a tranquilidade e a satisfação da mente mesmo na pior condição do mundo durante esse mais profundo inverno os capitães também enviaram pelos lábios do mensageiro de Boa Nergis uma convocação para a alma humana render-se ao rei o grande rei Shaddai fizeram isso uma duas e três vezes sem saber que em alguns momentos havia em alma humana uma disposição para render-se se apenas recebesse um convite para fazê-lo sim até onde consegui me informar a cidade já teria se rendido para ele antes se não fosse pela oposição de incredulidade e a leviandade dos pensamentos do senhor vontade seja feita Diabolos começou a enfurecer-se pois a alma humana não possuía um único pensamento quanto a render-se e desse modo eles continuavam a sofrer com esses medos desconcertantes eu disse há pouco que o exército de alma humana enviou essa convocação três vezes para a cidade a fim de que ela se rendesse a primeira vez que o mensageiro foi até lá levou palavras de paz dizendo para a cidade os capitães os nobres capitães de Shaddai tiveram compaixão e lamentaram a miséria da desfalecente alma humana e ficaram atribulados ao ver a cidade ficar no caminho de sua própria libertação e continuou dizendo os capitães mandaram lhes dizer que se a pobre alma humana se humilhasse e retornasse suas rebeliões e piores traições seriam perdoadas e também esquecidas pelo seu misericordioso rei e os alertou cuidado para que não fiquem em seu próprio caminho para que não vão contra si mesmos e se transformem em perdedores por sua própria culpa e depois voltou para o acampamento da segunda vez o mensageiro os tratou com um pouco mais de severidade depois de soar a trombeta declarou ao continuar em sua rebelião apenas irritam e acendem o espírito dos capitães e eles estão decididos a tomar alma humana ou deixar seus ossos adiante dos muros da cidade ele foi novamente pela terceira vez falou com eles de modo ainda mais severo afirmando agora como vocês foram tão terrivelmente profanos eu não sei não com certeza se os capitães estão inclinados à misericórdia ou ao julgamento eles apenas me enviaram para ordenar a vocês que abram o portão para eles e então retornou para o acampamento essas três convocações e principalmente as duas últimas angustiaram tanto a cidade que eles formaram um conselho e o resultado foi o seguinte que o senhor vontade seja feita deveria ir até o portão dos ouvidos e lá com o som de uma trombeta chamar os capitães do acampamento para uma negociação bem o senhor vontade seja feita soou a trombeta sobre os muros e os capitães se aproximaram em suas armaduras assim como seus dez mil homens a seus pés então os cidadãos disseram aos capitães que eles ouviram e consideraram as suas convocações e assim chegaram a um acordo com eles e com o seu rei Shaddai mas em certos termos artigos e propostas que com seu príncipe e sob as ordens dele foram escolhidos para apresentar ou seja sob esses termos eles concordariam em ser um único povo primeiro se os homens de sua própria companhia como ou então senhor prefeito e o senhor esqueça o bem com seu corajoso senhor vontade seja feita pudessem abaixo de Shaddai continuar como governadores da cidade castelo e portões de alma humana segundo que nenhum homem que servia a seu grande gigante diabolos fosse expulso por Shaddai de sua casa abrigo ou da liberdade que desfrutava na famosa cidade de alma humana terceiro que lhes fosse garantido que toda cidade de alma humana poderia desfrutar certos direitos e privilégios como já fora dado a eles anteriormente e com os quais já conviviam sob o reinado de seu rei diabolos que agora era e por muito tempo havia sido seu único senhor e grande defensor quarto que nenhuma lei oficial e executor da lei novo tivesse poder algum sobre eles sem ser por sua própria escolha e consentimento essas são nossas propostas ou condições de paz e sob esses termos nós nos submeteremos ao seu rei disseram eles no entanto quando os capitães ouviram essa oferta fraca e medíocre da cidade de alma humana bem como suas demandas altas e ousadas fizeram novamente um discurso por meio de seu nobre capitão o capitão Boanerges ó habitantes da cidade de alma humana quando ouvi sua trombeta soar para uma conversa conosco posso dizer verdadeiramente que fiquei feliz e quando disseram que estavam dispostos a se submeter ao nosso rei e senhor fiquei ainda mais feliz no entanto quando por meio de suas cláusulas tolas e sofismas insensatos vocês colocaram um enorme obstáculo de sua iniquidade diante de nossos olhos então a minha felicidade se transformou em tristeza e a minha esperança de seu retorno em temores desfalecentes imagino que pausa para lamentos o antigo inimigo de alma humana tem elaborado essas propostas que agora vocês apresentam para nós como termos de um acordo mas elas não merecem ser ouvidas por nenhum homem que pretenda prestar serviços a Shaddai portanto em conjunto e com mais alto desprezo rejeitamos e recusamos tais coisas como a maior das iniquidades segundo Timóteo 2 verso 19 mas ó alma humana se vocês se entregarem em nossas mãos ou melhor nas mãos de nosso rei e confiarem que ele coloque as condições com vocês e para vocês como para ser bom os seus olhos e ouso dizer que vocês as acharão muito vantajosas então os receberemos e estaremos em paz com vocês mas se não quiserem se entregar aos braços de Shaddai nosso rei então tudo está igual a antes e também sabemos o que devemos fazer então em credulidade o senhor prefeito gritou e disse e quem estando fora das mãos de seus inimigos como vocês podem ver que estamos agora seria tão tolo de retirar o bastão de sua própria mão para entregar a um desconhecido eu de minha parte nunca me submeterei a tal proposta sem limites nós conhecemos os modos e o temperamento de seu rei alguns dizem que ele se ira com seus súditos se eles por um fio de cabelo saírem do caminho e outros dizem que ele pede muito mais do que os homens podem dar portanto parece ó alma humana ser sábio o que vocês fazem de prestar muita atenção ao que fazer nesse assunto pois se vocês se renderem entregar-se a um a outro e não pertencerão mais a vocês mesmos pois entregar-se a si mesmo para um líder ilimitado é a maior tolice do mundo agora vocês podem se arrepender mas nunca poderão reclamar no entanto vocês sabem de fato quando forem dele qual de vocês o rei irá matar e qual de vocês ele deixará viver ou se ele não se livrará de todos nós e chamará pessoas de seu próprio país para habitarem nesta cidade o discurso do senhor prefeito desfez tudo e lançou por terra toda a esperança de um acordo assim os capitães retornaram ao seu acampamento as suas tendas e a seus homens e o prefeito a seu castelo e a seu rei diabolos esperava por seu retorno pois ouvira que eles estavam em suas posições então quando o prefeito entrou na sala de estado diabolos o saudou bem vindo meu senhor como foram os assuntos entre vocês hoje então o senhor em credulidade com uma reverência contou tudo o que havia acontecido dizendo que os capitães de Shaddai haviam dito tal e tal coisa e tal e tal coisa disseram ele diabolos ficou muito feliz ao ouvir tudo aquilo e falou meu senhor prefeito meu fiel em credulidade já provei sua fidelidade mais de dez vezes e nunca o encontrei mentindo prometo a você se passarmos por esse ataque que entrega a Louie em um lugar de honra uma posição muito melhor do que o senhor prefeito de alma humana tornarei você o meu representante universal e ao meu lado terá todas as nações em suas mãos sim você colocará suas mãos sobre as nações e elas não poderão lhe resistir assim como nenhum de nossos vassalos poderá caminhar em liberdade a não ser os que aceitarem segui-lo depois de sair da presença de diabolos como quem tivesse obtido um grande favor o senhor prefeito dirigiu-se a sua habitação contente e se encheu de esperança até chegar o tempo em que sua grandeza seria aumentada mas agora apesar do senhor prefeito diabolos terem concordado isso causou repulsa nos bravos capitães de alma humana que se revoltaram pois enquanto o velho incredulidade ia para o castelo a fim de congratular o seu senhor com que acontecera o antigo senhor prefeito anterior a chegada de diabolos ou seja o senhor entendimento e o antigo registrador o senhor consciência ao ouvirem o que acontecera no portão dos ouvidos pois você deve imaginar que eles não suportariam estar naquele debate a fim de que não suscitassem um motivo contra os capitães mas como disse chegaram a inteirar-se do que ocorrer ali ficaram muito preocupados reuniram alguns cidadãos começaram a persuadi-los sobre o bom senso das exigências dos nobres capitães e sobre as más consequências que se seguiram ao discurso de incredulidade ou seja como ele havia demonstrado pouco respeito tanto para com os capitães quanto para seu rei e também como os acusara implicitamente de infidelidade e traição pois o que mais pode ser depreendido de suas palavras disseram eles quando disse que não iria render-se as suas propostas além disso acrescentou uma suposição de que iria nos destruir quando antes já nos enviaram uma mensagem dizendo que seria misericordioso conosco com a multidão convencida do mal que incredulidade havia causado as pessoas começaram a correr para todos os lugares e em todas as esquinas das ruas de alma humana primeiro começaram a sussurrar depois a falar abertamente e depois disso corriam de um lado para o outro gritando ó bravos capitães de Shaddai queremos estar sobre o governo de vocês e de Shaddai seu rei quando o senhor prefeito soube que a cidade encontrava-se em alvoroço desceu para acalmar o povo e pensava ter suprimido a fúria deste com a grandeza e a presença de seu semblante no entanto quando os cidadãos o viram correram em sua direção e com certeza teriam lhe feito mal se ele não tivesse voltado para casa no entanto os homens da cidade atacaram a casa onde ele estava a fim de destruí-la completamente mas como o lugar era forte demais fracassaram em sua tentativa então tomando coragem ele se dirigiu ao povo por uma janela dizendo cavaleiros qual é a razão para tal alvoroço hoje então respondeu o senhor entendimento isso tudo é porque você e seu mestre não agiram corretamente como deveriam com os capitães de Shaddai pois em três coisas vocês falharam primeiro por não permitirem que eu senhor consciência estivéssemos presentes na audiência segundo ao propor tais termos de paz aos capitães que de forma alguma poderiam ser concedidos a não ser que eles pretendessem que Shaddai fosse apenas um príncipe titular e que toda a cidade ainda possuísse pela lei o poder de viver em toda lascivia e vaidade diante dele e por consequência que Diabolos continuaria rei em poder e o outro apenas em nome terceiro pelo que você fez por si mesmo depois que os capitães haviam demonstrado sob quais condições eles teriam nos recebido em misericórdia mas que você desfez com seu discurso desagradável atípico e ímpio quando o velho incredulidade ouviu esse discurso ele gritou traição traição as armas as armas ó fiéis amigos de Diabolos na cidade de alma humana entendimento senhor você pode colocar o significado que desejar sobre minhas palavras mas estou certo de que os capitães de um senhor tão nobre quanto deles mereciam tratamento melhor de sua parte então o velho incredulidade disse assim está um pouco melhor mas senhor o que falei o fiz em nome de meu príncipe de seu governo e para quietar o povo que por meio de suas ações ilegais você colocou em um motim contra nós então respondeu o senhor registrador cujo nome era senhor consciência senhor você não deve retrocar tudo que o senhor entendimento disse é evidente que ele falou a verdade e que você é um inimigo para a alma humana convença-se então do mal que há em sua língua insolente e petulante bem como da tristeza que colocou sobre os capitães sim e dos danos que por consequência causou a alma humana se você tivesse aceitado as condições o som de trombetas e o alarme de guerra já teriam cessado sobre a cidade de alma humana mas esse terrível som permanece e sua busca por sabedoria em seu discurso é a causa então incredulidade disse senhor se eu viver levarei a sua mensagem para diabolos e lá você terá uma resposta para as suas palavras enquanto isso buscaremos o bem da cidade e não pediremos a sua opinião entendimento senhor você e seu príncipe são ambos estrangeiros para a alma humana não nativos dela e quem pode negar que nos colocaram em maiores dificuldades quando vocês mesmos viram que só poderão estar seguros se voarem talvez nos deixem para trás e defendam-se sozinhos ou incendiem a cidade e vão embora na fumaça ou pela luz do fogo e nos deixem em nossas ruínas incredulidade senhor você se esqueceu de que está sob um governador e de que deve se rebaixar como um súdito e saiba você que quando meu senhor o rei ouvir sobre esse dia ele lhe dará um pequeno agradecimento por seu trabalho enquanto esses dois cavalheiros estavam em suas gritarias dos muros e portões da cidade desceu o senhor vontade seja feita o senhor preconceito e o senhor pausa parlamentos e diversos homens recém feitos conselheiros e deputados e perguntaram a razão do rebulício do tumulto com isso todos começaram a contar a sua própria versão então não era possível ouvir nada claramente desse modo ordenou que se fizesse silêncio e a velha raposa incredulidade começou a falar meu senhor disse ele aqui estão alguns homens impertinentes que tem como fruto de suas más intenções e como eu temo por meio do conselho de um certo senhor descontente tumultuosamente reunido essa multidão contra mim neste dia e também tentaram levantar a cidade em atos de rebelião contra o nosso príncipe então se levantaram todos os diabolianos presentes e afirmaram que tudo era verdade quando aqueles que estavam ao lado de entendimento e do senhor consciência perceberam que tudo iria piorar pois a força e o poder estavam do outro lado aproximaram-se para oferecer ajuda e alívio então havia uma grande companhia de ambos os lados assim aqueles ao lado de incredulidade quiseram levar os dois cavalheiros para a prisão mas os homens do outro lado disseram que eles não deveriam fazer isso desse modo começaram a gritar novamente os diabolianos gritavam por incredulidade esqueça o bem os novos líderes e seu grande diábolos o outro lado gritava por chatai os capitães suas leis sua misericórdia e aplaudiam suas propostas e caminhos logo a discussão foi além e passou de palavras para golpes e agora havia pancadas nos dois lados o bom cavalheiro senhor consciência foi derrubado duas vezes por um dos diabolianos cujo nome era senhor entorpecimento e o senhor entendimento teria sido morto por um arcabuz para quem o disparou e não mirou direito o outro lado também não escapou pois havia o senhor precipitado um diaboliano que teve o cérebro lançado para fora da cabeça e o senhor mente o servo do senhor vontade seja feita eu ri quando vi que o senhor preconceito levou um chute e caiu na lama pois um pouco antes ele fora colocado como capitão de uma companhia de diabolianos para o dano e prejuízo da cidade mas agora estava sob seus pés e posso garantir a vocês a coroa dele foi feita em pedaços por alguém do lado do senhor entendimento o senhor coisa alguma também se tornou um homem agressivo em meio à luta mas os dois lados estavam contra ele por não ser fiel a nenhum dos dois ainda assim por sua petulância uma de suas pernas foi quebrada mas quem o fez gostaria que tivesse sido o pescoço houve muito mais danos dos dois lados mas isso não deve ser esquecido era de se espantar ver o senhor vontade seja feita tão indiferente ele não parecia defender nenhum lado nem o outro só se observou nele um sorriso ao ver o velho preconceito ser lançado na lama além disso ele mal notou quando o capitão coisa alguma veio mancando em sua direção capítulo 6 quando o tumulto acabou o diabo chamou o senhor entendimento e o senhor consciência colocou os dois na prisão como os cabeças e líderes desse pesado conflito na cidade a cidade então tornou-se calmo novamente e os prisioneiros foram tratados com dureza sim ele pensou tê-los afastado mas aquele momento crítico não serviu para esse propósito pois a guerra já estava em todos os portões vamos no entanto retornar a nossa história os capitães depois que voltaram do portão para o acampamento convocaram um concílio de guerra a fim de consultar o que deveriam fazer em seguida alguns disseram vamos subir agora mesmo e atacar a cidade a maioria porém pensou que seria melhor dar-lhes outras oportunidades para se render e o motivo pelo qual pensavam que seria melhor fazer isso era porque até onde conseguiam perceber a cidade de alma humana estava agora mais inclinada a render-se do que antes e se disseram eles enquanto alguns deles estão propensos a render-se nós por nossa aspereza lhes desagradarmos talvez poderíamos afastá-lo da ideia de aceitar as nossas convocações do que gostaríamos de fazer portanto eles concordaram com esse conselho e chamando o mensageiro colocaram as palavras em sua boca prepararam um momento e o enviaram não havia se passado muitas horas quando o mensageiro saiu em sua jornada ao subir no muro da cidade seguiu em direção ao portão dos ouvidos e lá soou a trombeta como ordenado então os que estavam dentro da cidade saíram para ver do que se tratava e o mensageiro fez o discurso ó alma humana cidade deplorável e de coração duro por quanto tempo você ainda amará sua simplicidade pecadora e tola e terá prazer em seu desprezo ainda despreza as ofertas de paz e libertação ainda recusará as ofertas de ouro de chadai e confiará nas mentiras e falsidades de diabos vocês pensam que quando chadai conquistá-los a lembrança de suas ações para com ele trarão paz e conforto ou creem que com uma linguagem ríspida vocês conseguem assustá-lo como um gafanhoto deveria ele implorar a vocês por medo julgam-se mais fortes que ele olhem para o céu e observem as estrelas quão altas são vocês podem interromper o sol de seguir seu curso e impedir que a lua entregue sua luz vocês conseguem contar o número de estrelas ou despejar os cântaros do céu conseguem chamar as águas do mar e fazê-las cobrir a face da terra vocês conseguem ver todos os homens que são orgulhosos e humilhá-los e cobrir seus rostos no secreto pois essas são algumas das obras de nosso rei em nome de quem vimos até vocês neste dia para que se submetam a sua autoridade portanto em seu nome eu novamente os convoco a renderem-se aos capitães dele a essa convocação os alma humanianos pareceram ficar em dúvida sem saber o que responder logo o diabo nos apareceu e decidiu ele mesmo dar a resposta e assim começou mas fazendo seu discurso para os cidadãos de alma humana ele disse cavaleiros e meus fiéis súditos se é verdade o que esse mensageiro diz sobre a grandeza de seu rei por medo vocês sempre serão mantidos escravos e obrigados a agir furtivamente sim como vocês agora embora ele esteja longe suportam pensar em algo tão poderoso e se não suportam pensar nele enquanto está longe como suportarão estar em sua presença eu seu príncipe sou conhecido de vocês e podem brincar comigo como fariam com um gafanhoto considerem então o que é melhor para vocês e lembrem-se das intenções que eu lhes garantir além disso se tudo o que esse homem disse for verdade como podem todos os súbditos de Shaddai serem tão escravizados em todos os lugares de onde vem ninguém em todo o universo é tão infeliz quanto eles ninguém tão maltratado quanto eles considere minha alma humana vocês seriam tão infelizes por me deixar quanto eu ficaria por deixá-los mas pensem eu repito a bola ainda está no seu campo vocês têm liberdade se souberem usá-la sim também tem um rei se puderem dizer como amá-lo e obedecer a ele com esse discurso a cidade endureceu ainda mais o coração contra os capitães de Shaddai o pensar em sua grandeza os esmagou e o pensar em sua santidade os afundou em desespero assim após uma curta conversa os homens da parte dos diabolianos enviaram sua resposta ao mensageiro dizendo que da parte deles estavam decididos a permanecer com seu rei e nunca se render a Shaddai e que portanto eram em vão oferecer-lhes mais convocações pois eles preferiam morrer naquele lugar a se render assim assim tudo parecia ter retrocedido e a alma humana estar fora de alcance mas os capitães que sabiam o que o seu senhor podia fazer não se sentiram desanimados em seu coração portanto enviaram outras convocações mais veementes e severas do que a anterior mas quanto mais recebiam as convocações mais eles se distanciavam de se reconciliar com Shaddai quanto mais eram chamados mais eles se afastavam sim embora fossem chamados ao altíssimo Oséias 11 versos 2 a 7 então os capitães deixaram de tratar com eles dessa maneira e começaram a pensar em outra reuniram-se para uma conferência entre si a fim de saber o que ainda deveria ser feito para conquistar a cidade e para libertá-la da tirania de diábolos um dizia uma forma outro dizia outra então levantou-se o nobre capitão convicção e falou meus irmãos minha opinião é esta primeiro vamos continuar usando nossas atiradeiras contra a cidade e manteremos os alarmes constantes incomodando-os dia e noite ao fazer isso impediremos o crescimento de seu espírito exaltado pois até um leão pode ser domado se for incomodado continuamente feito isso aconselho que em seguida unidos nós escrevamos uma petição para o nosso senhor Shadai pela qual depois de demonstrar a nosso rei a condição de alma humana e a situação aqui e depois de pedir o seu perdão por nossa missão mal sucedida imploraremos sinceramente pela ajuda de nossa majestade e que ele nos envie mais força e poder bélico e algum comandante valente de boa fala para liderá-los a fim de que sua majestade não perca o benefício desses bons começos e complete sua conquista da cidade de alma humana todos consentiram com esse discurso do nobre capitão convicção e concordaram em elaborar uma petição e enviá-la rapidamente a Shadai o conteúdo da petição era o seguinte gracioso e glorioso rei o senhor do melhor mundo e o construtor da cidade de alma humana nós colocamos ó soberano seguindo suas ordens nossa vida em risco sob sua orientação levantamos uma guerra contra a famosa cidade de alma humana quando nos aproximamos dela primeiro oferecemos as condições de paz de acordo com nossa comissão mas eles grande rei desprezaram nosso conselho e não aceitaram a nossa repreensão escolheram fechar os portões e nos manter fora da cidade eles também prepararam suas armas e investiram contra nós e nos fizeram todo o dano que conseguiram mas os persuadimos com alarme após alarme retribuindo da mesma maneira como fomos tratados e realizamos alguns ataques contra a cidade diabolos incredulidade e vontade seja feita são os grandes executores contra nós agora estamos em nossos abrigos de inverno mas continuamos incomodando e enfraquecendo a cidade se apenas tivéssemos como havíamos imaginado um amigo em potencial dentro da cidade que repetisse o som de nossas convocações como deveria o povo talvez já tivesse se rendido mas não há ninguém além de inimigos lá e ninguém para falar em nome de nosso senhor dentro da cidade portanto embora tenhamos feito tudo que podíamos a alma humana continua em estado de rebelião contra o senhor agora rei dos reis que apraza ao senhor perdoar ao fracasso de seus servos que não tem sido úteis em trabalho tão desejável quanto a conquista de alma humana envia senhor como nós agora pedimos mais forças para a alma humana a fim de que seja subjugada e um homem para liderá-las o qual a cidade possa amar e temer não falamos porque estamos dispostos a abandonar a guerra pois somos a favor de deixar nossos ossos contra a cidade mas para que a alma humana seja conquistada para sua majestade também oramos majestade para que depois dessa conquista tenhamos liberdade para ser enviados em outras campanhas de acordo com seus graciosos desígnios amém escrita a petição ela foi enviada rapidamente ao rei pelas mãos do bom homem chamado senhor amor por alma humana quando a petição chegou ao palácio do rei a quem mais poderia ser entregue a não ser o filho do rei ele a leu e por seu conteúdo lhe agradar ele a corrigiu e também acrescentou algumas coisas a petição então após ter feito tantas emendas e adições quanto achou conveniente com suas próprias mãos ele entregou ao rei a quem após a entrega reverente colocou em autoridade e falou por si mesmo o rei ao ver a petição alegrou-se mas imagine o quanto mais ele ficou feliz ao vê-la endossada por seu filho também lhe agradou saber que seus servos que acamparam contra a alma humana estavam com o coração na missão e firmes em suas resoluções além de já terem ganhado algum terreno na famosa cidade de alma humana então o rei chamou Emmanuel seu filho que disse aqui estou meu pai então disse o rei você conhece assim como eu a condição da cidade de alma humana e o que nós propusemos e o que você já fez para redimi-la venha meu filho se prepare para a guerra pois você deverá ir para o meu acampamento em alma humana e lá deverá prosperar e prevalecer e conquistar a cidade então respondeu o filho do rei sua lei está em meu coração eu me agrado em fazer a sua vontade esse é o dia porque tanto esperei e a obra em que aguardei todo esse tempo conceda-me então a força que em sua sabedoria é a correta e eu irei e libertarei a alma humana de diabolos e do seu poder meu coração tem doído dentro de mim pela miserável cidade de alma humana mas agora ele se alegra agora está feliz e com isso ele saltou as montanhas com alegria dizendo em meu coração não percebi em nada muito doce para a alma humana o dia da vingança está em meu coração minha alma humana eu estou feliz que o senhor meu pai tornou-me capitão de sua salvação e agora começarei a amaldiçoar todos aqueles que tem sido maldição para minha cidade e a libertarei das mãos deles depois que o filho do rei falou isso a seu pai a notícia voou imediatamente como um raio por todas as partes do reino sim o único assunto era o que Emmanuel faria pela famosa cidade mas é difícil imaginar como os cortesãos também ficaram tocados por esse desígnio do príncipe sim ficaram tão afetados por essa obra e pela justiça da guerra que o mais alto líder e maior membro da nobreza do reino desejou ter comissões sob a liderança de Emmanuel a fim de ajudar a reconquistar a miserável cidade para Shabbai novamente então concluiu-se que alguns deveriam ir e levar ao acampamento as notícias que Emmanuel iria até lá para recuperar a cidade e que levaria consigo uma força tão poderosa e invencível que ninguém poderia resistir a ela mas ó como os nobres da corte queriam correr como criados para levar essas notícias para o acampamento que estava em alma humana quando os capitões souberam que o rei mandaria Emmanuel e que agradava ao filho ser enviado nessa missão pelo grande Shaddai seu pai eles também para mostrarem como se sentiam felizes com o pensamento de sua vinda deram um grito que fez a terra tremer sim as montanhas responderam com eco e o próprio diabo agitou-se e tremeu você deve saber que apesar da cidade de alma humana em si não estar muito preocupada se é que estava com o projeto ai deles estavam terrivelmente embriagados pois só olhavam para seu próprio prazer e desejos diablos ainda era seu governador ele possuía espiões do lado de fora responsáveis por lhe haver informações sobre todas as coisas e dizer o que estava sendo preparado na corte contra ele e informou-lhe que Emmanuel chegaria em breve com uma força para invadir não havia nenhum homem na corte e nenhum nobre no reino a quem diablos temia tanto quanto esse príncipe pois se você se lembra já contei antes que diablos sentiu o peso de suas mãos então saber que ele iria até a cidade o fez temer ainda mais bem você pode ver como eu disse que o filho do rei estava envolvido em sair da corte para salvar a cidade e que seu pai o tornara capitão das forças ao terminar o tempo de sua preparação ele se dirigiu em sua marcha e levou com ele para seu poder cinco nobres capitães e suas forças o primeiro era aquele famoso capitão o nobre capitão crédito suas cores eram avermelhadas e o senhor promessas carregava como escudo ele tinha o cordeiro santo e um escudo dourado contava com dez mil homens a seus pés o segundo era aquele famoso capitão o capitão boa esperança suas cores eram azuladas seu porta estandarte era o senhor expectativa e como escudo ele tinha três âncoras douradas contava com dez mil homens a seus pés o terceiro era o valente capitão o senhor capitão caridade seu porta estandarte era o senhor compassivo suas cores eram verdes e como escudo ele tinha três órfãos nus abraçados contava com dez mil homens a seus pés o quarto era o galante comandante o capitão inocente seu porta estandarte era o senhor inofensivo suas cores eram brancas e como escudo ele tinha três pombas douradas o quinto era o verdadeiramente leal e muito amado capitão o capitão paciência seu porta estandarte era o senhor longo sofrimento suas cores eram negras e como escudo ele tinha três flechas atravessando o coração dourado esses eram os capitães de Emmanuel esses eram seus porta bandeiras suas cores e seus escudos e esses os homens sob seu comando então como eu disse o bravo príncipe começou a sua marcha em direção a cidade de alma humana o capitão crédito liderava o grupo e o capitão paciência ia na retaguarda sendo assim os outros três com seus homens formavam o corpo principal o próprio príncipe conduzindo sua carruagem à frente de todos quando eles saíram em marcha ó como as trombetas soavam suas armaduras brilhavam e as cores balançavam com o vento a armadura do príncipe era toda de ouro brilhava como o sol no firmamento as armaduras dos capitães eram firmes e pareciam estrelas reluzentes havia alguns cortesãos também que conduziam os voluntários pelo amor que tinham pelo rei Shadai e pela feliz libertação da cidade de alma humana quando saiu para recuperar a cidade Emmanuel levou consigo sob ordens do seu pai cinquenta e quatro arietes e doze atiradeiras para lançar pedras todos esses itens eram feitos de ouro puro e os homens os carregavam com eles no coração e no corpo de seu exército durante todo o trajeto até a alma humana então marcharam até chegar a uma légua da cidade ali permaneceram até que os quatro primeiros capitães se aproximassem para atualizá-los com notícias então continuaram a jornada até a alma humana e ali chegaram no entanto quando os antigos soldados que estavam no acampamento viram que vinham mais tropas para juntar-se a eles daram novamente um grito diante dos muros da cidade o qual amedrontou ainda mais diábolos então sentaram-se diante da cidade não como os quatro capitães fizeram ou seja somente contra os portões de alma humana mas a cercaram por todos os lados e a setearam por trás e por diante dessa forma por todos os lugares que a alma humana quisesse olhar ela veria força e poder seteados contra ela além disso havia montes alinhados contra a cidade o monte gracioso estava de um lado e o monte justiça do outro também haviam diversas barreiras pequenas e ondulações no solo como o morro da verdade franca e a barreira não ao pecado onde muitas das atiradeiras foram colocadas contra a cidade sobre o monte gracioso havia quatro delas e sobre o monte justiça também e o restante foi convenientemente colocado em diversas partes ao redor da cidade cinco dos melhores arites ou seja dos maiores deles foram colocados sobre o monte ouvir atentamente e um monte localizado bem ao lado do portão dos ouvidos com a intenção de abri-lo à força quando os homens da cidade viram a multidão de soldados que se levantaram contra ela bem como as armas e as tiradeiras e os montes onde estavam plantados e também o brilho das armaduras e o balançar de suas cores foram obrigados a mudar seus pensamentos diversas vezes mas quase não alteraram seus pensamentos para outros mais valentes e sim para mais fracos pois embora eles pensassem antes que estavam seguros o bastante agora começavam a pensar que nenhum homem sabia que seria sua sorte ou sina quando o bom príncipe Emmanuel terminou de setear a alma humana ele primeiro hasteou a bandeira branca que quis posicionada entre as atiradeiras douradas colocadas no monte gracioso ele fez isso por duas razões primeiro para avisar a alma humana que poderia ser e seria misericordioso se voltassem para ele e segundo para que não os deixasse com dúvidas quanto a destruição deles caso continuassem a sua rebeldia então a bandeira branca com três pombas douradas permaneceu hasteada durante dois dias inteiros a fim de dar à cidade tempo e espaço para considerar mas eles como indicado anteriormente como se não tivessem nem um pouco preocupados não deram resposta alguma ao sinal favorável do príncipe então ele ordenou e os homens hastearam a bandeira vermelha sobre um monte chamado justiça era a bandeira vermelha do capitão julgamento cujo escudo era uma fornalha ardente essa bandeira também ficou balançando diante deles por diversos dias mas assim como agiram com a bandeira branca quando esta foi hasteada agiram com a bandeira vermelha e mesmo assim ele não se aproveitou deles quando o príncipe ordenou novamente a seus servos que hasteassem a bandeira negra cujo escudo eram três relâmpagos flamejantes em desafio contra eles alma humana continuou indiferente a isso como antes então quando o príncipe percebeu que nem a misericórdia nem o julgamento nem a execução desse julgamento iria ou poderia alcançar o coração de alma humana ele foi tocado por muito pesar e disse certamente essa estranha atitude da cidade de alma humana é fruto da ignorância sobre as formas e esquemas de guerra e não de uma provocação contra nós e desdém por suas próprias vidas ou eles conhecem os próprios hábitos de guerra e não os rituais e cerimônias das guerras em que estamos envolvidos como as guerras que faço contra meu inimigo diabolos assim Emmanuel enviou a mensagem para a cidade de alma humana a fim de avisar-lhes o que ele queria dizer com esses sinais e cerimônias das bandeiras e também para saber deles o que escolheriam se a graça e a misericórdia ou julgamento e execução tudo isso enquanto os homens mantinham os portões fechados com trancas ferrolhos e barras o mais rápido que podiam eles também dobraram o número de guardas e reforçaram a sua vigilância o máximo possível além disso o diablos reuniu toda a força que podia para encorajar a cidade a resistir os cidadãos também responderam ao mensageiro do príncipe em resumo com o que se segue grande senhor quanto ao que sinalizou para nós por meio de seu mensageiro se vamos citar a sua misericórdia ou cair por sua justiça estamos limitados pela lei e costume deste lugar e não podemos lhe dar resposta positiva pois é contra a lei o governo e a prerrogativa real de nosso rei fazer paz ou guerra sem ele mas faremos o seguinte pediremos ao nosso príncipe que vem até o muro e ali dê o tratamento que achar adequado e vantajoso para nós quando o bom príncipe Emanuel ouviu essa resposta e viu a escravidão e a escravidão do povo e quanto eles estavam contentes em permanecer nas correntes do tirano Diabolos seu coração ficou em luto e de fato quando percebia em qualquer momento que os homens estavam satisfeitos sobre a escravidão do gigante sentia-se abalado no entanto voltemos novamente ao nosso relato quando a cidade levou essas notícias a Diabolos ele disse que o príncipe presente no acampamento esperava uma resposta da parte deles recusou-se a fazê-la e bufou o quanto pôde mas em seu coração ele estava com medo então disse eu mesmo vou descer aos portões e darei a ele uma resposta que achar adequada sendo assim ele desceu até o portão da boca e ali falou Emanuel mas em uma língua que ninguém na cidade entendia ó grande Emanuel senhor de todo mundo eu conheço sei que você é filho do grande Shaddai por que então vem me atormentar e me tirar de minha possessão esta cidade de alma humana como você sabe muito bem é minha e por isso tem um direito duplo em primeiro lugar ela é minha por direito de conquista eu a ganhei em campo aberto deverá a presa ser retirada do poderoso ou aquele que foi preso legalmente deverá ser liberado em segundo a cidade de alma humana é minha também por sua sujeição eles abriram o portão de sua cidade para mim juraram fidelidade a mim escolheram abertamente que eu fosse rei deles também entregaram seu castelo em minhas mãos sim submeteram toda a força de alma humana a mim além disso esta cidade o negou sim eles rejeitaram sua lei seu nome sua imagem e tudo o que é seu e deixaram para trás e aceitaram e abriram espaço para minha lei meu nome minha imagem e tudo o que é meu pergunte a qualquer um de seus capitães e eles lhe dirão que a alma humana já demonstrou como resposta a todas as suas convocações amor e lealdade para mim mas sempre desdém desprezo e desrespeito para o que é seu agora você é o justo e o santo e não deve cometer iniquidade alguma sendo assim eu peço que vá embora e deixe-me em paz com minha herança legítima o discurso foi feito na língua do próprio diabo pois embora ele pudesse falar no próprio idioma de qualquer homem se não não poderia tentá-los como deveria possuía uma língua própria e era a língua da caverna infernal ou do poço negro sendo assim a cidade de alma humana pobres almas não o compreendeu nem viu como ele se curvou e se encolheu enquanto estava diante de Emmanuel seu príncipe durante todo esse tempo eles o consideravam aquele cujo poder e força não poderiam ser resistidos por isso enquanto ele argumentava que ainda deveria ter a sua residência ali e que Emmanuel não a atiraria dele por força os habitantes se vangloriaram ainda mais de seu valor perguntando quem é capaz de entrar em guerra contra ele bem quando esse falso rei terminou de falar Emmanuel o príncipe de ouro levantou-se e falou essas foram as suas palavras a você ó enganador eu tenho em nome de meu pai e meu próprio nome e como representante para o bem dessa infelicidade algo para lhe dizer você finge ter um direito um direito legítimo sobre a deplorável cidade de alma humana quando está mais do que claro para toda a corte de meu pai que a permissão que você obteve para entrar pelos portões foi por meio de mentiras e enganos você mentiu sobre meu pai mentiu sobre a lei dele e assim enganou o povo finge que as pessoas aceitaram você como rei capitão e senhor por direito mas isso também foi consequência de engano e fraude agora se a mentira a maldade e a astúcia pecaminosa bem como todas as formas de terrível hipocrisia forem para o tribunal de meu pai onde você deve ser julgado por equidade e direito então eu confessarei a ele que você obteve uma conquista legítima mas ai de mim que ladrão que tirano que diabo há que não conquiste algo desse tipo eu entretanto posso fazer aparecer ó diabos que você em toda sua ambição de conquistar alma humana não teve nada verdadeiro para dizer acha que isso foi certo isso que você fez ao colocar mentiras sobre meu pai e fazê-lo parecer o maior enganador do mundo e o que você diz sobre o que fez ao conscientemente perverter o verdadeiro significado e propósito da lei e foi bom também prender agora miserável cidade de alma humana por causa de sua inocência e simplicidade sim você conquistou alma humana ao lhes prometer felicidade ao transgredir a lei de meu pai quando você sabia e não tinha como não saber tendo consultado sua própria experiência que assim iria destruí-los você mesmo ó mestre da inimizade desfigurou a imagem de meu pai em alma humana e colocou a própria imagem no lugar para a tristeza de meu pai aumento do seu pecado e para o dano intolerável da desfalecente cidade de alma humana além disso como se todas essas coisas fossem pouco você não apenas iludiu e destruiu este lugar mas por suas mentiras e ações fraudulentas colocou-os contra sua própria libertação ah como você os agitou contra os capitães de meu pai e os fez lutar contra aqueles enviados por ele para libertá-los de sua escravidão todas essas coisas e muitas outras você fez contra sua luz e desprezo por meu pai e sua lei e sim com o objetivo de fazê-lo desprezar a miserável cidade de alma humana para sempre portanto venho para vingar o mal que você fez a meu pai e para lidar com você por causa das blasfêmias que você fez a pobre cidade e pronunciar sobre o nome dele ó príncipe da caverna infernal isso cairá sobre a sua cabeça quanto a mim ó diábolos eu venho contra você por um poder legítimo e para tirar por força a alma humana de seus dedos em chamas pois esta cidade é minha ó diábolos e isso por um direito inquestionável como verão todos aqueles que buscarem os registros mais antigos e mais autênticos e vou requerer meu título para a confusão de sua imagem primeiro sobre a cidade de alma humana meu pai a construiu e a preparou com suas mãos o palácio que está no meio da cidade também foi construído para sua própria satisfação portanto a alma humana pertence ao meu pai e isso pelo melhor dos títulos e aquele que contradiz a essa verdade mente contra sua própria alma em seguida Emmanuel continuou em segundo lugar ó mestre da mentira esta cidade é minha primeiro porque sou herdeiro de meu pai seu primogênito e o único prazer de seu coração portanto venho contra você por meu próprio direito ainda que para recuperar a minha própria herança de suas mãos além disso como tenho o direito e o título sobre a cidade por ser herdeiro de meu pai também tenho o presente dele a cidade era de meu pai e ele a deu a mim em nenhum momento ofendi meu pai para que ele a tirasse de mim e desse a você eu também não fui forçado por falência a vender a minha amada cidade de alma humana pra você a alma humana é o meu desejo o meu prazer e a alegria do meu coração a alma humana é minha pelo direito de comprar eu a comprei e a comprei pra mim agora como ela é minha e do meu pai e eu sendo seu herdeiro e como também a tornei minha por uma grande compra concluí-se que por direito legítimo a alma humana é minha e você é um usurpador um tirano e um traidor ao possuí-la este foi o motivo de minha compra a alma humana havia transgredido contra o meu pai e meu pai dissera que no dia em que ele quebrasse sua lei deveria morrer é mais viável o céu e a terra passarem do que meu pai quebrar a sua palavra portanto quando a alma humana pecou ao dar ouvidos a sua mentira eu me ofereci como um seguro do meu pai corpo por corpo e alma por alma que eu compensaria as transgressões de alma humana e meu pai aceitou então quando o tempo indicado chegou entreguei corpo a corpo e alma por alma e vida por vida e sangue por sangue e assim redimi a minha amada alma humana não fiz isso pela metade a lei e a justiça de meu pai que estavam envolvidas na ameaça da transgressão ambas encontram-se satisfeitas e muito contentes com a libertação de alma humana por último eu não venho hoje aqui contra você mas por ordem do meu pai foi ele quem disse pra mim vá e liberte alma humana portanto que você saiba ó fonte de enganos e que seja conhecido da toda cidade de alma humana também que eu não venho contra você sem o meu pai e agora disse o príncipe tem uma palavra para a cidade de alma humana no entanto assim que mencionou que tinha uma palavra para falar com a estupefata cidade dobraram-se os guardas nos portões e todos os homens receberam ordens de não prestar atenção mesmo assim ele continuou e disse ó infelicidade de alma humana só posso ficar tocado com piedade e compaixão de vocês aceitaram diábolos como seu rei e se tornaram guardadores e ministros dos diabolianos contra o seu soberano senhor vocês abriram os portões para ele mas os fecharam rapidamente sobre mim vocês lhes deram atenção mas tamparam os ouvidos ao meu clamor ele lhes trouxe destruição e vocês receberam ambos ele e a destruição eu vim para trazer salvação mas vocês não prestam atenção em mim além disso com mãos sacrílegas retiraram tudo que era meu em vocês e deram tudo ao meu adversário ao maior inimigo de meu pai vocês se curvaram e se submeteram a ele fizeram votos e juraram ser dele pobre alma humana o que farei com vocês devo salvá-los devo destruí-los o que devo fazer devo lançar-me sobre vocês e reduzí-los a pó ou torná-los um monumento da riqueza da graça o que devo fazer ouçam atentamente então cidadãos da cidade prestem atenção às minhas palavras e viverão sou misericordioso alma humana e me conhecerão assim não fechem seus portões para mim ó alma humana não é minha incumbência nem minha inclinação fazer mal a vocês porque voaram tão rapidamente para longe de seu amigo e ficaram tão perto do seu inimigo de fato vou tomá-la pois é o momento de se arrepender de seu pecado mas não temam por sua vida essa grande força não é para feri-los mas para libertá-los da escravidão e sujeitá-los à obediência minha missão é na verdade entrar em guerra contra diablos o seu rei e contra os diabolianos ao seu lado pois ele é o homem armado que guarda a casa e eu o quero fora daí devo dividir seus despojos tirar a sua armadura e lançá-lo fora de sua habitação para torná-la minha e isso ó alma humana diablos verá quando for obrigado a me seguir em correntes e quando alma humana se alegrarem contemplar isso eu poderia avançar com meu poder pois isso faria com que ele os deixasse e partisse mas tenho em meu coração tratar diretamente com ele para que a justiça da guerra que farei contra diablos seja vista e reconhecida por todos ele tomou alma humana por fraude e a mantém por violência e engano e eu deixarei despido e nu diante dos olhos de todos todas as minhas palavras são verdadeiras sou poderoso para salvar e libertarei minha alma humana de suas mãos esse discurso teria sido principalmente para a cidade mas alma humana não ouviu nada dele os homens trancaram o portão dos ouvidos bloquearam-no e o mantiveram trancado com ferrolhos além disso estabeleceram um guarda sobre ele e ordenaram que nenhuma alma humaniana fosse ter ele ou que qualquer um do acampamento entrasse na cidade eles fizeram tudo isso por estarem terrivelmente enfeitiçados por diablos contra seu senhor e príncipe legítimo portanto nenhum homem ou voz ou som de homens que pertenciam ao glorioso anfitrião deveria entrar na cidade capítulo 7 então quando Emmanuel viu que a alma humana estava tão envolvida em pecado ele reuniu seu exército e ordenou a todos eles que estivessem prontos no tempo determinado visto que não havia nenhuma outra maneira de tomar a cidade de alma humana a não ser entrando pelos portões sendo o principal portão dos ouvidos ordenou a seus comandantes e capitães que trouxessem seus arietes suas atiradeiras e seus homens e os colocassem diante do portão dos olhos e do portão dos ouvidos para tomar a cidade quando Emmanuel terminou as preparações para entrar em batalha contra diablos ele enviou novamente uma mensagem para saber da cidade de alma humana se eles se renderiam de maneira pacífica ou se ainda estavam decididos a fazê-lo tomar medidas extremas então os homens junto com diablos seu rei convocaram um concílio de guerra e decidiram algumas propostas que seriam oferecidas a Emmanuel e se ele as aceitasse então concordariam em seguida decidiram quem seria enviado como mensageiro na cidade de alma humana havia um ancião um diaboliano e seu nome era relutante a humilhar-se um homem severo em seus modos e um grande agente de diabolos então decidiram enviá-lo e colocaram em sua boca o que ele deveria dizer o homem dirigiu-se até o acampamento de Emmanuel ou após fazer algumas cerimônias diabolianas ele começou a dizer grande senhor para que seja conhecido de todos os homens que meu mestre é um príncipe de boa natureza ele me enviou para falar ao seu senhorio que ele está muito disposto a entregar em suas mãos metade da cidade de alma humana a fim de não entrar em guerra estou aqui para saber se sua grandeza aceitará proposta então respondeu Emmanuel a cidade inteira em minha por herança e compra portanto não abrirei mão de metade então disse o senhor relutante a humilhar-se senhor meu mestre disse que ele ficará feliz em colocá-lo como senhor nominal e titular de todos contanto que ele possua uma parte a isso Emmanuel respondeu a cidade inteira é realmente minha não só em nome e em palavra portanto eu serei único dono e senhor de tudo ou de nada em alma humana desse modo o senhor relutante a humilhar-se falou-se novamente senhor considere a condescendência de meu mestre ele disse que ficará satisfeito se puder ter algum lugar em alma humana onde possa viver secretamente e você será o senhor de todo o resto então respondeu o príncipe de ouro tudo que o pai me deu deve ser entregue a mim e de tudo que ele me deu não perderei nada não nenhuma unha nenhum cabelo portanto também não concederei a ele nem mesmo o menor pedaço de alma humana para habitar tudo será meu relutante a humilhar-se disse novamente mas senhor suponha que meu senhor entregue toda a cidade para você apenas com esta condição que ele possa às vezes quando passar por este país pelos antigos conhecidos ser recebido como um viajante durante dois dias ou dez dias ou um mês mais ou menos algo tão pequeno assim não pode ser lhe concedido Emmanuel respondeu não ele apareceu como um viajante para Davi e não ficou muito tempo com ele e mesmo assim quase custou sua alma não permitirei nunca mais que ele tenha qualquer abrigo ali então disse relutante a humilhar-se senhor você parece muito severo suponha que meu mestre entregue tudo o que você pediu contanto que seus amigos e familiares em alma humana tenham a liberdade de comprar e vender na cidade e de desfrutar suas atuais habitações e isso pode ser concedido senhor a isso Emmanuel respondeu não isso é contrário a vontade do meu pai pois todos os diabolianos de todas as formas que estão agora ou que sejam encontrados em qualquer tempo em alma humana não perderam apenas suas terras mas também suas vidas então disse novamente o senhor relutante a humilhar-se mas senhor meu mestre e grande senhor não poderá manter nenhuma amizade em alma humana nem por cartas mensageiros ou oportunidades ocasionais caso lhe entregue a cidade Emmanuel respondeu não de forma alguma visto que qualquer companheirismo amizade intimidade ou familiaridade desta forma tipo o modo levará a corrupção de alma humana a alienação de seu afeto por mim e colocará risco a paz com meu pai o senhor relutante a humilhar-se acrescentou ainda mas grande senhor já que meu mestre tem muitos amigos e aqueles que são queridos para ele em alma humana será que não poderá se ele se separar deles conceder-lhes como achar adequado recordações de seu amor e bondade para com eles a fim de que alma humana quando ele for embora olhe para tais presentes de bondade recebidos de um velho amigo e lembre-se que foi seu rei e das diversas vezes que desfrutaram um do outro enquanto viviam juntos em paz então respondeu Emmanuel não pois se alma humana vier a ser minha não admitirei ou consentirei que haja nem mesmo um traço um fragmento ou pó de diábulos deixado para trás como símbolo de recordação concedida a ninguém em alma humana para assim lembrarem-se da terrível comunhão que havia entre eles bem senhor disse o senhor relutante a humilhar-se eu tenho mais uma coisa para propor e então terei chegado ao fim de minha missão suponha que quando meu mestre tiver ido embora de alma humana alguém que continuar morando na cidade precise resolver algum assunto muito importante que se negligenciado poderá quebrar o acordo e suponha senhor que ninguém mais possa ajudar nesse caso tão bem quanto meu mestre e senhor meu mestre não poderá ser chamado para resolver questão tão urgente ou se não puder entrar na cidade ele é pessoa em questão não poderão se encontrar em algum dos vilarejos próximos a alma humana e ali resolver frente a frente tal questão essa foi a última das enganosas propostas que o senhor relutante a humilhar-se fez para Emmanuel em nome de seu mestre Diabolos mas Emmanuel não a aceitou ele disse não haverá caso ou assunto ou problema que aconteça em alma humana depois que seu mestre for embora que não poderá ser resolvido pelo meu pai além disso será um grande descrédito para a sabedoria e habilidade do meu pai permitir que alguém de alma humana busque Diabolos para aconselhar-se quando eles são aconselhados para que em tudo por sua oração e súplica apresentem seus pedidos ao meu pai além do mais se isso fosse concedido seria como permitir a abertura de uma porta para que Diabolos e os Diabolianos em alma humana esquematizassem tramassem e realizassem seus objetivos de traição para a tristeza de meu pai e minha bem como para a destruição final de alma humana quando o senhor relutante a humilhar-se ouviu essa resposta pediu licença da presença de Emmanuel e saiu dizendo que levaria conversa sobre esse assunto para seu mestre então o homem partiu e chegou a Diabolos em alma humana contando-lhe tudo inclusive como Emmanuel não permitiria de forma alguma que ele depois de deixar a cidade tivesse algo a ver com ela com aquelas da cidade quando a alma humana e Diabolos ouviram o relato em concordância concluíram que usariam o máximo de sua força para deixar Emmanuel longe de alma humana e enviaram pausa para lamentos sobre quem vocês já ouviram falar para informar isso ao príncipe e aos seus capitães então o velho cavaleiro subiu ao topo do portão dos ouvidos e chamou o acampamento para uma audiência dizendo eu tenho uma ordem de meu senhor para pedir a vocês que falem a seu príncipe Emmanuel que a alma humana e seu rei estão decididos a permanecer e a cair juntos e que em vão seu príncipe pensar em ter alma humana nas mãos a menos que ele faça por força então alguns deles saíram e contaram a Emmanuel o que pausa para lamentos um diaboleano em alma humana havia dito então disse o príncipe precisarei usar o poder de minha espada pois não levantarei meu exército e partirei por todas as rebeliões e recusas que fizeram contra mim mas com certeza tomarei a minha alma humana e a libertarei das mãos de seu inimigo com isso ele enviou uma ordem para que o capitão Boanerges o capitão convicção o capitão julgamento e o capitão execução marchassem até o portão dos ouvidos com trombetas suando cores tremulando e gritando pela batalha ele também quis que o capitão crédito se juntasse a eles além disso Emmanuel ordenou não apenas que o capitão Boa Esperança e o capitão Caridade fossem até o portão dos olhos mas também que o restante dos capitães e seus homens se posicionassem com vantagem sobre o inimigo em volta da cidade e tudo foi feito como ordenado então ele mandou que a palavra de guerra fosse espalhada e a palavra era Emmanuel soou-se o alarme e os arietes foram usados as atiradeiras lançaram pedras sobre a cidade com toda força e assim a batalha começou o próprio Diabolos conduziu os cidadãos na guerra naquele mesmo portão sendo assim sua resistência era cada vez mais violenta infernal e ofensiva contra Emmanuel o bom príncipe ficou envolvido com Diabolos e alma humana por diversos dias e era algo valioso observar como os capitães de Shaddai se comportaram nessa guerra primeiro o capitão Boanerges sem querer desvalorizar os outros realizou três poderosos ataques um após o outro contra o portão dos ouvidos e fez suas colunas tremerem o capitão convicção também agiu com Boanerges o mais rápido que conseguiu e quando os dois perceberam que o portão começaria a ceder ordenaram que os arites fossem lançados contra ele então o capitão convicção aproximando-se do portão foi empurrado com muita força e recebeu três ferimentos nos lábios desse modo os que estavam como voluntários foram encorajar os capitães pelo valor dos dois capitães já mencionado antes o príncipe os chamou para sua tenda e ordenou-lhes que descansassem um pouco e assim pudessem se renovar também cuidaram do capitão convicção a fim de curá-lo de suas feridas o príncipe também entregou a cada um deles uma corrente de ouro e os incentivou a ter coragem o capitão boa esperança e o capitão caridade não ficaram para trás nessa luta desesperada pois agiram tão bem no portão dos olhos que quase conseguiram abri-lo eles também receberam uma recompensa de seu príncipe assim como o restante dos capitães porque cercaram a cidade valentemente nesse combate diversos oficiais de diabos foram mortos e alguns dos cidadãos ficaram feridos entre os oficiais mortos havia um chamado capitão Van Gloria este pensou que ninguém poderia abalar as colunas do portão dos ouvidos ou o coração de diábolos ao seu lado foi morto o capitão segurança o qual costumava dizer que até os cegos e mancos de alma humana eram capazes de guardar os portões da cidade contra o exército de Emmanuel o capitão segurança foi morto pelo capitão convicção com um golpe na cabeça desferido por uma espada de dois gumes quando este foi ferido nos lábios além deles havia o capitão vaidade um companheiro muito desesperado capitão sobre o grupo que lançava tições flechas e morte ele também recebeu pelas mãos do bom capitão boa esperança no portão dos olhos uma ferida mortal no peito havia também o senhor sensação mas ele não era capitão e sim um grande defensor em encorajar alma humana a se rebelar o homem foi ferido no olho pelas mãos de um dos soldados de Boanerges e teria sido morto pelo próprio capitão se não tivesse fugido eu entretanto nunca vi vontade seja feita tão assustado em toda minha vida o homem não era capaz de agir como gostaria e alguns disseram que ele também fora ferido na perna e que alguns homens do exército do príncipe com certeza o viram mancar enquanto andava sobre o muro não relatarei a vocês as particularidades dos nomes dos soldados que foram mortos na cidade já que muitos foram mutilados feridos e mortos pois quando viram que as colunas do portão dos ouvidos tremeram e que o portão dos olhos estava quase aberto além do fato de que seus capitães haviam sido mortos o coração de muitos diabolianos foi afetado eles também caíram em virtude da força dos tiros lançados pelas atiradeiras de ouro no meio da cidade de alma humana entre os cidadãos havia um chamado não amam bem além de cidadão ele também era um diaboliano foi ferido mortalmente em alma humana mas demorou para morrer o senhor pausa para lamentos o homem que foi com diábulos quando ele tentou tomar alma humana pela primeira vez também foi ferido na cabeça alguns disseram que seu crânio foi rachado eu mesmo percebi isso pois depois ele nunca mais conseguiu enganar alma humana como fizera antes o velho preconceito e o senhor coisa alguma fugiram quando a batalha terminou o príncipe ordenou que mais uma vez a bandeira branca fosse hasteada sobre o monte gracioso a vista da cidade de alma humana a fim de mostrar que Emmanuel tinha misericórdia pela miserável cidade quando diablos viu a bandeira branca erguida novamente e sabendo que não era para ele mas para a alma humana ele pensou em pregar outra peça para ver se Emmanuel reuniria seu exército e partiria com uma promessa de reforma então uma tarde ele desceu até o portão um pouco depois do pôr do sol e pediu para falar com Emmanuel que logo se dirigiu até o portão Diabolos lhe disse por mais que você queira mostrar por aquela bandeira branca que está totalmente entregue a paz e a tranquilidade pensei em vir aqui a fim de avisar que estamos prontos para aceitar todos os termos que você propuser eu sei que você é dado devoção e que a santidade lhe agrada que o grande objetivo de entrar em guerra contra a alma humana é para que ela se torne uma habitação santa bem retire suas forças da cidade e dobrarei alma humana de acordo com a sua vontade primeiro cessarei todos os atos de hostilidade contra você e estarei disposto a me tornar o seu oficial e como eu andava contra você anteriormente agora quero servi-lo na cidade de alma humana e mais especificamente persuadirei alma humana a recebê-lo como seu senhor e eu sei que eles farão isso mais depressa se souberem que sou seu representante além disso mostrarei a eles no que erraram e os ensinarei que a transgressão atrapalha o caminho para a vida em seguida mostrarei aos homens a santa lei a qual devem se submeter incluindo aquelas que eles quebraram também os pressionarei com a necessidade de uma reforma de acordo com a sua lei além disso para que nenhuma dessas propostas possa falhar eu mesmo a meu próprio custo e responsabilidade irei estabelecer e manter um ministério e também prelições em alma humana por fim você receberá como um símbolo de nossa sujeição a você todos os anos o que achar adequado como coleta para ser um símbolo de nossa ajuda e de nossa sujeição a você então disse Emmanuel ó cheio de enganos como inconstantes são os seus caminhos quantas vezes você já mudou para que ainda pudesse manter a possessão de minha alma humana embora já tenha sido claramente declarado antes que eu sou o legítimo herdeiro dela você já fez diversas propostas e essa última não é melhor que as anteriores ao fracassar em enganar-me quando estava na escuridão agora se mostra um anjo de luz e quer enganar-me com um ministro da justiça mas saiba você ó diabolos que nada que propõe deve ser levado em consideração pois tudo o que você faz é enganar você não tem respeito por Deus nem amor pela cidade de alma humana de onde então podem surgir essas suas palavras a não ser de um pensamento pecaminoso e do engano aquele que cria e propõe o que lhe agrada para que assim destrua todos os que acreditam nele deve ser abandonado e com tudo o que disser mas se a justiça é algo tão belo aos seus olhos agora como poderia a maldade estar tão apegada a você anteriormente isso no entanto é passageiro você fala agora sobre uma reforma na cidade e que você mesmo se eu quiser será o líder dela tudo isso mesmo sabendo que o mais alto conhecimento que o homem pode obter sobre a lei e sobre sua justiça não valerá nada para retirar a maldição de alma humana a qual estava sobre ela antes sobre a suposição de haver uma brecha na lei uma maldição pronunciada contra Deus não pode nunca somente pela obediência a lei libertar a si mesma da maldição para não falar sobre o tipo de reforma que poderia ser estabelecida na cidade quando o diabo fosse o fiscal desses vícios você sabe que tudo o que disse sobre esse assunto não passa de fraude e engano assim como era a primeira já que essa é a última carta que você tem para jogar logo muitos saberão quem você é quando mostrar o seu verdadeiro caráter mas em sua pureza sua luz e em sua transformação você é visto por poucos no entanto você não fará mais isso com a minha cidade ó diabolos pois eu ainda amo a minha alma humana então Emmanuel continuou seu discurso além disso eu não vim a fim de entregar para a alma humana regras que devem seguir se eu fizesse isso seria como você eu vim para que por meio de mim e do que tenho e do que farei por alma humana eles sejam reconciliados com meu pai embora tenham provocado a ira dele com o seu pecado e embora eles não possam obter misericórdia por meio da lei você fala sobre submeter esta cidade ao bem quando não a desejo por bem em suas mãos fui enviado pelo meu pai para possuí-la e para guiá-la pela destreza de minhas mãos há uma concordância com ele que será agradável aos seus olhos portanto eu a possuirei e expulsarei você estabelecerei o meu próprio padrão no meio dela e também a governarei com novas leis novos oficiais novas causas e novos caminhos sim eu destruirei esta cidade e a erguerei novamente e será como se ela nunca tivesse existido ela será a glória do universo ao ver isso Diabolos percebeu que fora descoberto em todos os seus enganos e ficou confuso colocando-se em embaraço mas tendo em si a fonte de iniquidade raiva e malícia contra Shadá e seu filho e contra a amada cidade de alma humana o que mais ele poderia fazer se não se fortalecer para a batalha contra o nobre príncipe Emmanuel assim agora teremos outro conflito antes de alma humana ser tomada subam então para as montanhas todos vocês que amam ver ações militares e observem em ambos os lados como é dado o golpe fatal enquanto um tenta manter o seu governo e o outro busca colocar-se como mestre da famosa cidade de alma humana Diabolos portanto retirou-se do muro para ver a sua tropa que se encontrava no coração da cidade e Emmanuel também retornou ao acampamento ambos após seguirem caminhos separados colocaram-se em uma postura adequada para iniciar uma batalha um contra o outro Diabolos repletos de desespero para manter a famosa cidade em suas mãos decidiu tentar todo o engano que podia se é que de fato poderia fazer qualquer coisa contra o exército do príncipe e contra a famosa cidade pois veja só não era a felicidade da tola cidade de alma humana o objetivo de Diabolos mas sua total ruína e destruição como agora estava em vista para isso ele ordenou aos seus oficiais que quando vissem que não poderiam mais proteger a cidade fizessem todo o tipo de mal e dano que conseguissem executando e despedaçando homens mulheres e crianças pois disse ele é melhor demolirmos o lugar e deixá-lo um monte de ruínas do que permitir que ele seja uma habitação para Emmanuel novamente Emmanuel sabendo que a batalha seguia terminaria com ele tornando-se mestre do lugar entregou uma ordem real a todos os seus oficiais altos capitães e homens de guerra a fim de garantir que lutassem contra Diabolos e todos os Diabolianos mas que fossem favoráveis misericordiosos e mansos como os antigos moradores da cidade submetam-se então à frente mais forte da batalha contra Diabolos e seus homens disse o nobre príncipe chegado o dia a ordem foi dada e os homens do príncipe armaram-se como antes posicionaram suas forças principais contra o portão dos ouvidos e o portão dos olhos a palavra-chave era alma humana estaganha e assim eles atacaram a cidade Diabolos o mais rápido que pôde também preparou sua resistência interna com suas forças principais e seus altos senhores e capitães lutaram cruelmente contra o exército do príncipe durante um tempo no entanto após três ou quatro golpes do príncipe e seus nobres capitães o portão dos ouvidos foi arrebentado e as barras e os ferrolhos antes usados para trancá-lo contra o príncipe foram quebrados em milhares de pedaços então as trombetas de Emmanuel soaram os capitães gritaram a cidade tremeu e Diabolos fugiu para seu abrigo quando as forças do príncipe abriram o portão ele mesmo subiu e estabeleceu seu trono sobre ele ficando seu estandarte ali em um monte que antes fora usado por seus homens para colocar as atiradeiras o monte era chamado de Monte Ouça Bem ali portanto o príncipe fixou-se firme ao lado da entrada do portão ele também ordenou que as atiradeiras douradas ainda fossem usadas contra a cidade principalmente contra o castelo porque Diabolos encontrava-se refugiado ali partindo do portão dos ouvidos a rua levava diretamente a casa do senhor registrador que ocupava o cargo antes de Diabolos para tomar a cidade logo ao lado de sua casa estava o castelo usado durante muito tempo por Diabolos como seu covil importuno os capitães então rapidamente esvaziaram aquela rua com as suas atiradeiras para seguir caminho em direção ao coração da cidade em seguida o príncipe ordenou ao capitão Boanerges ao capitão convicção e ao capitão julgamento que marchassem em direção à porta do velho cavaleiro assim os capitães entraram na cidade de alma humana como em uma guerra marchando com suas cores e chegaram até a casa do registrador que era quase tão forte quanto o castelo eles também levaram consigo ariates para golpear os portões do castelo quando chegaram à casa do senhor consciência bateram e pediram para entrar o cavaleiro sem saber completamente qual era seu objetivo manteve seu portão fechado durante toda a batalha assim Boanerges ordenou-lhe que os deixasse entrar quando ninguém respondeu ele golpeou o portão com o ariete e isso fez o velho homem tremer e a sua casa balançar e cambalear então o senhor registrador desceu até o portão e como podia com lábios tremendo perguntou quem era Boanerges respondeu somos os capitães e comandantes do grande Shaddai e do bendito Emmanuel e ordenamos que nos entregue sua casa para uso de nosso nobre príncipe em seguida o ariete deu outro golpe e isso fez o cavaleiro tremer ainda mais mas mesmo assim ele não abriu o portão então as forças do rei invadiram a casa com os três capitães citados anteriormente a resistência do registrador era um local muito conveniente para Emmanuel não apenas por ser forte e se localizar perto do castelo mas também por ser espaçosa e estar diante do castelo o covil onde Diabolos ficava pois sentia medo de sair quanto ao senhor registrador os capitães o trataram com reservas pois ele não tinha conhecimento algum dos grandes objetivos de Emmanuel então não sabia como julgar nem qual seria o final de toda aquela confusão corria pela cidade o barulho de que a casa do registrador estava tomada seus cômodos ocupados e seu palácio transformado no trono da guerra e logo a informação foi além mas eles aceitaram o alerta calorosamente e a transmitiram a seus amigos e você sabe como uma bola de neve não perde tamanho ao rolar em pouco tempo a cidade toda já sabia que não poderia esperar nada do príncipe além de destruição e a base da negociação era esta o registrador estava com medo ele tremia e os capitães o trataram de forma estranha então muitos foram ver mas quando os próprios olhos viram os capitães do palácio com seus arites batendo contra os portões do local para abri-los foram rebitados em seus temores e isso os deixou pasmos e como eu disse o homem da casa aumentaria tudo isso pois qualquer um que se aproximava dele ou conversava com ele não ouvia nada que não fossem a morte e a destruição que agora abalavam a alma humana pois dizia o velho cavaleiro todos vocês estão cientes de que fomos traidores do antes desprezado mas agora famosamente vitorioso e glorioso príncipe Emmanuel pois agora ele como vocês podem ver não apenas nos cercou mas também forçou sua entrada pelos nossos portões além disso o diabolos foge dele e o príncipe como vocês observaram fez de minha casa um forte contra o castelo onde o diabolos está eu de minha parte errei enormemente mas para aquele que está limpo não há problemas entanto eu digo que errei tremendamente ao ficar em silêncio quando deveria ter falado e ao perverter a justiça quando deveria tê-la executado verdade sofri um pouco nas mãos de diabolos por ter parte com as leis do rei Shaddai mas isso ai de mim o que isso pode fazer irá compensar pelas rebeliões e traições que cometi e que vi sem discutir serem cometidas sobre a cidade de alma humana oh eu tremo ao pensar qual será o fim desse terrível e enraivecido começo enquanto esses bravos capitães estavam ocupados na casa do velho registrador o capitão execução ocupava-se em outras partes da cidade protegendo as ruas no fundo da cidade e os muros também procurou muito o senhor vontade seja feita e não permitiu que o homem descansasse em esquina alguma ele o perseguiu tanto que cansou seus homens e ficou feliz por enfiar a cabeça do senhor em um buraco o poderoso guerreiro também derrubou três oficiais do senhor vontade seja feita um era o senhor preconceito aquele que rachou a coroa no motim esse homem foi escolhido por vontade seja feita como o guarda do portão dos ouvidos e caiu pelas mãos do capitão execução havia também o senhor contra tudo e todos e ele assim como os outros era um dos oficiais de vontade seja feita além de capitão das duas armas que antes ficavam montadas no topo do portão dos ouvidos ele também foi derrubado pelas mãos do capitão execução além desses dois havia outro um terceiro cujo nome era capitão traiçoeiro um homem viu mas em quem vontade seja feita confiava muito o capitão execução também o derrubou com os outros além disso realizou um grande massacre entre os soldados de vontade seja feita matando muitos que estavam resistentes e inflexíveis e ferindo outros que para diabolos estavam ágeis e ativos mas todos esses eram diabolianos não houve um homem nativo de alma humana que ficou ferido outras estratégias de guerra também foram realizadas por outros capitães como no portão dos olhos onde o capitão boa esperança e o capitão caridade atacaram executando muitos o capitão boa esperança com as próprias mãos matou o capitão cegueira o guarda daquele portão cegueira era capitão de mil homens aqueles que lutaram com marretas então ele também perseguiu esses homens matou vários e feriu outros e fez o restante deles se esconder pelos cantos também nesse portão estava o senhor pausa para lamentos sobre quem vocês já ouviram falar ele era um idoso e tinha uma barba que ia até o seu cinto foi ele o orador de diabolos o homem provocou muitos danos a cidade de alma humana e caiu pelas mãos do capitão boa esperança o que mais devo dizer nesses dias os diabolianos estavam mortos espalhados por todos os cantos embora ainda houvessem muitos outros vivos em alma humana capítulo 8 o velho registrador e o senhor entendimento então com alguns outros chefes da cidade ou seja aqueles que sabiam que permaneceriam ou cairiam com a famosa cidade de alma humana reuniram-se um dia e depois de uma conversa decidiram conjuntamente elaborar uma petição e mandá-la para Emmanuel quando ele estava sentado no portão de alma humana o conteúdo da petição era o seguinte que eles os antigos habitantes da agora deplorável cidade de alma humana confessavam seus pedidos e estavam arrependidos por terem ofendido a sua majestade e oravam para que ele poupasse suas vidas o príncipe não respondeu a essa petição e isso nos incomodou mais ainda durante esse tempo os capitães que ocupavam a casa de registrador ainda batiam os arietes nos portões do castelo a fim de derrubá-los então após algum tempo trabalho esforço o portão do castelo chamado antes de inexplinável foi derrubado e quebrado em diversos pedaços e em seguida aberto um caminho para ir até o lugar onde o diabo se escondia enviaram notícias até o portão dos ouvidos onde Emmanuel continuava a informá-lo de que um caminho fora aberto pelos portões do castelo de alma humana mas ó como as trombetas soaram pelo acampamento do príncipe com essa notícia a guerra quase chegava ao fim e a alma humana estava sendo liberta então o príncipe levantou-se do lugar onde estava e levou com ele os homens de guerra mais adequados para a expedição marchando pela rua da cidade até a casa do velho registrador o príncipe estava vestido com uma armadura de ouro e assim marchou pela cidade com seu estandarte erguido diante de si ele entretanto manteve seu semblante reservado durante todo o trajeto a fim de que as pessoas não soubessem dizer que era amor ou que era ódio no seu olhar enquanto marchava pela rua os cidadãos saiam às portas para ver e eram tomados por sua pessoa e sua glória mas questionavam a severidade de seu semblante pois neste momento ele falava mais aos homens com suas ações e obras do que antes com suas palavras e sorrisos mas pobre alma humana eles interpretaram a presença de Emmanuel como todos podem fazer em caso como esse assim como os irmãos de José interpretaram sua presença contra eles embora no sentido oposto pensaram eles se Emmanuel nos amasse ele nos demonstraria por meio de sua palavra ou postura mas ele não fez nada disso então o príncipe nos odeia e se ele nos odeia então a alma humana será destruída e se tornará um monturo os cidadãos sabiam que havia não apenas transgredido a lei de seu pai mas também estado ao lado de seu inimigo diabolos contra seu pai também tinha consciência de que o príncipe Emmanuel conhecia tudo isso pois estava convencido de que ele era um anjo de Deus para saber tudo o que era feito na terra e isso provocou nos homens um pensamento de que a sua condição era miserável e que o bom príncipe os desolaria e pensaram eles qual o momento melhor para fazer isso do que agora quando ele tem a rédea de alma humana nas mãos e isso eu observei bem os moradores apesar de tudo só podiam e nada além disso ao vê-lo marchar pela cidade encolher-se curvar-se dobrar-se e ficar prontos para lamber o pó de seus pés desejaram também milhares de vezes que Emmanuel tornasse o seu príncipe e capitão e também seu protetor falavam entre si sobre o seu esplendor e com que tamanha glória valor ele sobrepujara os maiores do mundo mas pobres almas seus pensamentos mudavam e iam de um extremo ao outro sim com essa inconstância indo para frente e para trás a alma humana tornou-se como uma bola lançada e como algo que rola pelo vento quando o príncipe chegou aos portões do castelo ordenou a diabolos que aparecesse e se entregasse mas ó como o animal estava relutante como ele ficou paralisado como se encolheu como se dobrou ainda assim foi até o príncipe então Emmanuel ordenou e os homens levaram diabolos e logo colocaram em correntes a fim de separá-lo para o julgamento que lhe fora designado diabolos no entanto levantou-se para suplicar em seu favor e para que Emmanuel não lançasse as profundezas mas permitisse que ele saísse de alma humana em paz quando Emmanuel levou-o e prendeu-o em correntes conduzindo-o até o mercado e lá diante de alma humana retirou a armadura da qual ele se vangloriava antes esse foi um dos atos de triunfo de Emmanuel sobre seu inimigo enquanto o gigante tirava sua armadura as trombetas do príncipe de ouro soavam com toda força os capitães gritavam e os soldados cantavam de alegria então alma humana foi chamada para observar o início do triunfo de Emmanuel sobre aquele em quem eles tanto confiaram e de quem tanto se vangloriavam nos dias em que diabolos lhe agradava estando ele nu aos olhos de alma humana e diante de seus comandantes em seguida o príncipe ordenou que diabolos fosse acorrentado às rodas de sua carruagem e deixando algumas de suas forças ou seja capitão Boanerges e capitão convicção como guardas dos portões do castelo para que eles pudessem defendê-lo se algum deles que seguiam diabolos tentasse tomar posse dele Emmanuel conduziu a carruagem em triunfo pela cidade de alma humana e para fora do portão dos olhos em direção a planície onde estava seu acampamento no entanto não há como imaginar a não ser que vocês estivessem lá como eu estive os gritos que se ouviram no acampamento de Emmanuel quando eles viram o tirano vencido pelas mãos de seu nobre príncipe e amarrado às rodas da carruagem eles disseram ele levou cativo o cativeiro e saqueou principados e poderes diabolos foi submetido ao poder de sua espada e foi feito objeto de escárnio todos aqueles que eram voluntários e foram até lá para ver a batalha gritaram em alta voz e cantaram notas melodiosas que fez com que aqueles que habitavam nas órbitas abrissem suas janelas colocando a cabeça para fora e olhando para ver o motivo de tanta glória os cidadãos de alma humana também ao contemplarem ficaram como era de se esperar entre terra e céu é verdade que eles não conseguiam dizer como as coisas ficariam para ele mas tudo era conduzido de forma tão excelente e não sei dizer como mas a maneira como tudo era feito parecia lançar um sorriso sobre a cidade então seus olhos suas cabeças seus corações suas mentes e tudo o que tinham ficaram tomados e paralisados enquanto cumpriam a ordem de Emmanuel em seguida quando o bravo príncipe terminou essa parte de seu triunfo sobre o diabolos seu adversário colocou em meio ao seu desprezo e vergonha tendo lhe dado o fardo de não ser mais o proprietário de alma humana então ele se afastou de Emmanuel e do meio de seu acampamento a fim de herdar os lugares áridos em uma terra salgada buscando descanso mas sem encontrar o capitão Boanerges e o capitão Convicção eram ambos homens de grande majestade suas faces eram como as de leões e suas palavras como o rugir do mar eles ainda estavam abrigados na casa do senhor consciência então quando o poderoso e sublime príncipe terminou seu triunfo sobre o diabolos os cidadãos tiveram mais alegria ao ver e observar as ações desses nobres capitães estes entretanto agiam com terror e ameaça em tudo o que faziam e você pode ter certeza de que eles tinham orientações particulares para Gerasim que mantinham a cidade sob uma dor contínua e em sua apreensão fizeram com que o bem-estar de alma humana ficasse sempre incerto diante deles no futuro então durante um tempo considerável eles ficaram sem saber o que significava descanso tranquilidade paz ou esperança o próprio príncipe não habitava ainda na cidade de alma humana e sim em sua tenda real no acampamento em meio às forças de seu pai assim no momento adequado ele enviou ordens especiais para o capitão Boanerges convocar todos os cidadãos de alma humana para o jardim do castelo e então ali diante deles levar o senhor entendimento e o senhor consciência e aquele homem notável o senhor vontade seja feita colocando os três em guarda e estabelecendo uma vigilância forte onde eles estavam até que sua vontade para eles fosse conhecida as ordens quando os capitães as colocaram em prática não acrescentaram nada aos temores da cidade de alma humana pois em sua mente seus medos diantes sobre a ruína de alma humana estavam confirmados agora qual tipo de morte eles sofreriam e quanto tempo levariam para morrer era o que mais preocupava suas mentes e corações eles tinham medo de que Emmanuel os lançaria nas profundezas o lugar que diabos temia pois sabiam que mereciam também os atribulava muito a ideia de morrer pela espada diante da cidade e abertamente em desgraça pelas mãos de um príncipe tão bom e tão santo a cidade também estava perturbada pelos homens colocados em guarda pois eles eram sua segurança e seus guias e por isso a cidade acreditava que se esses homens fossem mortos sua execução seria o início da ruína da cidade de alma humana então o que mais eles poderiam fazer além de com os homens presos escrever uma petição ao príncipe e enviá-la a Emmanuel pelas mãos do senhor viverá então o homem foi e chegou até o acampamento do príncipe e apresentou a seguinte petição grande e maravilhoso poderio vitorioso sobre os diábolos e conquistador da cidade de alma humana nós os miseráveis habitantes desta lamentável sociedade imploramos humildemente que possamos encontrar favor aos seus olhos não contra nossas transgressões passadas e nem mesmo para os pecados do líder de nossa cidade mas poupenos segundo a grandeza de sua misericórdia e não permita que morramos mas vivamos a sua vida estamos dispostos a sermos seus servos e se achar adequado recolheremos migalhas sob sua mesa amém então o mensageiro foi com sua petição para o príncipe e o príncipe assegurou mas mandou o homem embora em silêncio isso afligiu a cidade de alma humana mas considerando que agora era escrever uma petição ou morrer eles não poderiam fazer mais nada então reuniram-se novamente e enviaram outra petição muito parecida com aquela no entanto quando a petição estava elaborada a pergunta seguinte dizia a respeito a quem deveriam enviar já que não a mandariam pelo mesmo homem que enviar a primeira pois cogitaram a possibilidade do príncipe ter se ofendido com os modos do mensageiro diante dele então tentaram enviar o capitão convicção como seu mensageiro mas ele disse que não ousaria pedir a Emmanuel em nome de traidores nem seria o advogado de rebeldes diante do príncipe por outro lado disse ele nosso príncipe é bom e vocês devem arriscar enviar a petição pelas mãos de alguém de sua cidade e preparem-no para ir com uma corda sobre sua cabeça e não peça nada além de misericórdia com medo eles demoraram o máximo que podiam e mais do que deveriam mas temendo o risco dessa demora pensaram ainda mais com muitas dúvidas em enviar a petição pelo senhor desperta desejos e assim o fizeram ele morava em uma cabana pobre em alma humana e foi até os homens por um pedido de seu vizinho então eles lhe disseram não apenas o que haviam feito mas também o que queriam fazer a respeito da petição além de desejarem que ele fosse até o príncipe o senhor desperta desejos disse porque eu não faria o melhor que posso para salvar a famosa cidade de alma humana de sua merecida destruição e assim eles lhe entregaram a petição ele disseram como deveria falar ao príncipe desejando ao senhor desperta desejos muita sorte então ele chegou ao pavilhão do príncipe e pediu para falar com sua majestade levaram essa informação a Emmanuel e o príncipe dirigiu-se até o homem quando o senhor desperta desejos o viu ele caiu com o rosto ao chão e clamou ó que alma humana viva diante de ti e com isso apresentou a petição o príncipe leua virou-se de costas e chorou depois de recompor-se virou-se novamente para o homem até que este momento continuava chorando a seus pés como no início e disse volte para o seu lugar e eu considerarei esses pedidos você pode pensar com que tamanha culpa e medo de que a petição fosse rejeitada aqueles cidadãos de alma humana o enviaram e por isso mantinha um olhar distante e com sentimentos estranhos no coração para ver o que seria feito de sua petição enfim viram o mensageiro retornar e quando o homem chegou perguntaram-lhe como tudo ocorrera o que Emmanuel dissera e o que fizera da petição mas ele respondeu que ficaria em silêncio até chegar à prisão com o senhor prefeito senhor vontade seja feita e senhor registrador então caminhou até a prisão onde estavam os homens de alma humana mas ó que multidão o seguiu para ouvir o que o mensageiro tinha a dizer quando chegou lá se apresentou no portão da prisão o senhor prefeito ficou pálido como um pedaço de pano e o registrador também tremeu mas ambos perguntaram venha bom senhor o que o príncipe lhe disse então respondeu o senhor desperta desejos quando eu cheguei ao pavilhão de meu senhor chamei e ele veio então eu caí prostrado aos seus pés e entreguei a petição pois a grandeza de sua presença e a glória de seu semblante não permitiram que eu ficasse em pé então quando o príncipe pegou a minha petição eu clamei ó que alma humana viva diante de ti um tempo depois de lê-la ele virou-se e disse para mim seu servo siga seu caminho para sua casa novamente e eu considerarei os seus pedidos além disso o mensageiro acrescentou o príncipe para quem vocês me mandaram é tão único em beleza e glória que aquele que o vê precisa amá-lo e temê-lo de minha parte não há como fazer menos mas não sei qual será o fim de tudo isso com essa resposta todos ficarão paralisados tanto aqueles na prisão quanto aqueles que seguiram o mensageiro para ouvir as notícias eles também não sabiam o que ou de forma a interpretar do que o príncipe havia dito quando a prisão ficou livre da multidão os prisioneiros começaram a comentar entre si as palavras de Emmanuel o senhor prefeito disse que a resposta não parecia severa vontade seja feita no entanto afirmou que ela carregava maldade e registrador acreditava ser uma mensagem de morte aqueles que sobraram e ficaram para trás não conseguiram ouvir direito o que os prisioneiros disseram alguns entenderam um pedaço de uma frase e outros outro pedaço alguns ouviram o que o mensageiro disse e outros a opinião dos prisioneiros a respeito então ninguém entendeu tudo corretamente você porém não pode imaginar o que essas pessoas provocaram e a confusão em que a alma humana se tornou aqueles que escutaram o que fora dito saíram correndo pela cidade um gritando uma coisa outro gritando o contrário e ambos tinham certeza de que o que diziam era verdade pois eles ouviram diziam eles com seus ouvidos o que fora dito e portanto não poderiam estar enganados um dizia vamos todos ser mortos outro falava vamos todos ser salvos e um terceiro dizia que o príncipe não se preocuparia com a alma humana e o quarto que os prisioneiros deveriam ser mortos imediatamente e como eu mencionei todos defendiam que o que diziam era o mais correto e que todos os outros estavam enganados portanto a alma humana agora vivia incômodo após incômodo e nenhum homem sabia em que deveria confiar pois nessa hora quando um ouvia a história por um vizinho fazia questão de contar o contrário e os dois defendiam a sua versão afirmando ser a verdadeira alguns escutaram apenas o final da história de que o príncipe pretendia destruir a alma humana com a espada e começou a escurecer e a pobre alma humana estava perplexa de tristeza durante toda aquela noite até amanhecer mas até onde consegui reunir as informações mais confiáveis possíveis todo o tumulto começou pelas palavras do registrador que lhes afirmou que em sua opinião a resposta do príncipe era uma mensagem de morte foi isso que incendiou a cidade e despertou o temor em alma humana visto que no passado a cidade considerava o senhor registrador um homem de visão e sua palavra era como a do melhor dos oradores e isso por si era um terror para a alma humana e assim eles começaram a sentir quais eram os efeitos da rebeldia obstinada e da resistência legítima contra seu príncipe eu afirmo que nessa hora começaram a sentir os efeitos disso por culpa e medo que agora os engolia e quem estava tão envolvido tanto em um quanto no outro senão o chefe da cidade de alma humana para ser breve quando a fama desse terror deixou a cidade e os prisioneiros se recuperaram eles se acalmaram e pensaram em pedir a vida ao príncipe novamente então elaboraram uma terceira petição príncipe Emmanuel o grande senhor de todos os mundos e mestre de misericórdia nós os pobres infelizes miseráveis e covalescentes da cidade de alma humana confessamos diante de sua grande e gloriosa majestade que pecamos contra você e seu pai e não somos mais dignos de ser chamados de sua alma humana mas sim de sermos lançados no poço se você quiser nos matar nós merecemos se quiser nos condenar as profundezas só podemos dizer que é justo não podemos reclamar de nada que fizer ou de que forma agir em relação a nós mas ó deixe a misericórdia reinar e permita que ela se estenda até nós ó deixe que a misericórdia tome posse de nós e nos liberte de nossas transgressões e cantaremos sobre sua misericórdia e seu julgamento amém quando concluída essa petição deveria ser enviada ao príncipe mas quem deveria levá-la desta vez essa era a questão alguns disseram deixe ir aquele que foi em primeiro lugar outros no entanto pensavam que não seria uma boa alternativa porque ele não conseguir um bom resultado havia um velho homem na cidade o seu nome era senhor boa obra um homem que carregava o nome mas não tinha nada da natureza dele alguns eram a favor de enviá-lo mas o registrador mostrou-se totalmente o contrário pois disse ele agora precisamos de misericórdia e estamos clamando por ela portanto enviar um homem com esse nome seria como cruzar a petição em si deveríamos fazer do senhor boa obra nosso mensageiro quando nossa petição clama por misericórdia além disso continuou o cavaleiro e se o príncipe quando receber a petição perguntar qual é o seu nome pois lá ninguém sabe mas ele saberá e responderá velho boa obra o que vocês acham que Emmanuel dirá sobre isso ah o velho boa obra ainda está vivo em alma humana então deixe que ele os salve de suas aflições e se ele disser isso talvez tenha certeza de que estaremos perdidos nem mil boa obras poderão salvar alma humana depois de registrador apresentar suas razões para que boa obra não entregasse a petição para Emmanuel os demais prisioneiros e o chefe de alma humana também foram contrários e então o velho boa obra foi descartado e eles concordaram em enviar o senhor desperta desejos novamente então eles o mandaram chamar e desejaram que ele aceitasse levar de novo sua petição para o príncipe e o homem prontamente concordou no entanto eles o alertaram a prestar atenção para que nenhuma palavra ou ação ofendesse o príncipe pois ao fazê-lo até onde sabemos você poderá trazer uma destruição completa para a alma humana advertiram quando o senhor desperta desejos soube que deveria sair nessa missão implorou a eles que permitissem que o senhor olhos molhados o acompanhasse esse senhor era um vizinho próximo do senhor desejos um pobre homem com espírito quebrantado e mesmo assim alguém que sabia como realizar uma petição então eles permitiram que fossem juntos assim eles se prepararam para a sua missão o senhor desejos colocou uma corda sobre a cabeça e o senhor olhos molhados cruzou as mãos e partiram para o pavilhão do príncipe quando foram entregar a terceira petição pensavam que por irem até lá tantas vezes podiam se tornar um fardo para o príncipe então quando chegaram à porta de seu pavilhão primeiro pediram desculpas por eles mesmo e por incomodarem Emmanuel tantas vezes explicaram que não tinham ido até lá naquele dia porque sentiam um prazer em atrapalhar ou porque lhes agradava ouvir a própria voz mas sim por necessidade que se dirigiam até a sua majestade relataram que não conseguiam descansar nem de dia nem de noite por causa de suas transgressões contra Shaddai e contra Emmanuel também pensavam que o mau comportamento do senhor desperta desejos na ocasião anterior poderia ter desagradado sua alteza e fez com que ele voltasse de um príncipe tão misericordioso com as mãos vazias e sem a sua graça então depois de se desculparem o senhor desperta desejos lançou-se prostrado ao chão como da primeira vez aos pés do poderoso príncipe dizendo ó que alma humana viva diante de ti e entregou-lhe sua petição então depois de lê-la o príncipe virou-se como na última ocasião e voltando-se para onde o mensageiro estava deitado no chão perguntou qual era o nome dele e qual era o seu valor para a alma humana pois havia dentre toda a multidão da cidade sido escolhido para cumprir tal missão o homem respondeu ao príncipe ó que meu senhor não se ire por que pergunta o nome de um morto como eu ignore o peço e não dê atenção a quem sou pois existe como bem sabe uma diferença muito grande entre mim e o senhor porque os cidadãos escolheram me enviar em tal missão para o meu senhor ele sabe mas com certeza não é porque eles pensaram que eu tenho algum favor com o meu senhor de minha parte eu mesmo devo caridade a mim quem então deveria me amar ainda assim quero viver e também querem viver os meus cidadãos e como ele e eu somos culpados de grandes transgressões enviaram-me e eu vim em nome deles para implorar misericórdia ao meu senhor que lhe agrade então inclinar-se a misericórdia mas não pergunte a quem são seus servos em seguida disse o príncipe e quem é esse que se tornou seu companheiro em um assunto tão pesado a essa pergunta o senhor desejos disse a Emmanuel que ele era um pobre vizinho seu e um de seus amigos mais próximos e o seu nome disse ele se agrada a sua majestade é olhos molhados da cidade de alma humana eu sei que há muitas pessoas com esse nome que não o são mas espero que não ofenda meu senhor eu ter trazido meu pobre vizinho comigo então o senhor olhos molhados caiu com o rosto ao chão e desculpou-se por ir sozinho com seu vizinho até o seu senhor ó meu senhor disse ele não sei o que sou nem se meu nome é falso ou verdadeiro principalmente quando começo a pensar no que algumas pessoas falaram de que esse nome foi dado a mim porque arrependimento era meu pai bons homens tem filhos ruins e os sinceros às vezes geram hipócritas minha mãe também me chamava por esse nome desde o berço mas por causa da umidade de meu cérebro ou pela maciez do meu coração não sei dizer vejo sujeira em minhas próprias lágrimas e imundice em minhas orações mas oro e durante todo esse tempo o homem chorava para que você não se lembre de nossas transgressões nem fique ofendido pelo despreparo de seus servos mas que misericordiosamente não considere o pecado de alma humana e não nos prive mais da glória de sua graça com esse pedido os homens se levantaram e ambos tremiam diante dele e Emmanuel falou com ambos a cidade de alma humana rebelou-se terrivelmente contra meu pai e o rejeitou como seu rei além de escolher como capitão mentiroso um assassino e um escravo desertor e diabolos seu falso príncipe embora antes tão respeitado por vocês rebelou-se contra mim e meu pai mesmo em nosso palácio e nossa mais alta corte pensando em se tornar um príncipe e rei no entanto sendo descoberto e preso a tempo e por sua maldade colocado em correntes e separado para as profundezas com aqueles que eram seus companheiros ofereceu-se a vocês e vocês o receberam isto é e tem sido por muito tempo uma grande afronta para meu pai por isso ele enviou até vocês um poderoso exército a fim de submetê-los a sua obediência mas vocês sabem como esses homens seus capitães e seus conselheiros foram tratados e o que receberam de suas mãos vocês se rebelaram contra eles fecharam seus portões para eles convocaram-nos para a batalha combateram-nos e lutaram por diabos contra eles então eles pediram mais poder ao meu pai e eu como os homens viemos para subjugá-los no entanto assim como vocês trataram os servos trataram seu senhor vocês se levantaram de maneira hostil contra mim fecharam seus portões contra mim tamparam seus ouvidos contra mim e resistiram o máximo que puderam porém agora eu conquistei a cidade vocês pediram misericórdia enquanto ainda tinham esperanças de que pudessem me vencer mas agora que tomei a cidade vocês choram por que não choraram antes quando a bandeira branca de minha misericórdia a bandeira vermelha da justiça a bandeira negra que ameaçava a execução foram hasteadas para incitá-los a fazê-lo agora derrotei seu diabos e vocês vêm até mim para pedir o meu favor mas por que não me ajudaram contra o poderoso no entanto vou considerar a sua petição e responderei a ela assim que for para minha glória vão peçam ao capitão Boanerges e ao capitão convicção que me tragam os prisioneiros para o acampamento amanhã e digam ao capitão julgamento e ao capitão execução que fiquem no castelo e prestem atenção para que mantenham tudo em silêncio em alma humana até que recebam mais notícias minhas e com isso ele se retirou da presença deles e entrou em seu pavilhão real então os mensageiros ao receber a resposta do príncipe voltaram como da primeira vez para seus companheiros no entanto não haviam caminhado por muito tempo e pensamentos de que o príncipe da alma humana não tinha intenção de conceder-lhes misericórdia começaram a trabalhar em suas mentes foram eles até o lugar onde estavam os prisioneiros mas os pensamentos sobre o que aconteceria com alma humana se tornaram tão fortes sobre eles que quando chegaram até os que os enviaram eles mal conseguiam entregar a sua mensagem ainda assim eles finalmente chegaram aos portões da cidade agora os cidadãos esperavam sua volta com seriedade aonde muitos foram ao seu encontro a fim de saber qual era a resposta para a petição então eles gritaram para os que foram enviados quais são as notícias do príncipe e o que o Emmanuel disse mas eles disseram que precisavam ir até a prisão como antes e lá entregar a sua mensagem então dirigiram-se a ela com a multidão seguindo-os quando alcançaram os portões da prisão contaram a primeira parte do discurso de Emmanuel aos prisioneiros ou seja como ele refletiu sobre sua deslealdade para com seu pai e para com ele mesmo e como eles escolheram e entraram em acordo com diabos e lutaram por ele deram atenção a ele e por ele foram governados e como desprezaram o príncipe e seus homens e isso fez os prisioneiros empalidecerem os mensageiros entretanto continuaram dizendo ele o príncipe disse que ainda iria considerar a sua petição e daria uma resposta quando fosse o momento de sua glória e quando essas palavras foram ditas o senhor olhos molhados suspirou profundamente todos se sentiram como se estivessem em meio a um monte de lixo e não sabiam o que dizer o medo também os dominou de tal maneira e a morte parecia pesar sobre o rosto deles havia na companhia um companheiro notável afiado em seus pensamentos um homem de estado e seu nome era inquisidor e este perguntou aos mensageiros se eles haviam contado tudo o que Emmanuel dissera e eles responderam realmente não então disse o inquisidor bem que eu imaginei falem o que mais ele lhes disse então eles pararam um pouco mas logo contaram tudo o príncipe ordenou ao capitão Buanerges e ao capitão Convicção que levassem os prisioneiros até ele amanhã e que o capitão julgamento e o capitão execução deveriam encarregar-se do castelo e da cidade até que recebessem mais notícias dele eles também disseram que quando o príncipe ordenou que fizessem isso ele imediatamente virou as costas para eles e voltou para o seu pavilhão mas oh como essa resposta e principalmente essa última parte a de que os prisioneiros deveriam ser levados para o príncipe no acampamento despedaçaram seus corações juntos eles lançaram um clamor que alcançou até os céus feito isso os três se prepararam para morrer e registrador lhes disse era isso que eu temia pois concluíram que no dia seguinte assim que o sol desaparecesse eles seriam eliminados do mundo a cidade inteira também não esperava mais nada além de que a seu tempo e ordens todos eles bebessem do mesmo cálice assim a cidade de alma humana passou aquela noite lamentando-se em panos e sacos de cinza os prisioneiros também quando chegou o tempo de irem até o príncipe vestiram-se em trajes de luto com rosas sobre a cabeça toda a cidade de alma humana também apareceu nos muros vestida de luto para que talvez o príncipe a visse pudesse se compadecer mas oh como os moradores da cidade de alma humana estavam preocupados eles correram de um lado ao outro pelas ruas da cidade chorando enquanto corriam de forma tumultuada um após o outro e outros no caminho contrário para a total distração da cidade bem chegou o tempo dos prisioneiros descerem para o acampamento e apresentarem seu príncipe e o fizeram desta forma o capitão Boanerges foi com uma guarda diante deles e o capitão convicção veio pela retaguarda com os prisioneiros ao meio presos em correntes como eu disse os prisioneiros foram no meio e os guardas com as cores vibrantes foram antes e depois mas os prisioneiros foram com o espírito abatido ou mais especificamente os prisioneiros foram caminhando de luto eles colocaram cordas sobre a cabeça caminharam batendo no peito mas sem ousar erguer os olhos para o céu assim eles passaram pelo portão de alma humana até chegarem ao centro do exército do príncipe cuja visão e glória só aumentaram sua aflição e não conseguiam mais se conter e gritavam ó homens infelizes ó miseráveis homens de alma humana as correntes misturando suas dolorosas notas ao lamento dos prisioneiros deixaram o barulho ainda mais lamentável então quando chegaram à porta do pavilhão do príncipe lançaram-se prostrados em seu lugar então um dos homens entrou e disse ao seu senhor que os prisioneiros haviam chegado o príncipe então levantou-se de seu trono e pediu para os prisioneiros entrarem quando o fizeram eles tremeram diante de Emmanuel e cobriram o rosto de vergonha enquanto se aproximavam do lugar onde o príncipe estava eles se prostaram diante dele então disse o príncipe ao capitão Boanerges ordene que os prisioneiros fiquem em pé então o fizeram tremendo diante dele e Emmanuel disse vocês são os homens que até esta data eram servos de Shaddai eles responderam sim senhor sim então o príncipe falou novamente vocês são os homens que se permitiram ser corrompidos e contaminados por aquele abominável diábulos e eles responderam nós fizemos mais do que permitir senhor nós o escolhemos com nossa própria mente o príncipe indagou vocês teriam ficado felizes se continuassem em sua escravidão sob sua tirania enquanto vivessem então disseram os prisioneiros sim senhor sim pois esses caminhos eram agradáveis para nossa carne e outro estado havia se tornado estranho para nós e vocês perguntou o príncipe quando me levantei contra a cidade de alma humana desejaram realmente em seu coração que eu nunca vencesse a batalha sim senhor então disse o príncipe e qual é a punição que vocês acham que merecem de minhas mãos por esses e outros pecados mais graves que cometeram eles declararam a morte e as profundezas senhor não merecemos nada menos que isso e ele perguntou novamente se eles tinham algo para dizer por si mesmos para que já que confessaram que mereciam a sentença não fosse executada e eles disseram não temos nada para dizer senhor você é justo pois nós pecamos e então perguntou o príncipe e para que são essas cordas sobre a cabeça os prisioneiros responderam são para nos guiar para o local de execução caso não lhe seja agradável usar de misericórdia então Emmanuel perguntou se todos os homens da cidade de alma humana compartilhavam da mesma confissão que eles e os homens responderam todos os nativos senhor mas não podemos dizer o mesmo sobre os diabolianos que vieram para nossa cidade depois que o tirano a tomou para si então o príncipe ordenou que chamassem um mensageiro e que ele deveria por todo o acampamento de Emmanuel proclamar e isso com o som da trombeta que o príncipe o filho de Shaddai em nome de seu pai e para a glória dele obtido uma conquista e vitórias perfeitas sobre a alma humana e que os prisioneiros deveriam segui-lo e dizer amém então isso foi feito como ele ordenou assim a música soou melodiosamente os capitães que estavam no acampamento gritaram e os soldados criaram canções de triunfo para o príncipe as cores balançavam no vento e havia grande alegria em toda parte menos no coração dos homens de alma humana então o príncipe chamou novamente os prisioneiros para ficarem diante dele e os homens vieram tremendo e Emmanuel disse-lhes os pecados as transgressões e iniquidades que vocês com toda a cidade de alma humana cometeram de tempos em tempos contra meu pai e a mim recebi dele a ordem para perdoar a ambos tanto a alma humana quanto vocês e ao dizer isso ele lhes deu escrito em pergaminho e selado com sete selos um grande e abrangente perdão ordenando ao senhor prefeito ao senhor vontade seja feita e ao senhor registrador que proclamassem e fizessem com que fosse proclamado assim que o sol nascesse por toda a cidade além disso o príncipe retirou as roupas de luto dos prisioneiros lhes deu coroa em vestes cinzas óleo de alegria em vez de lamento vestes de louvor em vez de espírito angustiado Isaías 61 3 então ele entregou a cada um três joias de ouro e pedras preciosas retirou as cordas deles e colocou-lhes correntes de ouro no pescoço e brincos nas orelhas os prisioneiros quando ouviram as palavras graciosas do príncipe Emmanuel e contemplaram o que seria feito por eles quase desmaiaram pois a graça o favor e o perdão foram repentinos gloriosos e tão enormes que eles não foram capazes de recebê-los sem cambalear sim o senhor vontade seja feita desfaleceu completamente mas o príncipe foi até ele e colocou seus braços eternos sobre o homem abraçou o beijou e lhe disse que tivesse bom ânimo pois tudo seria realizado de acordo com a sua palavra ele também beijou abraçou e sorriu para os outros dois companheiros de vontade seja feita dizendo levem essas coisas como símbolo do meu amor favor e compaixão por vocês eu encarrego você senhor registrador de dizer a toda a cidade de alma humana o que viu e ouviu seus grilhões se despedaçaram diante de seus olhos e foram lançados no ar e seus passos aumentaram diante deles então caíram aos pés do príncipe beijaram-lhe os pés e os molharam com lágrimas eles também clamaram com uma voz forte e poderosa dizendo bendita seja a glória do senhor deste lugar então ordenaram que eles se levantassem e fossem para a cidade a fim de dizer a alma humana o que o príncipe fizera ele também ordenou que alguém com uma flauta e um tambor fosse tocando diante deles por todo o caminho até a cidade então cumpriu-se o que eles nunca imaginaram e puderam possuir aquilo com que nunca sonharam o príncipe também chamou o nobre capitão crédito e ordenou a ele e alguns de seus oficiais que marchassem adiante dos nobres homens de alma humana com cores esvoaçantes para dentro da cidade ele também encarregou o capitão crédito de que no momento em que o registrador lesse o perdão geral na cidade naquele exato momento ele deveria marchar com as cores passando pelo portão dos olhos com seus dez mil homens e ir pela rua principal da cidade até os portões do castelo e ele mesmo deveria tomar posse do local Emmanuel ordenou também ao capitão julgamento e ao capitão execução que deixassem a fortaleza para ele e saíssem da cidade a fim de retornar para o acampamento e para o príncipe com rapidez e assim a cidade de alma humana também foi liberta do medo dos quatro capitães e de seus homens capítulo nove bem eu já disse a vocês como os prisioneiros foram recebidos pelo nobre príncipe Emmanuel e como se portaram diante dele além disso contei também como ele os enviou para casa com flauta e tambor indo à frente deles você pode imaginar que aqueles que ficaram na cidade esperando todo esse tempo ouvir sobre a morte dos prisioneiros estavam repletos de tristeza em suas mentes e com pensamentos que espetavam como espinhos seus pensamentos não podiam ser mais guardados o vento soprava com eles todo esse tempo grandes incertezas sim seu coração era como uma balança que fora mexida com uma mão agitada mas enfim ao olharem sobre os muros de alma humana pensaram ter visto alguém retornando para a cidade e pensaram novamente quem pode ser logo perceberam que eram os prisioneiros você consegue imaginar como o coração dessas pessoas ficou surpreso e maravilhado principalmente quando viram com que companhia e honra eles voltavam foram para o acampamento vestidos de preto e voltaram para a cidade vestidos de branco foram com cordas e voltaram com correntes de ouro foram com os pés em grilhões e voltaram com os pés largos foram para o acampamento esperando a morte mas voltaram com a certeza da vida foram com o coração pesado e voltaram com flautas e tambores tocando diante deles então assim que chegaram ao portão dos olhos a pobre e vacilante cidade de alma humana arriscou dar um grito e deu um grito tão alto que os capitões do exército do príncipe pularam com o som ai pobre almas quem poderia culpá-los seus amigos mortos voltaram a vida pois para eles ver os anciãos da cidade de alma humana brilharem com tal esplendor era como vê-los ressuscitar dos mortos eles não esperavam nada além do machado e do cepo mas veja a alegria e felicidade o alívio e o consolo e tão melodiosas notas que os alcançam suficientes para curar um homem doente então quando eles chegaram cumprimentaram os outros com bem-vindos bem-vindos e bendito seja aquele que os poupou e também acrescentaram vemos que está tudo bem com vocês mas o que será da cidade de alma humana ficará tudo bem com a cidade então responderam o registrador e o senhor prefeito ó temos notícias boas notícias boas notícias de bem e de grande glória para a pobre alma humana então deram um grito que fez a terra soar novamente depois perguntaram o que acontecera no acampamento e qual mensagem eles tinham de Emmanuel para a cidade os homens lhe disseram tudo o que acontecer a eles no acampamento e tudo o que o príncipe fizera isso deixou a alma humana maravilhada diante da sabedoria e graça do príncipe Emmanuel então os homens contaram que havia recebido de suas mãos para toda a cidade de alma humana e o registrador entregou a mensagem com essas palavras perdão perdão e perdão para a alma humana e a alma humana saberá disso amanhã em seguida ordenou e convocou a alma humana para se reunir no mercado central no dia seguinte a fim de ouvir o que estava escrito no pergaminho no entanto quem é capaz de imaginar que transformação que mudança e que modificação esse recado operou no semblante da cidade de alma humana ninguém conseguia dormir aquela noite tamanha alegria em todas as casas havia júbilo e música canções e danças a alma humana só conseguia falar e ouvir sobre a alegria da cidade e esse era o conteúdo de sua canção oh mais dessa alegria ao nascer do sol mais dessa alegria amanhã um dizia quem pensaria ontem que hoje seria um dia tão feliz para nós e quem imaginaria ao ver nossos prisioneiros em ferros que eles voltariam em correntes de ouro sim aqueles que julgaram a si mesmos enquanto iam para serem julgados por seu juiz foram por eles absolvidos não porque eram inocentes mas por causa da misericórdia do príncipe e foram enviados para casa com flautas e tambores mas isso é um costume dos príncipes eles estão acostumados a demonstrar tal favor aos traidores não isso é um privilégio de Shaddai e de Emmanuel seu filho amanhã chegou apressadamente assim o senhor prefeito o lord de vontade seja feita e o senhor registrador foram até o mercado no momento indicado pelo príncipe onde os cidadãos esperavam por eles quando eles chegaram usavam os mesmos trajes e encontravam-se na mesma glória concedidos pelo príncipe no dia anterior e a rua estava iluminada com a glória deles então o prefeito o lord registrador e o senhor vontade seja feita desceram até o portão da boca localizado no final do mercado em seu ponto mais baixo pois ali era o lugar que eles usavam para ler assuntos públicos para lá portanto os homens caminharam com suas vestes e seus tambores foram adiante deles a ansiedade do povo para saber toda a história era grande então o registrador ficou em pé e primeiro fazendo sinal com sua mão para pedir silêncio leu a carta de perdão em voz alta no entanto quando ele chegou a essas palavras o senhor o seu deus misericordioso e gracioso perdoa as iniquidades transgressões e pecados e todas as formas de pecado e blasfêmia serão perdoados e eles não conseguiram não saltar de alegria afinal você deve saber essa declaração envolvia todos os homens em alma humana além disso os selos do perdão eram um espetáculo esplêndido quando o registrador terminou de ler o indulto os cidadãos correram para os muros da cidade e lá pularam e saltaram de alegria prostrando-se sete vezes com o rosto em direção ao pavilhão de Emanuel e gritaram em alto e bom som de júbolo dizendo que Emanuel viva para sempre foi dada uma ordem aos rapazes de alma humana de que eles deveriam tocar os sinos em sinal de alegria então os sinos tocavam as pessoas cantavam e a música soava em todas as casas de alma humana quando o príncipe enviou os três prisioneiros de alma humana para a casa com alegria flautas e tambores ordenou seus capitães com todos os oficiais e soldados em todo seu exército que estivessem prontos naquela manhã e que o registrador leria o indulto em alma humana para cumprir o seu desejo seguinte então chegada a manhã como relatei assim que o registrador terminou de ler o indulto Emanuel ordenou que todas as trombetas do acampamento fossem tocadas que as cores fossem reveladas metade sobre o monte gracioso e metade sobre o monte justiça ele também ordenou a todos os capitães que se apresentassem em toda sua armadura e os soldados deveriam gritar de alegria o capitão crédito embora estivesse dentro do castelo não ficou em silêncio em um dia como aquele no topo da fortaleza mostrou-se com o som da trombeta para a alma humana e para o acampamento do príncipe assim mostrei a vocês a forma e a maneira com que Emanuel recuperou a cidade das mãos e do poder do tirano diábolos quando o príncipe encerrou as comemorações ele novamente ordenou seus capitães e soldados que demonstrassem para a alma humana algumas estratégias de guerra então eles prontamente começaram a trabalhar mas ó que agilidade vivacidade destreza e bravura esses homens militares demonstraram em estratégias de guerra para a agora atenta cidade de alma humana eles marcharam contramarcharam foram para a direita e para a esquerda dividiram e subdividiram fecharam as frentes giraram prepararam a dianteira e a retaguarda com as alas da direita e da esquerda e muitas outras com competência assim exibiram-se e atraíram ou melhor arrebataram os corações que os contemplavam na cidade além disso somamos a maneira como manejavam suas armas e a destreza com os engenhos de guerra que mexeram assim como alma humana de admiração quando isso terminou a cidade inteira de alma humana saiu como o único homem em direção ao príncipe no acampamento para agradecer a ele louvá-lo por seu favor abundante e implorar que fosse de sua vontade ir até a alma humana com seus homens e lá montar o seu quartel para sempre e fizeram isso de maneira muito humilde prostrando-se ao chão sete vezes diante dele e o príncipe disse que a paz esteja com vocês então a cidade se aproximou e tocou a ponta de seu cetro dourado com as mãos e eles disseram ó que o príncipe Emmanuel com seus capitães e homens de guerra habite em alma humana para sempre e que seus arites e atiradeiras permaneçam nela para uso e serviço do príncipe e para o auxílio e força de alma humana pois disseram os homens nós temos espaço para eles temos espaço para seus homens e também temos espaço para suas armas de guerra e um lugar para fazer uma garagem para suas carruagens faça isso Emmanuel e você será o rei e capitão de alma humana para sempre sim governe o senhor também segundo o desejo de sua alma e faça de seus capitães e homens de guerra governadores e príncipes abaixo de você e nós seremos seus servos e suas leis serão nosso guia ainda falaram e oraram para que sua majestade o considerasse se agora após toda essa graça concedida a nós sua miserável cidade de alma humana você for embora e seus capitães a cidade morrerá sim nosso bendito Emmanuel se você se apartar de nós agora que nos fez tanto bem e demonstrou tanta misericórdia o que acontecerá senão que nossa alegria será como se nunca tivesse existido e nossos inimigos virão sobre nós com a mais raiva do que a primeira vez portanto nós imploramos ó desejado de nossos olhos e força e vida nossa pobre cidade aceite esse pedido que fizemos para o nosso senhor e venha habitar no meio de nós e permita que sejamos o seu povo além disso senhor nós não sabemos mas até hoje muitos diabolianos ainda podem estar espreitando a cidade e eles nos atrairão quando você nos deixar para as mãos de diabos novamente e quem sabe quais planos esquemas ou ideias já passaram pela mente deles sobre essas coisas não queremos cair mais uma vez em suas terríveis mãos portanto aceite o nosso palácio como sua residência e as casas dos melhores homens em nossa cidade para receber os seus soldados e seus pertences então questionou o príncipe se eu for para a sua cidade vocês permitirão que eu execute o que está em meu coração contra meus inimigos e os seus sim vocês me ajudarão em tais realizações eles responderam não sabemos o que faremos não pensamos nem uma vez que poderíamos ser traidores de Shaddai como demonstramos ser o que então podemos dizer para o nosso senhor que ele não confia em seus santos permita que o príncipe habite em nosso castelo e faça de nossa cidade um forte de guerra permita que ele estabeleça seus nobres capitães e seus soldados sobre nós sim permita que ele nos conquiste com o seu amor e nos domine com sua graça e certamente ele estará conosco e nos ajudará como esteve e fez naquela manhã em que nosso indulto foi lido para nós nós consentimos com isso nosso senhor e com seus caminhos e lutaremos com suas palavras contra o poderoso uma palavra a mais e seus servos terminarão e isso não o incomodará mais nosso príncipe não conhecemos as profundezas de sua sabedoria quem poderia pensar que já houvesse sido julgado por sua razão que tanta doçura como nós agora desfrutamos poderia sair daquelas amargas provas com as quais fomos provados no início mas senhor permita que a luz vá adiante e o amor venha depois sim leve-nos pelas mãos e guie-nos por seus conselhos e permita que isso continue sobre nós que todas as coisas sejam o melhor para seus servos e venha para nossa alma humana e faça como lhe agrada o senhor venha para nossa cidade faça o que quiser e nos impeça de pecar tornando-nos úteis para sua majestade então disse o príncipe para a cidade vão retornem para suas casas em paz de boa vontade eu atenderei aos seus desejos removerei meu pavilhão real prepararei minhas forças diante do portão dos olhos amanhã e marcharei em direção à cidade possuirei o castelo da cidade e estabelecerei meus soldados sobre vocês sim farei algo em alma humana que não se comparará a nenhuma nação país ou reino debaixo do céu então os homens de alma humana deram um brado e voltaram para suas casas em paz eles também contaram aos seus amigos e irmãos o bem que Emmanuel havia prometido para a cidade e amanhã disseram ele entrará em marcha em nossa cidade e fará sua habitação eles e os homens então saíram os habitantes da cidade com pressa para as árvores verdes e para os prados a fim de colher ramos e flores para espalhar pelas ruas por onde seu príncipe o filho de Shaddai passaria eles também fizeram coroas e outros itens para demonstrar como estavam felizes e deveriam estar por receber Emmanuel em alma humana sim eles adornaram uma rua desde o portão dos olhos até o portão do castelo onde o príncipe ficaria eles também prepararam para sua chegada toda a música que a cidade de alma humana poderia conseguir a fim de que tocassem adiante dele em seu caminho para o palácio sua habitação então no momento oportuno ele aproximou-se da cidade e os portões foram abertos os anciãos e idosos de alma humana o encontraram para saudá-lo com mil boas-vindas então Emmanuel subiu e entrou em alma humana ele e todos os seus servos os anciãos da cidade também foram à frente do príncipe dançando até eles chegaram ao portão do castelo e foi assim que o filho de Shaddai chegou até lá vestido em sua armadura dourada conduzia sua carruagem real as trombetas soavam diante dele as bandeiras estavam erguidas seus dez mil homens a seus pés e os anciãos de alma humana dançando diante dele os muros da famosa cidade estavam repletos com passos de seus habitantes que subiram ali para ver a chegada do bendito príncipe e de seu exército real batentes janelas varandas e telhados das casas estavam repletos de pessoas de todos os tipos para observar como sua cidade estava prestes a encher-se de bondade quando ele alcançou a casa do registrador ordenou que alguém fosse até o capitão crédito a fim de saber se o castelo de alma humana estava preparado para receber a sua presença real pois tal preparação estava a cargo do capitão e chegou a informação de que estava então foi ordenado que o capitão crédito também saísse com sua força para encontrar o príncipe o que foi feito como ordenado e ele conduziu para o castelo feito isso naquela noite o príncipe hospedou-se no castelo com seus poderosos capitães e homens de guerra para a alegria da cidade a próxima preocupação dos cidadãos era de que forma os capitães e soldados do príncipe iriam se dividir entre ele e a preocupação não era sobre como deveriam ignorá-los e sim como poderiam encher suas casas com ele pois todos os homens em alma humana agora tinham apreço por Emmanuel e seus homens e nada os entristecia mais do que não serem grandes o bastante para conseguir cada um deles receber o exército inteiro do príncipe em suas casas sim eles consideravam privilégio esperar por eles e naqueles dias seguir suas ordens como lacaios por fim chegaram a esta conclusão primeiro o capitão inocência deveria ficar com o senhor razão segundo o capitão paciência deveria ficar com o senhor mente este anteriormente o clérigo do lord de vontade seja feita na época da rebelião terceiro foi solicitado o capitão caridade que ficasse na casa do senhor afeição quarto o capitão boa esperança deveria ficar com o lord de prefeito na casa do registrador segundo sua própria vontade porque na sua casa ficava próximo ao castelo e porque havia sido pedido pelo príncipe caso fosse necessário soar o alarme em alma humana sim como eu disse o príncipe solicitara que o capitão boa nerd e o capitão convicção ficassem com o registrador ele e seus homens quinto quanto ao capitão julgamento e ao capitão execução o lord de vontade seja feita os levou a eles e a seus homens para sua casa porque ele governaria abaixo de seu príncipe e agora pelo bem da cidade como ele fizera antes abaixa do tirano diabolos para o mal e dano da cidade sexto os exércitos desejáveis para eles então pediram que embora o castelo de alma humana fosse sua residência eles queriam que Emmanuel habitasse lá para sempre ele pudesse visitar as ruas as casas as pessoas da cidade pois disseram eles temido soberano sua presença sua aparência seu sorriso e suas palavras são a vida a força e a energia da cidade de alma humana além disso eles desejavam que pudessem ter sem dificuldades ou interrupções acesso contínuo a ele e para esse propósito o príncipe ordenou que os portões ficassem abertos para que os homens pudessem observar seu modo de agir as fortalezas do lugar e a casa mansão real do príncipe quando ele falava todos fechavam os lábios e prestavam atenção quando ele caminhava era o prazer deles imitá-lo em seus caminhos após certo tempo Emmanuel realizou um banquete para a cidade nesse dia os cidadãos foram até o castelo para comer com Emmanuel e ele festejou com eles com todos os tipos de comida diferentes alimentos que não cresciam nos campos da cidade nem em todo o reino do universo eram alimentos que vinham da corte de seu pai então prato após prato era colocado diante deles e eram incentivados a comer livremente mas ainda assim quando um prato novo era apresentado um sussurrava para o outro o que é isso? perguntavam pois não sabiam como chamá-lo os homens também beberam da água que fora transformada em vinho e se alegraram muito com ele havia música em todas as partes da mesa e eles comeram a comida dos anjos e provaram o mel extraído da rocha e assim os cidadãos de alma humana alimentaram-se da comida típica da corte até ficarem satisfeitos não posso me esquecer de contar que os músicos que estiveram à mesa não eram do país nem da cidade mas eram os mestres das canções entoadas na corte de Shaddai terminado o banquete Emmanuel foi entreter a cidade de alma humana com alguns enigmas elaborados pelo secretário de seu pai pela habilidade e sabedoria de Shaddai esses enigmas foram feitos sobre o próprio Shaddai e sobre Emmanuel seu filho e sobre suas guerras efeitos em alma humana Emmanuel também interpretou alguns enigmas e ó como eles foram iluminados viram o que nunca haviam visto eles não haviam imaginado que tais raridades pudessem ser expressas em palavras tão simples eu lhes disse antes sobre o que eram esses enigmas e quando foram revelados o povo evidentemente também os enxergou sim eles perceberam que as coisas em si eram um tipo de imagem e do próprio Emmanuel pois quando viam o desenho onde os enigmas foram escritos e olhavam para a face do príncipe ambos se pareciam tanto que a alma humana só podia dizer esse é o cordeiro esse é o sacrifício essa é a rocha esse é o novilho essa é a porta esse é o caminho e muito mais assim Emmanuel dispensou a cidade mas você pode imaginar de que forma as pessoas foram tomadas por essa recepção elas estavam embaladas pela alegria mergulhadas em deslumbramento enquanto viam e compreendiam e consideravam o que o seu príncipe lhes apresentara e quais mistérios lhes revelara e quando eles estavam em suas casas e em seus lugares mais reclusos cantavam sobre ele e sobre suas ações senhores cidadãos estavam tão arrebatados com seu príncipe que poderiam cantar sobre ele dormindo estava no coração do príncipe remodelar a cidade e refazê-la de acordo com o que lhe agradasse e pudesse demonstrar o bem e a segurança que agora floresciam na cidade ele também a preparou contra insurreições internas e contra invasões externas tamanho era o seu amor pela famosa cidade de Alma Humana em primeiro lugar Emmanuel ordenou que as grandes atiradeiras trazidas da corte de seu pai quando ele foi para a guerra em Alma Humana fossem montadas algumas sobre os parapeitos do castelo outras sobre as torres pois havia torres na cidade recém construídas por Emmanuel quando ele foi habitar ali também havia uma ferramenta inventada por Emmanuel que servia para lançar pedras do castelo de Alma Humana para além do portão da boca um instrumento invencível e que nunca errava seu alvo portanto pelas terríveis obras que realizou quando era utilizada ficaram ainda sem nome e foi entregue aos cuidados do capitão crédito e seria administrada por ele em caso de guerra feito isso Emmanuel chamou o Lord de vontade seja feita e incumbiu-lhe de cuidar dos portões dos muros e das torres de Alma Humana o príncipe também entregou a milícia em suas mãos e o encarregou de resistir a todas as insurreições e tumultos que pudessem acontecer na cidade contra a paz de nosso senhor o rei e contra a paz e tranquilidade da cidade ele também lhe deu uma comissão para que se encontrasse qualquer um dos diabolianos espreitando qualquer canto da cidade imediatamente o prendesse e o entregasse sob uma custódia segura para que agissem de acordo com a lei então Emmanuel chamou o Lord em entendimento o antigo prefeito que foi retirado de sua posição quando o diabo tomou a cidade e o colocou em seu cargo novamente e essa se tornou a sua função por toda a vida Emmanuel também orientou que fosse construído um palácio para ele próximo ao portão dos olhos e que fosse construído como uma torre de defesa ele também aconselhou que o senhor entendimento lesse a revelação dos mistérios todos os dias de sua vida para saber como agir corretamente em seu posto além disso também colocou o senhor conhecimento como o registrador não para desprezo do senhor consciência que fora registrador anteriormente mas porque já estava em sua mente e colocaram o senhor consciência em outra função sobre a qual ele disse ao cavaleiro que saberia depois então ordenou que a imagem de diábolos fosse retirada de onde estava e que eles a destruíssem reduzindo a pó e a lançassem ao vento fora dos muros da cidade ordenou também que a imagem de Shadai seu pai fosse estabelecida novamente junto com a sua sobre os portões do castelo e que deveria ser feita com mais exatidão do que antes pois ele e seu pai haviam chegado na cidade com mais graça e misericórdia dessa vez ele também ordenou que seu nome fosse gravado na frente da cidade e isso deveria ser feito no melhor ouro para a honra da cidade de alma humana capítulo 10 depois de fazer isso Emmanuel ordenou a prisão dos três grandes diabolianos os dois antigos lordes prefeitos senhor incredulidade senhor desejos e o senhor esqueça o bem além desses havia alguns que diábolos elegeram deputados e conselheiros em alma humana que foram estabelecidos como guarnição pelas mãos do agora valente e legítimo nobre o bravo lord de vontade seja feita estes eram seus nomes conselheiro ateísmo conselheiro coração duro e conselheiro falsa paz os deputados eram o senhor sem verdade o senhor impiedoso e o senhor arrogância eles foram colocados sob custódia e o nome do carcereiro era senhor homem verdadeiro este era um entre aqueles que Emmanuel trouxera consigo da corte de seu pai no início da guerra contra diábolos na cidade de alma humana depois disso o príncipe ordenou que as três fortalezas que sob o comando de diabos haviam sido construídas pelos diabolianos em alma humana fossem demolidas sobre as quais eu falei anteriormente isso no entanto foi algo demorado para terminar por causa da grandeza desses lugares e porque as pedras a madeira o ferro e todo o entulho deveriam ser carregados sem a ajuda da cidade quando essa tarefa foi concluída o príncipe ordenou que o lord prefeito e os conselheiros de alma humana convocassem um tribunal superior a fim de realizar o julgamento e a execução dos diabolianos na sociedade que se encontrava agora sob a responsabilidade do senhor homem verdadeiro o carcereiro quando chegou o tempo determinado e o tribunal estava preparado foi dada uma ordem para o senhor homem verdadeiro o carcereiro conduziram os prisioneiros até o tribunal em seguida os homens foram levados até lá amarrados e acorrentados como era o costume da cidade assim quando foram apresentados diante do lord prefeito o registrador e o restante dos honrados juízes primeiro júri foi formado e em seguida as testemunhas fizeram um juramento os nomes dos integrantes do júri eram senhor crença senhor coração verdadeiro senhor honesto senhor odeia o mal senhora ama a deus senhor veia verdade senhor mente celestial senhor moderado senhor grato senhor bom trabalho senhor zelo por deus e senhor humilde os nomes das testemunhas eram senhor sabe tudo senhor diz a verdade senhor odeia mentiras e o meu lord vontade seja feita e seu homem se necessário fosse então os prisioneiros foram apresentados aos juízes disse o senhor age certo pois ele era o secretário municipal conduza o senhor ateísmo até os juízes carcereiro assim ele foi levado perante os juízes então disse ao secretário ateísmo erga sua mão você é apontado aqui pelo nome de ateísmo um intruso na cidade pois perniciosa e estupidamente ensinou e defendeu a ideia de que não a deus e por isso não é preciso dar ouvidos à religião você fez isso contra a existência honra e glória do rei e contra a paz e a segurança da cidade o que tem a dizer você é culpado dessa acusação ou não ateísmo inocente arauto chama o senhor sabe tudo o senhor diz a verdade o senhor odeia mentiras para entrar no tribunal os homens foram chamados e se apresentaram então disse o secretário vocês as testemunhas do rei olhem para o prisioneiro e no cancelo vocês o conhecem sim meu senhor nós o conhecemos o nome dele é ateísmo ele tem sido por muitos anos um companheiro muito venenoso na miserável cidade de alma humana respondeu o senhor sabe tudo secretário você tem certeza de que o conhece sabe tudo sim meu senhor eu já vivi até hoje muito tempo em sua companhia para agora dizer que não o conheço ele é um diaboliano filho de um diaboliano eu conheci o seu avô e o seu pai secretário certo ele hoje está aqui indicado pelo nome de ateísmo e é acusado de ensinar e defender a ideia de que não há Deus e por isso não é preciso dar ouvidos a nenhuma religião o que vocês pensam sobre isso testemunhas do rei ele é culpado ou não sabe tudo meu senhor eu e ele estivemos juntos certa vez no beco dos vilões e naquela época ele falou vivamente sobre opiniões diversas e ali eu ouvi dizer que acreditava que Deus não existia mas disse ele eu posso professar uma fé e ser religioso também dependendo da companhia conquistou e das circunstâncias de outras coisas falou ele incite-me a fazê-lo secretário você tem certeza de que ouviu falar isso? sabe tudo sobre juramento eu ouvi falar senhor diz a verdade o que você tem a dizer aos juízes do rei a respeito dos prisioneiros desse tribunal? perguntou o secretário diz a verdade meu senhor eu antes era um grande companheiro dele algo do qual agora me arrependo e muitas vezes o ouvi dizer e isso com orgulho que ele acreditava que não existia nem Deus anjo ou espírito secretário onde você o ouviu dizer isso? diz a verdade no beco da boca negra com a travessa dos blásfemos e em muitos outros lugares além desses secretário você o conhece bem? diz a verdade eu sei que ele é um diaboliano o filho de um diaboliano e um homem terrível por negar a divindade o nome de seu pai era nunca seja bom e ele teve mais filhos além de ateísmo não tenha mais nada a dizer secretário senhor odeia mentiras olhe para o prisioneiro no cancelo você o conhece? odeia mentiras meu senhor ateísmo é um dos miseráveis mais vivos de quem já me aproximei ou me envolvi em toda a minha vida já ouvi dizer que não há Deus e já ouvi dizer que não há um mundo por vir nenhum pecado nenhuma punição futura e além disso ouvi dizer que ir para um prostíbulo era tão bom quanto ouvir um sermão secretário onde você ouviu dizer essas coisas? odeia mentiras na travessa do bêbado logo no final da alameda do maroto em uma casa onde o senhor em piedade morava secretário coloque-o para guardar carcereiro e traga o senhor desejos para a corte senhor desejos você está aqui indiciado pelo nome de desejos um intruso na cidade pois ensinou maliciosa e traiçoeiramente pela prática e por palavras imundas que é lícito e proveitoso para o homem se entregar aos seus desejos carnais e que você por sua vez não negou a si mesmo e nunca negará a realização de nenhum dos seus prazeres pecaminosos enquanto o seu nome for desejos o que você diz? você é culpado dessa acusação ou não? então disse o senhor desejos meu senhor eu sou um homem de nascimento nobre e estava acostumado a prazeres e passatempos de magnitude não quero ser repreendido por meus atos mas fui criado para seguir a minha vontade como se ela fosse lei e me parece estranho ser hoje questionado por causa disso já que não só eu mas quase todos os homens fazem amam ou aprovam o mesmo secreta ou abertamente secretário senhor nós não estamos preocupados com a sua grandeza embora quanto mais nobre melhor você deveria ter sido mas sim como já sabe com a acusação apresentada contra você o que diz você é culpado ou não? desejos sou inocente secretário arauto convoque as testemunhas para que se apresentem e entreguem as suas evidências arauto senhores vocês as testemunhas do rei entrem e mostrem suas provas para o nosso senhor o rei contra o prisioneiro que está no cancelo secretário venha senhor sabe tudo olhe para o prisioneiro no tribunal você o conhece sabe tudo sim meu senhor o conheço secretário qual é o nome dele? sabe tudo seu nome é desejos ele era filho de bestial e a sua mãe lhe deu a luz na rua da carne ela era filha de má concupiscência e eu conhecia todas as gerações da família dele secretário certo você já ouviu a acusação o que tem a falar sobre isso? ele é culpado das coisas apresentadas contra ele ou não? sabe tudo meu senhor ele tem sido como ele disse um grande homem de fato e mais em sua maldade do que em seu pedigree e isso mais de mil vezes secretário mas o que você sabe sobre suas ações particulares e principalmente com relação a sua acusação? sabe tudo eu sei que ele é alguém transgressor mentiroso profanador do dia do descanso sei que ele é um fornicador em um mundo culpado de muitos males ele tem sido a meu ver um homem muito imundo secretário mas onde ele cometia sua maldade? em alguns lugares particulares ou mais aberta e descaradamente? sabe tudo por toda a cidade meu senhor secretário venha senhor diz a verdade o que você tem a dizer por nosso senhor o rei contra o prisioneiro? diz a verdade meu senhor sei que é a verdade tudo o que a primeira testemunha disse e ainda muito mais secretário senhor desejos você ouviu o que estes senhores disseram? desejos eu sempre fui da opinião de que a vida mais feliz que um homem pode viver na terra aconteceria se ele de fato deixasse de fazer nada que desejasse nem fui falso em nenhum momento sobre essa minha opinião mas tenho vivido em amor por minhas convicções durante toda a minha vida eu também nunca fui tão grosseiro tendo encontrado tanta doçura neles mesmos em manter os elogios longe deles então disse o juiz ele já falou o suficiente com sua própria boca para o condenarmos portanto deixe-o de lado carcereiro e traga o senhor incredulidade para o tribunal incredulidade foi para o tribunal secretário senhor incredulidade você aqui indiciada pelo nome de incredulidade um intruso na cidade pois quando era um oficial da cidade perverso e pecaminosamente incitou o povo contra os capitães do grande Shaddai quando eles vieram e exigiram a posse da cidade sim você desafiou o nome as forças e a causa do rei e também como fez diabolos seu capitão agitou e encorajou a cidade a resistir a já setada força do rei o que você tem a dizer sobre essa acusação você é culpado ou não então respondeu incredulidade eu não conheço Shaddai amo meu velho príncipe pensei que o meu dever era ser fiel aos meus companheiros e fazer o que eu pudesse a fim de possuir as mentes dos homens de alma humana para resistir a desconhecidos e estrangeiros com toda força e com poder lutar contra eles eu também não mudei nem mudarei a minha opinião por medo de arranjar problemas embora no momento tenha a posição e o poder então disse o juiz o homem como se vê é incorrigível ele mantém a sua maldade pela altiverde e suas palavras e sua rebeldia com confiança insolente portanto deixe-o de lado carcereiro e traga o senhor esqueça-o bem para o tribunal esqueça-o bem entrou no tribunal secretário senhor esqueça-o bem você está aqui indiciada pelo nome de esqueça-o bem um intruso na cidade pois quando todos os assuntos da cidade de alma humana estavam em suas mãos fez o que podia para esquecer de servi-los com o que era bom e uniu ao tirano diábulos contra Shaddai o rei contra seus capitães e todo o seu exército e tudo isso para a desonra de Shaddai e também pela violação de sua lei e por arriscar a destruição da famosa cidade o que tem a dizer sobre essa acusação você é culpado ou inocente então disse o senhor esqueça-o bem senhores e neste momento meus juízes quanto a acusação pela qual sou denunciado peço que atribuam o meu esquecimento a minha idade não a minha obstinação a loucura do meu cérebro e não ao desdém de minha mente e então espero que por sua compaixão eu seja perdoado de grande castigo embora culpado esqueça-o bem o seu esquecimento do bem não foi simplesmente uma fraqueza mas sim proposital porque absolutamente detestava manter o que era virtuoso em sua mente você conseguiu reter o que era mal mas não suportou pensar no que era bom sua idade portanto e sua suposta loucura você usou como desculpas para cegar o tribunal e como uma capa para cobrir a sua desonestidade mas vamos ouvir o que as testemunhas têm a dizer pelo rei contra o prisioneiro ele é culpado dessa acusação ou não? questionou o secretário odeia mentiras meu senhor eu ouvi esqueça-o bem dizer que nunca suportaria pensar no que é bom não nem mesmo por 15 minutos secretário onde você ouviu dizer isso? odeia mentiras na travessa tudo ordinário em uma casa vizinha a placa de consciência marcada com ferro quente secretário senhor senhor sabe tudo o que você pode dizer por nosso senhor o rei contra o prisioneiro sabe tudo meu senhor eu conheço bem esse homem ele é um diaboliano filho de um diaboliano o nome do pai era não amor e sobre ele muitas vezes o ouviu dizer que considerava os pensamentos de bondade a coisa mais onerosa do mundo secretário onde você ouviu dizer essas palavras? sabe tudo na travessa da carne bem em frente à igreja então disse o secretário venha senhor diz a verdade relate suas provas sobre o prisioneiro sobre a questão pela qual ele está aqui como você vê indiciado por este honrado tribunal diz a verdade meu senhor eu ouvi dizer muitas vezes que ele preferia pensar na coisa mais vil a pensar no conteúdo das sagradas escrituras secretário onde você ouviu dizer tais palavras cruéis? diz a verdade onde? em muitos lugares principalmente na rua da ânsia na casa de um chamado sem vergonha e na travessa imunda na placa do répobro ao lado de descendo para o poço juiz senhores vocês ouviram a acusação sua contestação e o depoimento das testemunhas carcereiro traga o senhor coração duro para o tribunal ele se apresentou ao tribunal secretário senhor coração duro você está aqui indiciado pelo nome de coração duro um intruso na cidade pois encobriu a cidade desesperada e perversamente com impenitência e teimosia e o afastou do remorso e arrependimento dos seus males durante todo o tempo desde sua apostasia e rebelião contra o bendito rei Shaddai o que você tem a dizer sobre essa acusação é culpado ou inocente coração duro meu senhor eu nunca conhecia o significado de remorso ou tristeza em toda a minha vida sou impenetrável não me importo com ninguém nem posso ser penetrado com os lamentos dos homens seus gemidos não entram no meu coração a quem quer que eu enganei ou com quem errei para minha música enquanto para os outros é luto Juiz vocês veem que o homem é realmente um diaboliano e condenou a si mesmo separe o carcereiro e traga o senhor falsa paz para o tribunal falsa paz se apresentou para o tribunal senhor falsa paz você está aqui indiciado pelo nome de falsa paz ou intruso na cidade pois trouxe guardou e manteve perversa e satanicamente a cidade de alma humana tanto em sua apostasia quanto em sua rebelião infernal em uma paz falsa infundada e perigosa e em uma segurança abominável para a desonra do rei para a transgressão de sua lei e grande dano na cidade o que você tem a dizer é culpado dessa acusação ou não então disse o senhor falsa paz senhores e agora vocês designados para serem meus juízes reconheço que meu nome é o senhor paz mas nego que meu nome seja falsa paz se suas excelências quiserem chamar qualquer um que me conheça intimamente ou a parteira que fez o meu parto para minha mãe ou as fofoqueiras que estavam em meu batismo elas irão qualquer uma delas ou todas provar que meu nome não é falsa paz e sim paz por isso não posso objetar essa acusação já que meu nome não está inserido nela e assim como é meu nome assim sou eu sempre fui um homem que amava viver em silêncio e o que eu amava em mim mesmo pensei que os outros poderiam amar também por isso quando vi alguns dos meus vizinhos trabalhando com uma mente inquieta tentava ajudar-lhes no que podia e muitos podem falar sobre meu bom temperamento como quando no início a nossa cidade recusou os caminhos de Shaddai eles alguns deles começaram a ter pensamentos inquietantes sobre si mesmos pelo que haviam feito mas eu incomodado ao vê-los inquietos rapidamente busquei formas de acalmá-los novamente ou quando os caminhos do velho mundo e de Sodoma estavam na moda se alguma coisa incomodasse os que eram a favor dos costumes modernos eu trabalhava para acalmá-los e para fazê-los agir sem ser incomodados ou então para chegar mais perto de casa quando as guerras entre Shaddai e Diabolos aconteceram se em qualquer momento ouvisse alguém da cidade com medo da destruição eu normalmente utilizava uma forma ferramenta invenção ou qualquer outra coisa para deixá-los em paz novamente por isso como sempre fui um homem de temperamento tão virtuoso como alguns dizem que um pacificador é e se um pacificador é um homem tão merecedor como alguns têm sido ousados para afirmar e que eu me deixem senhores ser considerados por vocês que tem um grande apreço pela justiça e equidade em alma humana como um homem que não merece esse tipo de tratamento desumano e sim a liberdade e também uma licença para causar danos contra aqueles que têm sido os meus acusadores então disse o secretário Arauto faça uma proclamação Arauto ai visto que o prisioneiro no tribunal negou que seu nome é aquele mencionado na acusação o tribunal pede que se alguém neste lugar que pode nos dar informações sobre o nome original e legítimo do prisioneiro apresente-se e mostre suas provas pois o prisioneiro garante ser inocente então vieram dois para o tribunal e desejaram permissão para falar o que sabiam a respeito do prisioneiro o nome deles era busca a verdade e atesta a verdade então o tribunal perguntou a esses homens se eles conheciam o prisioneiro e o que poderiam dizer a respeito dele pois ele estava firme em sua própria defesa então disse o senhor busca a verdade meu senhor eu espere disse o juiz faça seu juramento em seguida ele fez o juramento e continuou meu senhor conheço esse homem desde criança e posso garantir que o nome dele é falsa paz eu conheço o pai dele cujo nome era senhor bajulador sua mãe antes de se casar era chamada pelo nome de senhora os dois quando se casaram viveram pouco tempo sem filhos e quando ele nasceu deram o nome de falsa paz eu era o seu companheiro de brincadeiras mas um pouco mais velha do que ele e quando sua mãe o chamava para voltar para casa depois de brincar ela costumava dizer falsa paz falsa paz vinha para casa rápido ou eu vou buscá-lo sim eu o conheço desde quando ele era pequeno e embora eu também fosse pequeno ainda me lembro de quando sua mãe costumava sentar-se à porta com ele ou brincar com ele em seus braços ela o chamava mais de 20 vezes meu pequeno falsa paz meu belo falsa paz ó meu doce e desonesto falsa paz e de novo como eu amo meu filho as fofoqueiras também sabem disso embora ele tenha coragem de negar em audiência pública então o senhor atesta a verdade foi chamado para falar sobre ele o homem fez o juramento então disse o senhor atesta a verdade meu senhor tudo o que a testemunha anterior disse é verdadeiro o nome dele é falsa paz filho do senhor bajulador e da senhora conforto sua mãe e eu já ouvi em outras ocasiões ficar nervoso com aqueles que o chamaram de qualquer outra coisa senão falsa paz pois ele dizia que tais pessoas zombavam dele e colocavam nele apelidos mas isso foi na época em que o senhor falsa paz era um grande homem e quando os diabolianos eram os bravos homens de alma humana juiz senhores senhores vocês ouviram que esses dois homens juraram contra o prisioneiro e agora o senhor falsa paz quanto a você negou que seu nome fosse falsa paz mas vê que esses homens honestos juraram ser esse seu nome quanto ao seu argumento não é relevante a acusação apresentada pois não é por ela acusada de agir mal ou por ser um homem de paz ou um pacificador entre seus vizinhos e sim porque trouxe guardou e manteve perversa e satanicamente a cidade de alma humana tanto em forma de apostasia quanto em sua rebelião contra seu rei fez em uma falsa paz mentirosa e abominável contrária a lei de Shaddai e para o azar e destruição da então miserável cidade tudo o que você argumentou foi a negação de seu nome mas aqui como você vê temos testemunhas para provar que você é o homem pois a paz que você tanto se gaba de promover entre seus vizinhos saiba que ela não é companheira da verdade e santidade mas que não tem fundamento é baseada em mentira e é tanto enganosa quanto condenável como também o grande Shaddai já disse portanto seu argumento não o libertou da acusação pela qual é indiciado e sim deixou tudo mais apertado para você terá um julgamento justo vamos chamar as testemunhas que estão aqui para tratar do assunto e ver o que elas têm a dizer para nosso senhor o rei contra o prisioneiro secretário senhor sabe tudo o que você tem a dizer para nosso senhor o rei contra o prisioneiro sabe tudo meu senhor este homem há muito tempo tornou pelo meu conhecimento seu negócio de manter a cidade em uma pecaminosa tranquilidade em meio a toda sua beleza imundícia e tumultos e tem dito isso e isso ouvi vamos 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 fugir de todos os problemas quaisquer que sejam eles vamos viver uma vida tranquila e sossegada ainda que lhe falte fundamento secretário venha senhor odeia mentiras o que tem a dizer odeia mentiras meu senhor eu ouvi dizer que a paz mesmo com injustiça ainda melhor do que ter problemas e verdade secretário onde você ouviu dizer isso odeia mentiras no jardim da loucura na casa de um senhor simples ao lado da placa do auto enganador sim que eu saiba ele disse isso vinte vezes naquele lugar secretário podemos poupar as outras testemunhas esta evidência é clara o suficiente separe o carcereiro e traga o senhor sem verdade para o tribunal senhor sem verdade você está aqui indiciado pelo nome de sem verdade um intruso na cidade pois sempre para a desonra de Shaddai e risco da ruína da famosa cidade se dispôs a desfigurar e exterminar todo o remanescente da lei e da imagem de Shaddai que podia ser encontrado em alma humana após a profunda apostasia de seu rei para diábolos um invejoso tirano o que você tem a dizer é culpado ou não dessa acusação sem verdade não não sou culpado meu senhor então as testemunhas foram chamadas o senhor sabe tudo foi o primeiro a apresentar a sua evidência contra ele sabe tudo meu senhor este homem estava na retirada da imagem de Shaddai sim foi ele quem fez com as próprias mãos eu mesmo estava junto e ouvi fazê-lo e ele fez isso conforme a ordem de diábolos sim o senhor sem verdade fez mais que isso ele também ergueu a imagem com os chifres da fera diábolos no mesmo lugar foi ele também que sob as ordens de diábolos despedaçou rasgou e fez com que fosse destruído tudo o que podia entre os remanescentes da lei do rei e mesmo qualquer coisa em que ele pôde colocar as mãos em alma humana secretário quem ouviu fazer isso além de você odeia mentiras eu vi meu senhor muito além disso por isso não foi feito de maneira discreta ou em um canto e sim a vista de todos sim ele mesmo escolheu fazer isso publicamente porque tinha prazer em realizá-lo secretário senhor sem verdade como você teve coragem de se declarar inocente quando foi o realizador de todas essas maldades tão abertamente sem verdade senhor pensei que deveria dizer alguma coisa e como o meu nome assim é o meu falar eu fui favorecido por isso no passado e não sabia se por não dizer a verdade não poderia colher agora os mesmos benefícios secretário separe o carcereiro e traga o senhor impiedoso para o tribunal senhor impiedoso você está aqui e indicado pelo nome de impiedoso um intruso na cidade pois agiu traiçoeira e perversamente ao calar todas as entranhas de compaixão e não permitiu que a pobre alma humana se compadecesse com sua própria miséria quando ela postatou seu rei legítimo mas você fugiu e sempre afastou desses pensamentos que tinham a tendência de levá-la ao arrependimento o que tem a dizer sobre essa acusação é culpado ou inocente impiedoso não culpado de impiedade tudo o que fiz foi para animar a cidade de acordo com meu nome porque meu nome não é impiedoso e sim ânimo e eu não suportaria ver a alma humana inclinada à melancolia secretário como você nega seu nome e diz que não é impiedoso e sim ânimo chamei as testemunhas o que vocês testemunhas dizem a esse argumento sabe tudo meu senhor o nome dele é impiedoso como ele mesmo escreveu em todos os papéis de seu interesse mas esses diabolianos gostam de esconder seus nomes o senhor cobiça se disfarça com o nome de boa administração ou algo parecido o senhor orgulho conforme a necessidade ser chamado de senhor assiado senhor bonito ou algo assim e o mesmo acontece com o restante deles secretário senhor diz a verdade o que você tem a dizer diz a verdade seu nome é impiedoso meu senhor eu o conheço desde criança e ele fez todas as maldades pelas quais é acusado mas há um grupo deles que não está familiarizado com o perigo de condenação portanto chamam de melancólicos todos aqueles que tem sérios pensamentos acerca de como deveriam evitar tal situação secretário traga o senhor altivez para o tribunal carcereiro senhor altivez você é aqui indicado pelo nome de altivez ou intruso na cidade pois agiu de forma traiçoeira e diabólica ao ensinar a cidade a ignorar soberba e resolutamente todas as convocações que foram feitas pelos capitães do rei Shaddai você também ensinou a cidade de alma humana a falar com desprezo e vilipendia a respeito do seu grande rei Shaddai além disso você incentivou por palavras e exemplos alma humana a armar-se contra o rei e seu filho Emmanuel o que você diz você é culpado dessa acusação ou não altivez senhores sempre fui um homem de coragem e valor e não fiz mesmo sob as nuvens mais escuras esgueirar-se ou me dobrar a minha cabeça para baixo como um junco em todo esse tempo também não me agradou ver os homens esconder seus chapéus para aqueles que se opuseram a eles sim embora os seus adversários parecessem ter vantagem dez vezes sobre eles eu não costumava considerar quem era meu inimigo nem em qual causa eu estava envolvido era o suficiente para mim se eu agisse bravamente lutasse como um homem e saísse vitorioso senhor juiz senhor altivez você não está aqui sendo acusado por ter sido um homem valente nem por sua coragem e bravura em tempos de aflição mas pela maneira como você usou o seu suposto valor para arrastar a cidade em atos de rebelião contra o rei Emmanuel e seu filho esse é o crime e o elemento pelos quais você foi convocado e indiciado ele no entanto não deu uma resposta para isso quando o tribunal já havia até aquele momento feito um julgamento contra os prisioneiros então foi concluir o veredito do júri a quem se apresentou da seguinte maneira senhores do júri vocês estavam aqui e viram estes homens vocês ouviram suas acusações suas contestações e o que as testemunhas disseram contra eles agora resta a vocês se retirarem para algum lugar onde sem confusão possam considerar sobre tal veredito em verdade e em justiça levarão para o rei contra eles e que seja feito conforme disserem em seguida o júri a saber o senhor crença senhor coração verdadeiro senhor honesto senhor odeia o mal o senhor ama a Deus o senhor vê a verdade o senhor mente celestial o senhor moderado o senhor grato o senhor humilde o senhor bom trabalho e o senhor zelo para Deus retirou-se a fim de concluir o seu trabalho quando estavam trancados sozinhos iniciaram discussão para elaborar o veredito o senhor crença pois ele era o primeiro jurado começou senhores disse ele quanto aos homens os prisioneiros do tribunal por minha parte acredito que todos merecem a morte muito bem disse o coração verdadeiro concordo plenamente com você ó que grande misericórdia é falou o senhor odeia o mal que criminosos como esses sejam presos ai ai disse o senhor ama a Deus esse é um dos dias mais felizes da minha vida então comentou veia a verdade eu sei que se nós o julgarmos a morte nosso veredito será defendido por Shaddai eu também não questiono concordou o senhor mente celestial ele acrescentou quando todas as feras como essas forem expulsas de alma humana que agradável cidade será então então disse o senhor moderado não é meu costume passar meu julgamento com temeridade mas esses crimes são tão notórios e as testemunhas tão palpáveis que alguém que diga que esses prisioneiros não devem morrer é deliberadamente cego bendito seja Deus disse o senhor grato porque os traidores estão sob custódia estou de acordo com você disse o senhor humilde estou feliz também afirmou o senhor bom trabalho então disse o homem caloroso e sincero senhor zelo para Deus corte-os eles têm sido uma praga e têm procurado a destruição da cidade assim portanto estando todos de acordo com seu veredito entraram no tribunal secretário senhores do júri respondam ao ouvir seus nomes senhor crença um senhor coração verdadeiro dois senhor honesto três senhor odeio mal quatro senhor ama Deus cinco senhor veia verdade seis senhor mente celestial sete senhor moderado oito senhor grato nove senhor humilde dez senhor bom trabalho onze e senhor zelo para Deus doze homens bons e verdadeiros estão juntos em seu veredito todos estão de acordo júri sim meu senhor secretário quem falará por vocês júri o nosso primeiro jurado secretário vocês os senhores do júri sendo reunidos pelo nosso senhor o rei para servir aqui uma questão de vida ou morte ouviram os julgamentos de cada um desses homens os prisioneiros do tribunal o que vocês dizem eles são culpados por esses crimes pelos quais são acusados ou inocentes primeiro jurado culpados meu senhor secretário olhe para seus prisioneiros carcereiro isso ocorreu na parte da manhã e à tarde eles receberam a sentença de morte de acordo com a lei o carcereiro portanto tendo recebido tal ordem colocou todos na prisão interna para preservá-los até o dia da execução na manhã seguinte no entanto para ver o que aconteceu um dos prisioneiros ou incredulidade nesse ínterim entre a sentença e o momento da execução quebrou a prisão e fugiu afastando-se bastante da cidade e ficando à espreita nos lugares e buracos que conseguia até ter novamente a oportunidade de enganar a cidade pela maneira como o trataram quando o senhor homem verdadeiro carcereiro percebeu que havia perdido seu prisioneiro sentiu grande pesar porque ele era prisioneiro para falar a verdade o pior de toda a gangue então primeiro ele foi notificar o lorde prefeito senhor registrador o meu lorde vontade seja feita a fim de obter dele ordem para começar uma busca em toda a cidade então ele a conseguiu e ela foi feita mas o homem não foi localizado tudo o que conseguiram reunir foi que o homem se escondera um pouco do lado de fora da cidade e que aqui e ali um ou outro tinham visto enquanto ele fugia de alma humana uma ou duas pessoas também afirmaram que o viram fora da cidade seguindo em ritmo bastante acelerado sobre a planície quando já estava completamente desaparecido foi afirmado por um senhor eu vi que o homem estava perambulando em diversos lugares secos até que se encontrou com o diabo e seu amigo e ambos deveriam estar sobre a colina do portão infernal mas ó que história lamentável o velho senhor contou para diabos a respeito da triste mudança que Emmanuel fizera em alma humana contou-lhe como em primeiro lugar a cidade receber após alguns adiamentos um perdão geral das mãos de Emmanuel e que o haviam convidado para dentro da cidade e que lhe deram castelo para sua posse além disso disse a diábolos que eles convidaram os soldados para dentro da cidade e disputaram quem deveria abrigar a maior parte deles também o receberam com tamborim música e dança mas o que para mim é mais doloroso disse incredulidade foi Emmanuel ter retirado ó pai a sua imagem e estabelecido a dele ter deposto seus oficiais e estabelecido os próprios sim e vontade seja feita aquele rebelde sobre quem eu penso que nunca deveria ter se virado contra nós e está agora em tão grande favor com Emmanuel como sempre esteve com você mas além de tudo isso vontade seja feita já recebeu de seu mestre a incumbência especial de procurar aprender e executar todos e todos os tipos de diabolianos que encontrarem alma humana sim e vontade seja feita já aprendeu e condenou a prisão oito dos amigos mais fiéis de meu senhor na cidade não ainda mais meu senhor e com tristeza falou isso todos eles foram acusados condenados e duvido logo executados na cidade eu disse ao meu senhor oito eu era o nono que seguramente teria recebido do mesmo cálice mas que com habilidade como você vê conseguia escapar deles quando o diabolos ouviu essa história lamentável gritou e bufou contra o vento como um dragão e fez o céu escurecer com seu rugido ele também jurou que tentaria se vingar de alma humana então ambos ele e seu velho amigo em credulidade decidiram entrar em conselho para discutir como poderiam tomar a cidade antes disso chegou o dia em que os prisioneiros de alma humana seriam executados então foram levados para a cruz com tudo correndo na cidade de forma muito solene pois o príncipe disse que isso deveria ser feito pela mão da cidade de alma humana para que eu possa ver disse ele a disposição de mim agora para a redimida alma humana em guardar a minha palavra e cumprir os meus mandamentos e para que eu abençoe a alma humana com esse ato provas de sinceridade me agradam portanto permita que a alma humana coloque primeiro suas mãos sobre esses diabolianos para destruí-los assim a cidade alma humana os matou segundo a palavra de seu príncipe mas quando os prisioneiros foram levados a cruz para morrer você mal pode imaginar o trabalho que a alma humana teve para executar os diabolianos pois os homens sabendo que iriam morrer todos sentindo uma inimizade implacável em seus corações contra a cidade o que mais poderiam fazer além de tomar coragem na cruz e ali reexistir aos homens da cidade dessa forma os homens foram obrigados a pedir ajuda aos capitães e homens de guerra o grande Shaddai possuía um secretário na cidade e ele amava muito os homens da cidade e se encontrava no local da execução também então ele ouvindo os homens de alma humana gritarem contra as lutas e inquietude dos prisioneiros levantou-se de seu lugar colocou as mãos sobre as dos homens de alma humana então eles crucificaram os diabolianos que haviam sido uma peste uma dor e uma ofensa para a cidade de alma humana capítulo 11 quando esse bom trabalho estava feito o príncipe desceu para ver visitar e conversar confortavelmente com os homens de alma humana e para fortalecer suas mãos nesse tipo de trabalho eles disse que com esse ato provaram a ele que o amam e observam suas leis e que também tem respeito por sua honra além disso Emmanuel disse para mostrar-lhes que por esse ato não seriam perdedores nem a sua cidade seria enfraquecida por essa perda que estabeleceria outro capitão e que seriam deles e que esse capitão seria o governante de mil para o bem e benefício da agora próspera cidade de alma humana então o príncipe chamou um homem cujo nome era espera e ordenou vá rapidamente até o portão do castelo e pergunte por um senhor experiência que serve aquele nobre capitão o capitão crédito e peça para ele vir até mim assim o mensageiro que havia esperado pelo bom príncipe Emmanuel foi e falou conforme o ordenado o jovem cavaleiro ficou esperando para ver o capitão treinar e reunir seus homens no pátio do castelo então lhe disse o senhor espera senhor o príncipe deseja que você vá até ele imediatamente assim ele o levou até Emmanuel e o homem fez uma reverência diante dele os cidadãos da cidade conheciam bem o senhor experiência pois ele nasceu e fora criado em alma humana ele também sabia que era um homem de boa conduta de valor e uma pessoa prudente em todos os assuntos também era uma pessoa agradável extrovertida e muito bem sucedida em seus empreendimentos portanto o coração dos homens da cidade foi transbordado de alegria quando viram que o próprio príncipe estava tão encantado com o senhor experiência que o tornou capitão de uma tropa de homens então em união ajoelharam-se diante de Emmanuel e com um grito disseram que Emmanuel viva para sempre então disse o príncipe ao jovem cavaleiro cujo nome era senhor experiência pensei se era uma boa ideia considera você um lugar de confiança e honra nesta minha cidade então o jovem curvou a cabeça e adorou então disse Emmanuel você será um capitão um capitão sobre mais de mil homens em minha amada cidade o capitão disse viva o rei em seguida o príncipe ordenou ao secretário do rei que redigisse uma comissão para o senhor experiência a fim de fazer dele um sobre mais de mil homens e traga para mim disse ele para que eu ponha meu selo e isso foi feito como ordenado a comissão foi elaborada levada para Emmanuel e ele colocou seu selo então pelas mãos do senhor espera enviou-a ao capitão logo que o capitão recebeu a sua comissão soou sua trombeta procurando por voluntários e os jovens foram até ele apressadamente sim os maiores e principais homens da cidade enviaram seus filhos para se alistarem ao seu comando assim o capitão experiência ficou sob o comando de Emmanuel para o bem da cidade ele tinha como seu tenente o senhor hábil e como cornetero o senhor memória não preciso nomear seus oficiais suas cores eram brancas para a cidade e seu escudo era o leão e o urso mortos assim o príncipe retornou para o seu palácio real novamente quando ele voltou para lá os anciãos da cidade a saber o lorde prefeito o registrador e o lorde vontade seja feita foram parabenizá-lo e de maneira especial agradecer a ele o amor o cuidado e a eterna compaixão que demonstrou por sua sempre agradecida cidade de alma humana então após um tempo e uma doce comunhão entre eles os cidadãos solenemente encerraram a cerimônia e voltaram aos seus lugares nesse tempo Emmanuel também indicou um dia em que renovaria seu estatuto sim renová-lo e aumentá-lo reparando diversas falhas para que o jugo de alma humana fosse mais leve e ele fez isso sem nenhum pedido por parte deles mas sim por sua própria honestidade e espírito nobre então quando o recebeu leu o estatuto antigo e disse ora esse estatuto fraco e envelhecido está pronto para desaparecer além disso falou a cidade terá outro estatuto um melhor renovado e bem mais estável e firme segue um resumo deste documento Emmanuel príncipe da paz e que ama muito a cidade de alma humana em nome de meu pai e de minha própria clemência dou garanto e deixo para minha cidade amada de alma humana primeiro perdão livre completo e eterno de todos os erros danos e ofensas cometidos contra meu pai contra mim contra seu próximo ou contra si mesmos segundo eu lhes dou a santa lei e meu testamento com todo o seu conteúdo para seu conforto e consolação eternos terceiro eu também lhes dou uma parte da mesma graça e bondade que habita no coração do meu pai e no meu quarto eu também dou concedo e entrego livremente o mundo e o que há nele para o bem deles e terão esse poder sobre eles e permanecerão com a honra de meu pai minha glória e seu consolo sim eu lhes concedo os benefícios da vida e morte e das coisas presentes e do que está por vir esse privilégio nenhuma outra cidade ou sociedade terá a não ser a minha alma humana quinto eu dou e concedo a eles permissão e livre acesso a mim e ao meu palácio em todo o tempo ao meu palácio acima e abaixo para que eles façam seus pedidos para mim e eu os darei uma promessa de que vou servir e aliviar todos os seus lamentos sexto eu dou e concedo a cidade de alma humana e a revisto com plenos poderes e autoridade o direito de buscar levar cativo escravizar e destruir todos e todos os tipos de diabolianos que a qualquer momento de qualquer parte foram encontrados dispersos pela cidade de alma humana ou ao seu redor sétimo eu ainda concedo a minha querida cidade que eles terão autoridade para permitir que nenhum estrangeiro ou desconhecido ou sua descendência sejam livres na abençoada cidade que nem que eles compartilhem de seus excelentes privilégios mas que todas as concessões privilégios e imunidades que concedo a famosa cidade sejam para aqueles antigos nativos verdadeiros habitantes para eles eu digo e para suas próximas gerações mas todos os diabolianos de qualquer tipo nascimento país ou reino que seja devem ser impedidos de desfrutá-los assim quando a cidade de alma humana recebeu da mão de Emmanuel seu gracioso estatuto que em si é infinitamente mais amplo do que esse resumo pobre que lhes foi apresentado os cidadãos o levaram a público isto é para o mercado e lá o senhor registrador o leu na presença de todo o povo e isso feito ele foi levado até os portões do castelo e gravado sobre as portas em letras de ouro a fim de que a cidade com todos os seus moradores pudesse sempre tê-lo à vista ou pudesse contemplar a bendita liberdade que seu príncipe lhe concedera para que sua alegria fosse aumentada e seu amor por seu grande bom Emmanuel fosse renovado mas que alegria conforto e consolo pense você agora ocupavam o coração dos homens de alma humana os sinos tocaram os menestrais tocavam as pessoas dançavam os capitães gritavam as bandeiras balançavam com o vento e as trombetas de prata soavam e os diabolianos agora ficaram satisfeitos em esconder a cabeça porque parecia que estavam mortos havia muito tempo quando isso acabou o príncipe mandou buscar novamente os anciãos da cidade e conversou com eles sobre um ministério que lhe pretendia estabelecer um ministério que pudesse revelá-los e instruí-los no que se tratava de sua condição atual e do futuro pois disse ele vocês por si mesmos a menos que tenham mestres e guias não serão capazes de conhecer e se não conhecem não farão a vontade do meu pai diante dessa notícia quando os anciãos de alma humana falaram para o povo a cidade inteira reuniu-se correndo por isso lhes agradava pois tudo que o príncipe fizesse agora agradava ao povo e todos consentidamente imploraram a sua majestade que estabelecesse tal ministério imediatamente entre eles para lhes ensinar tanto a lei quanto o julgamento estatuto e mandamento a fim de que pudessem ser instruídos em tudo o que é bom e pleno então Emmanuel lhes disse que iria conceder-lhes o que pediram e estabeleceria dois entre eles um que era a corte de seu pai e outro que era alternativo de alma humana o homem que é da corte disse ele é uma pessoa com a mesma qualidade e dignidade de meu pai e minhas e ele é o lorde secretário-chefe da casa de meu pai porque é e sempre foi quem ditou todas as leis uma pessoa totalmente qualificada em todos os mistérios e conhecimento dos mistérios como é meu pai ou como eu sou de fato ele é um dos nossos em natureza e no amor e na fidelidade e também na preocupação com a cidade e aqui está ele disse o príncipe que será principal mestre pois só ele e ninguém mais pode ensiná-los claramente em tudo que é elevado e sobrenatural ele e apenas ele é quem conhece os caminhos e métodos do meu pai na corte e ninguém pode como ele mostrar como é o coração do meu pai em todo tempo em todas as coisas e em todas as ocasiões em relação a alma humana pois nenhum homem conhece tanto as coisas de um homem quanto o espírito que nele habita então nenhum homem conhece as coisas de meu pai como esse seu nobre e poderoso secretário nem ninguém pode como ele dizer a alma humana como devem agir e o que devem fazer para manter-se no amor de meu pai é ele também que pode trazer à memória o que foi esquecido e falar sobre coisas que estão por vir esse mestre portanto deve ter a prioridade em seu afeto e julgamento antes de seu outro professor sua dignidade pessoal e excelência do seu ensino e também a grande destreza que ele possui para ajudá-los a elaborar e fazer pedidos a meu pai para sua satisfação deve estabelecer obrigações de seu amor e temor por ele e ouvir atentamente para que não entristeia ação essa pessoa pode colocar vida e vigor em tudo o que diz sim e vocês também podem colocá-los em seu coração ela pode torná-los homens de visão e pode fazer com que vocês digam o que virá por meio dela vocês deverão entregar suas petições para meu pai e para mim e sem o seu conselho e recomendação tidas como prioridade não permitam que nada entre na cidade ou no castelo de alma humana para não lhe causarem desgosto e tristeza e continuou Emmanuel seu discurso observem eu digo para que não entristeçam esse ministro pois se o fizerem ele pode lutar contra vocês e se ele for afastado por vocês e colocado contra vocês no campo de batalha e isso irá lhes prejudicar mais do que se doze legiões da corte do meu pai fossem enviadas para guerrear mas como eu disse se derem ouvidos a ele e amá-lo se vocês se dedicarem ao seu ensino e buscarem ter conversas e manter a comunhão com ele descobrirão que ele é dez vezes melhor do que o mundo inteiro para qualquer um sim ele derramará o amor de meu pai em seus corações e a alma humana será o povo mais sábio e abençoado de todos em seguida o príncipe chamou o cavaleiro que já havia sido o registrador de alma humana o senhor consciência pelo nome e disse-lhe como era ele qualificado na lei e no governo da cidade e também falava bem além de ser capaz de lhes entregar a vontade do seu mestre em todos os aspectos terrenos e locais ele também o escolheria como o ministro para a alma humana em todas as leis estatutos e julgamentos da famosa cidade e você deve disse o príncipe limitar-se ao ensino das virtudes morais e direitos civis e naturais mas não deve ter a presunção de ser um revelador desses mistérios elevados e sobrenaturais que são mantidos perto do peito de Shaddai meu pai porque essas coisas nenhum homem conhece nem ninguém pode revelá-las a não ser o secretário do meu pai você é um nativo da cidade de alma humana mas o Lorde Secretário é nativo da corte do meu pai portanto assim como você tem conhecimento sobre as leis e costumes da cidade da mesma forma ele tem sobre as coisas e a vontade do meu pai portanto ó senhor consciência embora eu tenha feito de você um ministro e um pregador para a cidade quantas coisas que o senhor secretário conhece irá ensinar a essas pessoas você deverá ser seu estudante e aprendiz assim como o restante da cidade deve portanto em tudo que for elevado e sobrenatural recorrer a ele para obter informações e conhecimento pois embora haja um espírito no homem a inspiração dessa pessoa lhe dará o entendimento portanto ó senhor registrador mantenha-se humilde e modesto e lembre-se de que os diabolianos que não mantiverem sua responsabilidade e deixaram a sua própria posição agora são prisioneiros no poço então esteja satisfeito com sua situação eu coloquei como vice-regente do meu pai na terra em tudo que eu já mencionei antes e você aceite o poder de ensiná-los na cidade e sim impor sobre eles com chicotes e castigos se não estiverem dispostos a ouvir atentamente os seus mandamentos e senhor registrador como você já está velho e por causa de muitas agressões enfraquecido eu lhe dou permissão para que vá quando quiser até a minha fonte ao meu canal para beber livremente do sangue de minha uva pois nela sempre corre vinho se fizer isso você eliminará de seu coração e de seu estômago todo o humor sujo repulsivo e doloroso ele também eliminará os seus olhos fortalecerá sua memória para receber e guardar tudo que o mais nobre secretário do rei ensinar quando o príncipe estabeleceu o senhor registrador que fora antes no local e posição de ministro para a alma humana e o homem o aceitou Emmanuel dirigiu seus cidadãos para um discurso especial vejam disse o príncipe a alma humana meu amor e cuidado para com vocês eu acrescentei tudo o que aconteceu essa misericórdia de indicar-lhe pregadores o mais nobre secretário para ensinar-lhes em todos os mistérios altos e sublimes e este cavaleiro apontou para o senhor consciência irá ensinar-lhes todas as coisas e domésticas pois esta é a sua função ele não é pelo que eu lhe disse proibido de contar para a alma humana tudo o que ouviu e recebeu dos lábios do senhor secretário só que ele não deve tentar fingir ser um revelador desses mistérios elevados pois destrinchá-los e descobri-los para a cidade é função apenas pelo poder e autoridade e habilidade do senhor secretário ele pode falar sobre eles assim como o restante da cidade de alma humana e pode sim conforme a ocasião lhe der oportunidade pressionar um ao outro pelo bem de todo o povo portanto quero que vocês observem essas coisas pois é para a sua vida e para que seus dias sejam aumentados e mais uma coisa para o meu amado senhor registrador e toda a cidade de alma humana vocês não devem se acomodar ou se apoiar naqueles que tem a incumbência de ensinar-lhes quanto a sua confiança e expectativa a respeito do mundo que está por vir falo sobre o mundo que está por vir porque pretendo dar outro mundo a alma humana quando este que está com eles agora estiver desgastado mas para isso vocês devem recorrer totalmente e tão somente ao que é seu mestre em primeira instância sim o próprio senhor registrador não deve procurar vida naquilo que ele mesmo revela sua dependência sobre isso deve estar fundamentada na doutrina de outro pregador então que o senhor registrador também preste atenção para que não aceite qualquer doutrina ou ponto de doutrina que não seja comunicada a ele por meio de seu mestre superior nem que se apoie nos preceitos de seu próprio conhecimento formal após o príncipe estabelecer isso na famosa cidade ele passou a entregar aos anciãos da sociedade os alertas necessários ou seja a forma com que eles deveriam tratar os altos e nobres capitães que eles trouxeram da corte de seu pai para a famosa cidade esses capitães disse ele amam a cidade e são escolhidos entre vários como homens adequados e que servirão mais fielmente nas guerras de Shaddai contra os diabolianos para a preservação da cidade portanto eu ordeno a habitantes da agora florescente cidade que não hajam de forma áspera ou em dócil com os meus capitães ou com os seus homens uma vez que como eu disse eles são homens escolhidos homens escolhidos dentre muitos para o bem da cidade eu repito e ordeno que vocês não sejam em dócil com eles pois apesar de terem os corações e as faces de leões quando a qualquer momento eles forem chamados a lutar contra os inimigos do rei e os inimigos da cidade de alma humana qualquer desaprovação lançada sobre eles por parte da cidade irá desanimá-los e fará recair seus rostos irá enfraquecê-los e tirar a sua coragem portanto ó meus amados não tratem mal meus capitães valentes e homens corajosos de guerra antes amem-nos alimentem-nos socorram-nos e os acolham e eles apenas lutarão por vocês mas assustarão todos aqueles diabolianos que buscam ser e serão se possível for sua total ruína se portanto qualquer um deles ficar doente ou fraco e não puder realizar as obras de amor que de coração estão dispostos a realizar e com que certeza farão quando estiverem bem e com saúde não façam pouco o caso dele nem os desprezem mas antes os fortaleçam e os encorajem pois embora fracos e prontos para morrer eles são sua cerca sua guarda seu muro seus portões seus cadeados e suas barras e embora quando estão fracos possam fazer pouco e antes precisem da ajuda de vocês ainda podem esperar grandes coisas da parte dele pois quando estão bem vocês sabem que proezas estratégias e conquistas esses homens são capazes de fazer e farão por vocês além disso se eles estiverem fracos a cidade de alma humana não poderá ser forte e se eles estiverem fortes então a cidade não poderá ser fraca sua segurança portanto está em sua saúde e em seu apoio lembrem-se também de que se eles ficarem doentes eles pegaram a infernidade da própria cidade de alma humana o príncipe continuou seu discurso com as seguintes palavras eu tenho dito essas coisas porque amo o seu bem-estar e sua honra busquem portanto homem a alma humana ser corretos em todas as coisas que ordenei a vocês e não apenas como uma sociedade municipal e só para seus oficiais guardas e guias no comando mas para vocês como povo cujo bem-estar como indivíduos depende da observação das ordens e mandamentos de seu senhor em seguida homem alma humana eu quero alertá-los sobre aquilo que apesar de a reforma ser elaborada entre vocês é necessário saberem portanto escutem-me atentamente agora estou certa e vocês vão saber a partir de agora de que ainda há diabolianos na cidade diabolianos resistentes e implacáveis e que agem ainda enquanto estou com vocês e que farão ainda mais quando eu partir eles estudam planejam inventam e em conjunto tentam levá-los à desolação e para um estado muito pior do que a escravidão no Egito eles são amigos declarados de diábolos portanto procuram vocês eles costumam habitar com seu príncipe no castelo quando incredulidade era o lorde perfeito desta cidade mas desde a minha chegada encontram-se mais nas áreas externas e nos muros e construíram para si tocas e cavernas de buracos e fortalezas neles portanto ó alma humana seu trabalho quanto a isso será muito mais difícil e duro isto é para retirá-los mortificá-los e condená-los à morte de acordo com a vontade do meu pai mas vocês não são capazes de livrar-se deles totalmente a menos que derrubem todos os muros de sua cidade o que eu não acho que devem fazer vocês me perguntam o que devemos fazer então ora sejam dirigentes e ajam como homens observem seus buracos descubram suas tocas os ataquem e não entrem em acordo algum com eles onde quer que assombrem espreitem ou habitem e quaisquer termos de paz que eles ofereçam abominem e estará tudo bem entre mim e vocês e para que vocês consigam distinguí-los daqueles que são nativos de alma humana vou lhes dar esta breve lista dos nomes dos chefes Lorde fornicação Lorde adultério Lorde assassinato Lorde raiva Lorde lascivia Lorde engano Lorde olho maligno Senhor embriaguez Senhor revelação Senhor idolatria Senhor feitiçaria Senhor contradição Senhor rivalidade Senhor ira Senhor discussão Senhor sedição e Senhor heresia esses são alguns dos chefes ó alma humana daqueles que procuravam derrubá-los para sempre esses eu digo são os covardes de alma humana mas observem a lei de seu rei e lá encontrarão sua fisionomia e quaisquer outras características típicas deles pelas quais podem ser certamente reconhecidos esses a minha alma humana e eu ficarei feliz se vocês tiverem certeza disso se receberem permissão para correr e perambular pela cidade como gostariam rapidamente como víboras comerão suas entranhas sim envenenarão seus capitães cortarão os tendões de seus soldados quebrarão as trancas e os parafusos de suas portas e transformarão a sua agora tão florescente alma humana em um deserto estéreo e desolado e em um amontoado de ruínas portanto a fim de que vocês tomem coragem para prender esses criminosos onde quer que os encontrem dou a vocês ao Lorde Prefeito ao Lorde vontade seja feita ao Senhor Registrador e a todos os habitantes de alma humana poder e permissão completos para buscar levar preso e fazer com que cheguem a morte de cruz todos e todos os tipos de diabolianos quando e onde os encontrarem espreitando dentro ou caminhando fora dos muros da cidade por fim Emmanuel disse eu lhes disse antes que estabeleci um ministério firme no meio de vocês não que vocês tenham apenas esses pois meus primeiros quatro capitães que vieram contra o mestre e senhor dos diabolianos que estavam em alma humana podem e se necessário e se forem requeridos irão não só ensiná-los de forma privada mas também pregar publicamente para a sociedade doutrinas boas e sãs e que irão guiá-los no caminho sim eles estabelecerão uma reunião semanal e diária se for necessário para instruí-la ao alma humana em ensinos tão proveitosos que se aprendidos farão bem a você no final e fiquem atentos para não poupar os homens que vocês têm a incumbência de prender e crucificar agora eu apresentei a vocês a lista dos vadios e relegados por nome então eu digo que entre vocês alguns deles irão humilhar-se para enganá-los e mesmo aqueles que possam parecer e que em aparência são muito abundantes em religião e interessados por ela e se vocês não vigiarem eles lhes causarão danos inimagináveis estes como eu disse vão mostrar-se a vocês de uma forma diferente daquela como os descrevi antes portanto a alma humana vigie seja sóbria e não se permita ser traída quando o príncipe e seu povo se reuniram se reuniram no palácio do rei onde Emmanuel fez seu primeiro em um pequeno discurso e em seguida fez por eles como dissera e como prometera minha alma humana disse ele o que estou prestes colocadas rosto que vocês para que não se sujam diante de mim desgatada cães dourados e homens de guerra armas e roupas tão brancas como a neve esses benefícios não podem ser considerados pequenos mas grandes pode a cidade considerá-los assim e melhorá-los para o fim e o propósito para o qual lhes foram concedidos quando o príncipe concluiu a remodelagem da cidade para mostrar que tinha grande satisfação na obra de suas mãos e que sentia prazer no bem que planejara para a famosa e florescente cidade ele ordenou e eles hastearam seu estandarte sobre os parapeitos do castelo em seguida primeiro ele concedeu visitas frequentes não passava um dia sem que os anciãos de alma humana fossem até ele ou o príncipe até eles em seu palácio e eles caminhavam juntos e falavam sobre todas as grandes coisas que Emmanuel fizera e ainda havia prometido fazer para a cidade era assim que ele normalmente agia com o lord prefeito o lord de vontade seja feita e o honesto pregador subordinado senhor consciência e o senhor registrador mas ó de que forma graciosa carinhosa corteza e terna esse bendito príncipe agia com a cidade em todas as ruas jardins pomares e outros locais por onde passava com certeza os pobres recebiam sua benção sim ele os beijava e se estivessem enfermos o príncipe colocava as mãos sobre eles e os homens ficavam bem os capitães também eles os encorajava diariamente e às vezes de hora em hora com sua presença e palavras agradáveis pois você deve saber que um sorriso deles só lhes proporcionava mais vigor mais vida e coragem do que qualquer outra coisa debaixo do céu o príncipe também comia e estava com eles continuamente não passava nem uma semana sem que houvesse um banquete entre eles você deve lembrar que em algumas páginas anteriormente mencionamos uma festa em que eles estiveram juntos mas agora o banquete era algo muito mais comum todos os dias em alma humana era uma festa e quando eles voltavam para seus lugares Emmanuel não os despedia de mão vazia ou lhes dava um anel uma corrente de ouro uma pulseira uma pedra branca ou algo assim tão querida cidade era para ele agora tão adorável tornar-se a seus olhos segundo quando os anciãos e cidadãos não iam até o príncipe ele lhes enviava todo tipo de provisão carne vinda da corte vinho pão preparado para a mesa de seu pai sim ele lhes mandava essas delicadezas e com isso cobriam suas mesas e quem via isso reconhecia que não havia nada igual em qualquer outro reino terceiro se a alma humana não o visitava tão frequentemente quanto desejado ele iria ao seu encontro batia as suas portas e pedia para entrar a fim de manter a amizade entre eles e se ouvissem e abrissem a porta como normalmente faziam se estivessem em casa então Emmanuel renovaria seu antigo amor e o confirmaria também com novas lembranças e símbolos de seu constante favor e era incrível de se ver que no mesmo lugar onde às vezes Diabolos teve sua morada e recebeu seus diabolianos até a destruição quase completa de alma humana o príncipe dos príncipes sentava-se para comer e beber com eles enquanto todos os seus poderosos capitães homens de guerra trompetistas cantores de seu pai rodeavam-nos para servi-los agora o cálice de alma humana transbordava e suas fontes jorravam vinho doce agora ela comia do mais fino trigo e bebia leite e mel que emanavam da rocha agora ela dizia quão grande a sua bondade pois desde que achei graça a seus olhos como tenho sido honrada o bendito príncipe também elegeu um novo oficial na cidade e ele era uma pessoa bondosa chamava-se senhor par divina esse homem foi colocado acima do lord de vontade seja feita do senhor prefeito do senhor registrador o pregador subordinado do senhor mente e sobre todos os nativos da cidade ele mesmo não era um nativo mas veio da corte com o príncipe Emanuel era um grande conhecido do capitão crédito e do capitão boa esperança alguns dizem que eles eram parentes ou e sou dessa mesma opinião esse homem como eu disse foi feito governador da cidade em geral principalmente sobre o castelo e o capitão crédito estava lá para ajudá-lo eu observei muito bem que enquanto tudo em alma humana acontecia de acordo com a vontade desses homens de boa natureza a cidade ficava muito feliz não havia disputas repreensões perturbações e nenhuma atitude desonesta em toda a cidade de alma humana todos os homens se mantinham focados nos próprios trabalhos a nobreza os oficiais os soldados e todos em todos os lugares cumpriam as ordens quanto as mulheres e crianças da cidade elas cumpriam suas tarefas com alegria trabalhavam e cantavam trabalhavam e cantavam da manhã até a noite tanto que em toda a cidade só se via harmonia tranquilidade alegria e saúde e isso durou o verão inteiro capítulo 12 havia no entanto um homem na cidade de alma humana chamado senhor segurança carnal ele depois de toda a misericórdia concedida à sociedade provocou em alma humana uma grande e lamentável escravidão e servidão a seguir um breve relato sobre ele e seus atos quando o diabolos tomou posse da cidade levou consigo um grande número de diabolianos homens de suas mesmas condições entre eles havia um cujo nome era senhor vaidade própria um homem vivaz como qualquer um que naqueles dias possuía necessidade de alma humana assim diabolos percebendo que ele era ativo e ousado encarregou de muitos objetivos desesperados os quais ele administrava melhor e mais para a satisfação de seu senhor do que a maioria que veio com ele dos covias era capaz portanto quando o viu tão adequado para o seu propósito escolheu e o colocou ao lado do grande senhor vontade seja feita sobre quem já falamos bastante anteriormente pois o senhor segurança carnal vinha da família do senhor vontade seja feita por parte de mãe mas seu pai era um diaboleano por natureza bem o segurança carnal era muito parecido com o seu pai e sua mãe muito vaidoso não temia nada era um homem muito ocupado nada de notícias nada da doutrina nada de mudança ou rumores de mudança que poderiam ocorrer em alma humana sobre os quais não se podia ter certeza de que o senhor segurança carnal encabeçava ou tivesse envolvido mas também sempre relegava os que julgava mais fracos ficando ao lado daqueles que supunha constituir o partido mais forte agora enquanto Shaddai o poderoso Emmanuel seu filho iniciaram a guerra contra a alma humana para tomá-la este senhor segurança carnal estava então na cidade e causou um grande tumulto entre as pessoas encorajando-as em sua rebelião incentivando-as a endurecer o coração e a resistir às forças do rei mas quando ele viu que a cidade fora tomada e transformada para uso do glorioso príncipe Emmanuel e quando também viu o que acontecera com diablos e como ele fora empolheirado e obrigado a sair do castelo em grande desprezo e escárnio além de ver que a cidade estava bem alinhada com os capitães as estratégias de guerra e os homens e também em provisão o que ele poderia fazer além de agir maliciosamente também e como ele havia servido a diábolos contra o bom príncipe então fingiu que serviria ao príncipe contra seus inimigos e tendo obtido um pequeno conhecimento sobre Emmanuel e sendo ousado ele se aventurou a entrar na companhia dos cidadãos tentando também conversar com eles o homem sabia que o poder e a força da cidade de alma humana eram grandes e que só agradaria as pessoas se ele elogiasse seu poder e glória portanto começou sua história falando sobre o poder e a força e afirmou que a cidade era invencível depois exaltou os capitães e suas atiradeiras e seus arites em seguida elogiou seus fortes e fortalezas e por último as garantias que eles tinham de seu príncipe e a de que a alma humana seria feliz para sempre no entanto quando viu que alguns dos homens da cidade ficaram empolgados e foram tomados por seu discurso ele começou sua empreitada e andando de rua em rua de casa em casa de homem para homem finalmente convenceu a cidade a dançar segundo sua música e a crescer tão carnalmente segura de si mesma então da conversa eles foram para o banquete do banquete para o esporte e assim para outros assuntos Emmanuel continuava na cidade e sabiamente observou as ações do homem o lorde prefeito o senhor vontade seja feita e o senhor registrador também foram levados pelas palavras desse falador de aboliano esquecendo-se de que o seu príncipe os alertara para tomarem cuidado a fim de que não fossem enganados por qualquer truque diaboliano ele ainda dissera que a segurança da cidade agora florescente de alma humana não estava tanto em suas fortalezas e forças mas sim na forma como usava o que tinha a fim de permitir que seu Emmanuel permanecesse em sua cidade pois a doutrina legítima de Emmanuel era que a cidade de alma humana deveria tomar cuidado para não se esquecer do amor de seu pai e dele e além disso o modo como eles deveriam humilhar-se para continuar habitando nela agora essa não era a maneira de fazê-lo ou seja apaixonando-se por um dos diabolianos e por alguém como o senhor segurança carnal e sendo arrastado por ele para cima e para baixo deveriam ter ouvido seu príncipe temido seu príncipe e amado ele e apedrejado esse pacote perverso até a morte e se atentado para andar nos caminhos descritos por seu príncipe assim sua paz seria como um rio e sua justiça como as ondas do mar agora quando Emmanuel percebeu que por meio da política do senhor segurança carnal os corações dos homens de alma humana foram esfriados e enfraquecidos em seu amor prático por ele primeiro lamentou-os e se compadeceu de seu estado com o secretário dizendo ó se o meu povo tivesse me dado ouvidos e se a alma humana tivesse andado nos meus caminhos eu os teria alimentado com mais fino trigo e com mel saído da rocha eu os teria sustentado então ele disse em seu coração voltarei para a corte e irei para o meu lugar até que a cidade considere e reconheça sua ofensa e ele fez o motivo para se afastar deles foi o fato de que a alma humana o rejeitou como ficou evidente nesses fatos primeiro eles abandonaram as visitas quase não iam mais a seu palácio real como antes dois não se importaram nem notaram se Emmanuel ia ou não os visitar três os banquetes de amor que eram realizados entre eles e seu príncipe embora ainda acontecessem e ele os convidasse eram negligenciados tanto estar presente quanto se alegrar com eles quatro não esperavam pelos seus conselhos e começaram a ser teimosos e a confiar em si mesmos concluindo que agora eles eram fortes e invencíveis e que a alma humana estava segura e além do alcance dos inimigos e que seu estado permaneceria imutável para sempre agora como dito Emmanuel ao perceber que pela obra do senhor segurança carnal a cidade de alma humana fora retirada de sua dependência e da de seu pai e colocada sob aquilo que fora concedido a eles em primeiro lugar como eu disse ele lamentou a sua condição e então usou meios para fazê-los compreender que o caminho pelo qual seguiam era perigoso enviou o senhor secretário para eles a fim de proibí-los de trilhá-lo mas nas duas vezes em que o homem foi até eles encontrou-os juntando no salão do senhor segurança carnal ao perceber também que eles não estavam dispostos a pensar sobre assuntos importantes para seu próprio bem sentiu-se triste e seguiu seu caminho quando contou ao príncipe Emmanuel que acontecera este se ofendeu e também se entristeceu e assim começou os preparativos para retornar para a corte de seu pai agora como eu dizia os preparativos para sua retirada foram o seguinte primeiro mesmo enquanto Emmanuel ainda estava com eles em alma humana ele se manteve fechado e mais reservado do que antes segundo seu discurso não era mais quando iam ficar em sua companhia tão agradável e familiar como antigamente terceiro nem ele como em tempos passados enviou mais para a alma humana de sua mesa aquelas voloseimas como antes estava acostumado a fazer quarto nem quando eles iam visitá-lo pois de tempos em tempos os homens iam o príncipe não estava mais tão conversador como anteriormente eles podiam bater na porta uma ou duas vezes mas ele parecia não os notar ao passo que antes somente ao som dos seus pés ele se levantava e corria para encontrá-los no meio do caminho para abraçá-los e colocá-los em seu peito no entanto Emmanuel iria embora agora e com isso procurou fazer os homens caírem em si e voltarem para ele mas ai deles não consideraram não sabiam seus caminhos não deram atenção não se comoveram com isso nem com a verdadeira lembrança dos favores recebidos portanto de maneira privada ele decidiu retirar-se em primeiro lugar de seu palácio em seguida pelo portão da cidade e assim foi para longe de alma humana até que eles reconhecessem suas ofensas e buscassem sua face com mais vigor o senhor par divinal também entregou sua comissão e não mais atuaria na cidade assim os homens andaram contrariamente a Emmanuel e ele mais uma vez por meio de retaliação andou no caminho contrário a eles infelizmente nesse momento eles estavam tão endurecidos em seu caminho tão bêbados na doutrina do doutor segurança carnal que a partida de seu príncipe não os comoveu e Emmanuel não foi mais lembrado pelos homens e assim consequentemente sua ausência não foi lamentada por eles agora houve um dia em que esse velho senhor senhor segurança carnal fez novamente uma festa para a cidade e nesse momento havia na cidade um senhor temor divino embora agora pouco procurado antes um homem muito solicitado o velho segurança carnal tinha uma ideia de se possível tirar vantagem e corromper e se aproveitar como fazia o restante e por isso o convidou para ir ao banquete com seus vizinhos assim chegar o dia os homens se prepararam e o senhor temor divino apareceu com o resto dos convidados estando todos sentados à mesa comeram e beberam e se alegraram todos menos esse homem porque o senhor temor divino sentou-se como um estranho e não comeu e nem se alegrou quando o senhor segurança carnal percebeu começou a fazer um discurso na direção dele o senhor temor divino você não está se sentindo bem parece doente do corpo ou da mente ou ambos eu tenho um licor feito pelo senhor esqueça o bem que se o senhor tomara um gole espero que possa fazê-lo sentir-se saudável e alegre e assim você se tornará mais parecido conosco seus companheiros de banquete o bom senhor discretamente respondeu senhor eu agradeço por seu tratamento gentil e cordial mas não tenho interesse em seu licor mas tenho uma palavra para os nativos de alma humana vocês anciãos e chefes para mim é estranho vê-los tão contentes e alegres quando a cidade está em estado tão lamentável então disse segurança carnal você quer dormir acredito então por favor deite-se e tire-me a soneca enquanto nos alegraremos então retrucou o bom homem senhor se você possuísse um coração honesto não faria o que fez e faz por que perguntou segurança carnal peço que não me interrompa é verdade que a cidade era forte e com uma ressalva invencível mas vocês cidadãos a enfraqueceram e agora ela encontra-se desprezível para seus inimigos não é o momento para elogios ou para ficar em silêncio foi você senhor segurança carnal que despiu a alma humana e retirou sua glória você derrubou suas torres quebrou seus portões despedaçou suas trancas e barras e agora para me explicar a partir do momento que meus senhores de alma humana e você senhor elevaram-se a partir desse momento a força de alma humana foi ferida e agora ela se foi e se alguém questionar a veracidade de minhas palavras eu lhe responderei desta forma ou de maneira semelhante onde está o príncipe Emmanuel quando um homem ou uma mulher em alma humana ouviram quando tiveram notícias dele ou provaram de suas iguarias vocês agora festejam com esse monstro diaboliano mas ele não é seu príncipe digo portanto ainda que os inimigos de fora não tenham conseguido causar-lhe danos em virtude de vocês estarem atentos pelo fato de terem pecado contra seu príncipe os inimigos de dentro tem sido muito mais duro com vocês então disse segurança carnal que vergonha senhor temor divino que vergonha você nunca se livrará do seu medo você se assusta com o canto de um pardal como se fosse o soar de uma trombeta quem o machucou acalme-se eu estou do seu lado só você está hesitante mas eu estou confiante além disso esta é a hora de ficar triste festas são feitas para se alegrar por que então você agora para sua própria vergonha e nosso incômodo fala em uma linguagem tão melancolicamente passional quando deveria comer e beber e ser feliz a isso respondeu senhor temor divino eu posso muito bem ficar triste pois emmanuel foi embora de alma humana digo mais uma vez ele se foi e você senhor é o homem responsável por afugentá-lo sim ele se foi sem ao menos falar para os nobres de alma humana sobre sua partida se isso não é um sinal de raiva então não estou familiarizado com os modos divinos e agora meus lordes e cavalheiros pois meu discurso ainda é para vocês sua separação gradual dele fez com que emmanuel também se afastasse gradualmente de vocês o que ele fez por um tempo e talvez vocês tivessem percebido e houvessem renovado os laços a humilhar-se no entanto quando ele percebeu que ninguém se importava nem se comovia com esse início de ira e julgamento em seu coração ele foi embora deste lugar e eu vi isso com os meus próprios olhos agora portanto enquanto vocês se vangloriam a sua força se foi vocês são como o homem que perdeu as tranças que balançavam sobre os ombros vocês podem aditar-se com este senhor de sua festa e decidir fazer como em outras oportunidades mas já que sem o príncipe vocês não podem fazer nada e ele foi embora transforma em sua festa em um suspiro e seu riso em pranto em seguida o pregador subordinado o velho senhor consciência aquele que era o registrador de alma humana assustado com o que foi dito começou a confirmá-lo dizendo de fato meus irmãos receio que o senhor temor divino nos diz a verdade eu de minha parte não vejo meu príncipe há um longo tempo eu não me lembro do dia nem sou capaz de responder a pergunta do senhor temor divino temo que ele não esteja em alma humana não eu sei que vocês não irão encontrá-lo em alma humana pois ele partiu foi embora sim e foi embora por culpa dos anciãos e porque eles recompensaram sua graça com uma insensibilidade insuportável afirmou o senhor temor divino então o pregador subordinado parecia prestes a cair morto em cima da mesa e também todos que estavam presentes exceto o homem da casa começaram a ficar pálidos e doentes depois de se recuperarem um pouco em um conjunto concordando em acreditar no senhor temor divino e em suas palavras começaram a consultar o que era melhor a ser feito agora o senhor segurança carnal se retirara para o seu quarto pois ele não apreciava essas ações melancólicas tanto a respeito do dono da casa por atraí-los para o mal quanto para recuperar o amor de Emmanuel e com isso uma palavra de seu príncipe ficou muito forte em suas mentes quando lhes instruiu o que era para ser feito com os falsos que se levantavam para enganar a cidade então eles prenderam o senhor segurança carnal pois concluíram que a culpa era dele e incendiaram sua casa com ele dentro pois o homem também era um diaboleano por natureza então quando isso aconteceu eles se apressaram em buscar Emmanuel seu príncipe e procuraram mas não o encontraram assim confirmaram ainda mais a verdade nas palavras do senhor temor divino e passaram a refletir muito sobre si mesmos por seus feitos tão vis e ímpios pois concluíram que foi por causa deles que seu príncipe os deixou em seguida concordaram e foram até o senhor secretário qual antes se recusaram a ouvir ele que foi entristecido com as ações dos homens para saber se ele poderia dizer onde Emmanuel estava pois ele tinha visões e como poderiam lhe enviar uma petição o senhor secretário no entanto não quis recebê-los em uma audiência sobre esse assunto nem permitiu que entrassem em sua habitação real nem quis sair para lhes mostrar seu rosto ou inteligência esse foi um dia sombrio e escuro um dia de nuvens e de densas trevas em alma humana agora os homens viam o quanto tinham sido tolos e começaram a perceber que a companhia e a tagarelice do senhor segurança carnal haviam causado e que danos desesperadores suas palavras lisonjeiras provocaram em alma humana entretanto ainda não sabiam o que isso lhes causaria futuramente agora o senhor temor divino começou novamente a ter prestígio com os homens da cidade sim eles estavam prontos para olhar o homem como um profeta bem quando o dia de sábado chegou eles foram ouvir o seu pregador subordinado mas oh como ele agitou e iluminou esse dia seu texto foi retirado do profeta Jonas os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia Jonas 2 verso 8 como raramente se vê ou se ouve quando o sermão terminou as pessoas mal conseguiam ir para suas casas ou voltar para seus empregos ainda na semana seguinte ficaram tão impressionadas com o sermão e sentindo-se doentes pelas feridas que estes lhe causaram que não sabiam o que fazer o senhor temor divino não só revelou a alma humana seu pecado como tremeu diante dos homens sob o reconhecimento de seu próprio pecado chorando ainda enquanto pregava para eles miserável homem que sou que cometi algo tão vil eu um pregador aquele que o príncipe escolheu para ensinar a sua lei a alma humana deveria eu viver aqui uma vida de embriaguez e sem sentido e ser um dos primeiros encontrados em transgressões essa transgressão também ocorreu em meus arredores eu deveria ter clamado contra a maldade mas deixei a alma humana se afundar até expulsar Emmanuel de suas fronteiras ele também acusou todos os senhores e a nobreza de alma humana com essas palavras até quase perturbá-los além disso por esse tempo houve uma grande epidemia na cidade e a maioria dos habitantes foi afligida sim os capitães também e os homens de guerra começaram a definhar e isso por um longo tempo então em caso de invasão nada poderia ter sido feito tanto pelos cidadãos quanto pelos oficiais quantos rostos pálidos mãos fracas joelhos frágeis e homens cambaleantes foram vistos caminhando pelas ruas de alma humana aqui se ouviam gemidos ali suspiro e mais ao longe aqueles que estavam prestes a desmaiar as vestes também que Emmanuel lhes dera estava em um estado deplorável algumas rasgadas outras despedaçadas mas todas em condição terrível algumas são soltas que qualquer arbusto por onde passam poderia arrancá-las depois de algum tempo vivendo nessa condição triste e infeliz o pregador subordinado convocou um dia de jejum a fim de que os homens se humilhassem por terem sido tão pecaminosos contra o grande todo da frase ou seja o arrependimento ou a completa desolação ele então mostrou também por qual autoridade essa frase fora pronunciada afirmando ter sido o próprio Shaddai quem a fez e por fim mostrou as razões do acontecer e em seguida concluiu o sermão mas o capitão foi muito pertinente em sua aplicação de modo que fez a pobre alma humana tremer esse sermão assim como o anterior tocou muito os corações dos homens de alma humana sim ajudou muito a manter acordados aqueles que foram despertados pela pregação anterior então agora em toda a cidade havia um pouco ou nada a ser ouvido e visto a não ser tristeza e luto e angústia agora após o sermão os homens se reuniram e consultaram o que era melhor a ser feito mas disse o pregador subordinado não farei nada por minha própria cabeça sem consultar o meu vizinho o senhor temor divino pois se ele já entendia mais da mente de nosso príncipe do que nós não creio que entenda menos agora quando nos voltarmos novamente a sua virtude então eles chamaram o senhor temor divino que logo apareceu em seguida pediram-lhe para expor a sua opinião quanto a melhor atitude e o homem respondeu é minha opinião que esta cidade deveria nesse tempo de angústia elaborar e enviar uma petição humilde a seu ofendido príncipe Emmanuel para que ele em seu favor e graça volte novamente a vocês e não mantenha sua ira para sempre quando os homens da cidade ouviram esse discurso concordaram por unanimidade com o conselho então elaboraram seu pedido e o passo seguinte decidir quem levaria a petição por fim todos eles decidiram que deveriam enviá-la pelo Lorde Prefeito então ele aceitou a tarefa e partiu para sua jornada chegando até a corte de Shaddai para onde Emmanuel príncipe de alma humana havia ido no entanto o portão estava fechado e havia uma guarda estrita sobre ele desse modo o mensageiro foi obrigado a esperar por um longo tempo então ele pediu que alguém fosse até o príncipe para anunciar quem estava no portão e qual era sua missão assim foram e disseram para Shaddai para Emmanuel seu filho que o senhor prefeito da cidade encontrava-se no portão da corte do rei desejando ser recebido na presença do príncipe o filho do rei também contaram a missão do Lorde Prefeito tanto para o rei quanto para seu filho o príncipe entretanto não quis descer nem permitiu que o portão fosse aberto para ele e lhe enviou a seguinte resposta eles deram as costas para mim e não o rosto mas agora na hora da dificuldade dizem levante-se salve-nos mas não podem ir agora até o senhor segurança carnal a quem buscaram quando deram as costas para mim e fazer dele o seu líder seu senhor e sua proteção no tempo da angústia por que agora me visitam já que sua prosperidade acabou a resposta fez escurecer o semblante do Lorde Prefeito e isso o incomodou deixando-o perplexo e despedaçado e então ele começou a ver novamente como era ser familiarizado com Diabolianos como o senhor segurança carnal quando viu que na corte não conseguiria muita ajuda para ele mesmo e para seus amigos de alma humana golpeou o próprio peito e voltou chorando e lamentando o triste estado da cidade durante todo o caminho bem quando ele surgiu à vista da cidade os anciãos e os chefes do povo de alma humana saíram no portão para encontrá-lo e saudá-lo e para saber o que aconteceria na corte mas o homem fez seu relato de modo tão triste que todos choraram lamentaram e choraram assim jogaram cinza sobre a cabeça e vestiram panos de saco sobre o lombo e saíram clamando por toda a cidade quando o restante dos cidadãos viu o que acontecia eles também lamentaram e choraram portanto esse foi um dia de repreensão e aflição e de angústia para a cidade além de muito pesar depois de algum tempo quando os homens se acalmaram um pouco reuniram-se novamente para discutir sobre o que ainda poderia ser feito e pediram conselho como fizeram antes ao reverendo senhor temor divino ele disse que não existia maneira melhor de agir do que o que eles já haviam feito nem pensava que eles deveriam se sentir quando desanimados com tudo que vivenciaram na corte sim ainda que muitas de suas petições fossem respondidas com nada além de silêncio ou desprezo pois disse ele essa é a maneira pela qual ajo sabe Shaddai para fazer os homens esperarem e para exercitar a paciência e esta devia ser a atitude deles quando em necessidade estarem dispostos a esperar seu tempo então eles tomaram coragem e enviaram petições diversas e diversas vezes e não houve um dia ou uma hora que passasse pela cabeça de alma humana em que um homem não encontrasse outro servindo no caminho soando como a trombeta de alma humana até a corte do rei Shaddai e todos com cartas e petições implorando pela volta do príncipe para a cidade a estrada como eu disse estava repleta de mensageiros indo e voltando e encontrando-se alguns da corte e alguns de alma humana e esse foi o trabalho da miserável cidade humana durante todo aquele longo afiado e gele do inverno agora se você não se esqueceu pode ainda se lembrar do que ele disse antes o fato de Emmanuel tomar a alma humana sim e depois de remodelar a cidade lá permaneceram à espreita muitos dos antigos diabolianos que ou foram para lá com o tirano quando ele invadiu e tomou a cidade ou que estavam lá por causa das misturas ilícitas nascimento e criação seus buracos covis e lugares onde ficavam à espreita encontravam-se dentro ou debaixo do muro da cidade ou em seus arredores alguns de seus nomes eram senhor fornicação senhor adultério senhor assassinato senhor ira senhor lascivia senhor engano senhor olho mal senhor blasfêmia e aquele terrível criminoso o velho e perigoso senhor cobiça esses como já disse e muitos outros ainda habitavam na cidade isso mesmo depois de Emmanuel expulsar seu príncipe diabo de seu castelo contra eles o príncipe entregou uma comissão ao senhor vontade seja feita e outros sim para toda a cidade de alma humana a fim de buscar prender guardar e destruir qualquer um e todos sobre os quais colocassem as mãos pois eles eram diabolianos por natureza inimigos do príncipe e aqueles que buscavam a ruína da cidade mas a cidade não cumpriu essa tarefa antes negligenciou a missão de procurar prender guardar e destruir esses diabolianos por isso esses criminosos reuniram coragem para mostrar seus rostos aos habitantes da cidade sim e como ouvi dizer alguns dos homens de alma humana ficaram próximos demais deles para a tristeza da corporação sobre o que vocês ouvirão mais no tempo e lugar certos capítulo 13 bem quando os diabolianos que restaram perceberam que por meio do pecado alma humana ofenderam Emmanuel seu príncipe e que se retiraram da cidade e foram embora começaram a planejar a ruína da cidade então em um momento eles se reuniram na casa do senhor engano também um diaboliano e lá conversaram sobre como poderiam entregar alma humana nas mãos de diabolos novamente alguns sugeriram uma coisa outros outra cada homem de acordo com o próprio desejo por fim senhor lacívia propôs embora não fosse a melhor ideia que em primeiro lugar alguns dos diabolianos em alma humana se oferecessem como servos para alguns dos nativos da cidade desse modo disse ele se eles concordarem e alma humana aceitá-los podem tornar para nós e para diabolos nosso senhor a tomada da cidade de alma humana muito mais fácil do que seria de outra forma mas então o senhor assassinato levantou-se e disse isso não deve ser feito agora já que a cidade está enfurecida pois por causa de nosso amigo senhor segurança carnal ela foi ludibriada uma vez a ofender o seu príncipe e de que outra forma ela poderia se reconciliar com o seu senhor novamente a não ser pelas nossas cabeças além disso sabemos que eles têm uma comissão para nos prender e nos matar em qualquer lugar que nos encontrem sejamos portanto sábios como raposas mortos não podemos lhes fazer mal algum mas enquanto estamos vivos sim então após discutirem bastante o assunto eles concordaram e enviaram uma carta para diablos em nome deles em que descreveriam a situação da cidade e como ela estava longe do seu príncipe nós também podemos lhe contar nossas intenções e pedir conselhos disseram alguns então a carta foi redigida para o nosso grande senhor o príncipe diablos habitando abaixo da caverna infernal ó grande pai poderoso príncipe nós os verdadeiros diabolianos que ainda continuam na rebelde cidade de alma humana ao receber do senhor nossas vidas de suas mãos nosso alimento não podemos observar contentes e quietos tal qual temos feito a maneira como você é esquecido desonrado e censurado entre os habitantes desta cidade sua longa ausência não é nada agradável para nós porque é grande nosso dano escrevemos para o nosso senhor porque temos esperança de que a alma humana pode se tornar a sua habitação novamente pois a cidade está muito afastada de seu príncipe Emmanuel e ele levantou-se e foi embora e sim ainda que eles o tenham chamado diversas e diversas vezes e pedindo a ele que volte para a cidade ainda não receberam nenhuma notícia boa da parte dele houve também uma grande epidemia e desmaios entre eles isso não apenas para os mais pobres da cidade mas também sobre os senhores capitães e a nobreza do lugar se nós de natureza diaboliana permanecemos bem vivos e fortes então por sua grande transgressão de um lado e por sua enfermidade perigosa de outro pensamos que eles estão abertos para receber sua mão e seu poder portanto se for de sua vontade e terrível astúcia e da astúcia do restante dos príncipes com você vir e tentar tomar a cidade novamente avise-nos e estaremos prontos para entregá-la em suas mãos ou se o que dissemos não for do seu agrado nem o que realmente precisa ser feito envia-nos sua ideia em poucas palavras e estaremos prontos para seguir o seu conselho até a nossa morte e o que mais possuirmos assinado por nós no dia e na data escritos acima após uma conversa na casa do senhor engano que ainda vive e tem o seu lugar em nossa desejável cidade de alma humana quando o senhor profano ele seria o mensageiro chegou com essa carta na colina do portão infernal ele bateu nos portões de bronze para entrar então o sérbero o porteiro por ser o guarda do portão abriu para o senhor profano e recebeu a carta levada pelos diabolianos então o homem a levou até diabolos o seu senhor e disse notícias de alma humana meu senhor de nossos fiéis amigos de lá então se reuniram todos os cantos do covil beuzebu lucifer apolion e todo o restante da multidão ali para ouvir as notícias a carta foi aberta e lida e cérbero aguardava depois de lida publicamente e de seu conteúdo ser espalhado por todos os cantos da caverna foi dada a ordem de que sem interrupções o sino dos mortos deveria ser soado alegremente assim soaram o sino e os príncipes se alegraram porque alma humana estava prestes a ser destruída então quem soava o sino disse a cidade de alma humana está chegando para habitar conosco abram espaços para ela e tocaram o sino porque tinham esperança de tomar a cidade novamente depois dessa terrível cerimônia eles se reuniram mais uma vez para discutir a resposta que dariam aos seus amigos na cidade alguns falaram uma coisa e outros outra mas finalmente como o assunto exigia pressa eles deixaram o assunto para o príncipe diabólos julgando o mais adequado senhor para o lugar então ele elaborou uma carta como achou apropriado em resposta ao que senhor profano escreveira e a enviou aos diabolianos que habitavam na cidade pelas mesmas mãos que a entregaram este era o conteúdo para nossa herança os nobres e poderosos diabolianos que ainda habitam na cidade diabólos o grande príncipe deseja uma conclusão próspera para as bravas empreitadas conspirações e objetivos que vocês por seu amor e respeito a nossa honra tem em seu coração para tentar contra a alma humana filhos e discípulos amados senhores fornicação e adultério e o restante nós aqui em nosso covil desolado recebemos para nossa grande alegria e contentamento a sua carta pelas mãos de nosso fiel senhor profano para demonstrar como suas notícias foram bem recebidas soamos o nosso sino de felicidade pois nós nos alegramos o máximo que podemos quando vimos que ainda temos amigos em alma humana e amigos que buscam nossa honra e vingança da ruína da cidade também nos alegramos em saber que eles estão em uma condição decadente e que ofenderam seu príncipe e depois disso ele foi embora a notícia da enfermidade dele também nos agradou assim como as notícias sobre a sua saúde poder e força além disso também ficaríamos felizes terríveis amados se pudéssemos colocar nossas garras sobre a cidade não pouparemos nossas forças nossa astúcia nossa habilidade e nossas invenções diabólicas para obtermos a conclusão desejada e receba isso para seu conforto nossos filhos nossa herança nós vamos surpreendê-la e tomá-la novamente tentaremos matar todos os nossos inimigos à espada e faremos de vocês grandes lordes e capitães do lugar caso nós a tomemos não precisam temer que depois seremos expulsos novamente pois iremos com mais força e estabeleceremos nossas fortalezas com mais rapidez do que da primeira vez além disso é a lei daquele príncipe e se nós a tomarmos pela segunda vez ela será nossa para sempre portanto vocês diabolianos espreitem mais e tentem descobrir a fraqueza da cidade nós também gostaríamos que vocês tentassem enfraquecer a cidade cada vez mais mandem-nos uma resposta sobre o que consideram ser a melhor maneira para tomarmos a cidade novamente ou seja se por persuasão para uma vida vã e solta ou se por tentá-los com dúvida e desespero ou ainda se explodirmos a cidade com a pólvora do orgulho e da vaidade vocês ó bravos diabolianos e filhos fiéis da escuridão estejam sempre prontos para um terrível ataque quando estivermos pronto para realizá-lo agora aprecem seu projeto e nós apressaremos o nosso desejo para o mais elevado poder de nossos portões que é a vontade do seu grande diabo o inimigo de alma humana e aquele que treme ao pensar sobre o julgamento vindouro todas as bênçãos das trevas estejam sobre vocês e assim encerramos a nossa carta entregue na boca das trevas por consentimento de todos os príncipes da escuridão a fim de ser enviado para a força e o poder que ainda permanecem na cidade pelas mãos do senhor profano por mim diabolos essa carta como já dito foi enviada para a alma humana aos diabolianos que permaneciam ali e ainda habitavam os muros do escuro calabouço de diabos pelas mãos do senhor profano por meio de quem aqueles de alma humana também enviaram suas cartas para o poço quando esse senhor profano retornou para a alma humana dirigiu-se a casa do senhor engano pois lá era a sua base além de ser o local onde os planejadores se reuniam quando os homens viram que seu mensageiro voltara são e salvo alegraram-se em seguida o senhor profano apresentou a carta que trouxera de diabolos para eles a qual quando lida e considerada aumentou muito sua alegria ele eles perguntaram não apenas sobre o bem-estar de seus amigos mas também como estavam o senhor diabolos Lúcifer e Beuzebú com o restante dos moradores do covil a isso o senhor profano respondeu bem bem meus senhores eles estão bem tão bem quanto poderiam estar naquele lugar além disso eles tocaram o sino da alegria ao ler a carta como vocês bem perceberam quando a leram agora como dito quando os homens leram a carta e perceberam que ela os encorajava a fazer o seu trabalho começaram a planejar novamente como poderiam completar o seu objetivo diaboliano a primeira coisa sobre a qual concordaram foi manter as coisas em alma humana tão discretas quanto possível não permitam que sejam conhecidos não permitam que a alma humana saiba dos objetivos que temos contra ela o passo seguinte foi como ou por quais maneiras eles deveriam tentar levar a ruína para a destruição da cidade alguns sugeriram uma coisa outros outra então levantou-se o senhor engano e disse meus queridos amigos nossos senhores e os nobres do calabouço profundo propõem três formas primeiro considerar-se é melhor buscar a sua ruína com vaidade e libertinagem segundo se é melhor usarmos a dúvida e o desespero terceiro se é melhor tentarmos explodir a cidade com a pólvora do orgulho e da vaidade própria agora acho que se vamos tentá-los ao orgulho isso pode gerar algo e se os tentarmos com a libertinagem isso pode ajudar no entanto em minha opinião se pudéssemos levá-los ao desespero a ponto de confundir a cabeça deles assim o faríamos em primeiro lugar questionaríamos a verdade do amor do coração de seu príncipe em relação a eles e isso os magoará muito se funcionar direito fará os homens desistirem rapidamente de seu caminho de petições então adeus pedidos de ajuda e súplica pois a conclusão estará diante deles naturalmente como o bem não ajuda em nada não serve para nada então eles concordaram de modo unânime com o senhor engano a pergunta seguinte foi sobre colocar em como colocar o projeto em prática e ela foi respondida pelo mesmo cavaleiro afirmando que esta seria a melhor maneira de fazê-lo muitos de nossos amigos estão dispostos a aventurar-se para promover a causa de seu príncipe usando disfarces e fantasias mudando de nome e indo ao mercado como homens do campo a fim de se oferecerem como servos da famosa cidade de alma humana fingindo ser muito úteis para seus mestres pois ao fazê-lo se a alma humana contratá-los em pouco tempo terão corrompido e contaminado tanto a sociedade que tem seu príncipe e não ficará apenas ofendido mas irá vomitá-los de sua boca e quando estiver concluído nosso príncipe Diabolos os destruirá com facilidade sozinhos irão cair sim de si mesmos cairão para dentro da boca do devorador embora esse projeto não tenha sido proposto logo de início foi muito aceito e logo todos os Diabolianos estavam envolvidos nessa delicada empreitada no entanto foi decidido que não seria bom que todos se dedicassem a isso então eles se dividiram em dois ou três ou seja o senhor cobiça o senhor lacívia e o senhor ira o senhor cobiça mudou seu nome para economia prudente o senhor lacívia para alegria inofensiva e o senhor ira para bom zelo então Di eles foram até o mercado três companheiros robustos como eram em aparência vestidos com roupas de lã as quais naquele momento eram tão brancas quanto as vestes brancas dos homens da cidade então conseguiam falar bem o idioma de alma humana então quando chegaram ao mercado local e ofereceram seus serviços aos homens da cidade logo foram aceitos pois pediam um salário baixo e prometiam fazer grandes serviços para seus mestres o senhor mente contratou o senhor economia prudente e o senhor temor divino contratou bom zelo é verdade que este homem alegria inofensiva ficou esperando um pouco pois não conseguiu um mestre com a mesma rapidez dos outros pois a cidade estava em quaresma depois de algum tempo no entanto quase terminada a quaresma o senhor vontade seja feita contratou alegria inofensiva para ser seu criado e seu lacaio e assim eles conseguiram seus mestres então esses criminosos entraram na casa dos homens de alma humana e rapidamente começaram a provocar grandes danos nelas pois por serem imundos astutos e dissimulados corromperam as famílias onde estavam com rapidez sim eles contaminaram muitos de seus senhores principalmente o senhor economia prudente e aquele que chamavam de alegria inofensiva é verdadeiro que aquele sob a supervisão de bonzelo não era tão querido por seu mestre pois ele logo descobriu que se tratava apenas de um falso patife e no momento em que percebeu isso o companheiro fugiu rapidamente da casa ou com certeza seu mestre o teria matado bem quando esses vagabundos realizaram seus objetivos e corromperam a cidade o quanto conseguiram consideraram entre si em que momento o príncipe diábolos e eles também dentro da cidade iriam tentar atacar a alma humana e todos concordaram que o dia de mercado seria a melhor oportunidade para esse trabalho por quê? porque assim os cidadãos estariam ocupados em suas tarefas e tenha isso como regra quanto mais as pessoas estão ocupadas no mundo menos elas temem uma surpresa então nós poderemos nos reunir para o trabalho de nossos amigos e senhores sem levantar muitas suspeitas sim e nesse dia vamos tentar realizar o nosso objetivo e se perdermos poderemos realizar a nossa fuga nos escondendo na multidão após combinar tudo isso eles escreveram uma outra carta para diábolos e a enviaram pelas mãos do senhor profano apresentando o seguinte conteúdo os senhores da libertinagem enviam ao grande nobre diábolos de nossos covis cavernas e buracos e abrigos em todo o muro da cidade saudando nosso grande senhor e que nos concede a vida como ficamos felizes ao ouvir sobre sua prontidão para colaborar conosco e nos ajudar a realizar o nosso objetivo de destruir a cidade ninguém pode falar a não ser quem como nós separou-se da aparência do bem quando e onde quer que o encontremos quanto ao incentivo que a sua excelência está feliz em nos dar para continuarmos concebendo planejando e estudando a completa destruição da cidade saiba que não precisamos dele pois sabemos muito bem que nos é agradável e bom ver nossos inimigos e aqueles que querem tirar nossas vidas morrerem aos nossos pés ou fugir de nossa frente nós portanto ainda estamos planejando e isso para fazer o nosso melhor a fim de tornar esse trabalho mais simples e fácil para os senhores e para nós em primeiro lugar consideramos o projeto tríplice que vocês nos propuseram infernalmente astuto e compacto concluímos que embora explodí-los com a pólvora do orgulho seja bom e tentar nos levando a agir com libertinagem e vaidade fosse ajudar planejar levá-los ao abismo do desespero será o melhor agora nós que estamos à sua disposição pensamos em duas maneiras de fazer isso primeiro iremos deixá-los tão vis quanto pudermos e então vocês conosco no tempo determinado devem estar prontos para atacá-los com força total e de todas as nações sob seu comando pensamos que o exército de céticos seria a melhor opção para atacar a cidade assim conquistaremos esses inimigos e então o poço deverá abrir sua boca sobre eles e o desespero deverá afogá-los nós também já enviamos três de nossos diabolianos de confiança entre eles a fim de concluir esse objetivo há muito por nós desejado eles estão disfarçados mudaram de nome e agora são aceitos no meio dos homens são eles cobiça lascívia e ira cobiça cujo nome foi alterado para economia prudente foi contratado pelo senhor mente e é quase tão mal quanto nosso amigo lascívia mudou seu nome para alegria inofensiva e conseguiu ser o lacai do senhor vontade seja feita transformou seu mestre em um libertino raiva mudou seu nome para bonzelo e foi contratado pelo senhor temor divino no entanto esse ancião impertinente ficou desconfiado e desmascarou nosso companheiro em sua casa então ele nos informou que teve de fugir do senhor temor divino senão seu antigo mestre o teria enforcado por suas ações ora eles nos ajudaram muito em desenvolver o nosso objetivo sobre a cidade pois apesar do temperamento odioso e briguento do senhor mencionado anteriormente os outros dois dobraram seu trabalho e é provável que o termine em ritmo acelerado nosso próximo projeto para concluí-lo é que vocês venham para a cidade em um dia de mercado quando as pessoas encontram-se agitadas com os negócios pois assim eles estarão se sentindo mais seguros e é o momento em que menos pensarão que um ataque poderá ser realizado contra eles na ocasião também estarão mais indefesos menos capazes de se defender e reagir durante a execução de nossos objetivos e nós seus fiéis temos a certeza de que somos seus amados e estaremos prontos para apoiá-lo quando realizarem um furioso ataque então nós com todas as probabilidades seremos capazes de confundir a cidade completamente e engolí-los antes mesmo que percebam se suas cabeças de serpentes sagazes dragões e nossos mais estimados senhores encontrarem uma maneira melhor do que essa avise-nos o mais rápido possível para os monstros da caverna infernal da casa do senhor engano em alma humana pelas mãos do senhor profano durante todo o tempo em que os vagabundos e infernais diabolianos ficaram planejando a ruína da cidade de alma humana os cidadãos estavam em estado triste e lamentável em parte porque tinham ofendido gravemente Shaddai e seu filho e em parte porque os inimigos dessa forma conseguiram novas forças e também porque embora estivessem apresentado diversas petições ao príncipe Emmanuel e a seu pai Shaddai por meio dele pedindo seu perdão e favor até o presente momento não haviam obtido nem mesmo um sorriso pelo contrário por meio da astúcia e sutileza dos diabolianos sua nuvem ficou cada vez mais escura e seu Emmanuel afastou-se cada vez mais a enfermidade também enfureceu alma humana tanto entre os capitães quanto entre os habitantes e apenas os seus inimigos sentiam-se animados e fortes e provavelmente se tornariam a cabeça enquanto alma humana seria transformada em cauda a essa altura a carta mencionada anteriormente escrita pelos diabolianos que ainda se escondiam na cidade de alma humana foi transmitida para diablos do covil das trevas pelas mãos do senhor profano ele levou a carta até a colina do portão infernal como antes e entregou-a ao seu senhor por meio de Cérbero No entanto quando Cérbero e o senhor profano se encontraram já tinham uma forte relação e assim começaram a falar sobre a cidade e sobre o plano contra ela Ah, velho amigo disse Cérbero você voltou para a colina do portão infernal? De verdade estou feliz em vê-lo Profano Sim, meu senhor eu voltei para tratar dos assuntos da cidade Cérbero por favor me diga como está a cidade atualmente? Profano em ótima condição para nós e para os meus senhores e os senhores deste lugar pois eles decaíram muito em sua bondade e isso é tudo o que o nosso coração pode querer seu senhor está muito afastado deles e isso também nos agrada além disso já estamos adiantados pois nossos amigos diabolianos estão no meio deles e agora só nos falta ser mestres daquele lugar além disso nossos fiéis amigos em alma humana estão diariamente planejando a fim de trair os senhores dessa cidade a enfermidade também pesa sobre eles de modo geral esperamos finalmente prevalecer então disse o cão do portão infernal não há melhor momento para atacá-los do que agora espero que a empreitada seja positiva e que obtenha um sucesso desejado sim deseja o bem dos pobres diabolianos que vivem comendo daquela traidora cidade profano o plano está quase concluído os senhores diabolianos de alma humana trabalham dia e noite e os outros e os outros estão como pombas tolas carecem de coração para ter cuidado com seu estado e para considerar que a ruína está próxima além disso você deve pensar quando se considera ao todo que há muitas razões do lado de diabos para que ele faça isso apressadamente serbero é verdade o que você diz estou contente que as coisas estejam nesse passo entre meu corajoso profano para meus senhores e eles o receberão com as danças que o reino pode oferecer já enviei sua carta então o senhor profano entrou no covil e diabos foi ao encontro dele saudando bem vindo meu servo de confiança fiquei feliz com a sua carta os outros senhores do poço também o cumprimentaram então profano após fazer uma reverência a todos disse que a alma humana seja entregue ao meu senhor diabos e que ele seja rei para sempre e com isso os roncos de estômago e as gargantas bocejantes do inferno começaram a soar e rugir tão terrivelmente pois essa era a música daquele lugar que as montanhas ao redor tremeram como se fossem despedaçar depois de ler e considerar a carta eles conversaram para ver qual resposta dariam o primeiro a falar foi Lúcifer ele disse o primeiro plano dos diabolianos na cidade provavelmente terá sorte e será eficaz ou seja eles desejarão por todos os meios e métodos possíveis e deixarão a cidade ainda mais viva e imunda não há maneira melhor de destruir uma alma nosso velho amigo balaão seguiu seu caminho e prosperou há muito tempo então que isso seja para nós uma máxima e uma regra aos diabolianos de todas as gerações nada além da graça pode fazer isso fracassar mas espero que essa cidade não tenha mais acesso a ela no entanto sobre atacá-los em um dia de mercado porque assim estarão envolvidos em seus negócios isso deveria ser discutido e há vários motivos para colocarmos em debate já que isso mudará totalmente o nosso ataque se não planejarmos o tempo de nossa empreitada corretamente todo nosso plano pode falhar nossos amigos os diabolianos afirmam que o dia de mercado é o melhor que pode ser quando a alma humana estará mais ocupada e menos preparada para uma surpresa mas e se eles também dobrarem o número de guardas nesses dias? e se nesse dia eles estabelecem vigias que os dias comuns não exigem? sim e se os homens estiverem sempre armados nesses dias? então meus senhores serão desapontados em suas tentativas e seus amigos na cidade serão colocados em risco e em uma destruição inevitável então disse o grande Beuzebú há alguma razão no que o senhor falou mas isso pode ou não acontecer o senhor também não falou se essa ideia deve ser descartada ou não pois eu sei que ele disse isso apenas para gerar um debate acalorado por isso precisamos descobrir caso possamos se a cidade de alma humana tem noção de seu estado decaído e dos designios que temos planejado para ela pois isso fará com que a cidade vigia e guarde os seus portões e dobrará o número de guardas nos dias de mercado mas se depois dessa investigação descobrirmos que eles estão descuidados então qualquer dia servirá mas o dia de mercado é o melhor essa é a minha opinião nesse caso então perguntou o diabo como vamos descobrir isso e os homens responderam pergunta ao senhor profano então ele foi chamado questionado e respondeu o seguinte meus senhores até onde sei esta é a condição atual da cidade eles estão enfraquecidos em sua fé e amor Emmanuel seu príncipe virou as costas para a cidade os homens têm enviado diversas petições para atraí-lo novamente mas ele não tem pressa em responder aos seus pedidos e não há muita mudança entre eles diabos estou feliz por estarem de mal a pior em sua reforma mas ainda temos suas petições no entanto seu desapego com a vida é um sinal de que não estão com o coração naquilo que estão fazendo e sem o coração as coisas valem muito pouco mas prossiga meus mestres não os interromperei mais Beuzebô se esse for o caso com a cidade como o senhor profano diz não importará muito o dia em que atacarmos nem suas orações nem seu poder os ajudarão muito quando acabou de falar Apolion começou a minha opinião sobre esse assunto é que devemos ir com calma e tranquilidade sem fazer tudo apressadamente permitam que nossos inimigos em alma humana continuem a sujar e corromper a cidade buscando arrastá-la ainda mais para o pecado se isso for feito e der certo a alma humana por si mesma baixará a guarda e não enviará mais petições ou fará qualquer coisa que promova sua segurança e proteção pois logo esquecerá seu Emmanuel e não desejará sua companhia e se conseguirmos que viva assim seu príncipe não virá em seu socorro nosso amigo de confiança o senhor segurança carnal com um de seus truques fez Emmanuel deixar a cidade e porque meus senhores cobiça e lascivia não conseguiriam fazer a mesma coisa com seus atos e ainda digo isto se dois ou três diabolianos forem recebidos e aprovados na cidade de alma humana farão muito para manter Emmanuel longe deles e para levar a cidade a nosso poder que um exército seja enviado de nossa parte para resisti-lo permitam então que primeiro esse projeto de nossos amigos esteja caminhando de forma forte e diligente com todas as astúcias e artimanhas imagináveis e permitam que eles enviam sobre um disfarce ou outro mais e mais de seus homens para brincar com o povo de alma humana e então talvez não precisaremos mais entrar na guerra contra eles no entanto se isso precisar ser feito quanto mais pecaminosos eles forem mais incapazes serão de nos resistir e mais facilmente poderemos vencê-los além disso suponho que Emmanuel vá até eles novamente porque não usarmos dos mesmos métodos para afastá-lo mais uma vez sim porque ele não poderia se pecassem de novo ir embora da cidade para sempre assim como foi embora por um tempo da primeira vez e se isso acontecer então seus arietes atiradeiras capitães soldados também irão embora deixando a cidade nua e exposta será que essa cidade ao se enxergar totalmente abandonada por seu príncipe não abrirá por vontade própria suas portas para você fazer como antes isso entretanto deve ser feito com o tempo alguns dias não serão o bastante para realizar uma obra tão grande como essa assim que Apulion terminou seu discurso Diabolos passou a destilar sua própria maldade e a defender a sua própria causa e disse meus senhores e os poderosos da caverna meus verdadeiros e fiéis amigos eu com muita paciência tenho ouvido seus longos e tediosos discursos mas minha garganta furiosa e barriga vazia estão faminta desde a tomada da minha cidade e que seja como for não posso mais esperar para ver a conclusão desses projetos devo e isso sem mais demora saciar de qualquer forma minha fome com a alma e o corpo da cidade por isso empreste-me suas cabeças seus corações e sua ajuda pois agora irei recuperar a minha cidade quando os senhores e príncipes do poço viram o desejo ardente que havia em Diabolos para devorar a miserável cidade pararam de apresentar mais objeções e concordaram em dar-lhe força toda a força que podiam embora caso o conselho de Apolion tivesse sido seguido teriam afligido muito mais a cidade de alma humana no entanto como eu disse eles estavam dispostos a emprestar-lhe toda a força possível pois não sabiam se necessitariam dele no futuro quando começassem a lutar em benefício próprio desse modo começaram a conversar sobre a segunda proposta ou seja quantos soldados possuíam e quantos deveriam ir com Diabolos contra a cidade para tomá-la depois do debate concluiu-se de acordo com a sugestão dada na carta dos Diabolianos que não havia ninguém mais apto para essa expedição do que um exército de céticos terríveis assim decidiram enviar contra a cidade um exército de céticos resistentes o número considerado adequado para esse serviço foi entre 20 e 30 mil homens e o resultado desse conselho entre os nobres e poderosos senhores foi que Diabolos deveria já mandar tocar o tambor para os cidadãos da terra da dúvida localizada sobre os limites do lugar chamado Colina do Portão Infernal pedindo homens que pudessem usar contra a miserável cidade concluiu-se ainda que esses mesmos senhores deveriam ajudá-lo na guerra e que para isso eles iriam liderar e administrar seus homens então redigiram uma carta e a enviaram de volta para os Diabolianos que espreitavam alma humana os quais esperavam o retorno do senhor profano para sinalizar a eles por mais modos e passos que deveriam orientar o seu plano este era o conteúdo da carta do calabouço escuro e terrível do inferno Diabolos com todo o grupo de príncipe das trevas enviada para nossos queridos fiéis em todo o muro da cidade agora esperando impacientemente por nossa resposta diabólica ao seu peçonhento e mais venenoso plano contra a cidade de alma humana nossos nativos em quem nos gloriamos dia após dia e em cujas ações nos satisfazemos durante todo o ano nós recebemos sua muito estimada carta pelas mãos de nosso fiel e muito amado senhor profano e queremos lhes contar que quando nós abrimos e lemos a carta que isso vale a sua assombrosa memória nosso enorme e vazio estômago emitiu um ruído tão terrível de alegria que as montanhas ao redor da colina do portão infernal pareciam prestes a despedaçar com o som do grito não podemos deixar de admirar a sua fidelidade em nós em virtude dessa sutileza que agora parece estar em suas mentes para nos servir contra a cidade vocês planejaram uma forma tão excelente para agirmos contra o povo rebelde que nenhum pensamento tão eficaz pode existir em todo o inferno quanto as propostas que vocês nos enviaram dessa última vez fizemos poucas alterações além de aprovarmos e admirarmos queremos que vocês saibam para incentivá-los na profundidade de seu plano que em uma assembleia entre nossos príncipes e principados deste lugar seu projeto foi discutido e arremessado de um lado para o outro da nossa caverna por suas excelências não houve no entanto de modo surpreendente nenhuma proposta melhor e mais adequada então tomem e conquistem-nos a rebeldicidade de alma humana desse modo em resumo tendo dito tudo isso foram variações do que foi proposto em sua carta e somente foi interrompida por diablos o príncipe sim sua garganta bocejante estômago vazio estavam incendiados para colocar o seu plano em prática nós portanto queremos informar que nosso forte furioso e cruel diablos está levantando para seu auxílio e para a ruína da cidade mais de 20 mil céticos a fim de lutarem contra o povo todos eles são homens robustos e fortes e homens acostumados com a guerra há muito tempo portanto podem suportar a luta e digo ele está fazendo isso o mais rápido possível pois seu coração e espírito estão envolvidos nesse plano desejamos portanto que vocês como tem feito até agora dando-nos conselhos e nos encorajando continuem o nosso projeto não perderão mas serão os vencedores sim queremos torná-los senhores de alma humana algo não pode ser omitido de forma alguma aqueles entre nós realmente desejam que todos vocês que continuam na cidade ainda usem seu poder astúcia e habilidade como ilusões persuasivas a fim de arrastar a cidade para mais pecados e maldades a fim de que esse pecado ao ser consumado seja a morte assim concluímos que quanto mais viu pecadora e devassa a cidade for mais distante estará de Emmanuel e Emmanuel não verá o seu encontro tanto em presença quanto em auxílio sim quanto mais pecaminosa mais fraca e portanto mais incapaz de nos resistir quando realizarmos nosso ataque contra eles a fim de engolí-los sim para que seu poderoso Shaddai possa ele mesmo retirá-la de sua proteção e chamar seus capitães e soldados de volta para casa com seus arites e atiradeiras no intuito de deixá-la nua e desprotegida e assim a cidade irá por sua própria vontade se abrir para nós e cair como figo na boca do devorador e garantiremos que então venceremos a cidade com facilidade quanto ao momento de atacar a cidade ainda não nos decidimos embora alguns de nós concordem com vocês que o dia do mercado ou a noite será a melhor ocasião entretanto estejam prontos e quando ouvirem nossos tambores preparados para causar uma terrível confusão na cidade desse modo a alma humana com certeza estará angustiada por todos os lados e não saberá onde procurar por ajuda meu senhor Lúcifer Beuzebô e Apolion e o senhor Legião como o resto saúdam-nos assim como o meu senhor Diabolos e desejamos para ambos vocês com tudo o que fazem ou que irão possuir o mesmo fruto e sucesso que agora nós desfrutamos pelo que fizemos de nossos terríveis territórios no horrendo poço nós os saudamos e assim também o fazem as muitas legiões aqui conosco desejando que vocês sejam tão infernalmente prósperos como nós mesmos desejamos ser pelo portador senhor profano então senhor profano seguiu seu caminho em direção a alma humana partindo do terrível poço para os diabolianos que habitam naquela cidade em seguida subiu os degraus até a boca da caverna onde Cerberus se encontrava quando este o viu perguntou como estavam os assuntos lá embaixo sobre e contra a cidade profano disse tudo vai como esperado a carta que entreguei foi altamente aprovada e bem aceita por todos os meus senhores estou voltando para contar isso aos nossos diabolianos tenho uma resposta para eles aqui em meu peito a qual tenho certeza de que alegrará aqueles que me enviaram pois seu conteúdo é para encorajá-los a continuar o seu plano até o fim com o intuito de que fiquem prontos para atacar assim que virem meu senhor diabolos cercando a cidade Cerberus respondeu mas ele pretende ir pessoalmente atacá-la se ele pretende e ainda levará com ele mais de 20 mil homens todos fortes céticos e homens de guerra homens escolhidos da terra da dúvida para serví-lo durante a expedição então Cerberus se alegrou e disse e há preparações sendo feitas para ir contra a famosa cidade ah se eu pudesse ser colocado como líder de 10 mil deles assim poderia provar o meu valor contra a cidade Profano disse seu desejo poderá se realizar você parece vigoroso e meu senhor levará com ele homens valentes e robustos mas minha missão exige pressa Cerberus disse com certeza então vá rapidamente para a cidade de alma humana com todos os enganos que esse lugar pode oferecer e quando chegar a casa do senhor engano o lugar onde os diabolianos reúnem-se diga-lhes que Cerberus deseja servir com ele e que se puder irá com o exército levantar-se contra a famosa cidade Profano respondeu farei isso e sei que meus senhores que ali estão ficarão felizes em ouvir essas palavras e em vê-lo também então após alguns outros elogios senhor Profano saiu da presença do seu amigo Cerberus e este novamente com milhares de desejos horrendos e enviou com toda pressa para os seus mestres ouvindo isso o senhor Profano fez uma reverência e começou a se preparar para correr assim ele retornou e foi para a cidade ao chegar como antes a casa do senhor engano encontrou os diabolianos reunidos esperando por seu retorno ele se apresentou e entregou a carta e os cumprimentos que vieram com ela meus senhores dos territórios do poço os principados e poderes do covil os saúdam os verdadeiros diabolianos da cidade desejando sempre as mais apropriadas bênçãos pelo maravilhoso serviço alto esforço e bravas conquistas que vocês realizaram para a restauração de nosso príncipe diabolos a famosa cidade este era portanto o atual estado da miserável cidade de alma humana ela ofendera seu príncipe e ele fora embora ela encorajara os poderes do inferno com sua tolice a ir contra ele para buscar a sua destruição completa é verdade que a cidade de alma humana ficou sensível ao seu pecado mas os diabolianos estavam em suas entranhas ela chorou mas Emmanuel foi embora e seus lamentos não o atrairão de volta além disso ela não sabia quando e se algum dia ele voltaria para a cidade novamente eles também não conheciam o poder e as estratégias do inimigo nem como ele já estava adiantado em executar o seu plano infernal contra ela os homens de fato enviaram petições e mais petições ao príncipe mas ele respondia com silêncio eles negligenciaram a reforma e isso era o que diablos queria pois ele sabia que se tivesse iniquidade em seu coração seu rei não moveria sua oração portanto tornavam-se cada vez mais fracos e eram como feno rolando ao vento clamavam ao seu rei por ajuda e abraçavam os diabolianos em seu peito o que um rei deveria fazer então parecia haver agora uma mistura em alma humana os diabolianos e os alma humanianos andavam pelas ruas juntos sim eles começavam a buscar paz pois pensavam que como a enfermidade fora tão mortal na cidade tentar lutar contra eles foi em vão além disso a fraqueza de alma humana era a força de seus inimigos e os pecados da cidade era uma vantagem dos diabolianos os adversários começaram a querer a cidade a requerer a cidade para si não havia mais uma grande diferença entre alma humanianos e diabolianos ambos pareciam senhores da cidade sim os diabolianos aumentavam e cresciam mas a cidade de alma humana diminuía em muito mais 11 mil homens mulheres e crianças morreram com a enfermidade capítulo 14 agora como Shaddai queria havia um homem em alma humana cujo nome era senhor Espreita Bem que amava muito a cidade ele como era seu costume subia e descia a cidade para ver e ouvir sempre que conseguia se havia algum plano contra ela esse homem sempre foi zeloso e temia que algum dano fosse causado a ela tanto por parte dos diabolianos como por outro poder qualquer com o tempo aconteceu que o senhor Espreita Bem estava ouvindo aqui e ali quando chegou a um lugar chamado Monte da Maldade em alma humana onde os diabolianos costumavam se encontrar então ouvindo o senhor se aproximou para ouvir o senhor Espreita Bem não estava ali na casa havia muito tempo e ouviu não apenas alguém confirmar com confiança que não demoraria até que Diabolos tomasse a cidade novamente mas também que os diabolianos pretendiam matar todos os alma humanianos à espada além de também matarem destruírem e expulsarem a cidade todos os capitães do rei bem como todos os seus soldados além disso alguém disse que ouvira que mais de 20 mil homens de guerra estavam sendo preparados por Diabolos para a conclusão de seu plano e que não passariam meses até que todos pudessem ver quando o senhor Espreita Bem ouviu essa história logo julgou ser verdade por isso foi até a casa do senhor prefeito e relatou o que ouviu então mandaram chamar o pregador subordinado e também lhe contaram uma notícia e o homem logo alertou a cidade pois agora ele era o pregador chefe de alma humana já que o senhor secretário estava doente e essa foi a maneira pela qual o pregador subordinado alertou a cidade na mesma hora fez os senos tocarem então as pessoas se reuniram ele lhes deu uma pequena exortação para serem vigilantes e usou a notícia do senhor Espreita Bem como argumento pois disse ele uma terrível conspiração está sendo planejada contra a cidade a fim de nos massacrar em um único dia e isso não é uma história para ser desprezada pois o autor dela é o senhor Espreita Bem ele sempre amou a cidade um homem sóbrio e sensato que não é falador nem levantador de falsos rumores mas alguém que ama investigar a fundo todas as questões e não fala sobre rumores mas sim sobre argumentos sólidos eu vou chamá-lo e vocês ouvirão por si mesmos então ele o chamou e lhe contou seu relato tão pontualmente afirmando ser verdade com tantas evidências que a alma humana sentiu imediatamente o peso da certeza de que aquilo que o homem dissera é a verdade o pregador também apoiou dizendo senhores não é algo irracional acreditar nisso pois iramos Shaddai além de pecarmos contra Emmanuel e o mandarmos embora da cidade temos muitos relacionamentos com os diabolianos e abandonamos a nossa misericórdia não é de se admirar então que o inimigo de fora e de dentro da cidade planeja e conspira nossa destruição e qual é o melhor momento para fazê-lo a enfermidade está sobre a cidade e por causa disso estamos fracos muitos homens importantes encontram-se mortos e os diabolianos se tornam cada vez mais fortes além disso disse o pregador subordinado eu recebi de um homem honesto mais uma pista de que também ouviu alguém falando que diversas cartas foram trocadas entre os silvagens e os diabolianos a fim de planejar a nossa destruição quando a alma humana ouviu isso não sendo capaz de contra-argumentar levantou a voz e chorou o senhor espreita bem também confirmou na presença dos cidadãos tudo o que o pregador subordinado dissera portanto todos começaram novamente a lamentar sua tolice e a redobrar suas petições para Shaddai seu filho eles também contaram aos capitães altos comandantes e homens de guerra da cidade rogando-lhes que fossem fortes e tivessem coragem e que cuidassem de suas armaduras e estivessem prontos para lutar contra diabos dia e noite quando ele viesse pois sabiam que ele viria para sitiar a cidade de alma humana quando os capitães ouviram isso tendo sempre amado a cidade fizeram como sanção sacudiram-se para se reunirem a fim de conversar e planejar sobre como frustrar os planos diabólicos e ousados que diablos e seus amigos tramavam contra a cidade agora doente fraca e muito pobre eles concordaram com os seguintes termos primeiro que os portões de alma humana deveriam permanecer fechados trancados com barras e cadeados e que todas as pessoas que saíssem ou entrassem deveriam ser rigorosamente revistadas pelos capitães dos guardas para que aqueles que conspiram contra nós possam indo ou vindo ser pegos e para que nós também encontremos quem planeja entre nós a nossa ruína segundo a instrução seguinte era que uma busca rigorosa fosse feita por todos os tipos de diabolianos dentro da cidade e que todas as casas de todos os cidadãos fossem revistadas de cima a baixo e que também casa a casa outra busca fosse feita para descobrir quem entre eles estava envolvido com essa conspiração terceiro também se concluiu que onde quer que um diaboliano fosse encontrado ou com quem mesmo aquele que na cidade de alma humana lhes deram casa e abrigo fossem para sua vergonha penalizados publicamente quarto ficou resolvido também pela cidade de alma humana que um jejum público e um dia de humilhação deveriam ser convocados em toda a sociedade para a justificação de seu príncipe e para sua própria humilhação diante dele por suas transgressões contra Emmanuel e contra Shaddai seu pai depois também decidiram que todos na cidade que não cumprissem o jejum nesse dia e não se arrependessem de seus erros e que se preocupassem apenas com seus assuntos mundanos e fossem encontrados perambulando pelas ruas deveriam ser considerados diabolianos e portanto sofrer como diabolianos por seus atos de maldade quinto ainda se concluiu que com toda a pressa com todo o fervor possível eles renovassem sua humilhação pelo pecado e suas petições por ajuda para Shaddai também decidiram enviar notícias para a corte sobre tudo que o senhor Espreita Bem lhes contou sexto determinou-se também que a cidade deveria agradecer ao senhor Espreita Bem por sua busca diligente pelo bem-estar da cidade e além disso como ele era tão naturalmente inclinado a querer o seu bem e também a eliminar seus inimigos eles lideram a função de general-chefe dos exploradores para o bem da cidade quando a corporação com seus capitães encerrou essa reunião agiram conforme haviam dito trancaram portões fizeram uma busca rigorosa pelos diabolianos e penalizaram publicamente aqueles com quem os diabolianos estavam além disso guardaram jejum renovaram suas petições para o seu príncipe e o senhor Espreita Bem exerceu a sua função e honrou a confiança que a alma humana colocou em suas mãos com grande consciência e boa fidelidade pois ele se entregou inteiramente a esse serviço e não apenas dentro da cidade mas também foi espreitar ver e ouvir fora dela Poucos dias depois de sair em sua jornada ele passou pela colina do portão infernal entrando no país dos céticos onde ouviu sobre tudo que fora falado na alma humana e percebeu também que Diabolos estava quase pronto para sua marcha então retornou rapidamente e reunindo os capitães e anciãos da cidade contou-lhes onde estivera e o que tinha ouvido e visto particularmente ele lhes contou que Diabolos estava quase pronto para sua marcha e que tornaram o velho senhor em credulidade aquele que certa vez fugiu da prisão em alma humana o general de seu exército disse também que seu exército era todo formado por céticos e que eles passavam de 20 mil homens alertou ainda que Diabolos pretendia trazer consigo os mais importantes príncipes do poço infernal e que faria dele seus capitães acima dos céticos por fim relatou que certamente era verdade que muitos vindos do covil negro viriam com Diabolos como suboficiais para reduzir a cidade de alma humana a obediência de Diabolos e seu príncipe além disso ele contou que soube pelos céticos quando esteve entre eles que a razão de incredulidade ser colocado como general de todo o exército era o fato de não haver ninguém mais fiel ao tirano do que ele e porque tinha um desprezo implacável pelo bem-estar da cidade e mais contou ao homem que ele se lembrava das afrontas que a cidade o fez passar e estava decidido a vingar deles os príncipes das trevas no entanto devem ser colocados como altos comandantes e somente incredulidade estará acima de todos porque quase me esqueci ele poderia setear a cidade com mais facilidade e debilidade do que qualquer outro príncipe agora quando os chefes da cidade e os anciãos ouviram as notícias que o senhor espreita bem havia trazido consideraram oportuno sem demora porém execução às leis que o príncipe ditara contra os diabolianos e que lhes ordenara cumprir assim imediatamente iniciou-se uma busca diligente e imparcial por todas as casas em alma humana procurando por todos os tipos de diabolianos então na casa do senhor mente na casa do senhor vontade seja feita foram encontrados os dois na primeira estava o senhor cobiça mas ele mudara seu nome para economia prudente na casa do senhor vontade seja feita estava lacívia que agora chamava-se alegria inofensiva os capitães e os anciãos da cidade de alma humana levaram esses dois homens e os colocaram sob custódia nas mãos do senhor homem verdadeiro o carcereiro este homem os tratou com tanta severidade e os colocou em ferros tão pesados que logo os dois se tornaram vítimas de uma terrível deterioração e morreram na prisão seus mestres também segundo o acordo feito entre os capitães e anciãos foram penalizados publicamente para sua vergonha e para servir de alerta a toda a cidade essa era a forma de penitência naqueles dias as pessoas reconhecendo a maldade em suas ações eram obrigadas a fazer uma confissão pública de seus erros e garantir uma correção rigorosa de suas vidas depois disso os capitães e os anciãos de alma humana ainda tentaram encontrar mais geabolianos onde quer que se espreitassem fossem tocas cavernas buracos catacumbas ou onde mais conseguissem procurar dentro ou ao redor do muro da cidade no entanto embora eles conseguissem enxergar claramente suas pegadas e assim seguir suas pistas e seu cheiro até as entradas de suas cavernas e tocas prendê-los e fazer justiça não era possível pois seus caminhos eram tão tortos seus covis tão fortes e eles rápidos demais para refugiarem-se ali entretanto a alma humana agia agora com tanta rigidez para com os diabolianos restantes que eles ficavam felizes em se encolher pelos cantos houve um tempo quando se atreviam a caminhar a pé publicamente e durante o dia agora porém eles eram obrigados a abraçar a privacidade da vida noturna houve um tempo em que um alma humaniano era o seu companheiro agora porém eles os consideravam inimigos mortais essa foi a boa mudança que o senhor Esprey também trouxe para a famosa cidade a essa altura diabos completaram o exército que pretendia levar com ele para destruir a cidade ele estabeleceu capitães e outros oficiais de campo seguindo o que agradava seu estômago Diabolos era seu chefe supremo e incredulidade o general de seu exército seus capitães mais nobres serão nomeados adiante pois agora falaremos sobre seus oficiais bandeiras e escudos primeiro seu primeiro comandante o capitão Ira era o capitão sobre os céticos da eleição suas bandeiras eram vermelhas seu porta estandarte era o senhor destrutivo e seu escudo o grande dragão vermelho segundo o capitão Fúria era o capitão sobre os céticos da convocação seu porta estandarte era o senhor escuridão suas cores eram pálidas e seu escudo uma ardente serpente voadora o terceiro comandante o capitão condenação era o capitão sobre os céticos da graça suas cores eram vermelhas o senhor sem vida carregava a bandeira e seu escudo era o covil negro o quarto capitão era o capitão insaciável o capitão sobre os céticos da fé suas cores eram vermelhas o senhor devorador carregava sua bandeira e seu escudo era uma mandíbula bocejante o quinto o capitão enxofre era o capitão sobre os céticos da perseverança suas cores também eram vermelhas quem carregava seu estandarte era o senhor incêndio e seu escudo era uma chama azul mal cheirosa o sexto capitão era o capitão tormento o capitão sobre os céticos da ressurreição suas cores eram pálidas e o senhor corroer era o seu porta estandarte e seu escudo era o verme negro o sétimo era o capitão sem alívio o capitão sobre os céticos da salvação suas cores eram vermelhas o senhor impaciente era o seu porta estandarte e seu escudo era a horrível imagem da morte o oitavo era o capitão sepulcro ele era capitão sobre os céticos da glória suas cores também eram pálidas seu porta estandarte era o senhor corrupção seu escudo era o crânio e os ossos de homens mortos o nono o capitão esperança passada era o capitão dos que são chamados de céticos da felicidade seu porta estandarte era o senhor desespero suas cores também eram vermelhas e seu escudo um ferro quente e um coração duro esses eram seus capitães e essas eram suas forças seus estandartes cores e escudos sobre eles Diabolos colocou sete capitães superiores a saber o senhor Beuzebú senhor Lúcifer senhor Legião senhor Apolion senhor Piton senhor Cérbero e senhor Belial esses sete foram colocados acima dos capitães com incredulidade como general e Diabolos como rei alguns dos voluntários também foram colocados como capitães de centenas de outros capitães e assim o exército de incredulidade tornou-se completo então eles partiram da colina do portão infernal pois lá era seu ponto de encontro de onde seguiram o caminho em marcha na direção da cidade como indiquei antes a cidade recebera como era da vontade de Shadai da boca do senhor espreita bem o alarme de sua vinda anteriormente portanto eles estabeleceram uma forte vigilância nos portões e também dobraram o número de guardas além disso posicionaram suas atiradeiras em lugares estratégicos de onde poderiam lançar grandes pedras contra seu furioso inimigo os diabolianos que estavam na cidade também não puderam fazer o mal que pretendiam pois agora a alma humana estava desperta mas oh pobre povo eles ficaram muito assustados quando viram seus primeiros adversários e o cerco que fizeram na cidade principalmente quando viram o rufar dos tambores para falar a verdade esse som era algo maravilhosamente terrível de se ouvir se homens estivessem acordados e o ouvissem se assustava todos em mais de dez quilômetros de distância suas cores também eram algo terrível e desanimador de se ver quando o diabolos se levantou contra a cidade primeiro se aproximou do portão dos ouvidos e o atacou furiosamente supondo como parecia que seus amigos estavam prontos para trabalhar do lado de dentro mas os cidadãos já haviam cuidado disso antes com a vigilância dos capitães portanto ao não contar com a ajuda que esperava da parte deles e vendo que seu exército era atingido pelas pedras atiradas e isso sem falar sobre os capitães pois considerando a fraqueza que continuava sobre eles por causa da longa enfermidade que afligia toda a cidade eles se comportaram com valentia Diabolos foi forçado a recuar para longe da cidade junto com seus homens para o campo fora do alcance das atiradeiras deles depois de se proteger ele passou a se entrincheirar e levou ou melhor levantou quatro montes contra a cidade o primeiro foi chamado de Monte Diabolos com o próprio nome nele a fim de atemorizar mais a cidade os outros três ele chamou de Monte Electo Monte Megera e Monte Tisífone pois esses eram os nomes das três flores do inferno então Diabolos começou seu jogo com a alma humana como leão age com sua presa até fazê-la desmaiar de terror no entanto como eu disse os capitães e soldados resistiram tão resolutamente e executaram tantos com suas pedras que fizeram Diabolos recuar mesmo contra sua vontade e assim a alma humana começou a tomar coragem sobre o Monte Diabolos que se erguia no lado norte da cidade o tirano achou seu estandarte isso foi algo aterrorizador de se ver pois ele mesmo desenhara com uma arte diabólica algo parecido com um escudo uma chama flamejante terrível de se olhar e um desenho de alma humana queimando dentro do fogo quando Diabolos terminou isso ordenou a seu percussionista que se aproximassem dos muros da cidade todas as noites a fim de soar uma negociação ordenou que isso fosse feito todas as noites pois durante o dia eles os incomodavam com as suas atiradeiras o tirano disse que tinha a ideia de discutir com a agora trêmula cidade e ordenou que os tambores fossem tocados todas as noites para que ao exaurir a cidade eles se possível fossem forçados a fazê-lo então o instrumentista agiu como ordenado levantou-se e tocou o seu tambor no entanto quando eles rufaram se alguém olhasse em direção a cidade veria escuridão e tristeza e acima dela o céu estava escuro nenhum som já ouvido na terra era mais terrível a não ser a voz de Shaddai quando ele falava e como alma humana tremia parecia que seria engolida quando o tocador de tambor convocou uma audiência fez esse discurso para a alma humana meu mestre me mandou dizer a vocês que se estiverem dispostos a se submeter desfrutarão o bom da terra mas se forem teimosos ele está decidido a tomá-la à força no entanto quando o fugitivo terminou de tocar o tambor o povo de alma humana já se dirigira para os capitães que estavam no castelo então não havia ninguém para lhe dar atenção ou uma resposta desse modo o homem não tocou mais naquela noite e retornou para seu mestre no acampamento quando o diabo nos viu que não conseguiria fazer o desejado com a cidade pelo barulho do tambor enviou na noite seguinte o homem sem o tambor para avisar aos cidadãos que queria negociar no entanto quando conseguiu conversar com eles sua negociação se transformou em um ultimato para a cidade se entregar eles entretanto não lhes deram atenção pois se lembraram do quanto lhes custara da primeira vez ouvir as palavras dele na noite seguinte fez o mesmo e então o mensageiro para a alma humana foi o terrível capitão sepulcro que foi até os muros de alma humana e fez seu discurso para a cidade ó vocês moradores da rebelde cidade eu os convoco em nome do príncipe diabos assim mais confusão abrir os portões de sua cidade permitindo que o grande senhor entre no entanto se vocês continuarem a rebelar-se quando tomarmos a cidade para nós por força engoleremos vocês como um túmulo portanto se darão atenção às minhas convocações falem se não avisem-me a razão dessas minhas convocações continuou ele é o fato de meu senhor ser seu príncipe e senhor inquestionável como vocês mesmos já reconheceram anteriormente o ataque que meu senhor sofreu quando Emmanuel o tratou de maneira tão desonrosa não fez com que ele perdesse seu direito e não o fez desistir de tentar recuperar o que é seu considere então a alma humana consigo mesma se você se mostrará pacífica ou não se se render calmamente então nossa antiga amizade estará restaurada mas se ainda se recusar e for rebelde então não espere nada além de fogo e espada quando a abatida cidade de alma humana ouviu esse mensageiro e suas convocações ficou ainda mais apreensiva mas não respondeu nada para o capitão que voltou do mesmo modo como foi no entanto depois de algumas conversas entre si e também com alguns de seus capitães eles se apresentaram novamente ao senhor secretário para pedir a sua opinião e seus conselhos pois esse senhor secretário era seu principal pregador como também já foi mencionado anteriormente mas agora estava doente em repouso os homens pediram seu favor em dois ou três assuntos um que ficasse confortavelmente com eles e não se mantivesse tão afastado como antes além disso pediram que ele se convencesse a conceder-lhe uma audiência e que relatariam sua condição miserável quanto a isso porém ele lhe respondeu como antes que ainda estava em recuperação por isso não poderia fazer como antes dois a segunda coisa que desejavam era que o homem concordasse em dar-lhes o seu conselho sobre os assuntos agora tão importantes pois Diabolos chegara e montara acampamento diante da cidade com não menos que vinte mil céticos além disso eles disseram que tanto Diabolos quanto seus capitães eram homens cruéis e que estavam com medo deles no entanto para isso o senhor secretário disse vocês precisam olhar para a lei do príncipe e ir lá ver o que devem fazer 3 em seguida eles desejaram que sua alteza os ajudasse a elaborar uma petição para Shaddai para Emmanuel seu filho e que ele colocasse sua própria mão como um símbolo de que ele era como eles pois meu senhor já enviamos muitas mas não obtivemos nenhuma resposta de paz mas agora certamente uma petição com a marca de sua mão pode conseguir o bem para a alma humana entretanto a resposta que ele deu para isso foi que eles haviam ofendido seu Emmanuel e também o entristeceram e que portanto deveriam tomar parte de seus próprios planos essa resposta do senhor secretário caiu como uma pedra de moinho sobre eles sim e isso esmagou de tal forma que eles não sabiam o que fazer ainda assim não se atreveram a concordar com as exigências de diabos nem com as de seu capitão assim quando o inimigo se levantou contra ela a cidade de alma humana ficou entre dois dilemas seus inimigos estavam prontos para devorá-la e seus amigos se abstiveram de ajudá-la então se levantou o meu senhor prefeito cujo nome era senhor entendimento e começou a pensar e pensar até perceber algum consolo na aparentemente amarga fala do senhor secretário pois assim ele disse primeiro essa indiferença veio após a seguinte fala de meu senhor nós ainda devemos sofrer pelos nossos pecados segundo as palavras ainda soam como se no fim nós seríamos salvos de nossos inimigos e após mais alguns sofrimentos Emmanuel viria para nos ajudar o senhor prefeito foi mais crítico ainda ao lidar com as palavras do secretário porque ele era mais do que um profeta e suas palavras nunca eram apenas o que pareciam elas sempre eram repletas de significados desse modo os cidadãos receberam permissão para investigá-las e aplicá-las como achasse melhor então eles saíram da presença desse senhor e retornaram para os capitães a quem contaram o que o senhor secretário havia dito após ouvirem tudo todos compartilhavam da mesma opinião que o senhor prefeito os capitães portanto começaram a tomar coragem e a se preparar não apenas para realizar uma investida corajosa contra o acampamento do inimigo mas também para destruir tudo o que era diaboliano bem como todos os céticos que o tirano havia trazido com ele para destruir a pobre cidade então todos voltaram para os seus lugares os capitães para seus lugares o senhor prefeito para o seu o pregador subordinado para o dele e o senhor vontade seja feita para o dele os capitães ansiavam por trabalhar para o príncipe pois eles tinham prazer em conquistas bélicas portanto no dia seguinte reuniram-se para conversar após essa conversa decidiram responder ao capitão de diablos com suas atiradeiras e assim o fizeram logo ao nascer do sol sobre o dia seguinte pois diablos se aventuraram a se aproximar novamente mas as pedras das atiradeiras eram para ele os seus como vespas pois assim como não havia nada tão terrível para a alma humana como o som dos tambores de diablos também não havia nada de tão terrível para diablos como o manejo correto das atiradeiras de Emmanuel portanto diablos foi forçado a recuar de novo para ainda mais longe da cidade então o senhor prefeito fez soar os sinos e disse que graças sejam dadas ao senhor secretário pela boca do pregador pois por suas palavras os capitães e anciãos de alma humana foram fortalecidos contra diablos quando este viu que seus capitães e soldados lordes e nobres estavam assustados atingidos pelas pedras que vinham das atiradeiras douradas do príncipe da cidade refletiu consigo e disse tentarei pegá-los por meio da bajulação tentarei seduzi-los para minha rede assim depois de algum tempo ele foi novamente até o muro da cidade sem seu tambor sem o capitão sepulcro mas após adoçar os lábios parecia um príncipe pacífico de muitas palavras doces sem qualquer traço maligno sem desejo de ringar-se de alma humana pelos males recebidos por eles seu único objetivo ele dizia era o bem-estar a bondade e o benefício para a cidade e o seu povo portanto depois de pedir uma audiência e desejar que os cidadãos a concedessem Diablo fez um discurso dizendo ó desejo do meu coração cidade de alma humana quantas noites eu vigiei e quantos passos vacilantes dei se eu pudesse apenas lhe fazer algum bem longe de mim desejar iniciar uma guerra contra vocês ao se entregarem a mim será por vontade própria e calmamente vocês sabem que já pertenceram a mim lembre-se também de que enquanto estavam comigo eu os tinha como meus súditos vocês recebiam todos os prazeres desta terra que eu seu senhor e príncipe poderia lhes dar ou que eu poderia inventar para deixá-la bonita e alegre considerem vocês nunca tiveram tempos tão difíceis escuros atribulados e aflitos como tem sido desde que me abandonaram e nunca terão paz de novo até que eu e vocês sejamos um novamente mas decidam me abraçar de novo e eu irei sim aumentar seus privilégios abundantemente para que sua liberdade seja tomar manter aproveitar e pegar para si tudo o que lhe for agradável de leste a oeste além disso nenhuma daquelas crueldades com as quais vocês me ofenderam serão apontadas enquanto durarem o sol e a luz nenhum dos meus queridos amigos que agora por medo de vocês escondem-se em tocas buracos e cavernas na cidade fará algum mal eles serão seus servos e farão tudo o que vocês quiserem e o que precisar ser feito não preciso dizer mais nada vocês os conhecem e sua companhia já lhes agradou muito por que então precisamos permanecer nesse conflito vamos renovar nosso entendimento e nossa amizade novamente sejam indulgentes com seu amigo eu tomei a liberdade neste momento de falar livremente com vocês o amor que eu sinto por vocês me compele a fazê-lo assim como o zelo do meu coração por meus amigos que estão com vocês portanto não me causem mais problemas nem a vocês mesmos ou atrairão mais medos e temores eu quero tê-los para mim por bem ou por mal não se deixem enganar pelo poder e pela força de seus capitães ou pensando que Emmanuel virá ajudá-los pois essa força não lhe serve para nada eu venho contra vocês com um exército robusto e valente e todos os príncipes da toca são seus líderes além disso meus capitães são mais ágeis que águias mais fortes que leões e mais cobiçosos por presas do que lobos quem é ogue de bazã quem é golias de gate e quem são centenas deles perto do menor dos meus capitães como então a alma humana pensa que escapará que escapará de minha mão e força quando o diabo terminou seu discurso elogioso bajulador enganador e mentiroso para a famosa cidade o senhor prefeito lhe respondeu ó diabo os príncipe das trevas e mestre de todo engano já aprovamos o suficiente de suas mentiras e bajulações e já bebemos muito desse cálice de destruição devemos então dar ouvidos a você e assim quebrar as ordens de nosso grande xadai para nos juntarmos a você de modo que nosso príncipe nos rejeite e se afaste de nós para sempre e sendo desprezado por Emmanuel o lugar que ele tem preparado para você será um lugar de descanso para nós além disso ó você que está oco e vazio de toda a verdade preferimos morrer em suas mãos a cair de seus enganos mentirosos e bajuladores quando o tirano viu que pouco seria alcançado em uma conversa com o senhor prefeito encheu-se de ira diabólica e decidiu que novamente ele e seu exército de céticos realizariam o ataque à cidade então chamou o tocador de tambor que tocava para seus homens a fim de que estivesse pronto para lutar contra a corporação assim Diabolos se aproximou com seu exército e colocou seus homens em posição o capitão cruel capitão tormento foram colocados contra o portão do sentimento e o tirano lhes ordenou que ficasse ali para a guerra também disse que se necessário o capitão sem alívio iria ajudá-los no portão do nariz ele colocou o capitão enxofre e o capitão sepulcro e ordenou a eles que vigiassem as suas guarnições naquele lado da cidade no portão dos olhos ele colocou aquele com um semblante severo capitão esperança passada e ali ele firmou seu terrível estandarte o capitão insaciável foi colocado para vigiar as carruagens de diabos sendo também escolhido como responsável por levar a custódia a qualquer presa que fosse tomada do inimigo o portão da boca era usado pelos habitantes de alma humana como porta de saída portanto eles o mantinham fortalecido pois era por ele que os cidadãos enviavam as suas petições para Emmanuel seu príncipe esse também era o portão sobre o qual os capitães usavam as suas atiradeiras contra os inimigos já que este era um povo inclinado de modo que ao colocá-las ali permitindo que as pedras voassem daquele lugar agiam de modo eficaz contra o exército do tirano portanto por esse motivo Diabolos queria se possível cobrir o portão da boca com sujeira assim como Diabolos estava ocupado e diligente na preparação do seu ataque contra a cidade os capitães e soldados da corporação também estavam ocupados preparando-se dentro dela eles montaram suas atiradeiras hastearam suas bandeiras soaram suas trombetas e colocaram-se em posição que fora planejada para prejudicar mais o inimigo e para a vantagem de alma humana e por fim os soldados receberam ordens para estarem preparados para a guerra quando a trombeta soasse o senhor vontade seja feita ficou responsável por vigiar os rebeldes que estavam dentro da cidade e por fazer o que pudesse para prendê-los ou para sufocá-los em suas cavernas tocas e buracos no muro da cidade para falar a verdade sobre ele desde que fora penalizado por seus erros demonstrou mais honestidade e coragem de espírito como qualquer outro pois prendeu um tal de festeiro e seu irmão vivaz os dois filhos de seu servo alegria inofensiva e os crucificou com as próprias mãos e esse foi o motivo de crucificá-los depois que seu pai foi entregue as mãos do senhor homem verdadeiro o carcereiro eles e seus filhos começaram a pregar peças e a brincar com as filhas de seu senhor e o senhor vontade seja feita ficou desconfiado que eles estavam se tornando muito próximos o que chegou até os ouvidos de seu senhor então relutante em executá-los precipitadamente não os atacou de imediato mas estabeleceu vigias e espiões para ver se isso era verdade logo ele ficou sabendo pois seus dois servos cujos nomes eram descubra e conta tudo surpreenderam-nos juntos de forma indiscreta uma ou duas vezes e foram contar para o seu senhor então quando o senhor vontade seja feita tinha provas suficientes para acreditar que tudo era verdade prendeu os dois jovens diabolianos e os levou para o portão dos olhos onde ele ergueu uma cruz muito alta bem diante de diablos e do seu exército e crucificou os jovens criminosos desafiando o capitão esperança passada e o terrível estandarte do tirano esse ato cristão do corajoso senhor vontade seja feita envergonhou muito o capitão esperança passada desanimou o exército de diablos e amedrontou os vagabundos diabolianos na cidade além de dar força e coragem para os capitães que pertenciam a Emmanuel assim sem demora eles se reuniram e por esse ato do meu senhor a alma humana estava decidida a lutar desse modo os diabolianos que estavam dentro da cidade não puderam fazer aquilo que diablos esperava e essa não era a única prova de honestidade que o corajoso senhor vontade seja feita entregou para a cidade nem de sua lealdade para com o príncipe como mais tarde será revelado quando os filhos de economia prudente os quais moravam com o senhor mente viram que o senhor vontade seja feita havia feito com aqueles que moravam com ele decidiram fugir antes que tivessem de beber do mesmo cálice o senhor mente entretanto percebendo isso prendeu-os em sua casa até amanhecer ele prendeu e os acorrentou levando-os até o mesmo lugar em que seu senhor havia assassinado os outros dois e os crucificou ali os cidadãos também foram muito encorajados por esse ato do senhor mente e fizeram o que podiam para aprender mais desses diabolianos perturbadores no entanto naquele momento o restante deles estavam tão escondido que não podia ser preso então eles estabeleceram uma vigilância inteligente contra os diabolianos e todos foram para suas casas eu contei a vocês que diablos e seu exército ficaram um pouco envergonhados e desanimados com o que o senhor vontade seja feita fez ao crucificar os dois jovens diabolianos mas seu desânimo logo se transformou em uma loucura furiosa e em ir contra a cidade e ele lutaria contra ela os cidadãos e os capitães internos também tinham sua esperança e sua expectativa aumentadas acreditando que finalmente o dia seria deles então ficaram com menos medo além disso seu precador subordinado fez um sermão sobre o assunto e ele retirou o tema daquele texto quanto a gade uma tropa o acometerá mas ele a acometerá por fim Gênesis 49 19 demonstrando que embora a alma humana sofresse primeiro ainda a vitória com certeza seria dela no final então Diabolos ordenou ao seu tocador de tambor que fizesse soar uma acusação contra a cidade e os capitães que estavam na cidade também soaram uma acusação contra os de Diabolos mas não tinham tambor as trombetas de prata soaram contra eles então aqueles no acampamento de Diabolos foram até a cidade para tomá-la e os capitães no castelo com as atiradeiras no portão da boca também os atacaram rapidamente no acampamento de Diabolos só se ouviam rugidos e blasfêmias mas na cidade eram ouvidas boas palavras oração e o cantar de salmos o inimigo respondia com objeções terríveis e o tremor de seu tambor porém a cidade respondia com o movimento de suas atiradeiras e o som elodioso de suas trombetas e assim a batalha se estendeu por vários dias com um pequeno intervalo aqui e ali no qual os cidadãos se refrescavam e os capitães se preparavam para outro ataque os capitães de Emmanuel estavam vestidos com armaduras prateadas e os soldados com couraças resistentes já os de Diabolos estavam com armaduras de ferro que haviam sido feitas para receber os tiros da arma de Emmanuel na cidade alguns estavam machucados e outros ficaram gravemente feridos para piorar a situação não havia um cirurgião em alma humana pois Emmanuel não estava naquele momento todavia os feridos não morreram por causa das folhas de uma árvore mas seus ferimentos estavam apodrecendo e alguns fediam muito entre os cidadãos ficaram feridos senhor razão na cabeça outro homem foi ferido o corajoso senhor prefeito no olho o senhor mente foi ferido no estômago o honesto pregador subordinado recebeu um tiro não muito longe do coração no entanto nenhum desses ferimentos era mortal muitos da cidade não só ficaram feridos mas muitos foram mortos no acampamento de diabos houve um considerável número de mortos e feridos por exemplo o capitão raiva e o capitão cruel foram feridos o capitão da nação foi obrigado a recuar e a proteger-se em um lugar distante de alma humana a bandeira de alma humana bem como seu porta estandarte foram derrubados e o capitão muitas feridas para o grande tristeza e vergonha de seu príncipe diabos perdeu o cérebro ao ser golpeado por uma pedra da tiradeira muitos dos céticos também foram mortos embora tenham sobrado homens o suficiente para fazer a cidade se abalar e tremer com a vitória daquele dia ao lado de alma humana os cidadãos e capitães ficaram animados e cobriram o acampamento de diabos com uma nuvem mas isso deixou ainda mais furioso então no dia seguinte a alma humana descansou e ordenou que os sinos fossem tocados as trombetas também soaram alegremente e os capitães gritavam pela cidade se uma vontade seja feita também não ficou desocupado mas prestou serviços notáveis contra os domésticos ou seja os diabolianos que estavam na cidade ele os deixou perplexos ao incendiar um deles um companheiro chamado senhor qualquer coisa que já mencionamos anteriormente em virtude de esse homem ter se vocês se lembram não apenas levado os três companheiros para diabos depois de os diabolianos os tirarem das forças do capitão Bonerges mas também o persuadido alistar-se sobre o tirano para lutar contra o exército de Shaddai meu senhor vontade seja feita também prender um diaboliano notável cujo nome era a pé soltos um observador para os vadios em alma humana responsável por levar notícias de alma humana para o acampamento e do acampamento para os inimigos que estavam em alma humana ambos foram levados em segurança ao senhor homem verdadeiro o carcereiro com uma ordem para mantê-los presos em ferros pois ele pretendia crucificá-los quando fosse melhor para a corporação e mais desencorajador para o campo dos inimigos o senhor prefeito também embora não pudesse se mover tanto quanto antes em virtude do ferimento que sofrera recentemente ainda dava ordens a todos os nativos de alma humana para que vigiassem e continuassem em guarda e se a ocasião permitisse provassem sua coragem o senhor consciência o pregador também fez o seu melhor para manter viva a memória de seus documentos no coração do povo de alma humana capítulo 15 algum tempo depois os capitães e os fortes da cidade de alma humana concordaram e decidiram em dado momento realizar uma investida contra o acampamento de diabos o que deveria ser feito durante a noite essa foi a loucura da cidade no entanto eles o fizeram pois com sua recente vitória ainda em suas memórias exalavam coragem quando chegou a noite escolhida os bravos capitães do príncipe sortearam quem deveria liderar o grupo nessa nova e desesperada expedição contra Diabolos e seu exército diaboliano a sorte de liderar a infeliz esperança caiu para o capitão crédito capitão experiência e capitão boa esperança então como eu disse eles fizeram sua investida contra o exército que montava cerco contra eles e a sorte dos capitães foi atacar os principais homens de seus inimigos no entanto como Diabolos e seus homens eram experientes e acostumados ao trabalho noturno receberam o alarme imediatamente e já estavam preparados para a batalha como se tivessem sido avisados da sua chegada portanto foi tudo muito rápido e os golpes eram muito duros dos dois lados o tambor do inferno também era tocado com mais fúria enquanto as trombetas do príncipe soavam docemente e assim começou a batalha o capitão insaciável acompanhava as carruagens dos inimigos para ver onde pegaria alguma presa os capitães do príncipe lutaram bravamente além do que era esperado que fizessem eles feriram muitos e fizeram um exército inteiro de diabos recuar no entanto não sei dizer como mas o bravo capitão crédito o capitão boa esperança e o capitão experiência estavam tão envolvidos na perseguição despedaçando e atacando a retaguarda do inimigo que o capitão crédito tropeçou e caiu ficando tão ferido com a queda que não era capaz de se levantar então o capitão experiência chegou para ajudá-lo e nisso seus homens ficaram confusos o capitão também sentia muita dor e não conseguia parar de gritar o que fez os outros dois desmaiarem pensando que o capitão crédito havia sido mortalmente ferido desse modo seus homens ficaram ainda mais desorientados e não conseguiram lutar diabos muito observador ainda que neste momento estivessem em pior situação ao perceber que os homens que eram os perseguidores haviam feito uma pausa aproveitando-se do fato de que os capitães provavelmente estariam feridos ou mortos deu um passo encarou-os de frente e atacou o exército do príncipe com tanta fúria quando o inferno poderia conferir a ele sua sorte foi cair justamente entre os três capitães capitão crédito capitão boa esperança e capitão experiência cortando ferindo e penetrando-os tão terrivelmente que com a falta de coragem a confusão e os ferimentos que receberam além da perda de muito sangue embora tivessem em seu poder as três melhores mãos em alma humana quase não conseguiram voltar para fortaleza e segurança quando o exército do príncipe viu como os três capitães haviam sido atacados pensou em sua sabedoria que seria melhor recuar da maneira mais segura possível e então voltou de onde havia saído e foi o fim dessa ação Diámalos porém estava tão animado com sua empreitada noturna que prometeu para si que iria em poucos dias a tranquila e completa conquista da cidade por isso no dia seguinte cercou a cidade com grande ousadia e exigiu permissão para entrar além de ordenar que sem demora eles se entregassem para o seu governo os diabolianos que estavam dentro da cidade também começaram a ficar um pouco agitados como ainda mostraremos no entanto o senhor corajoso prefeito respondeu que o que era seu deveria ser tomado a força porque enquanto Emmanuel seu príncipe estivesse vivo eles nunca concordariam em entregar a alma humana a outra pessoa com isso o senhor vontade seja feita se levantou e disse Diábulos mestre do covil inimigo de tudo que é bom nós pobres habitantes da cidade estamos bem familiarizados com o seu governo e com o fim das coisas que certamente acontecerão se nos submetermos a você para chegarmos a ponto de fazê-lo portanto enquanto não tínhamos conhecimento permitimos que você tomasse a cidade assim como o pássaro que não viu a armadilha e por isso caiu nas mãos do passarinheiro mas agora fomos tirados das trevas para a luz e também fomos tirados do poder de Satanás para o poder de Deus e ainda que por suas sutilezas e também pelas sutilezas dos diabolianos de dentro da cidade tenhamos sofrido muitas perdas e também estejamos mergulhados em muita perplexidade sem empecilho não nos entregaremos não abaixaremos nossas armas nem nos entregaremos para um tirano tão terrível como você não o faremos preferimos morrer em nossos postos além disso temos esperança de que no tempo certo chegará o livramento da corte para nós e então ainda estaremos em guerra contra você esse corajoso discurso do senhor vontade seja feita juntamente aquele do prefeito diminuiu um pouco a ousadia de diábolos embora tenha acendido a fúria de sua raiva ele também auxiliou os homens da cidade e os capitães sim foi como um bálsamo para a ferida do bravo capitão crédito pois você deve saber que fazer um corajoso discurso nesse momento foi oportuno e também vantajoso o senhor vontade seja feita também exerceu suas funções de modo valoroso dentro da cidade pois enquanto os capitães e soldados estavam no campo ele estava armado na cidade e sempre que encontravam diaboleano eles eram obrigados a sentir o peso de sua mão e também a ponta de sua espada penetrante desse modo ele feriu muitos diabolianos como o senhor sofisma o senhor agressivo o senhor pragmático e o senhor murmuração também mutilou muitos do tipo mais vil de diabolianos embora no momento eu não possa fornecer um relato sobre alguém que ele matou o motivo ou melhor a vantagem que o senhor vontade seja feita tinha naquele momento para fazer isso encontrava-se no fato dos capitães terem saído para lutar contra o inimigo no campo agora pensaram os diabolianos é o nosso momento de perturbar e provocar um tumulto na cidade então eles se uniram como em um único corpo e começaram a agitar-se como se fosse um furacão e uma tempestade estivesse lá desse modo como eu disse ele aproveitou a oportunidade para atacá-los com seus homens cortando e golpeando com uma coragem destemida o que fez os diabolianos se dispersarem para seus esconderijos com muita pressa e assim meu senhor voltou para o seu lugar esse corajoso senhor vingou de certa forma o dano causado por diabolos contra os capitães e também lhe mostrou que a alma humana não se dobraria por causa de uma ou duas perdas ou vitórias com isso as asas do tirano foram cortadas novamente quanto ao seu orgulho quero dizer em comparação com o que ele faria se os diabolianos tivessem afligido a cidade com a mesma intensidade com que ele afligiu os capitães diabolos então decidiu fazer outro ataque contra a alma humana pois pensou ele já que os derrotei uma vez posso derrotá-los outra assim ordenou a seus homens que ficassem prontos em uma determinada hora da noite para realizar um novo ataque contra a cidade ele ele os orientou para concentrar suas forças contra o portão do sentimento a fim de tentar invadir a cidade por ele a palavra de comando para seus oficiais soldados era fogo do inferno e se nós o atacarmos como desejamos fazer com pouco ou toda a nossa força quero que aqueles no portão fiquem atentos para não esquecerem a palavra de ordem e façam com que tudo que se ouça na cidade seja fogo do inferno o tambor também deveria ser tocado ininterruptamente e os porta-estandartes deveriam erguer suas cores os soldados foram incentivados a ter coragem e a cumprir bravamente seu papel contra a cidade então quando a noite chegou e o tirano já havia preparado tudo para a missão ele realizou seu ataque contra o portão do sentimento de modo que depois de algum tempo lutando ali conseguiu abrir o portão a verdade é que esse portão estava fraco e então foi mais fácil de invadir quando o diabo tentou abri-lo colocou os seus capitães ali tentou forçá-lo mas os capitães do príncipe o atacaram e tornaram a sua entrada mais difícil do que ele desejava e para falar a verdade eles resistiram o quanto puderam mas com seus três melhores e mais valentes capitães feridos e por isso incapazes de prestar o serviço que deveria para a cidade eles estavam superados em força e não conseguiram mantê-los fora de alma humana portanto os homens do príncipe e seus capitães foram em direção ao castelo e para a fortaleza da cidade fizeram isso em parte para sua própria segurança em parte pela segurança da própria cidade e em parte ou melhor principalmente para preservar a habitação real de Emmanuel na cidade pois o castelo era isso com os capitães refugiados no castelo o inimigo conseguiu sem muita resistência tomar para si o resto da cidade e espalhando-se por todos os cantos gritava enquanto marchava de acordo com o comando do tirano fogo do inferno então durante algum tempo não havia outro som em alma humana além do horrendo barulho de fogo do inferno com o rufar do tambor de Diabolos agora as nuvens estavam negas sobre a cidade e parecia não haver nela nada além de ruínas Diabolos também abrigou seus soldados nas casas dos habitantes da cidade sim a casa do pregador subordinado estava repleta desses céticos grotescos bem como a casa do senhor prefeito e do senhor vontade seja feita não havia um canto uma cabana um celeiro ou um chiqueiro que não estivesse cheio desses vermes eles expulsaram os homens das cidades das suas casas deitaram-se em suas camas e sentaram-se às suas mesas ah pobre alma humana agora você sentia não apenas os frutos do pecado mas também o veneno que estava nas palavras elogiosas do senhor segurança carnal eles pegavam tudo o que conseguiam carregar e incendiaram diversos pontos da cidade muitas crianças também foram despedaçadas por eles e aqueles que ainda não haviam nascido foram destruídos no útero da mãe você pode imaginar que não seria possível ser de outra forma pois que consciência piedade ou compaixão alguém poderia esperar das mãos de céticos tão grotescos todas as mulheres da cidade jovens ou velhas foram forçadas violadas e terrivelmente abusadas de modo que desmaiaram abortaram e muitas delas morreram ficando largadas em todas as ruas e cantos da cidade agora a alma humana parecia apenas um covil de dragões e um símbolo do inferno além de um local de total escuridão a alma humana parecia um deserto estéreo apenas urtigas arbustos espinhos e coisas mal cheirosas pareciam cobrir a face da cidade eu lhes disse antes como esses céticos diabolianos expulsaram os homens da cidade de suas camas e agora acrescento que eles os feriram espancaram-nos e quase arrancaram os cérebros de muitos deles eu disse muito mas na verdade foi a maioria se não quase todos o senhor consciência ficou tão ferido e suas feridas apodreceram tanto que ele não conseguia descansar nem de dia nem de noite como se tivessem uma tortura contínua no entanto se Shaddai não comprolasse tudo ele com certeza já teria sido morto eles agrediram tanto o senhor prefeito que seus olhos quase saltaram para fora e se o senhor vontade seja feita não houvesse entrado no castelo eles o teriam cortado em pedaços pois por causa do seu coração eles o consideravam um dos piores homens em alma humana contra diablos e seu bando e de fato eles se mostraram um homem e vocês ouvirão mais sobre seus feitos depois nesse momento alguém poderia andar dias e dias pela cidade e não ver ninguém que parecesse religioso ah como era terrível o estado de alma humana agora todas as esquinas estavam repletas de céticos soldados caminhavam pela cidade em bandos e enchiam as casas com sons terríveis canções fúteis histórias mentirosas e palavras blasfemas contra Shaddai e seu filho os diabolianos que sempre espreitavam nos muros tocas e buracos da cidade saíram e mostraram o rosto sim eles caminhavam abertamente na companhia desses céticos agora tinham mais coragem de andar pelas ruas assombrar casas e se mostrarem do que qualquer um dos mais honestos habitantes da lamentável cidade de alma humana no entanto diablos e seus homens não estavam tranquilos na cidade pois eles não foram recebidos como os capitães e as forças de Emanuel os cidadãos os intimidavam como podiam também não destruíram nada de importante na cidade além daquilo que pegaram contra a vontade dos cidadãos pois eles esconderam tudo o que conseguiram e o que não eles entregavam de má vontade pobres almas preferiam que ficassem com as suas casas para não suportar as suas companhias naquele momento porém eles eram seus prisioneiros e seus prisioneiros foram forçados a ser mas repito eles lhe desagradavam o máximo que conseguiam e demonstravam toda sua antipatia em relação a eles do castelo os capitães também continuavam a usar suas atiradeiras contra eles para a irritação e o tormento dos inimigos é verdade que diablos tentou quebrar os portões do castelo diversas vezes mas o senhor temor divino era seu guarda e como era um homem de tanta coragem boa conduta e valor seria em vão enquanto estivesse vivo diablos pensar que poderia quebrar os portões embora o desejasse muito portanto todas as tentativas de diablos contra ele foram infrutíferas e em alguns momentos desejei que aquele homem tivesse controle sobre toda a cidade essa foi a condição da cidade durante dois anos e meio o centro da cidade era o campo de guerra as pessoas da cidade estavam em buracos e a glória da cidade fora lançada no pó que descanso então poderia haver para os habitantes que paz a alma humana poderia ter qual sol poderia brilhar sobre ela evidentemente havia tanto tempo que o inimigo estava contra a alma humana que teria sido suficiente para ela morrer de fome mas agora eles estavam dentro da cidade ela era sua tenda sua trincheira e seu forte contra seu castelo a cidade estava contra a cidade e seria a defesa contra os inimigos de sua força e vida eu digo eles usaram os fortes e as fortalezas da cidade para se protegerem até terem tomado destruído e demolido o castelo e isso foi terrível ainda assim essa era a condição da cidade depois de alma humana permanecer nesse estado triste e lamentável pelo tempo que falei anteriormente sem apresentar suas petições ao príncipe os habitantes da cidade ou seja os anciãos chefes de alma humana se reuniram e depois de se lamentar em seu estado miserável e esse terrível julgamento que estava sobre eles durante um tempo concordaram em elaborar outra petição e enviá-la pedindo ajuda a Emmanuel no entanto o senhor temor divino se levantou e disse que seu senhor e príncipe nunca recebera e nunca receberia uma petição sobre esse assunto das mãos de ninguém a não ser que o senhor secretário a assinasse e essa disse ele é a razão de vocês não terem sido bem sucedidos durante todo esse tempo então eles disseram que iriam redigi-la e pediriam ao senhor secretário que a assinasse o senhor temor divino porém respondeu novamente que ele também sabia que o senhor secretário não cooperaria para nenhuma petição em que não houvesse participação da elaboração além disso disse ele o príncipe distingue a letra do senhor secretário de todas as outras no mundo inteiro portanto ele não pode ser enganado por truque algum sendo assim eu os aconselho a ir até ele e implorar que os ajude ele ainda estava no castelo onde todos os capitães e os homens de guerra estavam então os homens agradeceram ao senhor temor divino aceitaram seu conselho fizeram como ele dissera assim foram até o senhor secretário e anunciaram o motivo de sua visita ou seja como alma humana estava em uma condição tão deplorável se sua alteza aceitaria elaborar uma petição destinada a Emmanuel o filho do poderoso Shabai e a seu rei e pai então o secretário perguntou qual petição gostariam que eu fizesse por vocês eles responderam nosso senhor conhece melhor do que nós a condição e o estado da cidade bem como o fato de estarmos afastados e distantes do príncipe o senhor também sabe quem se levantou em guerra contra nós e como alma humana agora é um campo de batalha além disso sabe também que barbaridades nossos homens mulheres crianças sofreram nas mãos deles e como os diabolianos criados em nossa cidade caminham pelas ruas de alma humana com mais ousadia do que seus próprios cidadãos que o senhor então redija de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu uma petição para os pobres servos do príncipe Emmanuel bem disse o senhor secretário eu escreveria a petição para vocês e também colocarei minha assinatura então eles perguntaram e quando devemos buscá-la vocês devem estar presentes enquanto eu escrevo devem colocar seus pedidos nela é verdade que a mão e a pena serão minhas mas atendem o papel devem ser seus se não como poderiam dizer que a petição é sua eu não preciso fazer uma petição pois não ofendi respondeu o secretário e também acrescentou nenhuma petição vai em meu nome para o príncipe e para o seu pai por meio dele a não ser quando as pessoas que estão muito preocupadas com o assunto se juntam a mim de coração e alma pois isso deve ser apresentado na carta então eles concordaram de todo o coração com o que o secretário dissera e assim uma petição foi escrita para eles mas quem deveria levá-la decidiram isso em seguida o secretário no entanto aconselhou que o capitão crédito deveria ir pois era um homem eloquente portanto eles o chamaram e propuseram essa missão bem disse o capitão eu aceito com prazer essa missão e embora esteja coxo farei isso rapidamente da melhor forma que puder esta era o conteúdo da petição ó nosso senhor e soberano príncipe Emmanuel o poderoso sofredor príncipe a graça está derramada sobre seus lábios e a ti pertencem a misericórdia e o perdão embora tenhamos nos rebelado contra ti nós que não somos mais dignos de sermos chamados de sua alma humana e nem merecemos desfrutar seus benefícios e imploramos ao senhor e ao seu pai por meio de ti que é faixa de nós nossas transgressões nós sabemos que o senhor poderia nos afastar por causa deles mas não o fez em virtude de seu nome então que o senhor tenha a oportunidade por causa de nossa condição miserável de demonstrar sua compaixão por nós estamos rodeados por todos os lados senhor nossa própria apostasia nos reprova os diabolianos em nossa cidade nos atemorizam e o exército do anjo do poço sem fim nos perturba sua graça pode ser a nossa salvação e não sabemos para onde ir a não ser para o senhor além disso ó gracioso príncipe nossos capitães estão fracos e desanimados doentes e alguns deles foram derrotados e agredidos no campo pelo poder e pela força do tirano até mesmo nossos capitães em cujo valor nós colocávamos a nossa confiança estão feridos além disso senhor nossos inimigos estão vívidos e fortes eles se vangloriam e ameaçam nos repartir entre eles como prêmio também nos atacaram senhor com milhares de céticos a respeito de quem não sabemos o que fazer pois são severos e cruéis e desafiam a nós e ao senhor nossa sabedoria se foi nosso poder também porque o senhor foi embora não temos nada que podemos chamar de nosso a não ser pecado vergonha e confusão tenha misericórdia de nós senhor tenha misericórdia de nós sua miserável cidade e nos salve das mãos de nossos inimigos amém essa petição foi entregue pelo secretário e levada para a corte pelo corajoso e forte capitão crédito ele passou pelo portão da boca e foi até Emmanuel como conseguiu sair eu não sei mas conseguiu e isso chegou ao alcance dos ouvidos dos diabos deduzo isso porque o tirano acusou a cidade dizendo sua rebelde e teimosa alma humana vou obrigá-los a parar de enviar petições ainda estão pedindo vou fazê-los parar ele também sabia quem for o mensageiro que levar a petição até o príncipe e isso fez-se temer e enfurecer-se portanto ordenou que o tambor fosse tocado novamente o que alma humana não suportava ouvir no entanto quando o diabo tocou seu tambor a cidade precisou suportar o barulho o tambor foi tocado e os diabolianos se reuniram então diabo disse ó robustos diabolianos seja conhecido de vocês que há uma traição acontecendo contra nós nessa cidade rebelde de alma humana embora a cidade esteja sob nossa possessão como vocês veem esses alma humanianos miseráveis ousaram e foram resistentes pedindo ajuda para a corso de Emmanuel falam isso para vocês saberem como agir contra a miserável cidade portanto ó fiéis diabolianos ordeno que perturbem ainda mais a cidade e atormentem com suas artimanhas desonrem suas mulheres desflorem suas virgens matem suas crianças arranquem o cérebro de seus anciãos queimem a cidade e todos os outros danos que possam fazer e que essa seja minha recompensa para os alma humanianos e por sua rebeldia desesperada contra mim essa foi a orientação mas algo ficou entre a orientação e a execução pois havia pouco mais a ser feito além de irar-se além disso quando o diabolos terminou de falar foi até os portões do castelo e exigiu que eles fossem abertos sob ameaça de sofrimento e morte e que ele e os homens que o seguiam pudessem entrar a isso o senhor temor divino respondeu que o portão não seria aberto nem para ele nem para seus homens e disse também que a cidade de alma humana pode sofrer por um tempo seria aperfeiçoada fortalecida e firmada então disse diabos entregue-me então os homens que fizeram uma petição contra mim principalmente o capitão crédito que a levou para o seu príncipe entregue-se patife em minhas mãos e eu sairei da cidade levantou-se um diabo cujo nome era senhor tolice e disse o que meu senhor oferece é bom é melhor para vocês que um homem pereça em vez de toda a cidade o senhor temor divino respondeu por quanto tempo a alma humana será mantida fora do calabouço quando entregar sua fé para diabolos perder a cidade ou perder o capitão crédito é a mesma coisa pois se um se perder o outro irá em seguida a isso o senhor tolice não disse mais nada então senhor prefeito respondeu ó tirano devorador que você saiba que não daremos atenção a nenhuma de suas palavras estamos decididos a resisti-lo enquanto houver um capitão um homem uma atiradeira e uma pedra para ser lançada contra você mas diabo nos retrucou você aguarda você espera e busca ajuda e libertação vocês enviaram um pedido para Emmanuel mas sua maldade está grudada demais em vocês para que saiam orações inocentes de seus lábios vocês pensam que irão prevalecer e prosperar nesse objetivo vocês falharão em seus pedidos e falharão em suas tentativas pois não apenas eu mas o seu Emmanuel também está contra vocês pelo que então vocês esperam ou de que forma escaparão então o senhor prefeito respondeu nós realmente pecamos mas isso não será de ajuda alguma para você pois o nosso Emmanuel disse e isso com grande fidelidade aquele que vier até mim de modo algum não serei fora e ele também disse ó nosso inimigo que toda forma de pecado e blasfêmia será perdoada para os filhos dos homens portanto não iremos nos desesperar mas ainda buscaremos esperaremos e aguardaremos a libertação neste momento o capitão crédito chegara da corte de Emmanuel para o castelo e trazia um pacote então o senhor prefeito ao ouvir que o capitão crédito havia chegado retirou-se do barulho e rangido do tirano e o deixou gritando contra o muro da cidade e contra os portões do castelo ele foi até as dependências do capitão e saudando perguntou como ele estava e qual eram as boas notícias da corte no entanto quando ele questionou essas coisas ao capitão crédito seus olhos se encheram de lágrimas então disse o capitão anime-se senhor pois tudo ficará bem a seu tempo e com isso ele pegou o pacote colocou sobre a mesa e o senhor prefeito e o restante dos capitães viram a atitude como um sinal de boas notícias agora tendo chegado a uma estação de graça ele mandou chamar todos os capitães e anciãos da cidade que estavam espalhados pelos cômodos do castelo e em suas posições de guarda para avisar que eles e o capitão crédito havia retornado da corte e que tinha algo geral e algo especial para lhes comunicar então todos foram até eles e o saudaram perguntando-lhes sobre sua jornada e quais eram as notícias da corte e ele lhes respondeu como responder ao senhor prefeito dizendo que tudo ficaria bem depois de cumprimentar os capitães ele abriu o embrulho de onde retirou diversos bilhetes para aqueles que havia mandado chamar o primeiro bilhete era para o senhor prefeito e estava escrito que o príncipe Emmanuel ficará feliz porque o prefeito havia sido muito fiel e confiável em suas funções além de demonstrar grande preocupação com a cidade e com o povo e também queria que ele soubesse que Emmanuel apreciou o fato dele ser tão corajoso por seu príncipe e ter se envolvido tão fielmente em sua causa contra o diabo na conclusão de sua carta ele também indicou que o senhor prefeito logo receberia sua recompensa segundo o bilhete era para o nobre senhor vontade seja feita no qual estava escrito que seu príncipe entendia com valente e corajoso ele havia sido pela honra de seu senhor durante sua ausência e quando seu nome era desrespeitado por diabos também estava indicado que ele apreciou o fato de senhor vontade seja feita ter sido tão fiel a alma humana ao manter a sua forte mão e rigorosa vigilância e controle sobre os diabolianos que ainda se espreitavam por diversos buracos na famosa cidade além disso ele indicou também que soube que o senhor com a sua própria mão havia executado alguns dos chefes dos rebeldes para o grande desânimo do adversário e para o bom exemplo de toda a cidade e que logo também receberia sua recompensa o terceiro bilhete era para o pregador subordinado e nele estava escrito que o seu príncipe agradou-se dele pois o homem cumpriu seu papel honesto e fielmente e executara bem a missão que lhe foi dado pelo seu senhor quando ele o exortou repreendeu e alertou a cidade de acordo com as leis além disso ele indicou que apreciou o fato de o pregador ter convocado um jejum panos de saco e cinzas quando o alma humana estava sob sua rebelião e também o fato dele ter pedido a ajuda do capitão Boanerges em tarefa tão árdua e afirmou que logo receberia sua recompensa o quarto bilhete foi para o senhor temor divino e nele estava escrito que o seu senhor havia observado que ele foi o primeiro homem de alma humana a perceber que o senhor segurança carnal era o responsável por utilizando as sutilezas e astúcia obter para diablos a apostasia e a decadência de todo o bem na abençoada cidade além disso seu senhor queria que ele soubesse que ainda se lembrava de suas lágrimas e sofrimento pela condição da cidade no mesmo bilhete foi observado que seu senhor viu a sua atitude com o senhor segurança carnal em sua própria mesa e em meio aos seus convidados em sua própria casa e isso em meio a todo o seu divertimento mesmo quando ele procurava aperfeiçoar as suas maldades contra a cidade Emmanuel também citou que esse reverendo o senhor temor divino ficou firme nos portões do castelo contra todas as ameaças e investidas do tirano e que ele incentivar os cidadãos a escrever a sua petição para seu príncipe a fim de que se ele aceitasse eles pudessem obter uma resposta de paz e que por isso ele logo receberia sua recompensa depois de tudo isso ainda havia um bilhete direcionado a toda a cidade no qual eles leram que o seu senhor tomara conhecimento de todas as petições que eles fizeram e que no tempo que estava para chegar eles veriam os frutos de suas ações o príncipe também lhes disse que ficou feliz porque o seu coração totalmente por fim estavam fixados nele e em seus caminhos mesmo com o diabo investido tanto contra eles e porque nem seus elogios de um lado nem as dificuldades do outro poderam forçá-los a ceder a seus planos cruéis também havia uma observação no final do bilhete dizendo que o seu senhor deixara a cidade nas mãos do senhor secretário e sob a liderança do capitão crédito com uma alerta tomem cuidado para que se submetam a sua liderança e no tempo oportuno vocês receberão sua recompensa depois de entregar os bilhetes a seus respectivos destinatários o corajoso capitão crédito foi para os aposentos do senhor secretário e lá passou um tempo conversando com ele ambos tinham grande admiração pelo outro e sabiam mais do que o cidadão sobre o que aconteceria com a cidade o senhor secretário também amava muito o capitão crédito sim muitas iguarias foram enviadas a ele da mesa do meu senhor além disso eles sempre mostravam um semblante alegre enquanto o do restante da cidade estava nublado então depois de algum tempo de conversa o capitão se recolheu para o seu quarto a fim de descansar no entanto não demorou muito até que o senhor secretário mandasse chamar o capitão novamente desse modo o homem foi até ele e eles se cumprimentaram com as saudações comuns então o capitão disse para o senhor secretário o que o senhor tem a dizer para o seu servo o senhor secretário chamou para perto de si e depois de uma ou duas demonstrações de seu favor disse eu nomeio você como tenente do senhor sobre todas as forças em alma humana desse modo deste dia em diante todos os homens em alma humana obedecerão as suas palavras e você deverá guiar e orientar a cidade portanto deverá de acordo com a sua função conduzir a guerra por seu príncipe e pela cidade contra a força e o poder de diablos e todos os outros capitães estarão sob seu comando assim os cidadãos começaram a perceber a importância que o capitão possuía tanto para a corte quanto para o senhor secretário pois nenhum homem conseguia correr tanto quando enviado nem trazer tão boas notícias de Emmanuel contra ele portanto depois de lamentar porque não aproveitaram mais durante seu tempo de dificuldade os cidadãos por meio do pregador subordinado para o senhor secretário desejaram que tudo o que eles eram e tinham fosse submetido ao governo ao cuidado à proteção e à administração do capitão crédito então o pregador foi enviado e cumpriu sua missão e recebeu a resposta da boca do seu senhor dizendo que o capitão crédito deveria ser o grande executor do exército do rei contra os inimigos do rei e também pelo bem-estar de alma humana então ele se curvou e agradeceu ao seu senhor e contou as novidades para os cidadãos tudo isso no entanto foi feito em segredo pois os inimigos ainda tinham grande força na cidade mas voltemos para a nossa história capítulo 16 quando diablos se viu tão ousadamente confrontado pelo senhor prefeito percebeu a bravura do senhor temor divino ficou enfurecido e convocou um concílio de guerra para que se vingasse da cidade então todos os príncipes do poço se reuniram tendo velho incredulidade como seu líder com todos os capitãs de seu exército e pensaram no que fazer a razão e a conclusão do conselho naquele dia foi para decidirem como poderiam tomar o castelo porque não seria possível se nomeassem mestres da cidade enquanto o castelo estivesse em posse de seus inimigos então falou uma coisa outro falou outra mas quando conseguiram concordar com o veredito Apolion o presidente do conselho levantou-se e disse meus irmãos tenho duas propostas para vocês primeiro vamos nos retirar da cidade e voltar para a planície pois a nossa presença aqui não nos ajudará em nada afinal o castelo ainda está nas mãos de nossos inimigos nem é provável e que consigamos conquistá-lo já que tantos bravos capitães estão dentro dele e que esse corajoso homem temor divino é o guarda de seus portões então quando houvermos retornado para a planície eles por vontade própria se alegrarão com tal oportunidade e talvez comecem a deixar o castelo sendo assim poderemos realizar um ataque ainda maior se isso no entanto não acontecer a nossa retirada da cidade pode atrair os capitães até nós e vocês sabem quanto lhe custou quando lutamos no campo anteriormente além disso se conseguirmos atraí-los para o campo podemos armar uma emboscada por trás da cidade e quando eles seguirem em frente nós correremos e tomaremos posse do castelo Beuzebú entretanto levantou-se e respondeu é impossível atraí-los para fora do castelo podem ter a certeza de que alguns deles ficarão lá para guardá-lo portanto nossa investida terá sido em vão a menos que tivermos certeza de que todos deixaram o castelo e assim ele concluiu que independentemente do que fosse feito deveria ser realizado de outra maneira e a melhor maneira em que conseguiram pensar foi que Apolion havia sugerido antes ou seja fazer os cidadãos pecarem novamente pois disse ele não é a nossa localização se estamos na cidade ou no campo nem a nossa luta nem o assassinato de seus homens que podem nos fazer mestres de alma humana porque enquanto um homem na cidade ainda for capaz de levantar o dedo contra nós Emmanuel ainda os defenderá e se ele os defender nós sabemos o que acontecerá conosco portanto em minha opinião não há melhor maneira de escravizá-los a não ser criando um modo de fazê-lo pecar pois mesmo se tivéssemos deixado todos os nossos céticos em casa ainda teríamos conquistado a mesma coisa a não ser que conseguíssemos fazer deles os mestres e governadores do castelo afinal céticos distantes não passam de acusações refutadas por argumentos de fato se conseguirmos colocá-los dentro da fortaleza e torná-los os seus donos a vitória será nossa vamos então nos retirar para a planície mas antes repito vamos conversar com os fiéis jebulianos que estão em seus abrigos e que eles coloquem a mão na massa para nos entregar a cidade pois são eles que farão isso ou jamais conseguiremos como as palavras de Beuzebú pois acredito que ele deu esse conselho toda a assembleia foi obrigada a concordar com o fato de que a maneira de tomar o castelo seria fazendo a cidade pecar então começaram a planejar de que forma realizariam isso desse modo Lúcifer levantou e disse o conselho de Beuzebú é pertinente agora a maneira de realizar isso em minha opinião é esta vamos retirar as nossas forças da cidade e não os assustemos mais seja com mais convocações ameaças com o som de nossos tambores ou qualquer outra forma de despertá-los vamos apenas esperar no campo a certa distância e ficar como se não nos importássemos com eles pois as ameaças apenas os despertam mais e fazem com que fiquem mais preparados tenho também outra estratégia em mente vocês sabem que a cidade é uma cidade comercial e uma cidade que deleita no comércio e se alguns de nossos diabolianos se disfarçarem de estrangeiros e entrarem na cidade levando alguns de nossos produtos para vender não importa o preço que eles coloquem em suas mercadorias ainda que seja metade do que vale permita no entanto que os que venderem e comprarem suas mercadorias sejam graciosos e fiéis a nós e eu bem orarei a minha coroa para realizarmos isso já pensei em dois homens que em minha opinião são astutos para esse trabalho e seus nomes são senhor troca muito por pouco e senhor ganho menos do que dou o de nome mais longo não é em nada inferior ao outro e se também enviarmos com eles o senhor doce mundo e o senhor bom presente afinal são homens civilizados e astutos mas também nossos verdadeiros amigos e colaboradores permitam que eles e muito mais envolvam-se nesse negócio por nós e permitam que a alma humana seja levada por tais negociações e enriqueça e esse será o caminho para conquistá-los vocês não se lembram de que foi assim que prevalecemos sobre laodiceia e de quantos outros homens prendemos nessa armadilha assim quando eles começarem a enriquecer vão esquecer a sua miséria e se não os assustarmos talvez adormeçam e negligencie a vigilância do castelo e da cidade e também dos portões vamos então cobrir a alma humana com abundância para que sejam forçados a usar seu castelo como armazém em vez de um abrigo fortificado contra nós e um refúgio para os homens de guerra além disso se nossas mercadorias e bens estiverem lá considero que o castelo deverá ser metade nosso e se enchermos o castelo com todos os tipos de mercadoria e então realizarmos um ataque repentino contra eles será difícil para os capitães se abrigarem ali você não conhece aquele ditado a aparência dos ricos sufocou a palavra Lucas 8 14 e também quando o coração está sobrecarregado com libertinagem embriaguez e os cuidados da vida todo o prejuízo vem inesperadamente Lucas 21 34 além disso meus senhores continuou ele vocês sabem muito bem que não é fácil para um povo ser preenchido com as nossas coisas e não ter alguns dos nossos diabolianos como servos em suas casas e trabalhos onde está um alma humaniano que é repleto deste mundo e não tem como seus servos elacaios o senhor esbanjador ou o senhor prodigalidade ou algum outro da gangue diaboliana como o senhor exuberante senhor pragmático senhor ostentação ou algum similar todos esses podem tomar o castelo de alma humana ou explodí-lo ou deixá-lo inutilizável como morada de Emmanuel e qualquer uma dessas opções serve sim esses pelo que sei podem fazer isso por nós mais rapidamente do que um exército de 20 mil homens portanto para encerrar da mesma forma que comecei meu conselho é que nos retiremos silenciosamente sem oferecer resistência sem investidas contra o castelo pelo menos dessa vez iniciemos esse novo plano e vamos ver se não faremos com que destruam a si mesmos esse conselho muito aplaudido por todos eles foi considerado obra-prima do inferno sufocar alma humana com as riquezas deste mundo e fartar seu coração com seus benefícios mas vejam como tudo se encaixa no mesmo momento em que essa reunião de Diabolianos terminou o capitão crédito recebeu uma carta de Emmanuel com o seguinte conteúdo que no terceiro dia ele o encontrasse no campo das planícies ao redor da cidade encontre-me no campo disse o capitão o que meu senhor deseja com isso não sei o que ele quer dizer mas encontre-me no campo então com o bilhete em mãos ele foi até o senhor secretário para perguntar a sua opinião sobre o assunto pois o secretário era um homem de visão em todos os assuntos relacionados ao rei e também para o bem e conforto da cidade desse modo mostrou-lhe o bilhete para mim disse o capitão crédito eu não sei o que significa então o secretário leu o bilhete e disse os Diabolianos realizaram hoje um grande concílio de guerra contra a alma humana hoje eles estiveram planejando a total destruição da cidade e o resultado do concílio foi colocar a alma humana em um caminho que se trilhado com a certeza a destruirá e com esse objetivo estão preparando uma saída da cidade pretendendo voltar para o campo e lá permanecer até virem se o seu projeto será bem sucedido ou não então fique pronto com os homens de seu senhor para atacar os Diabolianos pois o príncipe estará lá no campo por volta do nascer do sol ou antes e com uma poderosa força contra eles então Diabolos estará diante deles e vocês em sua retaguarda e entre vocês dois o exército deles será destruído quando o capitão crédito ouviu isso foi ao encontro do restante dos capitães para lhes contar sobre o bilhete que recebera das mãos de Emanuel e disse ele aquilo que estava oculto o senhor secretário revelou a mim além disso ele lhes falou que deveria ser feito pelos homens para responder ao seu senhor os capitães se alegraram o capitão crédito ordenou que todos os tocadores de trombetas subissem aos parapeitos do castelo e de lá a vista de Diabolos e de toda a cidade tocassem a melhor música que seus corações pudessem criar então os instrumentistas agiram como ordenado subiram até o topo do castelo e começaram a tocar qual será o significado disso eles não estão tocando nada conhecido o que esses loucos tem para ficarem tão felizes perguntou Diabolos então deles respondeu isso é alegria porque o príncipe Emmanuel está voltando para salvar a cidade e para isso lideram o exército e a sua libertação está próxima os homens de alma humana também ficaram muito preocupados com esse soar melodioso das trombetas e disseram respondendo uns aos outros e isso não pode ser ruim para nós com certeza não é para o nosso mal então perguntaram o que devemos fazer e os outros responderam é melhor sair da cidade e o outro disse façamos como nosso último conselho e ao fazê-lo também poderemos estar presentes na batalha caso um exército se levante contra nós sendo assim no segundo dia eles se retiraram de alma humana e foram para as planícies acamparam diante do portão dos olhos da forma mais terrível que puderam o motivo para não ficarem na cidade era o fato deles não possuírem uma fortaleza além disso disseram eles porque teremos mais liberdade para lutar e também para fugir caso necessário se estivermos acampados nas planícies além disso se o príncipe fosse contra eles e os cercasse a cidade seria para eles como uma cova e não como um local de defesa por isso foram para o campo a fim de que também estivessem fora do alcance das atiradeiras com as quais foram atormentadas durante todo o tempo em que estavam na cidade então chegado o tempo em que os capitães deveriam atacar os diabolianos eles se prepararam ansiosamente para a ação pois o capitão crédito havia dito para os capitães durante a noite que no dia seguinte ele encontraria seu príncipe no campo como consequência isso os deixou ainda mais ansiosos e desejosos para lutar contra o inimigo e entrar em guerra pois a frase vocês verão o príncipe no campo amanhã funcionou como óleo em fogo ardente uma vez que eles estavam separados já havia muito tempo então como eu disse chegando a hora determinada o capitão crédito e o restante de seus homens de guerra saíram com suas tropas antes de ser dia na janela da fortaleza com todos prontos ele posicionou-se como cabeça do exército e entregou as palavras de guerra aos capitães e depois aos seus subordinados e soldados a palavra era a espada do príncipe Emanuel e o escudo do capitão crédito que significava no idioma alma humaniano a palavra de Deus e a fé então os capitães prosseguiram e começaram a atacar o campamento de diábolos eles deixaram o capitão experiência na cidade por causa de seus ferimentos causados pelos diabolianos na batalha anterior no entanto quando ele percebeu que os capitães estavam lutando pedindo apressadamente suas muletas levantou-se e foi para a batalha dizendo devo ficar aqui deitado enquanto meus irmãos estão na batalha e quando Emanuel o príncipe se mostrará no campo para seus servos entretanto quando os inimigos viram o homem se aproximando com suas muletas ficaram mais atemorizados ainda pois pensaram eles que espírito possuiu estes almanianos que estavam lutando até de muletas os capitães como eu disse realizaram um ataque e bravamente manejavam suas armas ainda clamando e gritando enquanto desferiam golpes a espada do príncipe e o escudo do capitão crédito quando o diabo nos viu que os capitães o atacaram valentemente cercaram seus homens ele concluiu que naquele momento não havia nada para se esperar deles a não ser pancadas e golpes da sua espada de dois gumes por isso retribuiu o ataque contra o exército do príncipe com toda sua força mortal e assim a batalha começou e quem diabos encontrou em seu primeiro enfrentamento senão capitão crédito de um lado e o senhor vontade seja feita do outro os golpes deste eram como os de um gigante pois o homem tinha um braço forte e atacou os céticos da eleição pois eram guarda-costas de diabos mantendo-os ocupados por um bom tempo cortando e golpeando astutamente quando o capitão crédito viu o meu senhor envolvido em combate atacou robustamente a mesma companhia pelo outro lado e eles os confundiram o capitão boa esperança lutava contra os céticos da vocação e enquanto eles fossem homens resistentes o capitão era um homem valente o capitão experiência também enviou ajuda e assim obrigou os céticos de vocação a recuar o restante dos exércitos estava calorosamente envolvido na batalha por todos os lados e os diabolianos lutaram bravamente então meu senhor secretário ordenou que as atiradeiras do castelo fossem utilizadas e seus homens conseguissem atirar pedras em um fio de cabelo no entanto depois de um tempo aqueles que deveriam fugir diante dos capitães do príncipe começaram a lutar de novo e foram bravamente contra a retaguarda do exército do príncipe assim esse exército começou a desanimar mas ao lembrar que eles logo vereiam a face de Emmanuel ganharam coragem e lutaram uma batalha muito acirrada então gritaram os capitães a espada do príncipe Emmanuel e o escudo do capitão crédito e com isso o diabo se afastou pensando que mais ajuda havia chegado Emmanuel no entanto não aparecer ainda a batalha estava empatada e os homens recuaram um pouco dos dois lados durante o tempo de repouso o capitão crédito encorajou bravamente seus homens a permanecerem firmes e diabo fez o mesmo o máximo que pode o capitão crédito no entanto realizou um bravo discurso para seus soldados dizendo o seguinte senhores soldados e meus irmãos nessa empreitada muito me alegra ver no campo por nosso príncipe neste dia um exército tão forte e tão valente composto por homens que são tão fiéis em seu amor por alma humana até agora vocês têm se mostrado homens de verdade e coragem contra as forças diabolianas de modo que apesar de seus barulhos eles não justificaram muito a vanglória que sentem por suas ações agora tomem sua coragem habitual mostrem-se como homens ainda que apenas desta vez pois em alguns minutos após o próximo ataque vocês verão seu príncipe aparecer no campo devemos então fazer esse segundo ataque contra esse tirano diablos e depois Emmanuel virá assim que o capitão terminou esse discurso para os soldados um senhor rapidez foi até o capitão com uma mensagem do príncipe dizendo que Emmanuel se aproximava o capitão recebeu essa notícia e logo comunicou aos outros oficiais e então seus soldados e homens de guerra desse modo como homens que ressurgiram dos mortos os capitães e seus homens levantaram-se colocaram-se diante do inimigo e clamaram como antes a espada do príncipe Emmanuel e o escudo do capitão crédito os diabolianos também se prepararam e resistiram como podiam mas nesse último ataque perderam a coragem e muitos dos céticos caíram mortos no chão depois de terem lutado por cerca de uma hora ou mais o capitão crédito levantou os olhos e viu e eis que Emmanuel chegou o príncipe veio com suas bandeiras voando trombetas suando e os pés de seus homens mal tocando o chão e avançaram com rapidez em direção ao local onde os capitães lutavam então o senhor crédito correu com seus homens em direção à cidade e entregou o campo para diablos Emmanuel veio sobre ele pelo outro lado e o inimigo ficou entre os dois então houve um novo ataque agora faltava apenas um pouco de tempo até Emmanuel e o capitão crédito se encontrarem ainda tropeçando nos mortos enquanto avançavam quando os capitães viram que o príncipe chegara e que atacava os diabolianos pelo outro lado bem como que o capitão crédito e sua majestade os havia encurralado entre os dois gritaram dizendo a espada de Emmanuel e o escudo do capitão crédito quando o diabo nos viu que ele e suas forças estavam fortemente cercados pelo príncipe e seu exército magnífico ele e os senhores do poço ao seu lado só puderam fugir e abandonar o exército deixando-os para morrer pelas mãos de Emmanuel e de seu nobre capitão crédito então todos caíram mortos diante deles diante do príncipe e perante o seu exército real não sobrou nenhum cético vivo e esses homens foram mortos ficaram espalhados pelo chão como alguém espalha esterco sobre a terra quando a batalha terminou tudo ficou em ordem no acampamento então os capitães e os anciãos de alma humana se reuniram para saudar Emmanuel ainda sem a corporação eles saudaram e deram-lhe boas-vindas e isso mais de mil vezes pois o filho de Shadá estava nas fronteiras da cidade novamente então Emmanuel sorriu para eles e disse paz esteja com vocês em seguida eles o príncipe e todas as novas forças que ele trouxera consigo para a guerra se dirigiram à cidade e foram para a alma humana todos os portões da cidade estavam abertos para recebê-lo tão felizes com seu bendito retorno e assim foi sua volta para a alma humana primeiro como eu disse todos os portões da cidade estavam abertos sim os do castelo também além disso os idosos da cidade se posicionaram nos portões da cidade para saudá-lo quando entrasse e assim o fizeram pois quando Emmanuel se aproximou eles disseram levantai-os portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória eles perguntaram quem é este rei da glória e assim disseram o senhor forte e poderoso o senhor poderoso na guerra levantai-os portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas Salmo 24 versos 7 e 9 segundo o povo de alma humana também pediu que por todo o caminho desde os portões da cidade até os portões do castelo sua majestade bendita fosse recebida com música pelos mais habilidosos em toda a cidade então enquanto Emmanuel entrava na cidade os anciãos e o restante dos homens falavam entre si com canções e sons de trombeta dizendo ó Deus eles têm visto os teus caminhos os caminhos do meu Deus meu reino santuário e os cantores iam adiante os tocadores de instrumentos atrás entre eles as donzelas tocando a dufes Salmo 68 versos 24 e 25 terceiro os capitães em ordem aguardaram o príncipe enquanto ele entrava pelos portões da cidade o capitão crédito ia adiante e o capitão boa esperança com ele o capitão caridade vinha logo atrás com seus companheiros e o capitão paciência por último o restante dos capitães alguns à direita outros à esquerda acompanharam Emmanuel para dentro da cidade durante todo o tempo suas bandeiras estavam agitadas e erguidas as trombetas soando e os soldados gritando o próprio príncipe entrou na cidade com sua armadura toda de ouro batida em sua carruagem seus pilares eram de prata a base de ouro e a cobertura de púrpure sendo o interior revestido com amor pelas filhas da cidade de alma humana quarto quando o príncipe chegou à entrada viu todas as ruas cobertas com lírios e flores cuidarosamente adornada com ramos e galhos das árvores verdes que ficavam ao redor da cidade todas as portas também estavam cobertas por pessoas que haviam enfeitado o batente de suas casas com algo de variedade e excelências singulares a fim de entreter-lo enquanto ele caminhava pelas ruas eles mesmos enquanto Emmanuel passava recebiam com grito e exclamação de alegria dizendo bendito seja o príncipe que vem em nome de seu pai Shaddai quinto nos portões do castelo os anciãos de alma humana ou seja o lorde prefeito o senhor vontade seja feita o pregador subordinado o senhor conhecimento e o senhor mente com outros da nobreza daquele lugar saudaram Emmanuel novamente eles se curvaram diante dele beijaram o pó dos seus pés agradeceram abençoaram e louvaram sua alteza por não usar seus pecados contra eles e em vez disso mostrar piedade deles em sua miséria e retornar com misericórdia a fim de edificar a sua alma humana para sempre em seguida ele foi direto para o castelo pois era o palácio real e o lugar onde sua honra deveria habitar tudo já estava preparado para sua alteza pela presença do senhor secretário e pelo trabalho do capitão crédito então ele entrou sexto em seguida o povo e a comunidade da cidade de alma humana foram até ele no castelo para prantear chorar e lamentar-se por sua maldade pelo qual haviam forçado a sair da cidade quando chegaram lá prostraram-se em terra sete vezes também choraram em voz alta e pediram perdão do príncipe orando para que ele como antes confirmasse o seu amor por alma humana a isso o grande príncipe respondeu não chorem vão como umas gorduras e bebem umas doçuras e envie porções aos que não tem nada preparado para si porque a alegria do senhor é sua força nem me as oito verso dez eu retornei para a alma humana com misericórdia e meu nome será estabelecido exaltado e engrandecido por ela ele também chamou esses cidadãos e os beijou deitando-os em seu colo além disso deu aos anciãos de alma humana e a cada oficial da cidade uma corrente de ouro e um selo para suas esposas enviou brincos e joias pulseiras e outras coisas ele também deu muitas coisas preciosas para as crianças verdadeiramente nascidas em alma humana quando Emmanuel o príncipe terminou de fazer todas essas coisas pela famosa cidade disse em primeiro lugar lavem suas vestes coloquem seus adornos e venham me encontrar no castelo então eles foram até a fonte que estava aberta para que Judá e Jerusalém se lavassem lá suas vestes foram lavadas e os homens ficaram com as vestes brancas voltando ao castelo e lá se apresentando ao príncipe agora havia música e danças por toda a cidade porque seu príncipe novamente lhes concederam a sua presença e a luz do seu semblante os sinos também soavam e o sol brilhava tranquilamente sobre eles para um tempo muito agradável juntos agora mais do que antes a cidade buscava a completa destruição e ruína de todos os diabolianos que ainda habitavam nos muros e nos covis que possuíam a cidade pois havia aqueles que conseguiram escapar das mãos de seus opressores com vida o senhor vontade seja feita era mais aterrorizante para os inimigos agora já do que fora antes visto que seu coração estava ainda mais disposto a procurar os diabolianos planejar contra eles e persegui-los até a morte ele os perseguia noite e dia e os atormentava muito como será demonstrado mais à frente depois de tudo organizado em alma humana providências foram tomadas e ordens dadas pelo bendito príncipe Emmanuel a fim de que os cidadãos apontassem sem demora alguns para irem até a planície e enterrar os mortos que ali estavam aqueles que caíram pela espada de Emmanuel e pelo escudo do capitão crédito antes que os gases e o mau cheiro que saiam deles infectassem o ar e incomodasse a cidade havia também outra razão para essa ordem o intuito de que a cidade eliminasse os nomes as vidas e a lembrança daqueles inimigos do pensamento de alma humana e de seus habitantes então senhor prefeito aquele sabe fiel amigo da cidade deu uma ordem a fim de que pessoas fossem indicadas para essa necessária tarefa o senhor temor divino o senhor honesto seriam os fiscais desse trabalho assim pessoas foram colocadas sob o comando deles não apenas para trabalhar nos campos mas também para enterrar os mortos que estavam nas planícies estes eram os seus locais de trabalho alguns deveriam fazer as covas outros enterrar os mortos e outros ir para lá e para cá nas planícies além de rodear as fronteiras de alma humana para ver se havia algum crânio osso ou um pedaço de osso de algum cético a ser encontrado pelo solo em qualquer lugar próximo à corporação se alguma coisa fosse encontrada estava ordenado que quem o encontrara deveria fazer uma marca no local e colocar uma placa a fim de que os responsáveis por enterrar os mortos o encontrassem e o enterrassem fora da vista do intuito de eliminar de debaixo do céu o nome e a lembrança de um cético diaboliano essa atitude objetivava também que as crianças que ainda fossem nascer na cidade não soubessem se possível o que era um crânio um osso ou um pedaço de osso de um cético então os coveiros e os outros que foram nomeados para esse propósito agiram conforme o ordenado enterraram os céticos e todos os crânios e os ossos e pedaços de ossos dos céticos onde quer que os encontrasse assim eles limparam as planícies o senhor paz divina recebeu sua comissão de volta e agiu novamente como nos dias antigos eles então enterraram nas planícies ao redor de alma humana os céticos de eleição céticos de vocação céticos de ressurreição de salvação de glória cujos capitães eram capitão ira capitão cruel capitão da nação capitão insaciável capitão enxofre capitão tormento capitão sem alívio capitão sepulcro e capitão esperança passada e o velho incredulidade sobre diablos era seu general também havia os sete líderes de seu exército Lorde Beuzebu Lorde Lúcifer Lorde Legião Lorde Apolion Lorde Piton Lorde Cérbero e Lorde Belial os príncipes e os capitães no entanto junto com o velho incredulidade seu general conseguiram fugir e assim seus homens foram mortos pelo poder das forças do príncipe e pelas mãos dos homens da cidade de alma humana eles também foram enterrados como mencionamos antes para a enorme alegria da famosa cidade enterraram-nos com suas armas que eram instrumentos cruéis de morte também enterraram suas armaduras bandeiras o estandarte de diablos e o que mais encontraram que tivesse o cheiro de céticos diabolianos capítulo 17 quando o tirano chegou a colina do portão infernal com seu velho amigo incredulidade eles imediatamente desceram ao covil e estando ali com seus companheiros por um tempo lamentaram sua desgraça e a grande perda que sofreram contra a cidade finalmente sentiram ardor de vingar-se pela perda causada por alma humana portanto convocaram um conselho para planejar o que deveria ser feito contra a cidade pois seus estômagos famintos mal podiam esperar para ver o resultado do conselho que o Lorde Lúcifer e o Lorde Apolion haviam dado no dia anterior pois suas gargantas ferozes pensavam todos os dias até que se preencheram com o corpo e alma e com a carne e os ossos e com todos os fracos de alma humana portanto eles decidiram fazer outra investida contra a cidade com o exército misturado formando em parte por céticos e em parte por homens sanguinários vamos fazer um relato mais detalhado sobre ambos os céticos eram aqueles que tem o nome segundo a sua natureza assim como do território e do reino onde nasceram sua natureza é sempre questionar todas as verdades de Emmanuel e seu país é chamado de dúvida essa terra localizava-se ao longe remotamente para o norte entre a terra da escuridão e aquele chamado de vale da sombra da morte e embora a terra da escuridão e aquele vale da sombra da morte sejam às vezes considerado o mesmo lugar são na verdade dois um pouco mais afastado do outro e a terra da dúvida localizava-se entre eles essa era a terra da dúvida e aqueles que foram arruinar a cidade de alma humana com diablos eram nativos daquele país os homens sanguinários eram um povo cujo nome derivava da malignidade de sua natureza e da fúria que habita dentro deles para executar a cidade sua terra localizada longo abaixo da constelação cão maior e são governados por ela no que se refere a seus intelectuais o nome de seu país é província que odeio bem as suas regiões mais remotas são muito distantes da terra da dúvida mas ambas estavam nos arredores da colina chamada colina do portão infernal essas pessoas estão sempre associadas aos céticos pois eles em conjunto questionavam a fé e a fidelidade dos homens da cidade de alma humana e ambos eram igualmente qualificados para o serviço de seu príncipe desses dois países Diabolos pelo tocar de seu tambor levantou outro exército contra a cidade com 25 mil homens fortes eram 10 mil céticos 15 mil sanguinários foram colocados sobre diversos capitães para a guerra o velho infidelidade foi novamente feito general do exército quanto aos céticos seus capitães eram 5 entre os 7 líderes do exército diaboliano anterior e seus nomes eram capitão Beuzebú capitão Lúcifer capitão Apolion capitão Legião capitão Cérbero e alguns dos capitães que eles tinham feito antes dos outros tenentes e outros emblemas do exército no entanto nessa expedição Diabolos não contava que esses céticos se provariam seus principais homens pois sua masculinidade já fora testada antes os alma humanianos também fizeram sofrer muito ele só os mandou buscar para aumentar o número e para ajudar se fosse necessário em caso de emergência ele entretanto havia colocado sua confiança nesses homens sanguinários pois eram criminosos cruéis e Diabolos sabia que eles já haviam feito isso antes os homens sanguinares também estavam sob comando sendo os nomes dos seus capitães capitão Caim capitão Nimrod capitão Ismael capitão Isaú capitão Saul capitão Absalão capitão Judas e capitão Papa primeiro o capitão Caim era líder de duas companhias os homens sanguinários zelosos e os irados seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era uma clava assassina o capitão Nimrod era o capitão sobre duas companhias os homens sanguinários tiranos e usurpadores seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era um grande cão de caça o capitão Ismael era capitão sobre duas companhias os homens sanguinários zombadores e os escarnecedores seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era uma pessoa zombando de Isaac filho de Abraão o capitão Isaú era capitão sobre duas companhias os homens sanguinários que se ressentiam quando outros recebiam uma benção e também os homens sanguinários que defendiam a vingança pessoal sobre outros seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era uma pessoa planejando secretamente matar Jacó o capitão Saul era capitão sobre duas companhias os homens sanguinários invejosos sem fundamento e os furiosos e diabólicos seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo eram três flechas sangrentas lançadas contra o inofensivo Davi o capitão Absalão era o capitão sobre duas companhias os homens sanguinários capazes de matar um pai ou um amigo pela glória desse mundo e os homens sanguinários que atrariam um homem justo com palavras até penetrá-lo com as suas espadas seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era um filho ansiando pelo sangue do pai o capitão Judas era o capitão sobre duas companhias os homens sanguinários que trocariam a vida de um homem por dinheiro e aqueles que trairiam um amigo com beijo seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo eram 30 moedas de prata e uma corda usada para enforcamento o capitão papa era capitão sobre uma companhia pois todos esses espíritos se uniam em um só sob seu comando seu porta estandarte carregava as cores vermelhas e seu escudo era uma estaca uma chama e um bom homem a razão de Diabolos era organizar uma tropa assim tão rapidamente depois de ser derrotado no campo era o fato dele confiar muito em seu exército de homens sanguinários um pouco mais do que em seu exército de céticos embora estes houvessem prestado bons serviços para ele no fortalecimento do seu reino no entanto ele já havia provado esses homens sanguinários diversas vezes e suas espadas raramente voltavam vazias além disso Diabolos sabia que eles como cães de guarda atacariam qualquer um pai mãe irmão irmã príncipe ou governador sim até o príncipe dos príncipes e o que o encorajava ainda mais era ele já terem forçado Emmanuel a sair do reino do universo e por que pensou ele não conseguiriam retirá-lo da cidade de alma humana então esse exército de 25 mil homens fortes foi por seu general grande lord incredulidade liderado contra a cidade de alma humana o senhor espreita bem seu mestre observador geral saiu para espiar e levou para alma humana as notícias sobre sua chegada assim eles fecharam os portões assumiram uma postura de defesa contra esses novos diabolianos que se levantavam contra a cidade diablos conduziu seu exército e sitiou a cidade os céticos foram colocados perto do portão do sentimento e os homens sanguinários acamparam diante do portão dos olhos e do portão dos ouvidos quando esse exército se estabeleceu incredulidade em nome de diablos em seu nome e em nome dos homens sanguinários e de todos os que foram com eles enviou uma convocação tão terrível quanto um ferro quente para a alma humana a fim de atenderem as suas exigências ameaçando que se eles ainda resistissem iriam incendiar a cidade pois vocês devem saber que os homens sanguinários não achavam que a alma humana deveria se entregar e sim que ela deveria ser destruída e exterminada do mundo dos vivos sim eles exigiram que os homens se intrigassem no entanto se eles fizessem isso não sufocaria a sede desses homens estes precisavam ter sangue o sangue de alma humana ou morreriam e é daí que vinha o nome deles portanto o diablos preservou esses homens sanguinários para que quando todas as suas estratégias se mostrassem ineficazes fosse sua última e garantida carta ser lançada contra a cidade quando os cidadãos receberam essa convocação como brasas quentes gerou neles diversos pensamentos diferentes mas concordaram em pelo menos meia hora em elevar essas convocações até o príncipe o que fizeram após escrever no rodapé senhor salve a alma humana desses homens sanguinários então Emmanuel pegou em suas mãos passou os olhos e considerou lendo também aquele pequeno pedido que os homens de alma humana escreveram no rodapé em seguida chamou o nobre capitão crédito e lhe ordenou que fosse e levasse consigo o capitão paciência para cuidar do lado de alma humana seteado pelos homens sanguinários então eles fizeram que lhes fora ordenado o capitão crédito chamou o capitão paciência e ambos protegeram a lateral de alma humana que havia sido cercada pelos homens sanguinários em seguida Emmanuel ordenou que o capitão boa esperança e o capitão caridade além do senhor vontade seja feita assumissem o comando da outra lateral e eu disse o príncipe haste e areia ao estandarte sobre o parapeto do castelo e vocês três deverão vigiar os céticos feito isso novamente ordenou que o valente capitão experiência organizasse seus homens no mercado treinando-os dia após dia diante do povo da cidade esse cerco foi muito longo e o inimigo fez diversas tentativas ferozes contra a cidade principalmente aqueles chamados homens sanguinários muitas foram as escaramuças que os cidadãos tiveram com eles o capitão abnegação em especial tão mencionado antes recebeu ordens de vigiar o portão dos ouvidos e o portão dos olhos agora contra os homens sanguinários e esse capitão abnegação era um homem jovem mas forte e cidadão de alma humana assim como capitão experiência Emmanuel em sua segunda vinda alma humana fez dele um capitão sobre mais de mil alma humanianos para o bem da corporação esse capitão portanto sendo um homem resistente e de grande coragem e disposto a entregar-se pelo bem da cidade de tempos em tempos atacava os homens sanguinários e lhes dava diversos alertas notáveis além disso também discutiu diversas vezes com eles chegando a executar alguns você deve imaginar que isso não era algo fácil de se fazer e ele mesmo tinha algumas feridas e carregava diversas cicatrizes no rosto e algumas no corpo então depois de passar algum tempo testando a fé a esperança e o amor da cidade o príncipe Emmanuel reuniu seus capitães e homens de guerra dividindo-os em duas companhias em seguida ordenou que atacassem o inimigo em um determinado dia e muito cedo pela manhã dizendo metade de vocês devem atacar os céticos e a outra metade os sanguinários aqueles que lutarem contra os céticos matem e assassinem e façam perecer tantos quantos puderem colocar as mãos no entanto aqueles que lutarem contra os homens sanguinários não os matem prendam os vivos então no tempo marcado pela manhã os capitães saíram conforme ordenado contra os inimigos o capitão boa esperança o capitão caridade e aqueles que se juntaram a eles como o capitão inocente e capitão experiência saíram em conta dos céticos o capitão crédito e o capitão paciência junto com o capitão abnegação e o restante dos homens que estavam com eles foram contra os homens sanguinários aqueles que saíram contra os céticos se organizaram como um corpo diante da planície e marcharam a fim de chamá-los para a batalha os céticos no entanto lembrando-se de seu último sucesso recuaram sem ousar resistir e fugiram dos homens do príncipe estes os perseguiram mataram muitos nessa perseguição mas não conseguiram alcançar todos eles dos que escaparam alguns foram para casa e os outros em grupo de 5 9 e 17 como andarilhos ficaram perambulando para cima e para baixo pelo país onde ensinaram suas ações diabolianas aos bárbaros essas pessoas não se protegeram deles mas se permitiram serem escravizadas por eles depois disso os diabolianos apareceram em grupos para a cidade mas nunca com o intuito de habitar nela pois se o capitão crédito o capitão boa esperança ou o capitão experiência aparecessem eles fugiam aqueles que saíram contra os homens sanguinários conforme ordenado não mataram nenhum deles mas tentaram cercá-los no entanto quando os homens sanguinários viram que Emmanuel não estava no campo concluíram que também não estava na cidade assim considerando que a ação dos capitães era uma temeridade fruto de suas desenfreadas e insensatas imaginações mas os menosprezavam do que os temiam os capitães porém sem dar atenção a eles conseguiram cercá-los e também aos céticos que se aproximavam para ajudá-los em resumo depois de alguma dificuldade os capitães os capturaram e os levaram para o príncipe então eles foram levados apresentados ao príncipe e examinados e Emmanuel soube que embora viessem da mesma terra os homens eram de três condados diferentes um veio do tipo do condado do homem cego e agia por ignorância o outro veio do condado do zelo cego e agia por superstição o terceiro veio da cidade da malícia no condado de inveja e agia por ódio e por ser implacável o primeiro grupo ou seja os que vieram do condado do homem cego quando perceberam onde estavam e contra quem lutavam tremeram e choraram diante dele muitos clamaram por misericórdia Emmanuel tocou-lhe os lábios com seu cetro de ouro os que vieram do condado do zelo cego não agiram como os companheiros pois alegaram que tinham o direito de fazer o que fizeram pois alma humana era uma cidade cujas leis e costumes diferiam de todos os outros ao redor poucos deles reconheceram o mal que fizeram mas aqueles que o reconheceram e clamaram por misericórdia também obtiveram favor no entanto os que vieram da cidade da malícia localizada no condado de inveja não choraram não argumentaram nem se arrependeram mas ficaram mordendo a língua diante de Emmanuel por agonia e loucura porque não realizaram sua vontade contra a alma humana esse último grupo junto àqueles dos outros dois tipos que não imploraram perdão por seus erros foram obrigados a dar uma garantia suficiente para responder pelo que haviam feito contra a cidade e seu rei à espera do grande julgamento geral celebrado pelo senhor o rei no dia em que ele mesmo designaria para o país e rei do universo e foi isso que aconteceu a despeito e a respeito do segundo exército enviado por diablos para dominar a alma humana no entanto havia três entre aqueles que vieram da terra da dúvida que depois de perambular pelo país durante um tempo e percebendo que haviam escapado tiveram uma temerosa audácia sabendo que ainda havia na cidade alguns diabolianos de entrarem a alma humana para se estabelecer entre eles para a casa de quem iriam esses céticos diabolianos se não para a casa de um velho diaboliano em alma humana cujo nome era questionamento nocivo esse homem era grande inimigo em alma humana e um grande apoiador entre os diabolianos bom como foi dito esses diabolianos foram para a casa de questionamento nocivo vocês podem ter certeza de que eles possuíam orientações sobre como encontrar o caminho ele os recebeu lamentou sua desgraça e os amparou com o que ele tinha de melhor em sua casa após alguma conversa questionamento nocivo perguntou aos céticos se todos eles eram da mesma cidade ele sabia que todos vinham do mesmo reino e os homens responderam não não há ninguém nem do mesmo condado pois eu disse um deles sou um cético de eleição eu disse outro sou um cético de vocação então disse o terceiro eu sou um cético de salvação e o quarto disse que era um cético de graça bem disse o velho sejam do condado que quiserem estou convencido de que estão derrotados meninos somos muito parecidos somos um no coração e vocês são bem vindos aqui eles então agradeceram e se alegraram por ter encontrado um abrigo em alma humana então questionamento nocivo lhes perguntou quantos de sua companhia ainda estão vivos entre os que vieram com vocês para o cerco de alma humana eles responderam havia dez mil céticos ao todos pois o restante era formado de quinze mil homens sanguinários esses homens sanguinários são de um país vizinho ao nosso mas pobres homens segundo o que ouvimos foram todos levados pelas forças de Emmanuel dez mil disse o velho homem eu lhe digo essa era uma grande companhia mas o que aconteceu já que vocês estavam em maior número para vocês desmaiarem e não ousarem lutar contra seu inimigo nosso general respondeu eles foi o primeiro a fugir nossa exclamou seu anfitrião e quem era esse general covarde ele havia sido prefeito de alma humana disseram eles mas por favor não chame de general covarde pois ninguém de leste a oeste fez mais por nosso príncipe diablos do que o nosso senhor infidelidade mas se eles o capturassem eles com certeza o teriam crucificado e nós garantimos que essa não é uma boa ideia então disse o cavalheiro eu gostaria que todos os dez mil céticos estivessem bem armados contra a alma humana e eu mesmo os conduziria e veria o que fazer ai disseram eles seria bom se pudéssemos ver isso acontecer mas ah desejos onde estão eles e essas palavras foram ditas em voz alta bem falou velho questionamento nocivo tomem cuidado para não falarem muito alto pois vocês devem ser discretos e tomar cuidado enquanto estão aqui eu garanto a vocês serão pegos por que por que porque tanto o príncipe quanto o senhor secretário e seus capitães e soldados estão presentes em toda a cidade sim a cidade está mais cheia deles do que posso contar e além disso um deles cujo nome é vontade seja feita é um inimigo muito cruel para nós o príncipe fez dele o guarda dos portões e lhe ordenou que com toda diligência procurasse buscasse e destruísse todos os tipos de diabolianos eles e eles os vir vocês serão destruídos mesmo que suas cabeças sejam feitas de ouro para ver o que aconteceria um dos fiéis soldados o senhor vontade seja feita cujo nome era senhor diligência estava todo esse tempo no beiral do telhado do questionamento nocivo e ouviu toda a conversa entre ele e os céticos que estavam em sua casa esse soldado por ser corajoso e também incansável na busca de diabolianos para prendê-los era um homem de confiança como eu disse a vocês ele ouviu toda a conversa entre questionamento nocivo e esses diabolianos dirigindo-se ao seu senhor e contando o que ouvira tem certeza meu amigo perguntou o senhor sim tenho e se o senhor quiser ir comigo verá que digo a verdade eles estão lá eu conheço o questionamento nocivo muito bem pois éramos grandes amigos na época de nossa apostasia mas não sei onde ele mora mas eu sei disse o soldado e se o senhor quiser ir indico o caminho até sua toca vamos disse o senhor eu quero venha diligência vamos encontrá-los então meu senhor e seu soldado rumaram juntos para casa o soldado foi na frente a fim de indicar o caminho e andaram até chegar nos muros do velho senhor questionamento nocivo então disse diligência ouça meu senhor você reconhece a língua do cavaleiro se ouvi-la sim respondeu o senhor eu a conheço bem mas não o vejo há muito tempo no entanto de uma coisa eu sei ele é astuto tomara que não fuja de nós deixe-me cuidar disso disse o servo de diligência mas como encontraremos a porta perguntou o senhor desde que eu cuido disso também respondeu o jovem então ele foi adiante e apontou o caminho da porta para o senhor vontade seja feita assim o senhor sem muito trabalho abriu a porta correu para dentro da casa e viu os cinco reunidos exatamente como diligência lhe dissera ele os prendeu e os levou embora entregando nas mãos do senhor homem verdadeiro o carcereiro e ordenou que fossem vigiados feito isso pela manhã o senhor prefeito foi informado de tudo que o senhor vontade seja feita havia realizado durante a noite e se alegrou muito com as notícias não apenas porque os céticos foram capturados mas porque aquele questionamento nocivo havia sido preso pois o homem era um grande problema para a alma humana além de uma preocupação para o próprio senhor prefeito ele era procurado havia muito tempo mas ninguém nunca conseguia encontrá-lo até aquele momento bem o próximo passo seria preparar tudo para julgar esses cinco homens capturados pelo senhor vontade seja feita os quais se encontravam sob custódia do senhor homem verdadeiro o carcereiro então a data foi marcada e os prisioneiros foram levados ao tribunal o senhor vontade seja feita poderia tê-los matado quando os capturou e isso sem muito tumulto mas pensou que seria nesse momento de mais honra para o príncipe conforto de alma humana e desânimo do inimigo se os trouxesse para um julgamento público então o senhor homem verdadeiro os levou para o tribunal acorrentados mais especificamente para a prefeitura pois esse era o lugar para julgamentos assim para ser breve o júri foi organizado as testemunhas fizeram juramento e os prisioneiros foram interrogados o júri era o mesmo que julgaram o senhor sem verdade o senhor impiedoso o senhor arrogância com o resto de seus companheiros primeiro o próprio velho questionamento foi apresentado pois era um anfitrião e o ajudante desses céticos que por sua nação eram homens estrangeiros então lhes ordenaram que dessem ouvidos a sua acusação e lhe foi dito que ele tinha a liberdade de protestar se tivesse algo a dizer em sua defesa desse modo sua acusação foi lida da maneira e forma a seguir senhor questionamento você é aqui indicado pelo nome de questionamento nocivo um intruso na cidade e também um homem que odeia o príncipe Emmanuel e que planejou a ruína de alma humana você aqui é indiciado por confraternizar com os inimigos do rei mesmo que as leis lhe digam que faça o contrário pois primeiro você questionou a verdade de sua doutrina e estado em seguida desejou que dez mil céticos viessem sobre ele e por fim recebeu confraternizou e encorajou seus inimigos que vieram com seu exército contra ela o que tem a dizer sobre essa acusação você é culpado ou inocente meu senhor disse ele não conheço o que essas acusações significam pois não sou homem citado por ela o homem que deve ser acusado diante do júri por esses motivos é chamado de questionamento nocivo nome que nego ser meu pois me chamo inquérito honesto realmente um parece o outro mas espero que saibam que há uma grande diferença entre ambos espero mesmo nos piores momentos e também entre os piores homens que se possa fazer uma pesquisa honesta sobre as coisas sem correr o risco de morte então falou meu senhor vontade seja feita pois ele era uma das testemunhas meu senhor e vocês do honroso banco e magistrados da cidade todos vocês ouviram com seus ouvidos o que o prisioneiro do tribunal negou seu nome e assim pensa escapar da acusação eu no entanto sei que ele é o homem em questão e que seu nome verdadeiro é questionamento nocivo eu conheço meu senhor há mais de 30 anos pois eu e ele é uma vergonha para mim assumir isso éramos grandes conhecidos quando o diabo dos tiranos tinha o governo de alma humana atesto que ele é um diaboleano por natureza um inimigo para o nosso príncipe e um inimigo da bendita cidade de alma humana em tempos de rebelião ele esteve em minha casa e meu senhor por 20 noites no total e então costumávamos conversar da mesma maneira que ele e seus céticos haviam conversado ultimamente verdade eu não via muito tempo suponho que a chegada de Emmanuel alma humana obrigou a mudar de residência já que essa acusação o levou a mudar de nome este no entanto é homem meu senhor em seguida o tribunal lhe perguntou você tem algo mais a dizer sim respondeu o cavaleiro eu tenho pois tudo dito até agora contra mim foi apenas pela boca de uma testemunha e não é permitido para a famosa cidade condenar um homem a morte com base em apenas uma testemunha então apresentou-se o senhor de diligência e disse meu senhor quando eu estava em minha vigilância certa noite no início da rua do mal nesta cidade tive a sorte de ouvir um burburinho dentro de casa desse cavaleiro então pensei o que está acontecendo aqui desse modo aproximei-me de maneira muito discreta da lateral da casa para ouvir pensando como de fato aconteceu que eu poderia descobrir alguma reunião secreta então como disse aproximei-me cada vez mais e quando eu estava ao lado do muro rapidamente percebi que havia homens estrangeiros na casa eu no entanto entendi bem o seu discurso porque eu mesmo sou um viajante então ao ouvir tal idioma em uma cabana cambaleante como aquela onde esse cavaleiro habita coloquei meu ouvido em um buraco na janela e lá ouvi esses homens conversando o seguinte este velho senhor questionamento perguntou para esses céticos que eram e de onde vinham e o que vieram fazer por essas bandas eles responderam a todas as perguntas e mesmo assim ele os recebeu o homem também perguntou em quantos estavam e eles responderam em dez mil homens então ele perguntou por que não tentaram mais atacar a uma humana ao que também responderam em seguida ele chamou o general deles de covarde por ter fugido quando deveria ter lutado por seu príncipe além disso esse velho questionamento nocivo desejou e eu ouvi desejar que todos os dez mil céticos estivessem agora em alma humana e ele mesmo iria liderá-los além disso também os aconselhou a ser discreto pois caso capturados iriam morrer ainda que suas cabeças fossem de ouro então o juiz disse senhor questionamento nocivo aqui está o protestemunho contra você e seu depoimento é completo ele jura que você recebeu esses homens em sua casa que os alimentou ali mesmo sabendo que eles eram diabolianos inimigos do rei segundo ele jura que você desejou que dez mil deles estivessem em alma humana e terceiro ele jura que você os aconselhou a agir com descrição para não serem levados pelo servo do rei tudo indica que você é um diaboliano pois se fosse amigo do rei teria prendido esses homens então disse questionamento nocivo para a primeira dessas acusações tenho resposta os homens que estavam em minha casa eram estrangeiros e eu os acolhi por acaso agora é crime um homem receber estrangeiros que eu os alimentei também é verdade e porque a minha compaixão deve ser punida quanto a razão pela qual desejei dez mil deles em alma humana nunca disse isso para testemunhas nem para eles mesmos eu poderia ter desejado que eles fossem capturados e o meu desejo seria bom para a alma humana ninguém pode saber eu também os aconselhei a tomar cuidado para que eles não caíssem nas mãos do capitão mas isso porque não quero que nenhum do homem seja morto e não porque desejo que os inimigos do rei consigam escapar então o senhor prefeito respondeu embora seja uma virtude receber estrangeiros é uma traição receber inimigos do rei e por tudo isso que você falou você quer por meio de palavras protelar e livrar-se da execução do julgamento mas poderia não haver prova alguma contra você além de ser um diaboliano e por isso deve morrer pela lei no entanto receber alimentar confraternizar e abrigar diabolianos estrangeiros que vieram de longe com o propósito de eliminar e destruir a alma humana não será aceito então se pronunciou o questionamento nocivo vejo como funciona o jogo devo morrer por causa do meu nome e por causa de minha compaixão e assim calou-se em seguida eles chamaram os céticos estrangeiros para o tribunal e o primeiro a ser chamado para juízo foi o cético de eleição então leu-se a acusação como ele era um homem estrangeiro o conteúdo lhe foi transmitido por um intérprete a saber que ele era acusado de ser inimigo de Emmanuel o príncipe que tem ódio pela cidade de alma humana e é um opositor de sua mais saudável doutrina em seguida o juiz perguntou se ele desejava se defender mas ele disse somente isso que ele confessava ser um cético de eleição e que fora criado nessa religião e disse se eu tiver que morrer por minha religião morrerei como um mártir então eu não me importo assim o juiz respondeu questionar a eleição é negar a grande doutrina do evangelho ou seja a onisciência o poder e a vontade de Deus tirar a liberdade de Deus sobre sua criatura derrubar a fé da cidade de alma humana e fazer a salvação depender de obras e não da graça isso também desmente a palavra e inquietamente dos homens de alma humana portanto pela melhor das leis ele deve morrer em seguida o cético de vocação foi chamado e apresentado para o tribunal e sua acusação era basicamente a mesma que a outra mas ele era particularmente acusado de negar o chamado de alma humana o juiz também lhe perguntou o que ele tinha a dizer por si mesmo e ele respondeu que nunca havia acreditado que existisse algo como um poderoso e distinto chamado de Deus para a alma humana a não ser pela voz geral da palavra e nem mesmo por ela ouvir algo além da exortação de afastar-se do mal e fazer o que é bom e que ao fazer isso receberia uma promessa de felicidade então disse o juiz você é um diaboleano e tem negado grande parte de uma das verdades mais práticas do príncipe da cidade de alma humana pois ele chamou e ela ouviu um chamado distinto e poderoso de seu Emmanuel pelo qual ela tem sido vivificada desperta e tomada pela graça celestial para desejar ter comunhão com seu príncipe servi-lo e fazer a sua vontade além de buscar a sua felicidade apenas para a satisfação de seu príncipe e por seu desdém por essa boa doutrina você deve morrer em seguida o cético de graça foi chamado e depois de sua acusação ser líder ele respondeu que apesar de ser da terra da dúvida seu pai era filho de um fariseu e vivia bem entre seus vizinhos além disso ensinara-o a acreditar e o pai acreditava e ele também acreditaria que a alma humana nunca seria salva apenas pela graça em seguida disse o juiz ora a lei do príncipe é clara 1 negativamente não de obras 2 positivamente pela graça sois salvos e a sua religião se apoiou nas obras da carne pois as obras da lei são as obras da carne além disso ao falar dessa forma você roubou a glória de Deus e a entregou para um homem pecador roubou Cristo da necessidade de sua morte e a suficiência dela e atribuiu as duas as obras da carne você desprezou a obra do Espírito Santo e exaltou a vontade da carne e da mente legalista você é um diaboliano o filho de um diaboliano e pelos seus princípios diabolianos deve morrer o tribunal então conduzido até agora com eles liberou o júri que imediatamente os declarou culpados de morte então levantou-se o registrador dirigiu-se os prisioneiros vocês prisioneiros no tribunal foram aqui indiciados e considerados culpados de crimes graves contra Emmanuel nosso príncipe e contra o bem-estar da famosa cidade de alma humana crimes pelos quais vocês não apenas devem ser condenados da morte mas também morrer de acordo então eles foram condenados à crucificação o lugar atribuído para a execução foi onde o diabolos organizara seu último exército contra a alma humana a não ser o velho questionamento nocivo e enforcado no topo da rua do mal logo acima de sua própria porta capítulo 18 quando a cidade de alma humana se livrou de seus inimigos e dos perturbadores de sua paz o próximo passo foi emitir a ordem rigorosa de que o senhor vontade seja feita deveria com diligência seu soldado procurar e fazer o seu melhor para aprender todos os diabolianos que continuavam vivos em alma humana os nomes se diversos deles eram senhor loucura senhor ignore o bem senhor medo serviu senhor sem amor senhor desconfiança senhor carne senhor preguiça também foi ordenado que ele prendesse os filhos do senhor questionamento nocivo deixados para trás e demolisse a casa dele os filhos deixados era o senhor enganação seu filho mais velho seguido de vida legal descrença pensamentos errados sobre cristo corta promessa sentido carnal vive pelo sentimento e amor próprio todos esses eram da mesma esposa chamada sem esperança ela era sobrinha do velho incredulidade quando seu pai o velho escuridão foi morto seu tio foi entregue a esse questionamento nocivo e ela foi entregue a ele como esposa ora o senhor vontade seja feita colocou essa comissão em prática com diligência seu soldado eles prenderam enganação nas ruas e o enforcaram no beco da vontade esse homem era aquele que pretendia convencer a alma humana a entregar o capitão crédito nas mãos de diablos contanto que ele retirasse suas forças da cidade o senhor vontade seja feita também prendeu o senhor ignore o bem enquanto ele estava ocupado no mercado e o executou de acordo com a lei havia um homem honesto em alma humana chamado senhor meditação que era uma pessoa sem grande destaque durante os dias de apostasia mas quem agora tinha a melhor reputação da cidade a esse homem portanto ele estava disposto a conferir um cargo alto o senhor ignore o bem tinha uma grande quantidade de riquezas em alma humana e na chegada de Emmanuel ela foi recolhida para uso do príncipe e da riqueza então foi entregue ao senhor meditação para o bem comum e depois dele para seu filho o senhor pensa bem gerado pela senhora piedade esposa do senhor meditação e filha do senhor registrador depois disso o meu senhor prendia corta promessa como ele era um notório criminoso pois por suas ações havia muita desconfiança sobre a moeda do rei tornou-se um exemplo público ele foi julgado e acusado a ser o primeiro colocado no pelourinho para ser chicoteado por todos os filhos e servos em alma humana sendo em seguida enforcado até morrer alguns podem questionar a severidade da punição desse homem mas aqueles que são comerciantes honestos na cidade reconhecem o grande abuso de um cortador de promessas pode provocar na cidade um pouco tempo e o meu julgamento é que todos aqueles que tem seu nome e vivem de sua maneira devem ser tratados da mesma forma ele também prendeu o senso carnal e o deixou esperando como aconteceu eu não sei mas ele conseguiu fugir da prisão sim e esse ousado criminoso não deixou a cidade e ficou espreitando as tocas dos deabulianos durante o dia e assombrando as casas de homens honestos à noite portanto houve uma proclamação colocada no mercado na cidade alertando quem encontrasse o senhor senso carnal prendesse-o e matasse-o seria diariamente recebido à mesa do príncipe além de ser guarda do tesouro de alma humana assim muitos fizeram bastante esforço mas não conseguiram prendê-lo e matá-lo embora o tivesse encontrado diversas vezes meu senhor no entanto capturou o senhor pensamentos errados sobre Cristo e o colocou na prisão o homem morreu ali embora tenha demorado pois definhou até a morte amor próprio também foi capturado e levado sob custódia mas havia muitos que eram seus aliados em alma humana então seu julgamento foi adiado por fim o senhor a benegação levantou-se e disse se vilões como estes podem ser protegidos em alma humana abrirei mão de minha comissão então ele o tirou da multidão e levou para os seus soldados onde o homem foi escalpelado alguns em alma humana reclamaram disso embora ninguém ousasse falar abertamente porque Emmanuel estava na cidade no entanto esse ato corajoso do capitão a benegação chegou aos ouvidos do príncipe então ele mandou chamar e fez dele lorde em alma humana meu senhor vontade seja feita também recebeu grandes elogios de Emmanuel por tudo que fizeram pela cidade então o senhor da benegação tomou coragem saiu em perseguição contra os diabolianos com o senhor vontade seja feita e capturaram vive pelo sentimento e vida legal colocando-os na prisão até morrerem o senhor descrença no entanto era muito ágil e eles nunca conseguiram capturá-lo embora tenham tentado fazê-lo muitas vezes portanto ele e alguns outros da sutil tribo diaboliana ainda permaneceram em alma humana até o momento em que a cidade deixou de habitar no reino do universo eles no entanto continuaram em suas tocas e buracos se um deles aparecesse e ouvisse ou fosse visto em qualquer uma das ruas da cidade toda a cidade se armava contra eles até mesmo crianças gritavam atrás desses homens como se perseguissem um ladrão querendo matá-las com pedradas assim alma humana alcançou um bom grau de paz e tranquilidade seu príncipe também habitava dentro de suas fronteiras e seus soldados cumpriam seus deveres alma humana continuava com o comércio que tinha com países distantes e também estava ocupada com os próprios afazeres depois que a cidade de alma humana conseguiu se livrar de tantos inimigos e dos perturbadores de paz príncipe mandou chamar os cidadãos indicou um dia em que no mercado ele se encontraria com todo o povo para dar instruções sobre alguns assuntos que promoveriam sua segurança e conforto se observadas e a condenação e destruição de Diabolianos por fim o dia indicado chegou os cidadãos se reuniram Emmanuel também desceu em sua carruagem com todos os seus capitães acompanhando ao lado direito e ao lado esquerdo então houve um pedido de silêncio e depois de algumas demonstrações mútuas de amor o príncipe começou a falar minha alma humana amada de meu coração muitos e maravilhosos são os privilégios que concedi a vocês eu os separei de outros e os escolhi para mim mesmo não pelo seu valor mas para minha glória eu os redimi não apenas do temor pela lei de meu pai mas também pelas mãos de diabos fiz isso porque te amei e te coloquei em meu coração a vontade de fazer bem a você eu também fiz com que tudo que pudesse atrapalhar seu caminho em direção aos prazeres do paraíso fosse retirado de seu caminho e concedi a sua alma a satisfação plena comprando-as para mim não um preço de coisas corruptíveis como prata e ouro mas com preço de sangue meu próprio sangue que derramei livremente para torná-la minha então eu a reconciliei ó minha alma humana a meu pai e os confiei a mansões que estão com meu pai na cidade real onde há coisas ó minha alma que os olhos não viu nem penetraram no coração do homem além disso ó minha alma você viu o que fiz e como tenho livrado você das mãos dos seus inimigos com quem se rebelou profundamente contra meu pai e por quem me agradou ser possuída e também destruída eu me aproximei de você primeiro com a minha lei e depois com o meu evangelho para lhe despertar ele mostrei a minha glória e vocês sabem o que eram o que disseram o que fizeram e quantas vezes se rebelaram contra meu pai mesmo assim como você vê hoje não te deixei mas me aproximei suportei suas ações esperei e finalmente aceitei mesmo de minha mera graça e favor e não suportaria vê-la perdida como provavelmente teria acontecido eu também a cerquei e afligi por todos os lados para que pudesse cansá-la de seus caminhos e quebrantar seu coração com disposição de aceitar o seu bem-estar e felicidade e quando comecei uma conquista completa sobre você transformei tudo para o seu bem veja também que companhia de meu pai eu abriguei dentro de suas fronteiras capitães e governadores soldados e homens de guerra ferramentas e dispositivos excelentes para subjugar e derrotar seus inimigos você sabe o que quero dizer alma humana e eles são os meus servos e seus também sim meu plano ao possuí-los e a tendência natural de cada um deles é defender purificar fortalecer e adoçá-los para mim além de fazer com que você encontre a presença de meu pai benção e glória pois você minha alma humana foi criada para ser preparada para eles além disso minha alma humana você viu como eu já superei suas rebeldias e a curei de fato eu fiquei com raiva de você mas afastei minha ira para longe porque ainda os amava e minha ira e a minha indignação terminaram com a destruição de seus inimigos nem a sua bondade me atraiu de volta para vocês depois que escondi meu rosto por causa de suas transgressões e retirei a minha presença de ti o caminho da apostasia foi seu mas o caminho e o meio de sua recuperação foram meus e inventei o caminho para seu retorno construí uma cerca e uma parede quando vocês começaram a se voltar para aquilo que não me agrada tornei seus dias e noites doces e amargos e o seu caminho suave espinhoso e também confunde todos os que buscavam a sua destruição enviei o senhor temor divino para trabalhar na sua cidade despertei sua consciência e entendimento a sua vontade e seus afetos após sua grande e lamentável queda coloquei a vida em você ó alma humana para me buscar me encontrar e para que nessa busca pudesse encontrar sua própria felicidade saúde e salvação atraí os diabolianos para fora da cidade pela segunda vez e fui eu quem os venci e os destruí diante de você e agora minha alma humana eu voltei para vocês em paz e suas transgressões contra mim são como se nunca tivessem existido e ela não estará com vocês como nos dias antigos mas agirei melhor com vocês do que no começo pois ainda por um pouco ó minha alma humana depois de mais alguns tempos terem passado sobre sua cabeça eu irei derrubar essa famosa cidade pedaço por pedaço ao chão e eu carregarei suas pedras sua madeira seus muros seu pó seus habitantes para o meu próprio país para o reino de meu pai e lá a estabelecerei com força e glória como nunca vi no reino onde está localizado agora eu ainda a estabelecerei como habitação para meu pai pois para esse propósito ela foi erguida no reino do universo e lá eu a transformarei em um espetáculo maravilhoso um monumento de misericórdia e admiradora de sua própria misericórdia lá os nativos de alma humana verão tudo que nunca virão aqui lá serão iguais a quem foram inferiores aqui e lá você minha alma humana terá uma comunhão comigo e com meu pai e com o seu secretário a qual não é possível desfrutar aqui nem nunca poderia ser mesmo se você vivesse mil anos no universo e lá alma humana vocês não terão mais medo de assassinos de diabolianos e de suas ameaças lá não haverá mais planos nem artifícios nem projetos contra você ó minha alma lá você nunca mais receberá mais notícias nem o som do tambor diaboliano lá não haverá mais os porta-estandartes diabolianos nem a bandeira de diábolos nem um monte de diabolianos será lançado contra você nem uma bandeira será hasteada para assustá-la não haverá necessidade de capitães ferramentas soldados e homens de guerra lá você não sentirá tristeza e mágoa e não será possível que um diaboliano se esconda em seu território abrigue-se em suas paredes ou seja visto novamente por toda a eternidade lá a vida durará mais do que seus cidadãos são capazes de desejar e mesmo assim será sempre nova e fresca e não haverá dificuldade alguma nunca mais lá ó alma humana você se encontrará com muitos daqueles que tem sido semelhantes a vocês e que foram participantes de sua tristeza eu também os escolhi redimi separei para mim como fiz com você para ser o reino e cidade real de meu pai todos se alegrarão em você e você quando os vir ficará feliz em seu coração existem coisas ó alma humana coisas concedidas por mim e por meu pai que nunca foram vistas desde o início do mundo e elas estão diante do meu pai seladas entre seus presentes para você até que possa desfrutá-la eu já lhe disse que irei remover a minha alma humana e a estabelecerei em outro lugar e onde irei colocá-la já existem pessoas que se alegram com você agora e que a amam mas quanto mais o farão quando virem você exaltar na honra meu pai então os enviará para buscá-la e seu colo será como carruagens para transportar você e você minha alma humana cavalgará sobre as asas do vento eles virão para transportá-la conduzi-la para o lugar que será seu desejado céu portanto a minha alma humana eu mostraria a você o que deverá ser feito de agora em diante se puder ouvir se puder entender vou falar sobre quais deverão ser seus deveres e prática até que eu venha buscá-la para mim conforme está escrito nas escrituras da verdade primeiro ordeno que os cidadãos mantenham de agora em diante suas vestes mais salvas e mais limpas do que as que lhe entreguei antes de me afastar de vocês façam isso repito pois será sua sabedoria elas são de porolinho mas vocês devem mantê-las sempre branca e limpa isso será sua glória e sua honra e grandemente minha glória enquanto suas vestes foram brancas o mundo saberá que vocês são meus além disso enquanto suas vestes forem brancas eu terei satisfação em seus caminhos pois suas andanças serão como flashes de luz que todos ao seu redor deverão ver seus olhos serão para contemplar o seu deslumbramento orne-se portanto de acordo com minhas instruções e façam de minha lei os passos para guiar o seu caminho assim o rei desejará muito sua beleza pois ele é o senhor então o adorem agora para que vocês possam manter as vestes como ordenei eu preparei como disse antes uma fonte aberta para vocês as lavarem prestem atenção para lavá-las constantemente em minha fonte e não andem com roupas imundas pois isso será minha desonra e desgraça bem como seu tormento não permitam que minhas vestes suas vestes as vestes que lhes dei sejam destruídas ou manchadas pela carne mantenham-nas sempre brancas e que nunca lhe falte um guento minha alma humana eu já libertei dos desígnios planos investidas e conspirações de diabos e não pedi nada em troca a não ser que você não abra a mão do meu bem em troca do mal mas que guarde em mente o meu amor e a continuação da minha bondade para minha amada alma humana a fim de fazê-la andar de acordo com os privilégios que lhe concedi antes os sacrifícios eram presos com cordas às pontas do altar considere o que é dito para você ó minha abençoada alma humana eu vivi eu morri eu estou vivo e não vou mais morrer pelos seus cidadãos eu vivo para que vocês não morram porque eu vivo vocês também viverão eu os reconciliei com meu pai pelo sangue da minha cruz e reconciliados vocês devem viver por meio de mim vou orar por vocês lutar por vocês eu lhes farei bem nada pode ferir vocês além do pecado nada pode entristecer a não ser o pecado nada pode fazer você se encurvar e diante dos seus inimigos só o pecado fique atenta com o pecado minha alma e você sabe porque eu ainda permito que diabolianos vivam dentro de seus muros é para mantê-la acordada para provar o seu amor para torná-la vigilante e para que você valorize meus nobres capitães seus soldados e minha misericórdia é também para que seus cidadãos sejam forçados a lembrar a condição deplorável na qual viveram quero dizer quando todos não alguns habitarão não em seus muros mas sim em seu castelo e em sua fortaleza se eu matasse todos muitos de fora poderiam escravizá-la porque se todos os de dentro fossem mortos os do exterior a encontrariam dormindo e então como num piscar de olhos eles engoliriam a minha alma humana portanto eu os deixo dentro de seus muros não para lhes fazer mal mas para o seu bem se você vigiar e lutar contra eles saiba portanto que por mais que tentem você espero que isso sirva para não afastá-la mas para aproximá-la de meu pai para aprender sobre sua guerra para fazer petições mais agradáveis para ele bem para como se humilhar diante dele atente-se a isso minha alma humana mostre-me então seu amor minha alma e não permita que aqueles que estão dentro de seus muros roubem a sua afeição daquele que redimiu a sua alma sim permita que a visão de um diabo lia não mente seu amor por mim eu a salvei uma, duas, três vezes das flechas venenosas que a matariam fique ao meu lado minha amiga minha alma humana contra os diabolianos e eu ficarei do seu lado diante do meu pai e de toda sua corte escolha-me amar contra a tentação e eu a amarei apesar de sua fragilidade homem é uma humana lembre-se do que meus capitães meus soldados e as minhas ferramentas fizeram por você eles lutaram por você sofreram por você suportando muitas coisas para o seu bem se você não tivesse ajuda deles diabos com certeza teria dominado alimente-nos então quando seus cidadãos agirem bem eles ficarão bem se não eles ficarão doentes enfermos e fracos não adoeça os meus capitães pois se eles estiverem doentes vocês não tem como ficar bem se eles estiverem fracos você não tem como ficar forte se eles desfalecerem você não será forte e valente para o seu rei ou alma humana não pense que pode viver por sentimentos você precisa viver sobre a minha palavra você precisa crer ó minha alma humana depois que eu partir que eu ainda amo e a carrego em meu coração para sempre lembre-se portanto ó minha alma que você é amada por mim e que eu já ensinei a vigiar lutar orar e guerrear contra os meus inimigos então agora ordeno que acredite que meu amor por você é constante ó minha alma humana como eu coloquei meu coração e meu amor sobre você vigie fique atenta pois não coloco sobre você nem um fardo além do que já carrega fique firme até que eu volte